Pasta 1. Faixa 1. Parte 1. Os hábitos dos indivíduos. 1. O loop do hábito. Como os hábitos funcionam. 1. No outono de 1993, um homem que mudaria radicalmente muito do que pensamos sobre os hábitos entrou num laboratório em San Diego para uma consulta previamente marcada. Era um senhor idoso, pouco mais de 1,80m de altura, bem alinhado numa camisa azul de botão. Seus cabelos brancos espessos teriam causado inveja em muitos reencontros de 50 anos de formatura. A artrite o fazia mancar de leve, enquanto percorria os corredores do laboratório, segurando a mão da mulher, andando devagar, como se receoso do que cada novo passo traria. Cerca de um ano antes, Eugene Pauli, ou, abre aspas, EP, fecha aspas, como ele ficaria conhecido na literatura médica, estava em sua casa, em Playa del Rey, preparando-se para o jantar, quando sua mulher mencionou que o filho deles, Michael, estava vindo visitá-los. Abre aspas, quem é Michael? Fecha aspas, perguntou Eugene. Abre aspas, seu filho? Fecha aspas, disse a mulher Beverly. Abre aspas, aquele que nós criamos, sabe? Fecha aspas. Eugene olhou para ela com um olhar vazio. Abre aspas, de quem você está falando? Fecha aspas, perguntou. No dia seguinte, ele começou a vomitar e se contorcer de cólica abdominal. Dentro de 24 horas, sua desidratação estava tão grave que Beverly, em pânico, o levou ao pronto-socorro. Sua temperatura começou a subir, atingindo 40 graus enquanto ele transpirava, formando uma mancha amarela de suor nos lençóis do hospital. Ele ficou delirante, depois violento, gritando e empurrando quando as enfermeiras tentavam dar uma injeção intravenosa em seu braço. Só depois de sedá-lo, é que um médico conseguiu cravar uma agulha comprida entre duas vértebras da base de sua coluna e extrair umas poucas gotas de líquido céfalo-roquidiano. O médico que realizou o procedimento percebeu na mesma hora que havia um problema. O fluido ao redor do cérebro e dos nervos espinhais é uma barreira contra infecções e ferimentos. Em indivíduos saudáveis, ele é translúcido e corre rapidamente, movendo-se num fluxo quase sedoso através de uma agulha. A amostra da coluna de Eugene era turva e pingava devagar, como se estivesse cheia de sujeira microscópica. Quando os resultados voltaram do laboratório, os médicos de Eugene descobriram por que ele estava doente. Estava sofrendo de encefalite viral, uma doença relativamente comum que causa feridas, bolhas e infecções leves na pele. Em casos raros, no entanto, o vírus pode traçar um caminho até o cérebro, provocando lesões catastróficas conforme devora as delicadas dobras de tecido, onde nossos pensamentos, sonhos e, de acordo com alguns, nossas almas residem. Os médicos de Eugene disseram a Beverly que não havia nada que eles pudessem fazer para reverter o estrago já feito. Porém, uma grande dose de medicamentos antivirais talvez evitasse que o vírus se espalhasse. Eugene entrou em coma e durante dez dias esteve à beira da morte. Aos poucos, conforme as drogas foram combatendo a doença, sua febre baixou e o vírus desapareceu. Quando ele finalmente acordou, estava fraco e desorientado e não conseguia engolir direito. Não conseguia formar frases e, às vezes, ficava ofegante, como se tivesse esquecido momentaneamente como se respira. Mas ele estava vivo. Por fim, Eugene estava bem o bastante para passar por uma bateria de testes. Os médicos ficaram surpresos ao descobrir que seu corpo, incluindo seu sistema nervoso, parecia em boa parte ileso. Ele conseguia mexer os membros e reagir a sons e luzes. Tomografias cerebrais, no entanto, revelaram sombras nefastas próximas do centro de seu cérebro. O vírus destruíram um trecho oval de tecido perto de onde o crânio encontrava a coluna vertebral. Abre aspas. Talvez ele não seja mais a pessoa que você lembra. Fecha aspas. Um dos médicos avisou a Beverly. Abre aspas. Você precisa estar preparada caso seu marido não exista mais. Fecha aspas. Eugene foi transferido para outra ala do hospital. Dentro de uma semana, já engolia com facilidade. Mais outra semana e ele começou a falar normalmente, pedindo gelatina e sal, mudando de canal na televisão e reclamando das novelas chatas. Quando foi enviado a um centro de reabilitação cinco semanas depois, Eugene andava pelos corredores e oferecia aos enfermeiros conselhos não solicitados sobre seus planos para o fim de semana. Abre aspas. Acho que nunca vi alguém voltar desse jeito. Fecha aspas. Um médico disse a Beverly. Abre aspas. Não quero alimentar suas esperanças, mas isso é surpreendente. Fecha aspas. Beverly, no entanto, continuava preocupada. Na clínica de reabilitação, ficou claro que a doença havia alterado seu marido de modos perturbadores. Por exemplo, Eugene era incapaz de lembrar que dia da semana era, ou os nomes de seus médicos e enfermeiros, por mais vezes que eles se apresentassem. Abre aspas. Por que eles não param de me fazer todas essas perguntas? Fecha aspas. Ele perguntou a Beverly um dia depois que um médico saiu de seu quarto. Quando finalmente voltou para casa, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eugene não parecia se lembrar dos amigos deles. Tinha dificuldade de acompanhar conversas. Às vezes, de manhã, saía da cama, andava até a cozinha, fritava bacon e ovos para comer. Depois voltava para debaixo das cobertas e ligava o rádio. Quarenta minutos depois, fazia a mesma coisa. Levantava, fritava bacon e ovos, voltava para a cama e mexia no rádio. Depois, fazia tudo de novo. Assustada, Beverly procurou a ajuda de especialistas, entre os quais um pesquisador da Universidade da Califórnia, em San Diego. Especializado em perda de memória. E foi assim que, num dia ensolarado de outono, Beverly e Eugene se viram num prédio indistinto no campus da universidade, lentamente caminhando de mãos dadas por um corredor. Eles foram conduzidos a uma pequena sala de exames. Eugene começou a conversar com uma moça que estava usando um computador. Abre aspas. Trabalhei com eletrônica ao longo dos anos e fico impressionado com tudo isso. Fecha aspas. Ele disse, apontando para a máquina em que ela estava digitando. Abre aspas. Quando eu era mais novo, essa coisa teria sido instalada em dois suportes de 1,80m, ocupando essa sala inteira. Fecha aspas. A mulher continuou digitando. Eugene deu uma risadinha. Abre aspas. Isso é incrível. Fecha aspas. Ele disse. Abre aspas. Todos esses circuitos impressos e diodos e tríodos. Na época em que eu trabalhava com eletrônica, teria dois suportes de 1,80m segurando essa coisa. Fecha aspas. Um cientista entrou na sala e se apresentou. Perguntou a Eugene que idade ele tinha. Abre aspas. Oh, vejamos. 59 ou 60? Fecha aspas. Eugene respondeu. Ele tinha 71 anos. Os cientistas começaram a digitar no computador. Eugene sorriu e apontou para a máquina. Abre aspas. Isso é mesmo formidável. Fecha aspas. Ele disse. Abre aspas. Sabe, quando eu trabalhava com eletrônica, teria dois suportes de 1,80m segurando essa coisa. Fecha aspas. O cientista era Larry Squire, 52 anos, um professor que passara as últimas três décadas estudando a neuroanatomia da memória. Sua especialidade era explorar como o cérebro armazena acontecimentos. Seu trabalho com Eugene, no entanto, logo lhe revelaria um novo mundo e para centenas de outros pesquisadores que remodelaram nossa compreensão de como os hábitos funcionam. Os estudos de Squire mostrariam que mesmo alguém incapaz de lembrar sua própria idade ou de quase qualquer outra coisa pode desenvolver hábitos que parecem inconcebivelmente complexos. Até você perceber que todo mundo depende de processos neurológicos semelhantes todos os dias. A pesquisa dele e dos outros ajudaria a revelar os mecanismos subconscientes que impactam as inúmeras escolhas que parecem ser fruto de um pensamento racional, mas, na verdade, são influenciadas por impulsos que a maioria de nós mal reconhece ou compreende. Quando Squire conheceu Eugene, já fazia semanas que ele vinha estudando imagens de seu cérebro. Os exames indicavam que quase toda a lesão dentro do crânio de Eugene se limitava a uma área de 5 centímetros perto do centro da cabeça. O vírus destruíra quase inteiramente seu lóbulo temporal medial, uma faixa de células que os cientistas suspeitavam ser responsável por todo tipo de tarefa cognitiva, tais como a lembrança do passado e a regulação de algumas emoções. A totalidade da destruição não surpreendeu Squire. A encefalite viral consome tecido com uma precisão cruel, quase cirúrgica. O que o deixou chocado era como as imagens pareciam familiares. Trinta anos antes, quando era doutorando no MIT, Squire trabalhara junto com um grupo que estudava um homem conhecido como, abre aspas, H.M., fecha aspas, um dos pacientes mais famosos da história da medicina. Quando o H.M., seu nome verdadeiro era Henry Mollison, mas os cientistas protegeram sua identidade ao longo de toda a sua vida, tinha sete anos, foi atropelado por uma bicicleta e caiu, batendo a cabeça com força. Logo em seguida, passou a ter ataques epiléticos e começou a desmaiar. Aos 16 anos, teve sua primeira crise tônico-clônica, o tipo de convulsão que afeta o cérebro inteiro. Em pouco tempo, ele estava perdendo a consciência até dez vezes por dia. Quando completou 27 anos, H.M. estava desesperado. Os medicamentos anticonvulsivos não tinham ajudado. Ele era inteligente, mas não conseguia permanecer no emprego. Ainda morava com os pais. H.M. queria levar uma vida normal. Por isso, procurou a ajuda de um médico cuja tolerância com experimentos era maior que seu medo de cometer um erro médico. Estudos haviam sugerido que uma área do cérebro chamada hipocampo talvez exercesse um papel nos ataques epiléticos. Quando o médico propôs fazer uma incisão na cabeça de H.M., levantar a seção frontal de seu cérebro e, com um pequeno canudo, sugar de dentro de seu crânio o hipocampo e parte do tecido ao redor, H.M. deu o seu consentimento. A cirurgia aconteceu em 1953 e, quando H.M. se recuperou, seus ataques epiléticos diminuíram. Quase de imediato, no entanto, ficou claro que seu cérebro tinha sido alterado radicalmente. H.M. sabia seu nome e que sua mãe era irlandesa. Lembrava da queda da Bolsa de 1929 e de noticiários sobre a invasão da Normandia. Mas quase tudo o que veio depois, todas as lembranças, experiências e esforços da maior parte da década antes da cirurgia, tinha sido apagado. Quando um médico começou a testar a memória de H.M., mostrando-lhe cartas de baralho e listas de números, ele descobriu que H.M. era incapaz de reter qualquer informação nova por mais de uns 20 segundos. Desde o dia de sua cirurgia até sua morte em 2008, cada pessoa que H.M. encontrava, cada música que ouvia, cada sala em que entrava era uma experiência completamente nova. Seu cérebro tinha congelado no tempo. Todo dia, ele ficava perplexo com o fato de que alguém podia mudar o canal de televisão apontando um retângulo preto de plástico para a tela. Ele se apresentava repetidamente para os médicos e enfermeiras, dezenas de vezes por dia. Abre aspas. Eu adorava aprender sobre H.M., pois a memória parecia um jeito tão palpável e instigante de estudar o cérebro. Fecha aspas. Esquire me disse. Abre aspas. Quando Esquire recebeu as imagens do cérebro de Eugene, ficou espantado com a semelhança entre aquele cérebro e o de H.M. Havia pedaços vazios do tamanho de nozes no meio da cabeça de ambos. A memória de Eugene, assim como a de H.M., tinha sido removida. Conforme Esquire começou a examinar Eugene, no entanto, viu que aquele paciente era diferente de H.M., em alguns aspectos cruciais. Enquanto quase todo mundo percebia, minutos após conhecer H.M., que havia alguma coisa muito estranha, Eugene conseguia travar conversas e realizar tarefas que não alertariam um observador casual de que havia algo errado. Os efeitos da cirurgia de H.M. tinham sido tão debilitantes que ele passou o resto da vida internado. Eugene, por outro lado, morava em casa com a mulher. H.M. não conseguia travar conversas de verdade. Já Eugene tinha a habilidade impressionante de conduzir quase qualquer diálogo para um tema que ele ficasse à vontade para discutir longamente, tal como satélites. Ele trabalhara como técnico para uma empresa aeroespacial ou as condições climáticas. Esquire começou a examinar Eugene, perguntando a ele sobre sua juventude. Eugene falou da cidade onde crescera, no centro da Califórnia, do tempo que servira na marinha mercante, de uma viagem que fizera à Austrália quando era jovem. Lembrava da maior parte dos acontecimentos de sua vida que tinham se passado antes de cerca de 1960. Quando Esquire perguntava sobre décadas posteriores, Eugene educadamente mudava de assunto e dizia que tinha dificuldade de lembrar de alguns acontecimentos recentes. Esquire realizou alguns testes de inteligência e descobriu que o intelecto de Eugene ainda era aguçado para um homem incapaz de se lembrar das três últimas décadas. Além disso, ele ainda tinha todos os hábitos que adquiriram na juventude. Por isso, sempre que Esquire lhe dava um copo d'água ou o elogiava por uma resposta especialmente detalhada, Eugene agradecia e retribuía o elogio. Sempre que alguém entrava na sala, se apresentava e perguntava como tinha sido seu dia. Mas, quando Esquire pediu que Eugene memorizasse uma série de números ou descrevesse o corredor em frente à porta do laboratório, o médico descobriu que seu paciente não conseguia reter nenhuma informação nova por mais de um minuto. Quando alguém mostrava a Eugene fotos de seus netos, ele não fazia ideia de quem eram. Quando Esquire perguntava se ele se lembrava de ter ficado doente, Eugene dizia que não tinha lembrança alguma de sua doença nem da estada no hospital. Na verdade, Eugene quase nunca lembrava que estava sofrendo de amnésia. Sua imagem mental de si mesmo não incluía a perda de memória e, já que ele não conseguia se lembrar da lesão, não conseguia conceber que havia algo de errado. Nos meses após conhecer Eugene, Esquire realizou experimentos que testavam os limites de sua memória. A essa altura, Eugene e Beverly tinham se mudado de Playa del Rey para San Diego para ficar mais perto da filha e Esquire muitas vezes os visitava para fazer exames. Um dia, Esquire pediu que Eugene esboçasse uma planta de sua casa. Ele foi incapaz de desenhar um mapa rudimentar mostrando onde ficava a cozinha ou o quarto. Abre aspas. Quando você levanta da cama de manhã, como sai do quarto? Fecha aspas. Esquire perguntou. Abre aspas. Olha. Fecha aspas. Disse Eugene. Abre aspas. Não sei direito. Fecha aspas. Esquire tomou notas em seu laptop e enquanto o cientista digitava, Eugene se distraiu. Olhou de relance para o outro lado da sala e então se levantou. Andou até um corredor e abriu a porta do banheiro. Uns poucos minutos depois, Esquire ouviu a descarga, a torneira aberta e Eugene enxugando as mãos nas calças. Voltou para a sala e sentou-se outra vez na cadeira ao lado de Esquire. Esperou pacientemente pela próxima pergunta. Na época, ninguém se perguntou como um homem incapaz de desenhar um mapa de sua própria casa conseguia achar o banheiro sem hesitação. Mas essa pergunta e outras parecidas acabariam levando a uma série de descobertas que transformaram nossa compreensão do poder dos hábitos. Isso ajudaria a deflagrar uma revolução científica que hoje envolve centenas de pesquisadores que estão aprendendo pela primeira vez a entender todos os hábitos que influenciam nossas vidas. Quando Eugene sentou-se à mesa, olhou para o laptop de Esquire. Abre aspas. Isso é impressionante. Fecha aspas. Ele disse apontando para o computador. Abre aspas. Sabe, quando eu trabalhava com eletrônica, teria dois suportes de 1,80m segurando essa coisa. Fecha aspas. Nas primeiras semanas depois que eles se mudaram para a casa nova, Beverly tentava tirar Eugene de casa todo dia. Os médicos haviam lhe dito que era importante que ele se exercitasse e se Eugene ficava dentro de casa por muito tempo, deixava Beverly maluca, fazendo as mesmas perguntas inúmeras vezes num loop infinito. Por isso, toda manhã e toda tarde ela o levava para dar um passeio no quarteirão, sempre juntos e sempre seguindo o mesmo itinerário. Os médicos tinham avisado a Beverly que ela precisaria monitorar Eugene constantemente. Disseram que se ele algum dia se perdesse, nunca mais conseguiria achar o caminho de casa. Mas, certa manhã, enquanto ela se vestia, Eugene saiu despercebido pela porta da frente. Ele tinha uma tendência a perambular de um cômodo para o outro, por isso Beverly levou um tempo para perceber que ele tinha sumido. Quando percebeu, entrou em pânico. Correu para a rua e tentou enxergá-lo. Não conseguiu vê-lo. Foi até a casa dos vizinhos e esmurrou as janelas. As casas eram parecidas. Será que Eugene tinha se confundido e entrado em outra? Ela correu até a porta e tocou a campainha até alguém atender. Eugene não estava lá. Ela correu de volta para a rua, seguindo o quarteirão, gritando o nome de Eugene. Estava chorando. E se ele tivesse ido a algum lugar com trânsito? Como diria alguém onde morava? Ela já estava fora fazia 15 minutos, procurando em toda a parte. Então, correu para a casa a fim de ligar para a polícia. Quando ela entrou afoita pela porta, encontrou Eugene na sala, sentado em frente à televisão, assistindo ao History Channel. As lágrimas dela o deixaram confuso. Ele disse que não lembrava de ter saído, não sabia onde estivera e não conseguia entender porque ela estava tão perturbada. Então, Beverly viu uma pilha de pinhas na mesa, como as que vira no quintal de um vizinho mais adiante na rua. Ela se aproximou e olhou as mãos de Eugene. Seus dedos estavam melados de seiva. Foi então que ela se deu conta de que Eugene tinha saído sozinho para caminhar. Ele tinha andado até o final da rua e catado alguns souvenirs. E acharam o caminho de casa. Em pouco tempo, Eugene estava saindo para caminhar toda manhã. Beverly tentava impedi-lo, mas era inútil. Abre aspas. Mesmo se eu falasse para ele ficar em casa, uns poucos minutos depois, ele não lembrava mais. Fecha aspas. Ela me disse. Abre aspas. Eu o segui algumas vezes para garantir que ele não ia se perder, mas ele sempre voltava são e salvo. Fecha aspas. Às vezes, voltava com pinhas ou pedras. Uma vez voltou com uma carteira, outra com um cachorrinho. Nunca se lembrava de onde essas coisas tinham vindo. Quando Squire e seus assistentes ficaram sabendo dessas caminhadas, começaram a suspeitar que estava acontecendo alguma coisa dentro da cabeça de Eugene que não tinha nada a ver com a sua memória consciente. Então, projetaram um experimento. Uma assistente de Squire visitou a casa um dia e pediu que Eugene desenhasse um mapa do quarteirão onde morava. Ele não conseguiu. Mas, onde a casa dele estava situada na rua? Ela perguntou. Ele desenhou um pouquinho, depois se esqueceu da tarefa. Ela pediu que ele apontasse qual porta dava para a cozinha. Eugene olhou o cômodo à sua volta. Disse que não sabia. ela perguntou a Eugene o que ele faria se estivesse com fome. Ele levantou, andou até a cozinha, abriu um armário e tirou um pote de amendoins. Mais tarde, naquela semana, um visitante acompanhou Eugene em sua caminhada diária. Eles andaram por cerca de 15 minutos pela eterna primavera do sul da Califórnia com o ar carregado do cheiro de bonga em vilhas. Eugene não falou muito, mas sempre guiava o caminho e parecia saber aonde estava indo. Nunca pedi informações. Quando eles dobraram a esquina perto da casa dele, o visitante perguntou a Eugene onde ele morava. Abre aspas. Não sei exatamente. Fecha aspas. Respondeu. Então, seguiu pela sua calçada, abriu sua porta da frente, entrou na sala e ligou a televisão. Ficou claro para Squire que Eugene estava absorvendo informações novas. Mas, onde dentro de seu cérebro estavam morando essas informações? Como alguém podia achar um pote de amendoins quando não sabia dizer onde ficava a cozinha? Ou achar o caminho de casa quando não fazia ideia de qual era a sua? Como, Squire se perguntou, os novos padrões comportamentais estavam se formando dentro do cérebro avariado de Eugene? 2. Dentro do prédio que abriga o Departamento de Ciências Cerebrais e Cognitivas do Massachusetts Institute of Technology, há laboratórios que contêm o que, para um observador leigo, pareceriam salas de cirurgia de uma casa de bonecas. Lá existem bisturis minúsculos, pequenas brocas e serras em miniatura de menos de 6 milímetros de largura, presas a braços robóticos. Mesmo as mesas de operação são muito pequenas, como se preparadas para cirurgiões do tamanho de crianças. As salas são sempre mantidas numa temperatura de 15 graus, pois um toque gelado no ar estabiliza os dedos dos pesquisadores durante procedimentos delicados. Dentro desses laboratórios, os neurologistas abrem os crânios de ratos anestesiados, implantando sensores minúsculos capazes de registrar as menores alterações dentro de seus cérebros. Quando os ratos acordam, mal parecem notar que agora há dezenas de fios microscópicos espalhados como teias de aranhas neurológicas dentro de sua cabeça. Esses laboratórios tornaram-se o epicentro de uma revolução silenciosa na ciência da formação de hábitos. E os experimentos realizados aqui explicam como Eugene, assim como você, eu e todo mundo, desenvolveu os comportamentos necessários para sobreviver a cada dia. Os ratos desses laboratórios esclareceram os processos complexos que acontecem dentro de nossas cabeças sempre que fazemos algo tão mundano como escovar os dentes ou tirar o carro da garagem em marcha a ré. E para Squire, esses laboratórios ajudaram a explicar como Eugene conseguiu aprender novos hábitos. Quando os pesquisadores do MIT começaram a trabalhar com hábitos nos anos 1990, mais ou menos à mesma época em que Eugene foi acometido de sua febre, eles ficaram curiosos sobre um nó de tecido neurológico conhecido como gânglios basais. Se imaginarmos o cérebro humano como uma cebola composto de camadas sobrepostas de células, então as camadas de fora, as mais próximas do couro cabeludo, são geralmente os acréscimos mais recentes de um ponto de vista evolutivo. Quando você cria uma nova invenção ou rir da piada de um amigo, são as partes mais externas do seu cérebro que estão em ação. É lá que acontecem os pensamentos mais complexos. Mais fundo dentro do cérebro e mais perto do tronco cerebral, onde o cérebro encontra a coluna, há estruturas mais antigas, mais primitivas. Elas controlam nossos comportamentos automáticos como respirar e engolir ou a reação de susto que sentimos quando alguém pula de trás de um arbusto. Mais para o centro do crânio, há um nó de tecido do tamanho de uma bola de golfe que é parecido com aquilo que se encontra dentro da cabeça de um peixe, réptil ou o mamífero. Esses são os gânglios basais, um oval de células que durante anos os cientistas não entendiam muito bem, a não ser por suspeitas de que ele desempenhava um papel em doenças como o mal de Parkinson. No começo dos anos 1990, os pesquisadores do MIT começaram a cogitar que os gânglios basais talvez pudessem ser essenciais para os hábitos também. Notaram que animais com lesões nos gânglios basais de repente começavam a ter problemas com tarefas como aprender a atravessar labirintos ou memorizar como abrir recipientes de comida. Decidiram fazer experimentos usando novas microtecnologias que lhes permitiram observar nos mínimos detalhes o que estava acontecendo dentro da cabeça de cada rato enquanto ele realizava dezenas de rotinas. Numa cirurgia inseria-se no crânio do rato algo parecido com um pequeno joystick com dezenas de fios minúsculos. Depois disso o animal era colocado num labirinto em formato de T com chocolate numa das pontas. O labirinto era estruturado de modo que cada rato ficasse posicionado atrás de uma divisória que se abria fazendo um clique alto. No começo quando um rato escutava o clique via a divisória desaparecer geralmente ia e voltava pelo corredor do meio farejando os cantos e arranhando as paredes. Parecia sentir o cheiro do chocolate mas não conseguia descobrir como achá-lo. Quando chegava ao topo do T muitas vezes virava à direita afastando-se do chocolate e depois acabava indo para a esquerda às vezes fazendo uma pausa sem nenhum motivo óbvio. Por fim a maioria dos animais descobria a recompensa mas não havia padrão discernível no caminho deles. Era como se cada rato estivesse dando um passeio descontraído sem pensar. As sondas nas cabeças dos ratos no entanto contavam uma história diferente. Enquanto cada um deles percorria o labirinto seu cérebro e em particular seus gânglios basais trabalhava intensamente. Cada vez que um rato farejava o ar ou arranhava uma parede seu cérebro explodia de atividade como se analisando cada novo cheiro imagem e som. O rato estava processando informações durante todo o tempo em que perambulava. Os cientistas repetiram o experimento diversas vezes observando como a atividade cerebral de cada rato se alterava conforme percorria centenas de vezes a mesma rota. Uma série de mudanças lentamente surgiu. Os ratos pararam de farejar cantos e virar para o lado errado. Em vez disso atravessaram o labirinto cada vez mais depressa e dentro de seus cérebros algo inesperado aconteceu. Conforme cada rato aprendia a se orientar no labirinto sua atividade mental diminuía. À medida que o caminho se tornava cada vez mais automático os ratos começaram a pensar cada vez menos. era como se nas poucas vezes em que um rato explorava o labirinto seu cérebro tivesse que trabalhar com força total para dar conta de todas as informações novas. Mas após alguns dias percorrendo o mesmo caminho o rato não precisava mais arranhar as paredes nem farejar o ar e por isso a atividade cerebral associada aos atos de arranhar e farejar ia cessando. Ele não precisava escolher para que direção virar portanto os centros de tomada de decisão do cérebro ficavam em silêncio só o que ele tinha que fazer era lembrar o caminho mais rápido até o chocolate dentro de uma semana até as estruturas cerebrais relacionadas à memória tinham se aquietado o rato havia internalizado como atravessar o labirinto correndo num tal grau que quase não precisava pensar porém essa internalização correr reto dobrar a esquerda comer o chocolate dependia dos gânglios basais como as sondas cerebrais indicavam essa minúscula e primitiva estrutura neurológica parecia assumir o comando conforme o rato corria cada vez mais depressa e seu cérebro trabalhava cada vez menos os gânglios basais eram essenciais para recordar padrões e agir com base neles os gânglios basais em outras palavras armazenavam hábitos mesmo enquanto o resto do cérebro adormecia para observar essa capacidade cerebral considere este gráfico que mostra a atividade dentro do crâne de um rato quando ele se depara com o labirinto pela primeira vez inicialmente o cérebro está trabalhando duro o tempo todo depois de uma semana quando o caminho fica conhecido e a corrida se torna um hábito o cérebro do rato se acalma enquanto ele percorre o labirinto este processo em que o cérebro converte uma sequência de ações numa rotina automática é conhecido como abre aspas chunking fecha aspas abre parênteses agrupamento fecha parênteses e está na raiz de como os hábitos se formam há dezenas se não centenas de blocos abre parênteses chunks fecha parênteses comportamentais dos quais dependemos todos os dias alguns são simples você automaticamente põe pasta de dente na escova antes de colocá-la na boca alguns tais como se vestir ou preparar o almoço das crianças são um pouco mais complexos outros são tão complicados que é espantoso pensar que um pequeno pedaço de tecido que evoluiu há milhões de anos possa chegar a transformá-los em hábitos pensemos no ato de tirar o carro da garagem em marcha ré quando você aprendeu a dirigir fazer isso exigia uma grande dose de concentração e por um bom motivo a tarefa envolve abrir a garagem destrancar a porta do carro ajustar o banco inserir a chave na ignição girá-la em sentido horário mexer nos retrovisores e conferir se não há obstáculos colocar o pé no freio engatar a marcha a ré tirar o pé do freio estimar mentalmente a distância entre a garagem e a rua enquanto você mantém as rodas alinhadas e observa o trânsito no sentido contrário calcular como as imagens refletidas nos espelhos se traduzem em distâncias reais entre o para-choque as latas de lixo e as cercas tudo isso enquanto você aplica uma leve pressão ao acelerador e o freio e muito provavelmente pede ao passageiro que por favor pare de mexer no rádio hoje em dia no entanto você faz tudo isso cada vez que sai para a rua quase sem pensar a rotina acontece por hábito milhões de pessoas executam esse intrincado balé toda manhã sem pensar pois assim que sacamos as chaves do carro nossos gânglios basais entram em ação identificando o hábito que armazenamos em nosso cérebro referente a tirar um carro para a rua em marcha ré uma vez que esse hábito começa a se desenrolar nossa massa cinzenta está livre para ficar em silêncio ou dar sequência a outros pensamentos e é por isso que temos capacidade mental suficiente para perceber que o Jimmy esqueceu a lancheira dentro de casa os hábitos dizem os cientistas surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço se deixado por conta própria o cérebro tentará transformar quase qualquer rotina num hábito pois os hábitos permitem que nossas mentes desacelerem com mais frequência este instinto de poupar esforço é uma enorme vantagem um cérebro eficiente exige menos espaço o que permite uma cabeça menor tornando o parto mais fácil e portanto causando menos mortes de bebês e de mães um cérebro eficiente também nos permite parar de pensar constantemente em comportamentos básicos tais como andar e escolher o que comer de modo que podemos dedicar energia mental para inventar lanças sistemas de irrigação e por fim aviões e videogames mas preservar o esforço mental é uma questão complicada pois se nossos cérebros desligam no momento errado talvez deixemos de notar algo importante como um predador escondido nos arbustos ou um carro em alta velocidade enquanto saímos para a rua por isso nossos gânglios basais desenvolveram um sistema inteligente para determinar quando devem permitir que os hábitos assumam o comando é algo que acontece sempre que um bloco de comportamento começa ou termina para ver como isso funciona observe de novo atentamente o gráfico do hábito neurológico do rato note que a atividade cerebral atinge seus picos no começo do labirinto quando o rato ouve o clique antes que a divisória comece a se mexer e outra vez no final quando ele acha o chocolate esses picos são o modo como o cérebro determina quando deve ceder o controle a um hábito e qual hábito deve usar de trás de uma divisória por exemplo é difícil para um rato saber se ele está dentro de um labirinto conhecido ou de um armário desconhecido com um gato à espreita do lado de fora para lidar com essa incerteza o cérebro dispende muito esforço no começo de um bloco de comportamento procurando alguma coisa uma deixa que lhe forneça uma pista de qual hábito usar de trás de uma divisória se um rato ouve um clique ele sabe que deve usar o hábito do labirinto se ouve um miado escolhe um padrão diferente ao final da atividade quando a recompensa aparece o cérebro desperta e confere se tudo ocorreu como esperado esse processo dentro dos nossos cérebros é um loop de três estágios primeiro alma deixa um estímulo que manda seu cérebro entrar em modo automático e indica qual hábito ele deve usar depois há a rotina que pode ser física mental ou emocional finalmente há uma recompensa que ajuda seu cérebro a saber se vale a pena memorizar este loop específico para o futuro ao longo do tempo este loop deixa rotina recompensa deixa rotina recompensa se torna cada vez mais automático a deixa e a recompensa vão se entrelaçando até que surja um poderoso senso de antecipação e desejo por fim seja num laboratório gelado do MIT ou na garagem da sua casa um hábito nasce os hábitos não são inevitáveis como explicam os dois capítulos seguintes eles podem ser ignorados alterados ou substituídos mas a descoberta do loop do hábito é tão importante porque revela uma verdade básica quando um hábito surge o cérebro para de participar totalmente da tomada de decisões ele para de fazer tanto esforço ou desvia o foco para outras tarefas a não ser que você deliberadamente lute contra um hábito que encontre novas rotinas o padrão irá se desenrolar automaticamente no entanto apenas entender como os hábitos funcionam aprender a estrutura do loop do hábito já os torna mais fáceis de controlar assim que você divide um hábito em seus componentes está apto a brincar com as engrenagens abre aspas fizemos experimentos em que treinamos ratos para atravessar um labirinto até que virasse um hábito e depois eliminamos o hábito mudando a localização da recompensa fecha aspas me disse Anne Graybiel uma cientista do MIT que supervisionou muitos dos experimentos com os gânglios basais abre aspas então um dia colocamos a recompensa no lugar antigo soltamos o rato e aí está o velho hábito ressurge imediatamente os hábitos nunca desaparecem de fato estão codificados nas estruturas do nosso cérebro e essa é uma enorme vantagem para nós pois seria terrível se tivéssemos que reaprender a dirigir depois de cada viagem de férias o problema é que nosso cérebro não sabe a diferença entre os hábitos ruins e os bons e por isso se você tem um hábito ruim ele está sempre ali à espreita esperando as deixas e recompensas certas fecha aspas isso explica porque é tão difícil criar o hábito de fazer exercícios por exemplo ou de mudar nossa alimentação uma vez que adquirimos uma rotina de sentar no sofá em vez de sair para correr ou de fazer um lanchinho sempre que passamos por uma caixa de donuts esses padrões continuam para sempre dentro das nossas cabeças segundo a mesma regra no entanto se aprendermos a criar novas rotinas neurológicas que sejam mais poderosas que esses comportamentos se assumirmos o controle do loop do hábito podemos forçar essas tendências nocivas a ficar em segundo plano assim como fez Liza Allen após sua viagem ao Cairo estudos demonstraram que uma vez que alguém cria um novo padrão sair para correr ou ignorar os donuts se torna tão automático quanto qualquer outro hábito sem os loops dos hábitos nossos cérebros entrariam em pane sobrecarregados com as minúcias da vida cotidiana pessoas cujos gânglios basais são prejudicados por lesões ou doenças muitas vezes ficam mentalmente paralisadas tem dificuldade de realizar atividades básicas como abrir uma porta ou decidir o que comer perdem a capacidade de ignorar detalhes insignificantes um estudo por exemplo descobriu que pacientes com lesões nos gânglios basais eram incapazes de reconhecer expressões faciais inclusive medo e nojo porque nunca sabiam direito em qual parte do rosto deviam se focar sem os gânglios basais perdemos acesso a centenas de hábitos de que dependemos todos os dias você parou hoje de manhã para decidir se amarrava o sapato esquerdo ou o direito primeiro teve problemas para decidir se devia escovar os dentes antes ou depois de tomar banho é claro que não essas decisões são habituais não exigem esforço contanto que seus gânglios basais estejam intactos e as deixas continuem constantes os comportamentos acontecerão sem pensar abre parênteses se bem que quando você sai de férias talvez se vista de maneiras diferentes ou escove os dentes num outro momento da rotina matinal sem perceber fecha parênteses ao mesmo tempo no entanto a dependência do cérebro de rotinas automáticas pode ser perigosa muitas vezes os hábitos são tanto uma maldição quanto um benefício pense no caso de Eugene por exemplo os hábitos lideram sua vida de volta depois que ele perdeu a memória e então levaram tudo embora de novo 3 conforme Larry Squire o especialista em memória passada cada vez mais tempo com Eugene foi ficando convencido de que seu paciente estava de algum modo aprendendo comportamentos novos imagens do cérebro de Eugene mostravam que seus gânglios basais tinham escapado da lesão causada pela encefalite viral seria possível perguntou-se o cientista que Eugene mesmo com a grave lesão cerebral ainda pudesse usar o loop deixa a rotina recompensa será que esse antigo processo neurológico poderia explicar como Eugene era capaz de dar uma volta no quarteirão e achar o pote de amendoins na cozinha para testar se Eugene estava formando novos hábitos Squire criou um experimento pegou 16 objetos diferentes pedaços de plástico e peças de brinquedos com cores vivas e os colocou em retângulos de papelão então os dividiu em 8 pares opção A e opção B em cada par um dos pedaços de papelão escolhido aleatoriamente tinha um adesivo na parte de baixo onde se lia abre aspas correto fecha aspas Squire colocou Eugene sentado à mesa deu-lhe um par de objetos e pediu que escolhesse um deles em seguida pediu que Eugene virasse o papelão escolhido para ver se havia um adesivo dizendo abre aspas correto fecha aspas na parte de baixo este é um jeito comum de medir a memória já que há apenas 16 objetos e eles são sempre apresentados nos mesmos 8 pares a maioria das pessoas consegue memorizar qual item é abre aspas correto fecha aspas após umas poucas repetições macacos são capazes de memorizar todos os itens abre aspas corretos fecha aspas depois de 8 a 10 dias Eugene não conseguia lembrar nenhum dos itens abre aspas corretos fecha aspas por mais vezes que fizesse o teste ele repetiu o experimento duas vezes por semana durante meses olhando 40 pares por dia você sabe por que está aqui hoje? perguntou um pesquisador no começo de uma sessão algumas semanas depois do início do experimento acho que não disse Eugene vou lhe mostrar uns objetos você sabe por que? tenho que descrevê-los para você ou dizer para que eles servem? Eugene Eugene não lembrava absolutamente nada das sessões anteriores mas conforme as semanas se passaram o desempenho de Eugene melhorou depois de 28 dias de treinamento escolhia os objetos abre aspas corretos fecha aspas 85% das vezes aos 36 dias acertava 95% das escolhas certo dia depois de um teste Eugene Eugene olhou para a pesquisadora desconcertado com seu sucesso como estou fazendo isso? ele perguntou a ela me diga o que está acontecendo na sua cabeça a pesquisadora disse você diz para si mesmo eu me lembro de ver esse? não disse Eugene a coisa está aqui de algum jeito ou de outro ele apontou para sua cabeça e a mão vai atrás para Squire no entanto aquele fazia todo o sentido Eugene era exposto a uma deixa um par de objetos sempre apresentados na mesma combinação havia uma rotina ele escolhia um objeto e olhava para ver se havia um adesivo embaixo mesmo não fazendo ideia de por que se sentia impelido a virar o papelão então havia uma recompensa a satisfação que ele obtinha após achar um adesivo proclamando abre aspas correto fecha aspas por fim um hábito surgia para se certificar de que aquele padrão era realmente um hábito Squire realizou mais um experimento pegou todos os 16 itens e os pôs na frente de Eugene ao mesmo tempo pediu que colocasse todos os objetos abre aspas corretos fecha aspas numa mesma pilha Eugene não fazia ideia de por onde começar minha nossa como vou lembrar isso ele perguntou estendeu a mão para pegar um objeto e começou a virá-lo a pesquisadora o deteve não ela explicou a tarefa era pôr os itens em pilhas por que ele estava tentando virá-los é só um hábito eu acho ele disse ele não conseguiu fazer aquilo os objetos quando apresentados fora do contexto do loop do hábito não faziam sentido para ele essa era a prova que Squire procurava os experimentos demonstravam que Eugene tinha a capacidade de formar novos hábitos mesmo quando eles envolviam tarefas ou objetos dos quais ele era incapaz de lembrar por mais de uns poucos segundos isso explicava como Eugene conseguia sair para passear toda manhã as deixas certas árvores nas esquinas ou a localização de caixas de correio específicas eram consistentes toda vez que ele saía e por isso embora ele fosse incapaz de reconhecer sua casa seus hábitos sempre o guiavam de volta para a porta da frente isso também explicava porque Eugene tomava café da manhã três ou quatro vezes por dia mesmo que não estivesse com fome contanto que as deixas certas estivessem presentes como seu rádio ou a luz da manhã entrando pelas janelas ele automaticamente seguia o roteiro ditado por seus gânglios basais além disso havia dezenas de outros hábitos na vida de Eugene que as pessoas só perceberam quando começaram a procurar a filha de Eugene por exemplo muitas vezes passava na casa deles para dar um oi falava com o pai na sala por um tempo depois entrava na cozinha para ficar com a mãe e então ia embora despedindo-se com um aceno ao sair pela porta Eugene que já tinha esquecido a conversa anterior deles quando ela saía ficava bravo porque ele estava indo embora sem conversar com ele e depois esquecia porque estava chateado porém o hábito emocional já havia começado e por isso sua raiva persistia inflamada e além da sua compreensão até se consumir por si só às vezes ele batia na mesa ou falava palavrões e se alguém perguntava por que ele dizia não sei mas estou bravo Beverly me contou ele chutava a cadeira ou era ríspido com quem quer que entrasse na sala então poucos minutos depois ele sorria e falava do tempo era como se uma vez que a frustração começava ele tivesse que levá-la até o fim ela disse o novo experimento de Squire também mostrou outra coisa que os hábitos são surpreendentemente delicados se as deixas de Eugene sofressem mesmo a menor alteração seus hábitos caíam em desarranjo por exemplo nas poucas vezes em que ele dava volta no quarteirão e havia algo de diferente a prefeitura estava fazendo obras na rua ou uma ventania tinha soprado galhos por toda a calçada Eugene se perdia por mais perto que estivesse de casa até que um vizinho gentil lhe mostrasse o caminho até sua porta se sua filha parasse para conversar com ele por 10 segundos antes de sair seu hábito de raiva nunca surgia os experimentos de Squire com Eugene revolucionaram a compreensão da comunidade científica de como o cérebro funciona provando de uma vez por todas que é possível aprender e fazer escolhas inconscientes sem ter nenhuma lembrança da lição ou da tomada de decisão Eugene mostrou que os hábitos tanto quanto a memória e a razão são a raiz do nosso comportamento talvez não nos lembremos das experiências que criam nossos hábitos mas uma vez que estão alojados dentro dos nossos cérebros eles influenciam o modo como agimos muitas vezes sem percebermos desde que o primeiro artigo de Esquire sobre os hábitos de Eugene foi publicado a ciência da formação de hábitos se transformou num grande campo de estudo pesquisadores das universidades de Duck Harvard Ucla Yali USC Princeton Pensilvânia e de todas as escolas no Reino Unido Alemanha e Holanda assim como cientistas corporativos trabalhando para Procter & Gamble Microsoft Google e centenas de outras empresas estão focados em compreender a neurologia e psicologia dos hábitos suas forças e fraquezas porque eles surgem e como podem ser mudados os pesquisadores descobriram que as deixas podem ser quase qualquer coisa desde um estímulo visual como um doce ou um comercial de TV até certo lugar uma hora do dia uma emoção uma sequência de pensamentos ou a companhia de pessoas específicas as rotinas podem ser incrivelmente complexas ou fantasticamente simples abre parênteses alguns hábitos como aqueles relacionados a emoções são medidos em milissegundos fecha parênteses as recompensas podem variar desde comida ou drogas que causam sensações físicas até compensações emocionais tais como os sentimentos de orgulho que acompanham os elogios ou as autocongratulações e em quase todos os experimentos os pesquisadores viram ecos das descobertas de Esquire com Eldin os hábitos são poderosos mas delicados podem surgir fora da nossa consciência ou ser arquitetados deliberadamente muitas vezes acontecem sem a nossa permissão mas podem ser remodelados se manipularmos suas peças eles dão forma a nossa vida muito mais do que percebemos são tão fortes na verdade que fazem com que nossos cérebros se apeguem a eles a despeito de todo o resto inclusive o bom senso numa série de experimentos por exemplo pesquisadores afiliados ao National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism abre parênteses Instituto Nacional do Abuso do Alco e do Alcoolismo treinaram camundongos para apertar alavancas em resposta a certas deixas até que o comportamento se tornasse um hábito os camundongos eram sempre recompensados com comida então os cientistas envenenaram a comida para que deixasse os bichos violentamente enjoados ou eletrificaram o chão de modo que quando os camundongos andavam em direção a recompensa levavam um choque os camundongos sabiam que a comida e a jaula eram perigosas quando recebiam as bolinhas envenenadas numa tigela ou viam os painéis eletrificados no chão mantinham distância no entanto quando viam suas antigas deixas apertavam a alavanca sem pensar e comiam a comida ou andavam pelo chão mesmo enquanto vomitavam ou pulavam por causa da eletricidade o hábito estava tão arraigado que os camundongos não conseguiam evitar não é difícil encontrar um caso análogo no mundo humano pense no fast food por exemplo faz sentido quando as crianças estão morrendo de fome e você está dirigindo para a casa depois de um longo dia parar só esta vez no mcdonald's ou no burger king as refeições não são caras o sabor é tão bom afinal uma única dose de carne processada batatas fritas salgadas e refrigerante cheio de açúcar representam um risco relativamente pequeno para a saúde certo? você não faz isso o tempo todo porém os hábitos surgem sem a nossa permissão estudos indicam que em geral as famílias não pretendem comer fast food regularmente o que acontece é que um padrão de uma vez por mês lentamente se torna uma vez por semana e então duas vezes por semana conforme as deixas e recompensas criam um hábito até que as crianças estão consumindo uma quantidade de hambúrgueres e fritas que é prejudicial à saúde quando pesquisadores da universidade do norte do texas e de yale tentaram entender porque as famílias gradualmente aumentavam o consumo de fast food encontraram uma série de deixas e recompensas que a maioria dos consumidores nunca soube que estava influenciando seu comportamento eles descobriram o loop do hábito todo o McDonald's por exemplo possui a mesma aparência a empresa deliberadamente tenta padronizar a arquitetura das lanchonetes e o que os funcionários dizem aos clientes de modo que tudo seja uma deixa consistente para desencadear rotinas de compra em algumas redes os alimentos são especificamente concebidos para proporcionar recompensas imediatas as batatas fritas por exemplo são projetadas para começar a se desintegrar no momento em que encostam na sua língua para fornecer uma dose de sal e gordura o mais rápido possível ativando seus centros de prazer e prendendo seu cérebro no padrão muito melhor para estreitar o loop do hábito no entanto mesmo esses hábitos são delicados quando uma lanchonete de fast food fecha as famílias que antes comiam lá muitas vezes passam a jantar em casa em vez de procurar um lugar alternativo mesmo pequenas alterações podem acabar com o padrão mas já que frequentemente não reconhecemos estes loops de hábitos enquanto crescem não enxergamos nossa capacidade de controlá-los aprendendo a observar as deixas e recompensas no entanto podemos mudar as rotinas 4 em 2000 sete anos após a doença a vida de Eugene atingir uma espécie de equilíbrio ele saia para caminhar toda manhã comia o que queria às vezes cinco ou seis vezes por dia sua mulher sabia que contanto que a televisão estivesse ligada no History Channel Eugene se instalaria na sua poltrona feupuda e ficaria assistindo fossem reprises ou programas novos ele não percebia a diferença conforme foi ficando mais velho no entanto os hábitos de Eugene começaram a ter impactos negativos na sua vida ele era sedentário às vezes assistia televisão durante horas a fio pois nunca se entendiava com os programas seus médicos ficaram preocupados com seu coração disseram a Beverly que o mantivesse numa dieta restrita de comidas saudáveis ela tentou mas era difícil influenciar a frequência com que ele comia ou o que comia ele nunca se lembrava das advertências dela mesmo se a geladeira estivesse abarrotada de frutas e legumes Eugene fuçava até achar o bacon e os ovos essa era sua rotina e conforme Eugene envelhecia e seus ossos ficavam mais frágeis os médicos disseram que ele precisava tomar mais cuidado ao passear pela rua na cabeça de Eugene no entanto ele ainda tinha 20 anos a menos nunca se lembrava de pisar com cuidado fui fascinado pela memória durante toda minha vida Squire me disse então conheci EP e vi como a vida pode ser rica mesmo se você não pode se lembrar dela o cérebro tem esta capacidade espantosa de encontrar a felicidade mesmo quando as memórias dela não estão mais lá porém é difícil desligar isso o que acabou se voltando contra ele Beverly tentou usar sua compreensão dos hábitos para ajudar Eudine a evitar problemas conforme envelhecia descobriu que podia causar um curto circuito em alguns de seus piores padrões inserindo novas deixas se ela não guardasse bacon na geladeira Eudine não comeria vários cafés da manhã gordurosos quando ela punha uma salada perto da poltrona dele Eudine às vezes abeliscava e conforme a refeição foi se tornando um hábito parou de procurar guloseimas na cozinha sua dieta aos poucos melhorou Apesar desses esforços no entanto a saúde de Eudine piorou mesmo assim Um dia de primavera Eudine estava assistindo televisão quando de repente deu um grito Beverly entrou correndo e o viu com a mão no peito Ela chamou uma ambulância No hospital foi diagnosticado um pequeno ataque cardíaco A essa altura a dor tinha passado e Eudine estava lutando para sair da maca Naquela noite ele ficou o tempo todo arrancando os sensores presos a seu peito para poder deitar de lado e dormir Alarmes soavam e enfermeiras entravam correndo Elas tentavam fazer com que parasse de mexer nos sensores prendendo-os no lugar com esparadrapo e dizendo que iam amarrá-los se ele continuasse se mexendo Nada funcionava Ele esquecia as ameaças logo depois que eram feitas Então sua filha disse a uma enfermeira que tentasse elogiá-lo por cooperar e ficar quieto e repetisse o elogio inúmeras vezes sempre que o via sabe como é queríamos apelar para o orgulho dele me disse sua filha Carol Reis dizíamos ah pai você está mesmo fazendo uma coisa importante pela ciência deixando estes negocinhos no lugar as enfermeiras começaram a paparicá-lo ele amou depois de alguns dias ele fazia o que quer que elas pedissem Eudin voltou para casa uma semana depois então no outono de 2008 quando atravessava a sala de estar Eudin tropeçou numa saliência perto da lareira caiu e quebrou o quadril no hospital Squire e sua equipe recearam que ele fosse ter crises de pânico por não saber onde estava por isso deixaram bilhetes ao lado de sua cama explicando o que acontecera e colaram fotos de seus filhos nas paredes sua mulher e seus filhos vinham visitá-lo todo dia Eudin no entanto nunca ficou preocupado nunca perguntava porque estava no hospital àquela altura ele parecia estar conciliado com a incerteza disse Squire fazia 15 anos que perdera a memória era como se parte de seu cérebro soubesse que havia algumas coisas que ele jamais entenderia e aceitasse isso bem Beverly vinha ao hospital todos os dias eu passava um tempão falando com ele ela disse dizia que o amava e falava dos nossos filhos e da vida boa que tínhamos apontava para as fotos e dizia como ele era querido fomos casados durante 57 anos e 42 deles foram um casamento normal de verdade às vezes era difícil porque eu queria tanto o meu velho marido de volta mas pelo menos eu sabia que ele estava feliz umas poucas semanas depois sua filha veio visitá-lo qual é o plano? Eudin perguntou quando ela chegou ela o levou para fora numa cadeira de rodas até o gramado do hospital o dia está lindo disse Eudin que tempo ótimo né? ela falou para ele sobre suas crianças e eles brincaram com um cachorro ela achou que ele talvez pudesse voltar para casa em breve o sol estava se pondo ela começou a se preparar para levá-lo para dentro Eudin olhou para ela tenho sorte de ter uma filha como você ele disse ela foi pega desprevenida não conseguia se lembrar da última vez em que ele disseram uma coisa tão carinhosa tenho sorte de você ser meu pai ela disse puxa o dia está lindo ele disse o que você está achando do tempo? naquela noite a uma da manhã o telefone de Beverly tocou o médico disse que Eudin sofreram um ataque cardíaco grave e os funcionários tinham feito o possível mas não tinham conseguido reanimá-lo ele falecera depois de sua morte ele seria celebrado pelos pesquisadores e imagens de seu cérebro seriam estudadas em centenas de laboratórios e escolas de medicina sei que ele teria ficado muito orgulhoso de saber o quanto contribuiu para a ciência Beverly me disse ele me disse uma vez logo depois de casarmos que queria fazer alguma coisa importante com sua vida algo que fizesse a diferença e ele fez apenas nunca se lembrou de nada disso faixa 6 2 o cérebro ansioso como criar novos hábitos 1 um dia no começo da década de 1900 um bem sucedido executivo americano chamado Claude C. Hopkins foi abordado por um velho amigo com uma nova ideia comercial o amigo explicou que descobriram um produto incrível que ele estava convencido de que seria um sucesso era uma pasta de dente uma preparação mentolada e espumante que ele chamava de abre aspas pepsodente fecha aspas havia alguns investidores duvidosos envolvidos um deles tinha uma série de negócios agrários fracassados outro segundo os boatos estava ligado à máfia mas o amigo prometeu que aquele empreendimento seria gigantesco isso é claro se Hopkins consentisse em ajudar a criar uma campanha de promoção nacional Hopkins na época estava no topo de uma indústria em rápida expansão que mal existia umas poucas décadas antes a publicidade ele era o homem que convencer os americanos a comprar cerveja e chilies alardeando que a empresa limpava suas garrafas abre aspas com vapor vivo fecha aspas enquanto deixava de mencionar que todas as outras empresas usavam exatamente o mesmo método ele seduzira milhões de mulheres a comprar sabonete palmolive afirmando que Cleópatra se banhara com ele apesar dos protestos veementes de historiadores indignados ele tornara o cereal matinal puffed wit famoso dizendo que era abre aspas disparado com armas fecha aspas até que os grãos inchassem abre aspas até oito vezes o tamanho normal fecha aspas ele transformara dezenas de produtos antes desconhecidos a aveia quaker os pneus goodyear a abre aspas vassoura mágica fecha aspas biceu o porco com feijão de davan camp em nomes comuns em todos os lares e nesse processo ficara tão rico que sua autobiografia o best seller my life in advertising abre parênteses minha vida na publicidade fecha parênteses dedicava longas passagens às dificuldades para gastar tanto dinheiro no entanto Claude Hopkins era mais conhecido por uma série de regras que criou explicando como formar novos hábitos entre consumidores essas regras transformariam indústrias inteiras e acabariam se tornando uma sabedoria convencional entre marqueteiros reformadores pedagógicos profissionais da saúde pública políticos e diretores executivos mesmo hoje as regras de Hopkins influenciam tudo desde como compramos produtos de limpeza até os recursos que os governos usam para erradicar doenças elas são fundamentais à criação de qualquer nova rotina no entanto quando esse velho amigo abordou o Hopkins para falar da pepsodente o publicitário demonstrou apenas um leve interesse não era segredo que a saúde dentária dos americanos estava em rápido declínio conforme a nação se tornara mais endinheirada as pessoas haviam começado a comprar maiores quantidades de produtos com açúcar e processados quando o governo passou a recrutar homens para a primeira guerra mundial tantos recrutas tinham dentes podres que os oficiais diziam que a mais higiene dentária era um risco para a segurança nacional no entanto como Hopkins sabia vender pasta de dente era um suicídio financeiro já havia um exército de vendedores de porta em porta oferecendo duvidosos pós e elixires dentais a maioria deles à beira da falência o problema era que quase ninguém comprava pasta de dente porque apesar dos problemas dentários da nação quase ninguém escovava os dentes por isso Hopkins refletiu um pouco sobre a proposta do amigo e então a recusou disse que continuaria com os sabonetes e cereais abre aspas não viu um jeito de educar os leigos sobre as teorias técnicas da pasta de dente fecha aspas explicou Hopkins em sua autobiografia o amigo no entanto foi persistente voltou inúmeras vezes apelando para o considerável ego de Hopkins até que por fim o publicitário acabou cedendo abre aspas finalmente concordei em realizar a campanha se ele me desse uma opção de seis meses num bloco de ações fecha aspas escreveu Hopkins o amigo concordou seria a decisão financeira mais sábia da vida de Hopkins cinco anos após firmada essa parceria Hopkins transformou a pepsodente num dos produtos mais conhecidos do mundo e nesse processo ajudou a criar o hábito de se escovar os dentes que se alastrou pelos Estados Unidos numa velocidade estonteante em pouco tempo todo mundo de Shirley Temple a Clark Gable estava se vangloriando de seu abre aspas sorriso pepsodente fecha aspas em 1930 a pepsodente já era vendida na China África do Sul Brasil Alemanha e em quase todos os lugares onde Hopkins pudesse comprar anúncios uma década depois da primeira campanha da pepsodente pesquisadores descobriram que escovar os dentes se tornaram um ritual diário para mais da metade da população americana Hopkins ajudara a estabelecer a escovação como uma atividade diária o segredo de seu sucesso Hopkins se gabaria depois era que ele achava um certo tipo de deixe e recompensa que alimentara um hábito específico é uma alquimia tão poderosa que mesmo hoje os princípios básicos ainda são usados por gigantes dos bens de consumo criadores de videogames produtores de alimentos hospitais e milhões de vendedores no mundo todo Eugene Pauli nos ensinou sobre o loop do hábito porém foi Cláudio Hopkins quem mostrou como novos hábitos podem ser cultivados e alimentados então o que foi exatamente que Hopkins fez? ele criou um anseio e esse anseio como se descobriu é o que faz com que as deixas e recompensas funcionem esse anseio é o que alimenta o loop do hábito ao longo de sua carreira uma das táticas que se tornaram marca registrada de Cláudio Hopkins era encontrar estímulos simples para convencer os consumidores ao usar seus produtos todos os dias ele vendia aveia quaker por exemplo como um cereal matinal capaz de fornecer energia para 24 horas mas só se você comesse uma tigela toda manhã anunciava tônicos que curavam dores de barriga dores nas juntas pele ruim e abre aspas problemas femininos fecha aspas mas só se você tomasse o remédio logo na primeira aparição dos sintomas em pouco tempo as pessoas estavam devorando aveia no raiar do dia ou bebendo goles de garrafinhas marrons sempre que sentiam qualquer indício de fadiga ou indigestão o que por sorte acontecia pelo menos uma vez por dia para vender pepsodente então hopkins precisava de um estímulo que justificasse o uso diário da pasta de dente ele sentou-se com uma pilha de livros técnicos sobre saúde dentária abre aspas foi uma leitura árida fecha aspas ele escreveu depois abre aspas mas no meio de um dos livros achei uma referência às placas de mucina nos dentes que depois eu chamei de a película isso me deu uma ideia atraente resolvi anunciar essa pasta de dente como um criador de beleza lidar com essa película turva fecha aspas ao focar-se na película dentária hopkins estava ignorando o fato de que esta mesma película sempre cobriu os dentes das pessoas e nunca parecer incomodar ninguém ela é uma membrana natural que se forma nos dentes a despeito do que você come ou da frequência com que escova os dentes as pessoas nunca tinham prestado muita atenção a ela e não havia muito motivo para que devessem prestar você pode se livrar da película comendo uma maçã passando os dedos nos dentes escovando-os ou fazendo um bochecho vigoroso com algum líquido a pasta de dente não fazia nada para ajudar a remover a película na verdade um dos principais pesquisadores de saúde dentária da época disse que todas as pastas de dente especialmente pepsodente eram inúteis isso não impediu que hopkins explorasse sua descoberta aqui decidiu ele estava uma deixa que podia deflagrar um hábito em pouco tempo cidades estavam cobertas de anúncios de pepsodente abre aspas é só você passar a língua nos dentes fecha aspas diziam deles abre aspas vai sentir uma película é isso que faz seus dentes parecerem sem vida e facilita o apodrecimento fecha aspas abre aspas note quantos dentes bonitos são vistos por toda parte fecha aspas dizia outro anúncio mostrando beldades sorridentes abre aspas milhões de pessoas estão usando um novo método de limpeza dentária por que uma mulher gostaria de ter uma película opaca nos dentes pepsodente remove a película fecha aspas o brilhante desses anúncios era que eles dependiam de uma deixa a película dentária que era universal e impossível de ignorar dizer para alguém passar a língua nos dentes na verdade provavelmente faz com que a pessoa passe a língua nos dentes e quando fazia isso provavelmente sentia uma película Hopkins encontrar uma deixa simples que existia havia milênios e era tão fácil de deflagrar que um anúncio podia fazer com que as pessoas obedecessem automaticamente além disso a recompensa como Hopkins previu era ainda mais sedutora quem afinal não quer ser mais bonito quem não quer um sorriso mais bonito principalmente quando a única atitude necessária é uma rápida escovada com pepsodente após o lançamento da campanha uma semana calma se passou depois duas então na terceira semana a procura explodiu havia tantos pedidos de pepsodente que a empresa não conseguia dar conta em três anos o produto virou internacional e Hopkins estava criando anúncios em espanhol alemão e chinês dentro de uma década a pepsodente era um dos produtos mais vendidos do mundo continuaria sendo a pasta de dente mais vendida dos Estados Unidos durante mais de 30 anos rendendo bilhões de dólares antes de a pepsodente surgir apenas 7% dos americanos tinham um tubo de pasta de dente no armarinho do banheiro uma década depois que a campanha publicitária de Hopkins foi veiculada nacionalmente esse número pulara para 65% ao fim da segunda guerra mundial a preocupação das forças armadas com os dentes dos recrutas diminuíra pois muitos soldados estavam escovando os dentes todos os dias abre aspas ganhei um milhão de dólares com a pepsodente fecha aspas Hopkins escreveu uns poucos anos depois que o produto surgiu nas prateleiras o segredo disse era que ele abre aspas aprendera a psicologia humana certa fecha aspas essa psicologia era fundamentada em duas regras básicas primeira ache uma deixa simples e óbvia segunda defina claramente as recompensas se você acertasse esses elementos prometia Hopkins era como mágica veja o caso da pepsodente ele identificar uma deixa a película dentária e uma recompensa dentes bonitos que tinham convencido milhões de pessoas a começar a praticar um ritual diário mesmo hoje as regras de Hopkins são um ingrediente essencial essencial dos livros de marketing e a base de milhões de campanhas publicitárias e estes mesmos princípios já foram usados para criar milhares de outros hábitos muitas vezes sem que as pessoas se dessem conta de como estão seguindo de perto a fórmula de Hopkins estudos estudos sobre pessoas que conseguiram instaurar novas rotinas de exercícios por exemplo mostram que é mais provável elas se manterem fiéis a um plano de exercícios se escolherem uma deixa específica tal como correr assim que chegam do trabalho e uma recompensa clara como uma cerveja ou uma noite de TV sem culpa pesquisas sobre dietas dizem que criar novos hábitos alimentares exige uma deixa pré-definida como planejar os cardápios com antecedência e recompensas simples para aqueles que persistem em suas intenções abre aspas chegou o momento em que a publicidade nas mãos de alguns atingiu o status de uma ciência fecha aspas escreveu Hopkins abre aspas a publicidade antigamente um negócio arriscado tornou-se assim sob uma direção competente um dos empreendimentos comerciais mais seguros fecha aspas é uma afirmação bastante audaciosa no entanto as duas regras de Hopkins na verdade não são suficientes também há uma terceira regra que deve ser cumprida para criar um hábito uma regra tão sutil que o próprio Hopkins se baseava nela sem saber que existia ela explica tudo desde porque é tão difícil ignorar uma caixa de donuts até como uma corrida matinal pode se tornar uma rotina quase sem esforço 2 os cientistas e executivos de marketing da Procter & Gamble estavam reunidos em volta de uma mesa velha numa pequena sala sem janelas lendo a transcrição de uma entrevista com uma mulher que possuía nove gatos quando uma pessoa entre eles finalmente disse o que todos estavam pensando abre aspas se formos despedidos o que acontece exatamente fecha aspas ela perguntou abre aspas os seguranças aparecem e nos conduzem para fora ou recebemos algum tipo de aviso prévio fecha aspas o chefe da equipe Drake Stinson outrora um astro em ascensão dentro da empresa olhou fixo para ela abre aspas não sei fecha aspas ele disse seu cabelo estava todo desgrenhado seus olhos estavam cansados abre aspas nunca achei que a coisa fosse ficar tão grave eles me disseram que coordenar este projeto era uma promoção fecha aspas o ano era 1996 e o grupo sentado à mesa estava descobrindo apesar das afirmações de Claude Hopkins como o processo de vender alguma coisa podia se tornar extremamente não científico eles todos trabalhavam para uma das maiores empresas mundiais de bens de consumo a empresa por trás das batatas Pringles do Oil of Olay do papel toalha Bont dos cosméticos Cover Girls da Down da Downy e da Duracell assim como dezenas de outras marcas a P&G coletava mais dados que quase todo outro empreendimento do planeta e dependia de métodos estatísticos complexos para criar suas campanhas de marketing a empresa era incrivelmente boa em descobrir como vender coisas só no mercado de produtos para lavar roupa os produtos da P&G lavavam um em cada dois cestos de roupa suja dos Estados Unidos seu faturamento anual ultrapassava os 35 bilhões de dólares porém a equipe de Stinson que foi encarregada de criar a campanha publicitária para um dos novos produtos mais promissores da P&G estava à beira da derrota a empresa gastara milhões de dólares desenvolvendo um spray capaz de eliminar odores de quase todo o tecido e todos os pesquisadores naquela salinha sem janelas não faziam ideia de como convencer as pessoas a comprá-lo o spray tinha sido criado cerca de 3 anos antes quando um dos químicos da P&G estava trabalhando com uma substância chamada hidroxipropil beta-ciclodextrina ou HPBCD num laboratório o químico era fumante suas roupas geralmente cheiravam a cinzeiro um dia depois de trabalhar com HPBCD sua mulher o recebeu à porta abre aspas você parou de fumar fecha aspas ela perguntou abre aspas não fecha aspas ele disse ficou desconfiado fazia anos que ela vinha insistindo para que ele parasse de fumar aquilo parecia algum tipo de truque de psicologia invertida abre aspas é que você não está com cheiro de cigarro fecha aspas ela disse no dia seguinte ele voltou ao laboratório e começou a experimentar HPBCD com vários odores ruins em pouco tempo tinha centenas de ampolas contendo tecidos com cheiro de cachorro molhado charutos meias suadas comida chinesa camisas mofadas e toalhas sujas quando colocou HPBCD na água e borrifou nas amostras os odores foram atraídos para dentro das moléculas da substância química depois que o borrifo secava o cheiro sumia quando o químico explicou suas descobertas aos executivos da PIG eles ficaram extasiados durante anos as pesquisas de mercado vinham dizendo que os consumidores estavam pedindo algo que pudesse eliminar maus cheiros não só disfarçá-los mas erradicá-los de uma vez por todas quando uma equipe de pesquisadores entrevistara consumidores em suas casas descobriram que muitos deles deixavam suas blusas ou calças do lado de fora depois de uma noite num bar ou numa festa abre aspas minhas roupas estão sempre com cheiro de cigarro quando eu chego em casa mas não quero pagar uma lavagem a seco toda vez que saio fecha aspas disse uma mulher a PIG detectando uma oportunidade lançou um projeto ultra confidencial para transformar o HPB-CD num produto viável eles gastaram milhões de dólares para aperfeiçoar a fórmula finalmente produzindo um líquido incolor e inodoro capaz de eliminar qualquer odor desagradável a ciência por trás do spray era tão avançada que a NASA acabaria usando o produto para limpar os interiores dos ônibus espaciais quando voltavam do espaço a melhor parte é que o produto era barato de fabricar não deixava manchas e podia eliminar os odores de qualquer sofá fedido jaqueta velha ou assento manchado de carro o projeto tinha sido um grande risco mas a PIG agora tinha tudo para faturar bilhões se conseguisse bolar a campanha de marketing certa decidiram batizar o produto de Febreze e convidaram Stinson um garoto prodígio de 31 anos com formação em matemática e psicologia para liderar a equipe de marketing Stinson se mudou para Cincinnati onde ficava a sede da PIG foi recrutado para ajudar a cuidar de linhas de produtos importantes incluindo o amaciante Bounce e as folhas da secadora Downy mas o Febreze era diferente era uma chance de lançar uma categoria totalmente nova de produto de acrescentar ao carrinho de compras do consumidor uma coisa que nunca que estiver ali antes só o que Stinson precisava fazer era descobrir como transformar o Febreze num hábito e o produto sumiria das prateleiras quão difícil isso podia ser Stinson e seus colegas decidiram apresentar o Febreze em uns poucos mercados de teste Phoenix Salt Lake City e Boyce eles foram até essas cidades e distribuíram amostras então perguntaram as pessoas se podiam ir à casa delas ao longo de dois meses visitaram centenas de lares seu primeiro grande avanço aconteceu quando eles visitaram uma guarda florestal em Phoenix ela tinha vinte e tantos anos e morava sozinha seu trabalho era capturar animais que surgiam vindos do deserto ela pegava coiotes racuns de vez em quando um puma e gambás montes e montes de gambás que muitas vezes aborrifavam quando eram capturados abre aspas sou solteira e gostaria de encontrar alguém para ter filhos fecha aspas a guarda florestal disse a Stinson e seus colegas quando estavam sentados na sala da casa dela abre aspas saio para vários encontros tipo acho que sou atraente sabe sou inteligente e sinto que sou um bom partido fecha aspas porém sua vida amorosa era prejudicada ela explicou pois tudo a sua volta cheirava gambá sua casa sua picape suas roupas suas botas suas mãos suas cortinas até sua cama ela tentara todo tipo de solução comprara sabonetes e xampus especiais acendera velas e usara máquinas caras para limpar carpetes nada tinha funcionado abre aspas quando saio para um encontro sinto alguma coisa cheirando a gambá e começo a ficar obcecada fecha aspas ela contou abre aspas começo a me perguntar será que ele está sentindo e se eu levá-lo para casa e ele quiser ir embora saí quatro vezes no ano passado com um cara super legal um cara de quem eu gostava de verdade e esperei um tempão para convidá-lo a ir na minha casa no fim ele aceitou e achei que tudo estava indo muito bem então no dia seguinte ele disse que queria dar um tempo ele foi muito educado mas eu fico me perguntando será que foi o cheiro fecha aspas abre aspas bom fico feliz que você tenha tido uma chance de experimentar o febreze fecha aspas disse Stinson você gostou ela olhou para ele estava chorando quero te agradecer disse esse spray mudou minha vida após receber amostras de febreze ela tinha ido para a casa e borrifar do sofá borrifou as cortinas o tapete a colcha seus jeans seu uniforme o interior do carro o frasco acabou então pegou o outro e borrifou todo o resto pedi para todos os meus amigos virem na minha casa disse a mulher eles não sentem mais o cheiro o gambá sumiu a essa altura ela estava chorando tanto que uma das colegas de Stinson pôs a mão no seu ombro muito obrigada mesmo disse a mulher me sinto tão livre obrigada esse produto é tão importante Stinson inspirou o fundo dentro da sala dela não sentiu cheiro nenhum vamos ganhar uma fortuna com essa coisa pensou Stinson e sua equipe voltaram para a sede da P&G e começaram a retrabalhar a campanha de marketing que estavam prestes a lançar decidiram que o segredo para vender o Febreze era transmitir a sensação de alívio que a guarda florestal sentiu precisavam posicionar o Febreze como algo que permitiria as pessoas se livrarem de cheiros constrangedores todos estavam familiarizados com as regras de Claude Hopkins ou suas versões modernas que enchiam as páginas dos livros didáticos de administração empresarial eles queriam manter a simplicidade nos anúncios achar uma deixa óbvia e definir claramente a recompensa eles criaram dois comerciais de TV o primeiro mostrava uma mulher falando sobre a área de fumantes de um restaurante sempre que ela come lá seu casaco fica cheirando a cigarro uma amiga diz que se ela usar Febreze isso vai eliminar o odor a deixa o cheiro de cigarro a recompensa o odor eliminado das roupas o segundo anúncio mostrava uma mulher preocupada com sua cachorra Sophie que sempre senta no sofá abre aspas a Sophie sempre vai ter cheiro de Sophie fecha aspas ela diz mas com Febreze abre aspas agora meus móveis não precisam mais ter o cheiro dela fecha aspas a deixa cheiros de bicho que é bem conhecido de 70 milhões de lares com animais a recompensa uma casa que não cheira como um canil Stinson e seus colegas começaram a veicular os comerciais em 1996 nas mesmas cidades de teste distribuíram amostras colocaram anúncios em caixas de correio e pagaram os donos de mercadinhos para montar pilhas de Febreze perto dos caixas então se sentaram e ficaram esperando já imaginando como iam gastar os seus bônus passou-se uma semana depois duas um mês as vendas começaram fracas e ficaram ainda mais fracas a empresa entrou em pânico e mandou pesquisadores para as lojas para ver o que estava acontecendo as prateleiras estavam cheias de frascos de Febreze que nunca tinham sido tocados eles começaram a visitar donas de casa que tinham recebido frascos grátis abre aspas ah sim fecha aspas uma delas disse a um pesquisador da P&G abre aspas o spray eu lembro vejamos fecha aspas a mulher se ajoelhou na cozinha e começou a fuçar no armarinho embaixo da pia abre aspas usei por um tempo mas depois esqueci acho que está aqui atrás em algum lugar fecha aspas ela se levantou abre aspas quem sabe está no armário de limpeza fecha aspas ela foi até lá e empurrou umas vassouras abre aspas sim está aqui no fundo está vendo ainda está quase cheio você quer de volta fecha aspas o febreze era um fiasco para extinção aquilo era um desastre executivos rivais em outras divisões sentiram uma oportunidade no fracasso dele ele ouviu boatos de que algumas pessoas estavam fazendo lobby para acabar com o febreze e fazer com que extinção fosse realocado para os produtos capilares Nick Clark o equivalente à Sibéria em termos de bens de consumo um dos presidentes de divisão da P&G convocou uma reunião de emergência e anunciou que precisavam diminuir seus prejuízos com o febreze antes que a diretoria começasse a fazer perguntas o chefe de extinção levantou e fez um apelo inflamado abre aspas ainda há uma chance de reverter tudo fecha aspas ele disse abre aspas no mínimo vamos pedir que os PHDs descubram o que está acontecendo fecha aspas a P&G recentemente contratara cientistas de Stanford Carnegie Mellon e outras universidades que supostamente eram peritos em psicologia de consumidores o presidente da divisão concordou em dar ao produto um pouco mais de tempo então um novo grupo de pesquisadores juntou-se à equipe de extinção e começou a realizar mais entrevistas seu primeiro palpite sobre por que o febreze estava vendendo mal veio quando eles visitaram a casa de uma mulher perto de Fênix sentiram o cheiro dos nove gatos dela antes de entrarem por dentro no entanto a casa era limpa e organizada a mulher explicou que era meio obcecada por limpeza passava aspirador todo dia e não gostava de abrir as janelas pois o vento trazia poeira quando Stinson e os cientistas entraram na sala da casa onde os gatos viviam o cheiro era tão forte que um deles engasgou abre aspas o que você faz a respeito do cheiro dos gatos fecha aspas um cientista perguntou a mulher abre aspas geralmente não é problema fecha aspas ela disse abre aspas com que frequência você sente um cheiro fecha aspas abre aspas ah tipo uma vez por mês fecha aspas a mulher respondeu os pesquisadores se entreolharam abre aspas você está sentindo o cheiro agora fecha aspas um cientista perguntou não ela disse o mesmo padrão se repetiu em dezenas de outras casas mal cheirosas que os pesquisadores visitaram as pessoas eram incapazes de detectar a maioria dos odores em suas vidas se você vive com nove gatos perde a sensibilidade ao cheiro deles se você fuma isso prejudica seu poder olfativo de tal modo que você não sente mais o cheiro do cigarro o cheiro é algo estranho mesmo os mais fortes desaparecem com a exposição constante Stinson se deu conta de que era por isso que ninguém estava usando febreze a deixa do produto aquilo que supostamente deveria deflagrar o uso diário estava escondida das pessoas que mais precisavam os maus cheiros simplesmente não eram notados com frequência suficiente para criar um hábito regular consequentemente o febreze ia parar no fundo de um armário as pessoas com maior predisposição a usar o spray nunca sentiam os cheiros que deveriam ter lembrado a eles que a sala precisava de uma borrifada a equipe de Stinson voltou à sede e se reuniu na sala de reuniões sem janelas relendo a transcrição da mulher com nove gatos a psicóloga perguntou o que acontece se você é demitido Stinson pôs a cabeça entre as mãos se ele não conseguia vender o febreze para uma mulher com nove gatos para quem conseguiria vender esse produto como você forma um novo hábito quando não há pista para deflagrar o uso e quando os consumidores que mais precisam não apreciam a recompensa 3 o laboratório pertencente a Wolfram Schultz um professor de neurociência da Universidade de Cambridge não é um lugar bonito sua mesa já foi descrita por colegas como um buraco negro onde documentos se perdem para sempre ou então como uma placa de petre onde organismos podem crescer e se proliferar selvagemente sem ser perturbados durante anos quando Schultz precisa limpar alguma coisa o que é incomum não usa sprays nem produtos de limpeza mole um papel toalha e esfrega com força se suas roupas estão cheirando a fumaça ou gato não percebe nem se importa no entanto os experimentos que Schultz realizou ao longo dos últimos 20 anos revolucionaram nossa compreensão de como deixas recompensas e hábitos interagem ele explicou porque algumas deixas e recompensas tem mais poder que as outras e traçou um mapa científico que explica porque a Pepsodente foi um sucesso como alguns praticantes de dietas e exercícios conseguem mudar seus hábitos tão depressa e no fim das contas o que era necessário para fazer o Febreze vender nos anos 1980 Schultz fez parte de um grupo de cientistas que estudou os cérebros de macacos conforme aprendiam a realizar certas tarefas tais como puxar alavancas ou abrir trancas seu objetivo era descobrir quais partes do cérebro eram responsáveis por novas ações abre aspas um dia notei uma coisa interessante para mim fecha aspas e Schultz me contou ele nasceu na Alemanha e agora quando fala inglês soa um pouco como Arnold Schwarzenegger se o exterminador do futuro fosse membro da Royal Society abre aspas alguns dos macacos que observamos gostavam de suco de maçã e outros de suco de uva e então comecei a me perguntar o que estava se passando dentro dessas cabecinhas de macaco por que recompensas diferentes afetam o cérebro de maneiras diferentes fecha aspas Schultz deu início a uma série de experimentos para decifrar como as recompensas funcionam num nível neuroquímico com o avanço da tecnologia ele obteve acesso na década de 1990 a aparelhos semelhantes aos usados por pesquisadores do MIT mais do que os ratos no entanto Schultz estava interessado em macacos como Júlio um primata de 4 quilos do gênero macaca com olhos amendoados em cujo cérebro foi inserido um eletrodo muito fino que permitia que Schultz observasse a atividade neuronal enquanto ela ocorria um dia Schultz colocou Júlio numa cadeira numa sala pouco iluminada e ligou um monitor de computador a tarefa de Júlio era encostar numa alavanca sempre que formas coloridas pequenas espirais amarelas rabiscos vermelhos linhas azuis apareciam na tela se Júlio encostasse na alavanca quando uma forma aparecia uma gota de suco de amora descia por um tubo pendurado no teto e caía nos lábios do macaco Júlio gostava de suco de amora a princípio Júlio tinha apenas um leve interesse pelo que estava acontecendo na tela passava a maior parte do tempo se contorcendo tentando se libertar da cadeira mas assim que veio a primeira dose de suco Júlio ficou muito concentrado no monitor conforme o macaco começou a entender através de dezenas de repetições que as formas na tela eram uma deixa para uma rotina abre parênteses encostar na alavanca fecha parênteses que resultava numa recompensa abre parênteses suco de amora fecha parênteses começou a olhar para a tela com a intensidade de um raio laser parou de se contorcer quando um rabisco amarelo aparecia ele procurava a alavanca quando surgia uma linha azul ele entrava em ação e quando o suco chegava Júlio lambia os lábios contente enquanto monitorava a atividade dentro do cérebro de Júlio Eschutz viu um padrão surgir sempre que Júlio recebia recompensa sua atividade cerebral atingiu um pico de um modo que sugeria que ele estava sentindo felicidade uma transcrição dessa atividade neurológica mostra como é a aparência de quando o cérebro de um macaco diz essencialmente abre aspas ganhei uma recompensa fecha aspas Eschutz submeteu Júlio diversas vezes ao mesmo experimento registrando a reação neurológica a cada repetição sempre que Júlio recebia seu suco o padrão abre aspas ganhei uma recompensa fecha aspas aparecia no computador ligado a sonda na cabeça do macaco aos poucos de uma perspectiva neurológica o comportamento de Júlio tornou-se um hábito o mais interessante para Júlio no entanto era como as coisas mudaram à medida que o experimento prosseguiu conforme o macaco ganhava mais prática no comportamento uma vez que o hábito ficava cada vez mais forte o cérebro de Júlio começou a antecipar o suco de amora as sondas de Schultz começaram a registrar o padrão abre aspas ganhei uma recompensa fecha aspas no instante em que Júlio via as formas na tela antes de os sucos chegar em outras palavras as formas no monitor tinham se tornado uma deixa não só para puxar uma alavanca mas também para uma reação de prazer dentro do cérebro do macaco Júlio começou a esperar a recompensa assim que via as espirais amarelas e os rabiscos vermelhos então Schultz alterou o experimento antes Júlio tinha recebido o suco assim que puxava a alavanca agora às vezes o suco não vinha mesmo se Júlio agisse corretamente ou vinha após um pequeno atraso ou estava aguado com apenas metade da quantidade de açúcar quando o suco não vinha ou vinha atrasado ou diluído Júlio ficava bravo e fazia ruídos de descontentamento ou ficava tristonho e dentro do cérebro de Júlio Schultz observou o surgimento de um novo padrão o anseio quando Júlio esperava o suco mas não o recebia um padrão neurológico associado a desejo e frustração surgia dentro de sua cabeça quando Júlio via a deixa começava esperar uma alegria em forma de suco porém se o suco não chegava essa alegria virava um anseio que caso não fosse satisfeito levava Júlio a raiva ou a depressão pesquisadores em outros laboratórios encontraram padrões semelhantes outros macacos foram treinados para esperar suco sempre que viam uma forma numa tela então os pesquisadores tentavam distraí-los abriam a porta do laboratório para que eles pudessem sair e brincar com os amigos punham comida num canto para que os macacos pudessem comer se abandonassem o experimento para aqueles macacos que não tinham desenvolvido um hábito forte as distrações funcionaram eles saiam das cadeiras iam embora da sala e nunca olhavam para trás não tinham aprendido a ansiar pelo suco no entanto uma vez que o macaco desenvolveram um hábito uma vez que seu cérebro já antecipava a recompensa as distrações não tinham apelo o animal ficava ali sentado olhando para o monitor e puxando a alavanca inúmeras vezes apesar da oferta de comida ou da oportunidade de sair a antecipação e o senso de anseio eram tão avassaladores que os macacos ficavam colados às telas assim como um jogador compulsivo continua no caça-níqueis muito tempo depois de ter perdido o que ganhou isso explica porque os hábitos são tão poderosos eles criam anseios neurológicos na maior parte das vezes esses anseios surgem tão gradualmente que não estamos de fato cientes de que eles existem e portanto muitas vezes não enxergamos sua influência conforme associamos as deixas a certas recompensas surge em nossos cérebros um anseio inconsciente que coloca o loop do hábito em movimento um pesquisador da Cornell por exemplo descobriu o poder com que os anseios relacionados a comida e cheiros podem afetar o comportamento quando notou como as lojas da Cinnabon eram posicionadas dentro dos shoppings a maioria dos vendedores de comida instala seus quiosques em praças de alimentação mas a Cinnabon tenta instalar suas lojas longe de outras lojas de comida por quê? porque os executivos da Cinnabon querem que o cheiro dos pãezinhos de canela se espalhe por corredores e cantos sem interferência de modo que os compradores comecem a ansiar inconscientemente por um pãozinho quando um consumidor dobra uma esquina e vê a loja da Cinnabon esse anseio é um monstro desenfreado dentro da sua cabeça e, sem pensar ele procura a carteira o loop do hábito está em movimento porque um senso de anseio surgiu abre aspas não há nada programado em nossos cérebros que nos faça ver uma caixa de donuts e automaticamente querer algo doce fecha aspas e Schultz me disse abre aspas mas uma vez que nosso cérebro aprende que uma caixa de donuts contém um açúcar delicioso e outros carboidratos ele começa a antecipar o efeito do açúcar nossos cérebros nos impulsionam em direção à caixa então se não comermos o donut vamos nos sentir decepcionados fecha aspas para entender esse processo pense em como o hábito de Júlio surgiu primeiro ele viu uma forma na tela com o tempo Júlio aprendeu que a aparição da forma significava que era hora de executar uma rotina então ele puxava a alavanca como resultado Júlio recebia uma gota de suco de amora isso é uma aprendizagem básica o hábito só surge assim que Júlio começa a ansiar pelo suco quando vê a deixa como esse anseio existe Júlio age automaticamente ele segue o hábito é assim que novos hábitos são criados juntando uma deixa uma rotina e uma recompensa e então cultivando um anseio que movimente o loop pense no exemplo do cigarro quando um fumante vê uma deixa digamos um maço de malboro seu cérebro começa a esperar uma dose de nicotina a simples visão de um cigarro é suficiente para que o cérebro anseie por uma dose de nicotina se essa dose não chega o anseio cresce até que o fumante sem pensar estenda a mão e pegue o cigarro ou pensemos no e-mail por exemplo quando um computador toca um sininho ou um smartphone vibra com uma nova mensagem o cérebro começa a antecipar a distração momentânea que abrir um e-mail proporciona essa expectativa se não for satisfeita pode se acumular até que uma reunião esteja cheia de executivos e requietos conferindo seus blackberries vibrantes embaixo da mesa mesmo sabendo que provavelmente são só os últimos resultados de um jogo de futebol virtual abre parênteses por outro lado se alguém desabilita o vibracal e assim remove a deixa as pessoas conseguem trabalhar durante horas sem pensar em conferir sua caixa de entrada fecha parênteses cientistas estudaram os cérebros de alcoólatras fumantes e comedores compulsivos e mediram como sua neurologia as estruturas de seus cérebros e o fluxo de substâncias neuroquímicas dentro de suas cabeças se altera conforme seus anseios se tornam arraigados hábitos especialmente fortes escreveram dois pesquisadores da Universidade de Michigan geram reações semelhantes às de vícios de modo que abre aspas o desejo evolui para um anseio obsessivo fecha aspas que pode forçar nossos cérebros a entrar em piloto automático abre aspas mesmo diante de fortes desincentivos incluindo perda de reputação emprego lar e família fecha aspas no entanto esses anseios não tem plena autoridade sobre nós como explica o próximo capítulo há mecanismos que podem nos ajudar a ignorar as tentações mas para superar o hábito precisamos reconhecer que anseio está acionando o comportamento se não temos consciência do prazer antecipado então somos como os compradores que como se atraídos por uma força invisível acabam entrando na sinabom para entender o poder dos anseios na criação de hábitos pensemos em como surgem os hábitos de fazer exercícios em 2002 pesquisadores da Universidade do Estado do Novo México queriam entender porque as pessoas se exercitam habitualmente eles estudaram 266 indivíduos a maioria dos quais se exercitava pelo menos três vezes por semana o que descobriram era que muitos deles tinham começado a correr ou levantar pesos quase por um capricho ou porque de repente tinham tempo livre ou queriam lidar com tensões inesperadas em suas vidas no entanto o motivo de eles continuarem de isso se tornar um hábito era devido a uma recompensa específica pela qual começaram a ansiar em um grupo 92% das pessoas disseram que se exercitavam habitualmente porque aquilo as fazia abre aspas se sentirem bem fecha aspas elas passaram a esperar e ansiar pelas endorfinas e outras substâncias neuroquímicas que uma sessão de exercícios proporcionava em outro grupo 67% das pessoas disseram que fazer exercícios lhes dava uma sensação de abre aspas realização fecha aspas elas tinham passado a ansiar por um senso reiterado de triunfo proveniente do ato de acompanhar seu desempenho e essa auto recompensa bastava para transformar a atividade física num hábito se você quer começar a correr toda manhã é essencial que escolha uma deixa simples abre parênteses como sempre amarrar os cadarços dos tênis antes do café da manhã ou deixar suas roupas de corrida ao lado da cama fecha parênteses e uma recompensa clara abre parênteses como uma guloseima no meio do dia um senso de realização ao registrar quantos quilômetros você correu ou a dose de endorfina que uma corrida proporciona fecha parênteses porém incontáveis estudos demonstraram que uma deixa e uma recompensa por si sós não são suficientes para que um novo hábito dure só quando seu cérebro começar a nutrir uma expectativa pela recompensa ansiar pelas endorfinas ou pelo senso de realização é que o ato de amarrar os cadarços dos tênis de corrida toda manhã se tornará automático a deixa além de deflagrar uma rotina também precisa deflagrar um anseio para que a recompensa venha abre aspas deixe-as de perguntar sobre um problema que tenho fecha aspas eu disse a Wolfram Schultz o neurocientista depois que ele me explicou como um anseio surge abre aspas tenho um filho de dois anos e quando estou em casa dando jantar para ele nuggets de frango e coisas desse tipo pego um sem pensar é um hábito e agora estou ganhando peso fecha aspas abre aspas todo mundo faz isso fecha aspas disse Schultz ele mesmo tem três filhos todos adultos agora quando os filhos eram novos beliscava o jantar deles sem pensar abre aspas em alguns aspectos ele me disse somos como os macacos quando vemos frango ou fritas na mesa nosso cérebro começa a sentir um prazer antecipado por essa comida mesmo se não estamos com fome nossos cérebros estão ansiando por ela francamente eu nem gosto desse tipo de comida mas de repente é difícil lutar contra o impulso e assim que eu como sinto essa onda de prazer quando o anseio é satisfeito é humilhante mas é assim que os hábitos funcionam abre aspas acho que eu deveria ser grato fecha aspas ele disse abre aspas pois o mesmo processo me levou a criar bons hábitos eu trabalho duro porque espero a recompensa de uma descoberta me exercito porque espero me sentir bem depois só gostaria de ser capaz de escolher melhor fecha aspas 4 após a desastrosa entrevista com a mulher dos gatos a equipe de Drake Stinson na P&G começou a procurar ajuda fora dos canais de sempre começaram a ler sobre experimentos como aqueles realizados por Wolfram Schultz pediram que um professor da Harvard Business School realizasse testes psicológicos para as campanhas publicitárias do Febreze entrevistaram um consumidor após o outro procurando alguma coisa que lhes desse uma pista de como tornar o Febreze parte integrante da vida dos consumidores um dia eles foram falar com uma mulher num subúrbio perto de Scottsdale ela tinha mais de 40 anos e 4 filhos sua casa era limpa mas não compulsivamente arrumada para a surpresa dos pesquisadores ela adorava Febreze uso todo dia ela disse ah é? Stinson comentou a casa não parecia o tipo de lugar com problemas de odores não havia nenhum bicho de estimação ninguém fumava como? que cheiros você está tentando eliminar? na verdade não uso para cheiros específicos a mulher disse quer dizer eu tenho meninos eles estão entrando na puberdade e se eu não limpar o quarto deles fica com cheiro de vestiário mas na verdade eu não uso desse jeito uso na limpeza normal umas duas borrifadas quando termino de limpar um cômodo é um jeito gostoso de deixar tudo perfumado como um toque final eles perguntaram se podiam observá-la limpando a casa no quarto ela fez a cama afofou os travesseiros esticou os lençóis e então pegou um frasco de febreze e borrifou a colcha lisa na sala passou o aspirador de pó recolheu os sapatos das crianças endireitou a mesinha de centro e borrifou o febreze no carpete recém limpo é gostoso sabe? ela disse borrifar é como uma mini comemoração quando eu termino um cômodo no ritmo em que usava febreze Stinson estimou que ela esvaziaria um frasco a cada duas semanas a P&G acumulara milhares de horas de fitas de vídeo de pessoas limpando suas casas ao longo dos anos quando os pesquisadores voltaram a Cincinnati alguns deles passaram uma noite inteira assistindo as fitas na manhã seguinte um dos cientistas pediu que toda a equipe do febreze o encontrasse na sala de reuniões ele mostrou a fita de uma mulher de 26 anos e com 3 crianças arrumando uma cama ela alisou os lençóis e endireitou um travesseiro então sorriu e saiu do quarto vocês viram isso? perguntou o pesquisador entusiasmado ele colocou outro trecho uma mulher mais nova morena estendeu uma colcha colorida arrumou um travesseiro e depois sorriu contemplando sua obra olha aí de novo disse o pesquisador o próximo trecho mostrava uma mulher em roupas esportivas arrumando a cozinha e limpando a bancada antes de fazer um alongamento relaxante o pesquisador olhou para os colegas estão vendo? ele perguntou cada uma delas está fazendo alguma coisa relaxante ou feliz quando termina de limpar ele disse podemos aproveitar isso e se o febreze fosse uma coisa que acontecesse no fim de uma rotina de limpeza e não no começo? e se fosse a parte divertida de deixar uma coisa mais limpa? a equipe de extinção fez mais um teste originalmente a publicidade do produto era focada em eliminar odores a empresa imprimiu novos rótulos que mostravam janelas abertas e lufadas de ar fresco foi acrescentado mais perfume à receita para que em vez de apenas neutralizar odores o febreze tivesse sua própria fragrância distinta filmaram-se comerciais de tv com mulheres borrifando camas recém arrumadas e roupas recém lavadas o slogan antes era abre aspas tira o mau cheiro de tecidos fecha aspas ele foi reformulado como abre aspas limpa os cheiros da vida fecha aspas cada mudança foi projetada para fazer apelo a uma deixa específica diária limpar um cômodo arrumar uma cama passar o aspirador num tapete em cada uma delas o febreze foi apresentado como a recompensa o cheiro bom que acontece no final de uma rotina de limpeza mais importante cada anúncio foi calibrado para evocar um anseio o de que as coisas tem um cheiro tão bom quanto sua aparência quando o ritual de limpeza é concluído a ironia é que um produto feito para neutralizar odores foi transformado no contrário disso em vez de eliminar o cheiro em tecidos sujos ele tornou-se um perfumador de ar usado como toque final depois que as coisas já estão limpas quando os pesquisadores voltaram às casas dos consumidores depois de os novos comerciais irem ao ar e os frascos reprojetados serem distribuídos descobriram que algumas donas de casa no mercado de teste tinham começado a esperar ansiar pelo cheiro do febreze uma mulher disse que quando seu frasco acabava ela espirrava perfume diluído na roupa lavada abre aspas agora se eu não sentir um cheiro bom no final não parece realmente limpo fecha aspas disse a eles a guarda florestal com o problema dos gambás nos colocou na direção errada Stinson me disse nos fez pensar que o febreze teria sucesso oferecendo uma solução para um problema mas quem quer admitir que sua própria casa fede estávamos encarando a questão toda do jeito errado ninguém anseia pela ausência de odores por outro lado muitas pessoas anseiam por um cheiro bom depois que passaram 30 minutos limpando o relançamento do febreze aconteceu no verão de 1998 dentro de dois meses as vendas duplicaram dentro de um ano os consumidores tinham gasto mais de 230 milhões de dólares no produto desde então o febreze gerou dezenas de subprodutos perfumadores de ar velas sabões para roupa e sprays de cozinha que ao todo agora são responsáveis por vendas de mais de um bilhão de dólares ao ano por fim a P&G começou a mencionar para os consumidores que além de ter um cheiro bom o febreze também pode eliminar odores Stinson foi promovido e sua equipe recebeu seu bônus a fórmula tinha funcionado eles haviam encontrado deixas simples e óbvias tinham definido claramente a recompensa mas foi só depois de eles criarem uma sensação de anseio o desejo de fazer com que tudo fique com um cheiro tão bom quanto a aparência que o febreze se tornou um sucesso esse anseio é uma parte essencial da fórmula para a criação de novos hábitos que Claude Hopkins o publicitário da Pepsodente jamais reconheceu 5 em seus últimos anos de vida Hopkins passou a dar palestras suas conferências sobre as abre aspas leis da publicidade científica fecha aspas atraíram milhares de pessoas nos palcos ele muitas vezes se comparava a Thomas Edison e George Washington e urdia audaciosas previsões para o futuro abre parênteses os automóveis voadores apareciam com destaque fecha parênteses porém jamais mencionou anseios ou as raízes neurológicas do lúpido hábito afinal ainda se passariam 70 anos antes que os cientistas do MIT e Wolfram Schultz realizassem seus experimentos então como Hopkins conseguiu criar um hábito tão poderoso de escovação de dentes sem o benefício destas descobertas bem o fato é que na verdade ele se apoiou nos princípios que acabariam sendo descobertos no MIT e no laboratório de Schultz mesmo que ninguém soubesse disso na época as experiências de Hopkins com a Pepsodente não foram tão simples quanto ele narra em suas memórias embora tenha se vangloriado de que descobriu na película dental uma deixe incrível e se gabado de ser o primeiro a oferecer aos consumidores a clara recompensa de dentes bonitos na verdade Hopkins não foi o criador dessa tática nem de longe pensemos por exemplo em alguns dos anúncios de outros cremes dentais que já apinhavam as revistas e os jornais mesmo antes que Hopkins soubesse que a Pepsodente existia abre aspas os ingredientes desta preparação são especialmente projetados para evitar que depósitos de tártaro se acumule em volta da base dos dentes fecha aspas dizia um anúncio do doutor Schiffeld's Creme Dentfries um produto anterior a Pepsodente abre aspas limpe essa camada de sujeira fecha aspas abre aspas seu esmalte branco está apenas escondido por uma camada de película fecha aspas dizia um anúncio que surgiu enquanto Hopkins estava folheando seus livros didáticos de odontologia abre aspas o creme dental Sanitol restaura rapidamente a brancura original removendo a película fecha aspas abre aspas o charme de um sorriso encantador depende da beleza dos seus dentes fecha aspas proclamava um terceiro anúncio abre aspas dentes lindos lisos lisos como o cetim muitas vezes são o segredo da atração de uma menina bonita use o creme dental SS White fecha aspas dezenas de outros publicitários já tinham usado a mesma linguagem que a Pepsodente anos antes de Hopkins entrar em campo todos os seus anúncios tinham prometido remover a película dental e oferecido belos dentes brancos como recompensa nenhum deles tinha funcionado mas depois que Hopkins lançou sua campanha as vendas de Pepsodente foram às alturas por que a Pepsodente era diferente? porque o sucesso de Hopkins foi movido pelos mesmos fatores que fizeram o macaco Júlio puxar a alavanca e as donas de casa borrifarem febreze nas camas recém-arrumadas a Pepsodente criou um anseio Hopkins não gasta nenhum espaço em sua autobiografia discutindo os ingredientes da Pepsodente mas a receita listada no pedido de patente do creme dental e os registros da empresa revelam algo interessante diferente de outras pastas da época a Pepsodente continha ácido cítrico bem como doses de óleo de hortelã e outras substâncias químicas o inventor da Pepsodente usou esses ingredientes para fazer com que a pasta tivesse um sabor refrescante mas eles também surtiram outro efeito imprevisto são substâncias irritantes que criam uma sensação gelada e ardida na língua e gengiva depois que a Pepsodente começou a dominar o mercado pesquisadores de empresas concorrentes quebraram a cabeça para entender por que o que descobriram foi que os consumidores diziam que se esquecessem de usar Pepsodente percebiam seu descuido pois sentiam falta daquela sensação gelada e ardida na boca eles esperavam ansiavam por essa leve irritação se isso não estivesse presente não sentiam que suas bocas estavam limpas Claude Hopkins não estava vendendo dentes bonitos estava vendendo uma sensação uma vez que as pessoas passaram a ansiar por esse ardidinho gelado uma vez que passaram a associar isso à limpeza escovar os dentes tornou-se um hábito quando outras empresas descobriram o que Hopkins realmente estava vendendo passaram a imitá-lo dentro de poucas décadas quase todas as pastas de dente continham óleos e produtos químicos que faziam as gengivas arderem em pouco tempo a pepsodente começou a ser superada em vendas mesmo hoje quase todo o creme dental contém aditivos com a única função de fazer sua boca arder depois que você escova os dentes abre aspas o consumidor precisa de algum tipo de sinal de que um produto está funcionando fecha aspas me disse Tracy Sinclair gerente de marca dos cremes dentais oral B e Crest Kids abre aspas podemos fazer um creme dental com sabor de quase tudo framboesa chá verde e contanto que tem uma sensação gelada e ardida as pessoas sentem que sua boca está limpa a sensação ardida não faz o creme dental funcionar melhor só convence as pessoas de que ele está cumprindo sua função fecha aspas qualquer pessoa pode usar essa fórmula básica para criar seus próprios hábitos quer fazer mais exercícios escolhe uma deixa como ir para academia assim que acorda e uma recompensa como um smuff depois de cada sessão então pense nesse smuff ou na injeção de endorfina que você vai sentir permita se desfrutar antecipadamente da recompensa por fim esse anseio vai acabar fazendo com que seja mais fácil entrar na academia todo dia quer quer criar um novo hábito alimentar quando pesquisadores vinculados ao National Weight Control Registro Registro Nacional de Controle de Peso um projeto envolvendo mais de 6 mil pessoas que perderam mais de 13 quilos estudaram os hábitos de pessoas que tiveram êxito em suas dietas descobriram que 78% delas tomavam café da manhã diariamente uma refeição cuja deixa o momento do dia mas a maioria dessas pessoas também tinha em mente uma recompensa específica para se manter na dieta um biquíni que queriam usar ou o orgulho que sentiam ao subir na balança todo dia algo que elas escolheram com cuidado e realmente queriam focavam no anseio por essa recompensa quando as tentações surgiam cultivavam o anseio até virar uma pequena obsessão e seus anseios por essa recompensa como descobriram os pesquisadores suplantavam a tentação de largar a dieta o anseio punha o lúpido hábito em movimento para as empresas entender a ciência dos anseios é algo revolucionário há dezenas de rituais diários que deveríamos realizar todos os dias e que nunca se tornam hábitos deveríamos ficar atentos a ingestão de sal e beber mais água deveríamos comer mais verduras e legumes e menos gorduras deveríamos tomar vitaminas e passar filtro solar os fatos não poderiam ser mais claros neste último ponto aplicar um pouco de filtro solar no rosto toda manhã reduz significativamente os riscos de câncer de pele no entanto embora todo mundo escove os dentes menos de 10% dos americanos passam filtro solar todo dia por quê? porque não existe o anseio que tenha feito do filtro solar um hábito diário algumas empresas estão tentando solucionar isso dando aos filtros solares uma sensação ardida ou algo que indique às pessoas que elas passaram o produto na pele espera-se que isso vá deflagrar uma expectativa assim como o anseio pela sensação ardida na boca nos lembra de escovar os dentes empresas já utilizaram táticas semelhantes em centenas de outros produtos abre aspas a espuma é uma enorme recompensa fecha aspas disse Sinclair a gerente de marca abre aspas o shampoo não precisa fazer espuma mas acrescentamos substâncias espumantes porque as pessoas esperam isso toda vez que lavam o cabelo com o sabão em pó é a mesma coisa e pasta de dente agora toda empresa acrescenta lauril éter sulfato de sódio para fazer o creme dental espumar mais isso não beneficia em nada a limpeza mas as pessoas se sentem melhor quando tem um monte de espuma na boca uma vez que o cliente começa a criar uma expectativa por essa espuma o hábito começa a crescer fecha aspas são os anseios que impulsionam os hábitos e descobrir como criar um anseio torna mais fácil criar um novo hábito isso é tão verdade hoje quanto era quase um século atrás toda noite milhões de pessoas escovam os dentes para ter uma sensação ardida na boca toda manhã milhões calçam sapatos de corrida para receber uma injeção de endorfina pela qual aprenderam a ansiar e quando voltam para casa depois de limpar a cozinha ou arrumar o quarto alguns deles borrifam um pouco de febreze faixa 11 3 a regra de ouro da mudança de hábito porque a transformação acontece 1 o relógio na outra ponta do campo diz que restam 8 minutos e 19 segundos quando Tony Dung o novo treinador chefe do Tampa Bay Buchaners um dos piores times da National Football League e talvez da história do futebol americano profissional começa a sentir um pequeno lampejo de esperança é um fim de tarde de domingo 17 de novembro de 1996 os Buchaners estão jogando em San Diego contra os Chargers um time que apareceu no Super Bowl no ano anterior os Bucks estão perdendo por 17 a 16 eles vêm perdendo o jogo inteiro vêm perdendo a temporada inteira vêm perdendo a década inteira faz 16 anos que os Buchaners não vencem um jogo na costa oeste e muitos dos jogadores atuais estavam no ensino fundamental da última vez em que os Bucks tiveram uma temporada vitoriosa este ano até agora o recorde deles é 2-8 num desses jogos o Detroit Lions um time tão ruim que depois seria descrito como abre aspas o passado de um time sem futuro fecha aspas venceu os Bucks por 21 a 6 e três semanas depois derrotou-os de novo por 27 a 0 um comentarista de jornal começou a chamar os Bucks de abre aspas capacho cor de laranja dos Estados Unidos fecha aspas referindo-se às cores do time a ESPN está prevendo que Dung no emprego apenas desde janeiro pode ser demitido antes do fim do ano na lateral do campo no entanto enquanto Dung observa seu time se preparar para o próximo jogo parece que o sol finalmente surgiu entre as nuvens ele não sorri nunca deixa suas emoções transparecerem durante um jogo mas alguma coisa está acontecendo em campo algo pelo qual ele vem trabalhando há anos enquanto as vaias da torcida hostil de 50 mil pessoas chovem em cima dele Tony Dung vê algo que ninguém mais vê ele vê uma prova de que seu plano está começando a dar certo Tony Dung estava esperando por aquele emprego fazer uma eternidade durante 17 anos ele rondara as laterais dos campos como treinador assistente primeiro na universidade do Minnesota depois para os Pittsburgh Steelers depois os Kansas City Chiefs e depois novamente do Minnesota para os Vikings quatro vezes na última década ele tinha sido convidado para entrevistas em cargos de técnico-chefe em times da NFL todas as quatro vezes as entrevistas não tinham ido bem parte do problema era a filosofia de Dung como técnico em suas entrevistas de emprego ele explicava pacientemente sua crença de que o segredo da vitória era mudar os hábitos dos jogadores dizia que queria fazer com que os jogadores parassem de tomar tantas decisões durante um jogo queria que eles reagissem automaticamente por hábito se ele conseguisse incultir os hábitos certos seu time venceria e ponto final abre aspas os campeões não fazem coisas extraordinárias fecha aspas explicava Dung abre aspas fazem coisas ordinárias mas as fazem sem pensar rápido demais para o outro time reagir seguem os hábitos que aprenderam fecha aspas como perguntavam os donos você vai criar esses novos hábitos oh não ele não ia criar novos hábitos respondia Dung os jogadores passavam a vida inteira formando os hábitos que os levavam a ANFL nenhum atleta vai abandonar esses padrões só porque algum novo treinador mandou então em vez de criar novos hábitos Dung ia mudar hábitos antigos dos jogadores e o segredo de mudar velhos hábitos era usar o que já estava dentro da cabeça deles os hábitos são um loop de três etapas a deixa a rotina e a recompensa e Dung só queria atacar a etapa do meio a rotina ele sabia por experiência que era mais fácil convencer alguém a adotar um novo comportamento se existe algo familiar no começo e no fim sua estratégia como técnico personificava um axioma uma regra de ouro da mudança de hábito que segundo mostraram estudos e mais estudos está entre as ferramentas mais poderosas para gerar mudanças Dung reconheceu que nunca se pode realmente eliminar os hábitos ruins em vez disso para mudar um hábito você precisa manter a velha deixa e oferecer a velha recompensa mas inserir uma nova rotina eis a regra se você usa a mesma deixa e fornece a mesma recompensa pode trocar a rotina e alterar o hábito quase todo o comportamento pode ser transformado se a deixa e a recompensa continuarem as mesmas a regra de ouro já influenciou tratamentos para alcoolismo obesidade transtornos obsessivo-compulsivos e centenas de outros comportamentos destrutivos e entendê-la pode ajudar qualquer pessoa a mudar seus próprios hábitos abre parênteses tentativas de parar de fazer lanches por exemplo muitas vezes fracassam a não ser que haja uma nova rotina para satisfazer as velhas deixas e anseios por recompensa um fumante geralmente não consegue largar o vício se não encontrar alguma atividade para substituir os cigarros quando seu anseio por nicotina é deflagrado fecha parênteses quatro vezes Dung explicou sua filosofia baseada nos hábitos para dirigentes de times quatro vezes eles ouviram educadamente agradeceram-no por seu tempo e depois contrataram outra pessoa então em 1996 os lamentáveis Buckners o chamaram Dung viajou até Tampa Bay e mais uma vez apresentou seu plano de como eles podiam vencer um dia depois da entrevista final eles lhe ofereceram um emprego o sistema de Dung acabaria transformando os Bucks num dos times mais vitoriosos da liga ele se tornaria o único treinador da história da NFL a chegar às finais em dez anos consecutivos o primeiro técnico afro-americano a vencer um Super Bowl e uma das figuras mais respeitadas do esporte profissional suas técnicas como treinador se disseminariam por toda a liga e todo o mundo dos esportes sua abordagem ajudaria a esclarecer como se transformam hábitos na vida de qualquer pessoa mas tudo isso ainda estava por vir hoje em San Diego Dung só queria vencer do seu banco de técnico ele olha o relógio restam oito minutos e dezenove segundos de jogo os Bucks vêm perdendo o jogo inteiro e desperdiçar uma oportunidade atrás da outra como é típico deles se a defesa não fizer alguma coisa agora mesmo este jogo estará perdido de fato San Diego está com a bola na sua própria linha de 20 jardas e o quarterback dos Chargers Stan Humphries está se preparando para liderar uma investida com a qual ele espera fechar o jogo o relógio começa a contar e Humphries está a postos para tomar a bola nota de rodapé quarterback linebacker running back safety etc são posições de jogadores no futebol americano abre parênteses nota do tradutor fecha parênteses fim da nota mas Dung não está olhando para Humphries em vez disso está observando seus próprios jogadores se alinharem numa formação que passaram meses aperfeiçoando tradicionalmente o futebol americano é um jogo de fintas e contra fintas dribles e manobras falsas os treinadores com os livros de táticas mais volumosos e os esquemas mais complicados geralmente vencem Dung no entanto adotou a abordagem contrária não está interessado em complicações e artimanhas quando os jogadores da defesa de Dung se alinham fica óbvio para todo mundo qual tática exatamente eles vão usar Dung optou por essa abordagem porque em tese ele não precisa de artimanhas apenas precisa que seu time seja mais rápido que todos os outros no futebol americano os milissegundos importam por isso em vez de ensinar a seus jogadores centenas de formações ele ensinou-lhes apenas um punhado delas mas as praticaram inúmeras vezes até que os comportamentos se tornassem automáticos quando sua estratégia funciona seus jogadores conseguem avançar numa velocidade insuperável mas isso é só quando funciona se seus jogadores pensarem demais hesitarem ou questionarem seus instintos o sistema cai por terra e até agora os jogadores de Dung só tem feito besteira desta vez no entanto enquanto os Bucks se alinham na linha de 20 jardas há algo de diferente pensemos por exemplo em Higan Upshaw um defensive end dos Buckners que se instalou numa posição de 3 pontos na linha de Scrimmage em vez de percorrer a linha com os olhos tentando absorver o máximo de informação possível Upshaw está olhando apenas para as deixas em que Dung lhe ensinou a se focar primeiro ele olha de relance para o pé de fora do lineman adversário abre parênteses seus dedos dos pés estão recuados o que significa que ele está se preparando para bloquear enquanto o quarterback passa fecha parênteses em seguida Upshaw olha para os ombros do lineman abre parênteses voltados levemente para dentro fecha parênteses e o espaço entre ele e o jogador mais próximo abre parênteses alguns centímetros mais estreito do que o esperado fecha parênteses Upshaw praticou como reagir a cada uma dessas deixas tantas vezes que a essa altura ele não precisa pensar no que fazer apenas segue seus hábitos o quarterback do San Diego se aproxima da linha de Scrimmage e olha de relance para a direita depois para a esquerda grita a contagem e toma a bola ele recua cinco passos e fica aprumado girando a cabeça procurando alguém livre para receber três segundos se passam desde que a jogada começou os olhos do estádio e as câmeras de tv estão voltados para ele por isso a maior parte dos observadores não enxerga o que está acontecendo entre os Buchaners assim que Humphreis tomou a bola Upshaw entrou em ação dentro do primeiro segundo da jogada ele disparou para a direita cruzando a linha de Scrimmage tão rápido que o lineman do ataque não conseguiu bloqueá-lo no segundo seguinte Upshaw correu mais quatro passos para a frente numa velocidade estonteante em mais um segundo Upshaw deu mais três passos largos para perto do quarterback trajetória que o lineman do ataque não poderia ter previsto conforme a jogada avança para seu quarto segundo Humphreis o quarterback do San Diego de repente está exposto ele hesita vê Upshaw com o canto do olho e é nesse momento que Humphreis comete seu erro ele começa a pensar Humphreis avista alguém do seu time um tight end novato chamado Brian Roche 20 jardas mais à frente no campo há outro receiver do San Diego muito mais perto agitando os braços pedindo a bola o passe curto é a escolha segura em vez disso Humphreis sob pressão executa uma análise de fração de segundo inclina o braço para trás e lança a bola para Roche essa decisão apressada é exatamente o que Dund estava torcendo para acontecer assim que a bola está no ar um safety dos Buchaners chamado John Lynch começa a se mover a tarefa de Lynch era simples quando a jogada começou ele correu para um ponto específico do campo e ficou esperando sua deixa há uma enorme pressão para que ele improvise nessa situação mas Dund treinou Lynch até que sua rotina virasse automática e como resultado quando a bola sai das mãos do quarterback Lynch está postado a 10 jardas de Roche esperando enquanto a bola gira no ar Lynch interpreta suas deixas a direção do rosto e das mãos do quarterback o espaçamento entre os receivers e começa a avançar antes que fique claro onde a bola vai cair Roche o receiver do San Diego pula para a frente mas Lynch o contorna e intercepta o passe antes que Roche consiga reagir Lynch dispara pelo campo afora rumo a end zone dos Chargers os outros Buchaners estão perfeitamente posicionados para abrir caminho para ele Lynch corre 10 depois 15 depois 20 depois quase 25 jardas antes de ser finalmente empurrado para fora do campo a jogada inteira durou menos de 10 segundos dois minutos depois os Bucks marcam um touchdown assumindo a liderança pela primeira vez no jogo inteiro cinco minutos depois eles fazem um field goal nesse meio tempo a defesa de Dung bloqueia cada tentativa do San Diego de reverter o placar os Buchaners vencem por 25 a 17 uma das maiores surpresas da temporada ao fim do jogo Lynch e Dung saem do campo juntos abre aspas parece que alguma coisa diferente aconteceu ali fecha aspas Lynch diz enquanto eles entram no túnel abre aspas estamos começando a acreditar fecha aspas responde para entender para entender como o foco de um treinador na mudança de hábitos foi capaz de transformar um time é necessário olhar fora do mundo dos esportes muito fora num velho porão no Lower Eastside de Nova York em 1934 onde nasceu um dos maiores e mais bem sucedidos projetos de mudança de hábito em grande escala sentado no porão estava um alcoólatra de 39 anos chamado Bill Wilson anos antes Wilson tomara seu primeiro gole de álcool durante o acampamento de treinamento para oficiais em New Bedford Massachusetts onde ele estava aprendendo a atirar com metralhadoras antes de ser enviado para a França na Primeira Guerra Mundial famílias endinheiradas que moravam perto da base muitas vezes convidavam oficiais para jantar e certa noite de domingo Wilson compareceu a uma festa em que foram servidos Harry Beach e cerveja ele tinha 22 anos e nunca tinha experimentado álcool antes a única coisa educada a se fazer pareceu a ele era beber o copo que lhe tinha sido servido umas poucas semanas depois Wilson foi convidado para outro evento elegante havia homens de fraque e mulheres flertando um mordomo veio e pôs um coquetel do Bronx uma mistura de gin vermute seco e doce e suco de laranja na mão de Wilson ele deu um gole e sentiu como disse depois que havia encontrado abre aspas o elixir da vida fecha aspas já em meados da década de 1930 tendo voltado da Europa com seu casamento indo de mal a pior e após ver evaporar a fortuna ganha com a venda de ações Wilson estava consumindo três garrafas de bebida alcoólica por dia numa tarde fria de novembro enquanto estava sentado na penumbra um velho parceiro de bebedeiras telefonou Wilson o convidou para vir a sua casa e preparou uma jarra de suco de abacaxi com gin serviu um copo para o amigo seu amigo recusou o drink disse que estava sóbrio havia dois meses Wilson ficou estupefato começou a descrever sua própria luta contra o álcool incluindo a briga em que se envolvera num country club e que lhe custara seu emprego disse que tentara parar mas não conseguira dar conta passara por uma desintoxicação e tomara pílulas fizera promessas para sua mulher e entrara para grupos de abstinência nada disso tinha funcionado como? perguntou Wilson seu amigo conseguira fazer aquilo? abre aspas eu tenho religião fecha aspas disse o amigo ele falou sobre pecado e tentação o inferno e o diabo abre aspas perceba perceba que você está no fundo do poço admita isso e disponha-se a entregar sua vida nas mãos de Deus fecha aspas Wilson achou que o cara estava maluco abre aspas no verão passado era um alcoólatra pirado agora eu suspeitava tinha pirado um pouco na religião fecha aspas ele escreveu depois quando seu amigo foi embora o Wilson tomou o resto da bebida e foi para a cama um mês depois em dezembro de 1934 Wilson se internou no Charles B. Towns Hospital for Drug and Alcohol Additions um centro de desintoxicação de alto nível em Manhattan um médico começou a lhe aplicar infusões de hora em hora de uma droga alucinógena chamada Belladonna que na época estava em voga para o tratamento do alcoolismo Wilson perdia e recuperava a consciência no leito de seu quartinho então num episódio que já foi narrado em milhões de encontros em lanchonetes centros comunitários e porões de igreja Wilson começou a se contorcer de agonia passou dias tendo alucinações as dores da abstinência o faziam sentir como se insetos estivessem rastejando por sua pele ficava tão enjoado que mal conseguia se mexer mas a dor era intensa demais para ficar parado abre aspas se existe um Deus que ele se mostre fecha aspas Wilson gritava para seu quarto vazio abre aspas estou disposto a fazer qualquer coisa qualquer coisa fecha aspas nesse instante como ele escreveu depois uma luz branca inundou seu quarto a dor passou e ele sentiu como se estivesse no cume de uma montanha abre aspas e estava soprando um vento que não era de ar mas de espírito e então me veio a revelação súbita de que eu era um homem livre lentamente o êxtase foi diminuindo fiquei deitado na cama mas agora por um tempo eu estava em outro mundo um novo mundo de consciência fecha aspas Bill Wilson jamais tomaria outro gole de álcool durante os 36 anos seguintes até morrer de enfisema em 1971 ele se dedicaria a fundar construir e disseminar os alcoólicos anônimos abre parênteses a a fecha parênteses até que se tornasse a maior mais conhecida e mais bem sucedida organização de mudança de hábitos do mundo um número estimado de 2,1 milhões de pessoas procuram ajuda do AA cada ano e até 10 milhões de alcoólatras talvez já tenham alcançado a sobriedade através do grupo os alcoólicos anônimos não funcionam para todo mundo os índices de sucesso são difíceis de medir devido ao anonimato dos participantes mas milhões dão crédito ao programa por salvar suas vidas o credo institucional do AA os famosos 12 passos tornou-se um componente cultural incorporado em programas de tratamento para alimentação compulsiva vício em jogos de azar dívidas sexo drogas disposofobia automutilação tabagismo vício em videogames dependência emocional e dezenas de outros comportamentos destrutivos as técnicas do grupo oferecem em diversos aspectos uma das fórmulas mais poderosas para a mudança tudo isso é um tanto inesperado pois o AA não tem praticamente nenhum embasamento científico ou nos métodos terapêuticos mais aceitos o alcoolismo é claro não é apenas um hábito é um vício físico com raízes psicológicas e talvez genéticas o interessante no AA no entanto é que o programa não aborda diretamente várias das questões psiquiátricas ou bioquímicas que segundo os pesquisadores muitas vezes estão no cerne daquilo que leva os alcoólatras a beberem na verdade os métodos do AA parecem ignorar descobertas científicas e médicas de um modo geral assim como os tipos de intervenção de que muitos psiquiatras dizem que os alcoólatras realmente precisam nota de rodapé a linha que separa os hábitos dos vícios muitas vezes é difícil de medir por exemplo a American Society of Addition Medicine abre parênteses Sociedade Americana de Medicina de Adição fecha parênteses define vício como abre aspas um distúrbio primário e crônico de recompensa cerebral motivação memória e circuitos relacionados abre parênteses reticências fecha parênteses o vício é caracterizado por uma debilitação do controle comportamental anseios incapacidade de abster-se de forma consistente e diminuição dos relacionamentos fecha aspas segundo essa definição observam alguns pesquisadores é difícil determinar porque gastar 50 dólares por semana em cocaína é ruim mas gastar 50 dólares por semana em café não é um problema alguém que anseia por um caputino toda tarde pode parecer clinicamente viciado para um observador que considere que pagar 5 dólares por um café demonstra uma abre aspas debilitação do controle comportamental fecha aspas uma pessoa que prefere correr a tomar café da manhã com os filhos é viciada em exercícios em geral dizem muitos pesquisadores enquanto o vício é complicado e ainda mal compreendido diversos dos comportamentos que associamos a ele muitas vezes são impulsionados por hábitos algumas substâncias tais como drogas cigarros ou álcool podem causar dependência física mas esses anseios físicos muitas vezes podem desaparecer rapidamente depois que o uso é interrompido um vício físico em nicotina por exemplo dura apenas enquanto a substância química está na corrente sanguínea do fumante cerca de 100 horas depois do último cigarro muitos dos desejos persistentes que consideramos como acessos de vício em nicotina na verdade são hábitos comportamentais afirmando-se ansiamos por um cigarro no café da manhã um mês depois não porque precisamos dele fisicamente mas porque lembramos a sensação agradável que ele costumava proporcionar toda manhã foi mostrado em estudos clínicos que atacar os comportamentos que consideramos vícios modificando os hábitos relacionados a eles é um dos métodos de tratamento mais eficazes abre parênteses embora valha notar que algumas substâncias químicas como os opiáceos podem causar vícios físicos duradouros e alguns estudos indicam que um pequeno número de pessoas parece predisposto a procurar substâncias viciantes a despeito de intervenções comportamentais o número de substâncias que causam vícios físicos de longo prazo no entanto é relativamente pequeno e estima-se que o número de viciados predispostos seja muito menor do que o número de alcoólatras e viciados que procura ajuda fecha parênteses fim da nota o que o AA oferece em vez disso é um método para atacar os hábitos que cercam o consumo do álcool os alcoólicos anônimos em essência são uma máquina gigante para mudar loops de hábitos e embora os hábitos associados ao alcoolismo sejam extremos as lições que o AA fornece demonstram como quase todo hábito mesmo o mais persistente deles pode ser mudado Bill Wilson não leu publicações acadêmicas nem consultou vários médicos antes de fundar o AA poucos anos após alcançar a sobriedade redigiu os doze passos agora célebres numa noite sentado na cama escolheu o número doze devido aos doze apóstolos e alguns aspectos do programa não são apenas não científicos como também podem parecer simplesmente bizarros pensemos por exemplo na insistência do AA para que os alcoólatras compareçam a abre aspas 90 encontros em 90 dias fecha aspas um período que parece ter sido escolhido ao acaso ou no foco intenso do programa na espiritualidade como é articulado no terceiro passo que diz que os alcoólatras podem alcançar a sobriedade tomando abre aspas uma decisão de entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus como o compreendemos fecha aspas sete dos doze passos mencionam Deus ou espiritualidade o que parece insólito para um programa fundado por um ex-agnóstico que durante sua vida inteira foi abertamente hostil à religião institucionalizada os encontros do AA não tem uma programação ou plano de atividades pré-definido em vez disso geralmente começam com um membro contando sua história depois do qual outras pessoas podem opinar não há profissionais que orientam as conversas e há poucas regras sobre como os encontros devem funcionar nas últimas cinco décadas enquanto quase todos os aspectos da psiquiatria e da pesquisa sobre vícios foram revolucionados por descobertas das ciências comportamentais da farmacologia e da nossa compreensão do cérebro o AA permaneceu congelado no tempo devido à falta de rigor do programa acadêmicos e pesquisadores muitas vezes o criticaram a ênfase do AA na espiritualidade alegavam alguns fazia dele mais um culto do que um tratamento nos últimos 15 anos no entanto uma reavaliação começou pesquisadores agora dizem que os métodos do programa fornecem lições valiosas estudiosos de Harvard e Alley da Universidade de Chicago da Universidade do Novo México e de dezenas de outros centros de pesquisa descobriram dentro do AA um tipo de ciência semelhante ao que Tony Dung usou no campo de futebol americano suas descobertas endossam a regra de ouro da mudança de hábito o AA dá certo porque ajuda os alcoólatras a usarem as mesmas deixas e receberem as mesmas recompensas mas ele altera a rotina os pesquisadores dizem que o AA funciona porque o programa obriga as pessoas a identificarem as deixas e recompensas que estimulam seus hábitos alcoólicos e depois as ajuda a encontrar novos comportamentos quando Claude Hopkins estava vendendo a pepsodente descobriu um jeito de criar um novo hábito deflagrando um novo anseio mas para mudar um velho hábito você precisa abordar um anseio antigo precisa manter as mesmas deixas e recompensas de antes e alimentar o anseio inserindo uma nova rotina pensemos no quarto passo abre parênteses fazer abre aspas um minucioso e destemido inventário de nós mesmos fecha aspas fecha parênteses e no quinto abre parênteses admitir abre aspas para Deus para nós mesmos e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros fecha aspas fecha parênteses abre aspas não fica óbvio pelo modo como eles estão escritos mas para completar esses passos a pessoa precisa criar uma lista de todas as coisas que deflagram seus impulsos alcoólicos fecha aspas disse J. Scott Toningham um pesquisador da Universidade do Novo México que estudou o AA por mais de uma década abre aspas quando você faz um inventário de si mesmo está descobrindo todas as coisas que levam você a beber e admitir para outra pessoa todas as coisas ruins que você fez é um jeito muito bom de se dar conta dos momentos em que tudo saiu de controle fecha aspas então o AA pede que os alcoólatras procurem as recompensas que o álcool lhes proporciona que anseios pergunta o programa estão impulsionando seu lúpido hábito muitas vezes a embriagueza em si não aparece na lista os alcoólatras anseiam por bebida porque ela oferece fuga relaxamento companheirismo alívio de ansiedades e uma oportunidade de libertação emocional eles podem ansiar por um drink para esquecer suas preocupações mas não anseiam necessariamente por se sentir bêbados os efeitos físicos do álcool muitas vezes são uma das menores recompensas da bebida para um viciado abre aspas há um elemento hedonista no álcool fecha aspas disse Ulf Miller um neurologista alemão que estudou a atividade cerebral entre alcoólatras abre aspas mas as pessoas também usam o álcool porque querem esquecer alguma coisa ou satisfazer outros anseios e esses anseios por alívio acontecem em partes do cérebro totalmente diferentes do anseio por prazer físico fecha aspas para oferecer aos alcoólatras as mesmas recompensas que obtém num bar o AA montou um sistema de encontros e companheirismo o abre aspas padrinho fecha aspas com quem cada membro trabalha que se esforça para oferecer tanta fuga distração e catarse quanto um porre de sexta-feira à noite se alguém precisa de alívio pode consegui-lo falando com seu padrinho ou comparecendo a uma reunião de grupo em vez de brindar com um parceiro de bebida abre aspas o AA força você a criar novas rotinas do que fazer cada noite em vez de beber fecha aspas diz Tonigan abre aspas você pode relaxar e extravasar suas ansiedades nos encontros falando sobre elas as deixas e recompensas continuam as mesmas é só o comportamento que muda fecha aspas uma demonstração especialmente dramática de como as deixas e recompensas dos alcoólatras podem ser transferidas para novas rotinas aconteceu em 2007 quando Miller o neurologista alemão e seus colegas da Universidade de Magdeburg implantaram pequenos dispositivos elétricos dentro dos cérebros de cinco alcoólatras que tinham tentado largar a bebida várias vezes cada um dos alcoólatras do estudo passara pelo menos seis meses na reabilitação sem sucesso um deles chegará a mais de 60 desintoxicações os dispositivos implantados nas cabeças dos homens foram posicionados dentro de seus gânglios basais a mesma parte do cérebro em que os pesquisadores do MIT encontraram o lúpido hábito e emitiam uma carga elétrica que interrompia a recompensa neurológica que deflagra anseios habituais depois que se recuperaram da operação os homens foram expostos a deixos que costumavam deflagrar desejos alcoólicos tais como fotos de cerveja ou idas a bares em circunstâncias normais resistir a um drink teria sido impossível para eles mas os dispositivos dentro de seus cérebros abre aspas anulavam fecha aspas os anseios neurológicos de cada homem eles não tomavam nenhuma gota abre aspas um deles me disse que o anseio desaparecera assim que ligamos a eletricidade fecha aspas disse Miller abre aspas então a desligamos e o anseio voltou imediatamente fecha aspas erradicar os anseios neurológicos dos alcoólatras no entanto não foi suficiente para acabar com seus hábitos etílicos quatro deles tiveram recaídas pouco depois da cirurgia geralmente após um acontecimento estressante procuravam a bebida porque era assim que lidavam automaticamente com a ansiedade no entanto uma vez que aprenderam rotinas alternativas para lidar com o estresse pararam de beber para sempre um paciente por exemplo frequentava encontros do AA outros fizeram terapia e uma vez que eles incorporaram em suas vidas essas novas rotinas para lidar com o estresse e a ansiedade o êxito foi impressionante o homem que fizeram desintoxicação 60 vezes nunca mais tomou outro gole de bebida outros dois pacientes tinham começado a beber aos 12 eram alcoólatras aos 18 bebiam todos os dias e agora estão sóbrios há 4 anos notemos como esse estudo condiz fortemente com a regra de ouro da mudança de hábito mesmo quando os cérebros dos alcoólatras foram alterados pela cirurgia isso não foi suficiente os velhos estímulos e anseios por recompensas ainda estavam lá esperando para dar o bote os alcoólatras só mudaram de forma permanente uma vez que aprenderam novas rotinas fundadas nos antigos estímulos e forneciam um alívio já conhecido abre aspas alguns cérebros são tão viciados em álcool que só uma cirurgia pode deter o vício fecha aspas disse Miller abre aspas mas essas pessoas também precisam de novas formas de lidar com a vida fecha aspas o AA oferece um sistema semelhante embora menos invasivo para inserir novas rotinas em velhos loops de hábito conforme os cientistas começaram a entender como o AA funciona passaram a aplicar os métodos do programa a outros hábitos tais como birras de crianças de dois anos vício em sexo e até mesmo pequenos tiques de comportamento conforme os métodos do AA se disseminaram foram aperfeiçoados em terapias que podem ser usadas para interferir em quase todos os padrões no verão de 2006 uma pós-graduanda de 24 anos chamada Mandy entrou no centro de aconselhamento da Universidade Estadual do Mississipi durante a maior parte de sua vida Mandy roeira as unhas mordendo-as até sangrarem muitas pessoas roem as unhas para roedores de unhas crônicos no entanto esse é um problema de uma escala diferente Mandy muitas vezes roia até suas unhas se descolarem da pele embaixo delas as pontas de seus dedos ficavam cobertas de pequenas crostas elas haviam perdido a sensibilidade sem unhas para protegê-las e às vezes ardiam ou coçavam um indício de lesão dos nervos o hábito de roer unhas tinha prejudicado sua vida social ela ficava tão constrangida na presença dos amigos que guardava as mãos nos bolsos e quando saia em encontros preocupava-se em fechar as mãos em punhos ela tentara parar pintando as unhas com esmaltes de gosto ruim ou prometendo a si mesma a partir de agora mesmo que reuniria a força de vontade necessária para largar o hábito mas assim que começava a fazer a lição de casa ou assistir televisão seus dedos iam parar na boca o centro de aconselhamento encaminhou o Mende para uma estudante de psicologia médica que estava analisando um tratamento conhecido como abre aspas treinamento de reversão de hábito fecha aspas o psicólogo estava bem familiarizado com a regra de ouro da mudança de hábito sabia que para mudar o hábito de roer unhas era necessário inserir uma nova rotina em sua vida abre aspas o que você sente logo antes de levar a mão a boca para roer as unhas fecha aspas ele perguntou abre aspas sinto uma certa tensão nos meus dedos fecha aspas disse Mende abre aspas dói um pouco aqui na borda da unha às vezes passo o polegar nas unhas procurando saliências e quando sinto alguma coisa pontuda então a coloco na boca faço isso dedo por dedo roendo todas as bordas irregulares depois que começo a sensação é de que preciso fazer isso com todas fecha aspas pedir aos pacientes que descrevam o que deflagra seu comportamento habitual é o chamado abre aspas treinamento de consciência fecha aspas e assim como a insistência do AA em forçar os alcoólatras a reconhecer suas deixas esse é o primeiro passo no treinamento de reversão de hábito a tensão que Mende sentia nas unhas deflagrava seu hábito de roê-las abre aspas na maior parte das pessoas os hábitos vêm acontecendo há tanto tempo que elas não prestam mais atenção ao que os provoca fecha aspas disse Brad Dufresne que tratou Mende abre aspas já atendi pessoas gagas e pergunto quais palavras ou situações deflagram sua gagueira e elas não sabem pois faz muito tempo que pararam de notar fecha aspas em seguida o terapeuta pediu que Mende descrevesse porque roia as unhas no começo ela teve dificuldades de dizer os motivos à medida que conversavam no entanto ficou claro que ela roia quando estava entediada o terapeuta colocou em algumas situações típicas como assistir televisão e fazer lição de casa e ela começava a mordiscar quando tinha roído todas as unhas ela dizia sentir um breve senso de completude essa era a recompensa do hábito um estímulo físico pelo qual ela passara a ansiar no fim da primeira sessão o terapeuta mandou Mende para casa com uma tarefa carregar sempre consigo uma ficha e cada vez que sentia a deixa uma tensão nas pontas dos dedos fazer uma marca na ficha voltou uma semana depois com 28 marcas àquela altura ela estava muito ciente das sensações que precediam seu hábito sabia quantas vezes aquilo acontecia durante a aula ou enquanto assistia televisão então o terapeuta ensinou para Mende o que é conhecido como abre aspas reação concorrente fecha aspas disse a ela que sempre que sentisse essa tensão nas pontas dos dedos devia imediatamente por as mãos nos bolsos ou embaixo das pernas ou agarrar um lápis ou alguma outra coisa que tornasse impossível colocar os dedos na boca depois Mende devia procurar alguma coisa que fornecesse um estímulo físico básico tal como esfregar o braço ou bater os nós dos dedos numa mesa algo que gerasse uma reação física as deixas e recompensas continuaram as mesmas só a rotina mudou eles praticaram no consultório do terapeuta por cerca de 30 minutos e Mende foi enviada para casa com uma nova tarefa continuar com as fichas mas fazer um tique quando ela sentisse tensão nas pontas dos dedos e um quadrado quando conseguisse conter o hábito com êxito uma semana depois Mende tinha roído as unhas só 3 vezes e usar a reação concorrente 7 vezes ela se recompensou com uma sessão de manicure mas continuou usando as fichas depois de um mês o hábito de roer as unhas sumira as reações concorrentes tinham se tornado automáticas um hábito substituir ao outro abre aspas parece ridiculamente simples mas uma vez que você está ciente de como seu hábito funciona que reconhece as deixas e recompensas você está a meio caminho de mudá-lo fecha aspas disse Nathan Asrin um dos criadores do treinamento de reversão de hábito abre aspas parece que isso deveria ser mais complexo a verdade é que o cérebro pode ser reprogramado você só precisa fazer isso de forma deliberada fecha aspas nota de rodapé é importante notar que embora o processo de mudança de hábito seja fácil de descrever nem por isso ele é necessariamente fácil de realizar é simples insinuar que tabagismo alcoolismo alimentação compulsiva ou outros padrões arraigados possam ser revertidos sem um esforço real a mudança legítima exige esforço e autocompreensão dos anseios que impelem os comportamentos mudar qualquer hábito exige determinação ninguém vai parar de fumar simplesmente porque desenhou um esboço do loop do hábito no entanto entendendo os mecanismos dos hábitos fazemos descobertas que tornam os novos comportamentos mais fáceis de dominar qualquer pessoa lutando com um vício ou comportamento destrutivo pode se beneficiar da ajuda de diversas frentes incluindo terapeutas treinados médicos assistentes sociais e mentores religiosos mesmo profissionais dessas áreas no entanto concordam que a maioria dos alcoólatras fumantes e outras pessoas lutando com comportamentos problemáticos param por si próprias longe de circunstâncias formais de tratamento boa parte das vezes essas mudanças são realizadas porque as pessoas examinam deixas anseios e recompensas que impulsionam seus comportamentos e então acham meios de substituir suas rotinas autodestrutivas por alternativas mais saudáveis mesmo se elas não estiverem totalmente cientes do que estão fazendo nesse momento entender as deixas e os anseios que impulsionam seus hábitos não vai fazer com que eles desapareçam de repente mas vai lhe fornecer um meio de planejar como mudar o padrão fim da nota hoje a terapia de reversão é usada para tratar tiques verbais e físicos depressão tabagismo problemas com jogos de azar ansiedade incontinência urinária procrastinação distúrbios obsessivo-compulsivos e outros problemas comportamentais e suas técnicas deixam claros os princípios fundamentais dos hábitos muitas vezes não entendemos realmente os anseios que impelem nossos comportamentos enquanto não procuramos por eles Mandy nunca se dera conta de que um anseio por um estímulo físico estava causando seu hábito de roer unhas mas uma vez que dissecou o hábito tornou-se fácil achar uma nova rotina que fornecia a mesma recompensa digamos que você quer parar de comer fora de hora no trabalho a recompensa que está buscando é satisfazer sua fome ou é interromper o tédio se você lancha para ter uma breve libertação pode facilmente encontrar outra rotina tal como fazer uma caminhada rápida ou se dar três minutos na internet que proporcione a mesma interrupção sem alargar sua cintura se você quer parar de fumar pergunte a si mesmo você faz isso porque ama a nicotina ou porque isso proporciona um estímulo rápido uma estrutura para o seu dia um jeito de socializar se você fuma porque precisa de estímulo estudos indicam que um pouco de cafeína à tarde pode aumentar suas chances de largar o cigarro mais de 30 estudos de ex-fumantes descobriram que identificar as deixas e recompensas que eles associam aos cigarros e então escolher novas rotinas que forneçam compensações parecidas um nicorete uma rápida série de flexões de braço ou simplesmente tirar uns poucos minutos para se alongar e relaxar aumenta a probabilidade de eles pararem se você identificar as deixas e recompensas pode alterar a rotina 3 abre aspas eis os 6 motivos pelos quais todo mundo acha que não podemos vencer fecha aspas Dange disse a seus Buckners depois de virar treinador-chefe em 1996 faltavam meses para a temporada começar e todo mundo estava sentado no vestiário Dange começou a listar as teorias que todos tinham lido nos jornais ou ouvido no rádio a administração do time era confusa o novo técnico não tinha sido testado os jogadores eram mimados a cidade não se importava com o time jogadores cruciais estavam machucados eles não tinham o talento de que precisavam abre aspas estes são os supostos motivos fecha aspas disse Dange abre aspas agora eis um fato ninguém vai trabalhar mais que nós fecha aspas Dange explicou que sua estratégia era mudar os comportamentos do time até que o desempenho dele se tornasse automático não acreditava que os Buckners precisassem do livro de táticas mais grosso não achava que tinham que memorizar centenas de formações só tinham que aprender umas poucas jogadas essenciais e acertá-las todas as vezes no entanto é difícil atingir a perfeição no futebol americano abre aspas em toda jogada do futebol em toda jogada alguém faz uma besteira fecha aspas disse Herm Edwards um dos treinadores assistentes de Dange em Tampa Bay abre aspas na maior parte das vezes não é físico é mental fecha aspas os jogadores fazem besteira quando começam a pensar demais ou questionar suas jogadas o que Dange queria era tirar do jogo deles todas essas tomadas de decisão e para fazer isso precisava que eles reconhecessem seus hábitos existentes e aceitassem novas rotinas ele começou observando o modo como o time já jogava abre aspas vamos trabalhar no esquema fecha aspas Dange gritou certo dia no treino matinal abre aspas número 55 qual é sua instrução fecha aspas abre aspas estou observando o running back e o guard fecha aspas disse Derek Brooks um outside line backer abre aspas o que precisamente você está olhando onde estão seus olhos fecha aspas abre aspas estou olhando o movimento do guard fecha aspas disse Brooks abre aspas estou observando as pernas e os quadris do quarterback depois que ele pega a bola e estou procurando espaços na linha para ver se eles vão passar e se o quarterback vai jogar para o meu lado ou para longe fecha aspas no futebol americano essas deixas visuais são conhecidas como abre aspas chaves fecha aspas e consideradas essenciais para qualquer jogada a inovação de Dunge foi usar essas chaves como deixas para hábitos retrabalhados ele sabia que às vezes Brooks hesitava por um instante longo demais no começo de uma jogada havia tantas coisas para ele pensar será que o guard vai sair da formação o pé do running back indica que ele está se preparando para uma jogada de correr ou de passar que às vezes ele ficava mais lento o objetivo de Dunge era libertar a mente de Brooks de toda essa análise assim como os alcoólicos anônimos ele usou as mesmas deixas a que Brooks já estava acostumado porém ele deu rotinas diferentes que no fim acabaram acontecendo automaticamente abre aspas quero que você use as mesmas chaves fecha aspas Dunge disse a Brooks abre aspas mas primeiro foque apenas no running back é isso faça isso sem pensar depois que você estiver em posição aí sim comece a procurar o quarterback fecha aspas foi uma mudança relativamente modesta os olhos de Brooks prestavam atenção nas mesmas deixas mas em vez de olhar para vários lugares ao mesmo tempo Dunge as colocou numa sequência e disse a ele de antemão a escolha que deveria ser feita quando ele via cada chave a parte brilhante desse sistema era que ele eliminava a necessidade de tomar decisões permitia que Brooks avançasse mais rápido porque tudo era uma reação e por fim um hábito e não uma escolha Dunge deu instruções semelhantes para todos os jogadores e praticou as formações inúmeras vezes levou quase um ano até que os hábitos de Dunge se arraigassem o time perdeu jogos fáceis no começo da temporada os colunistas esportivos perguntavam-se porque os Bucks estavam desperdiçando tanto tempo com charlatanices psicológicas mas lentamente eles começaram a melhorar por fim os padrões se tornaram tão familiares para os jogadores que aconteciam automaticamente quando o time entrava em campo na segunda temporada de Dunge como treinador os Bucks venceram seus primeiros cinco jogos e foram para as finais pela primeira vez em 15 anos em 1999 eles venceram o campeonato da divisão o estilo de Dunge como treinador começou a chamar a atenção do país inteiro a mídia esportiva se apaixonou por sua postura de voz baixa sua devoção religiosa e a importância que ele dava para o equilíbrio entre trabalho e família reportagens de jornal contavam como ele levava os filhos Eric e Jamie ao estádio para que pudessem conviver durante os treinos os filhos faziam a lição de casa na sala dele e buscavam toalhas nos vestiários parecia que finalmente o sucesso tinha chegado em 2000 os Bucks chegaram às finais outra vez e depois novamente em 2001 os fãs agora lotavam o estádio toda semana locutores falavam do time como candidato ao Super Bowl tudo estava se tornando real mas enquanto os Bucks se tornavam uma potência um problema perturbador surgiu eles geralmente jogavam jogos rígidos disciplinados no entanto durante momentos cruciais de grande estresse tudo caía por terra em 1999 depois de vencer seis partidas seguidas no fim da temporada os Bucks se deram mal na semifinal contra o St. Louis Hans em 2000 só faltava um jogo para entrarem para o Super Bowl quando levaram uma surra dos Philadelphia Eagles perdendo de 21 a 3 no ano seguinte a mesma coisa aconteceu de novo e os Bucks perderam para os Eagles de 31 a 9 estragando sua chance de avançar abre aspas nós treinávamos e tudo se encaixava e então íamos para um jogo importante e era como se o treinamento tivesse sumido fecha aspas Dung me disse abre aspas depois do jogo meus jogadores diziam bom era uma jogada crítica e eu voltei para o que sabia ou senti que tinha que avançar o que eles realmente estavam dizendo era que confiavam no nosso sistema na maior parte do tempo mas quando tudo estava na corda bamba essa fé se rompia fecha aspas concluída a temporada de 2001 depois de os Bucks novamente terem por pouco ficado de fora do Super Bowl pelo segundo ano seguido o diretor-geral do time pediu para que Dung viesse a sua casa ele estacionou perto de um enorme carvalho entrou e 30 segundos depois foi demitido os Bucks iriam vencer o Super Bowl no ano seguinte usando as formações e os jogadores de Dung e confiando nos hábitos que ele havia modelado ele assistiria pela TV o treinador que entrara no seu lugar erguer o troféu Lombardi mas a essa altura Dung já estaria muito longe 4 cerca de 60 pessoas donas de casa com filhos advogados em horário de almoço velhos com tatuagens desbotadas e jovens descolados vestindo jeans estreitos estão sentadas numa igreja ouvindo a fala de um homem com uma leve pança e uma gravata que combina com seus olhos azul claros ele parece um político bem sucedido com o carisma e o calor de quem tem certeza de que será reeleito abre aspas meu nome é John fecha aspas ele diz abre aspas e eu sou alcoólatra fecha aspas abre aspas oi John fecha aspas todo mundo responde abre aspas a primeira vez em que decidi procurar ajuda foi quando meu filho quebrou o braço fecha aspas diz Joe ele está parado atrás de um palanque abre aspas eu estava tendo um caso com uma mulher do trabalho e ela me disse que queria terminar então fui a um bar e tomei duas vódicas e voltei para minha casa e no almoço fui ao Chili's com um amigo e tomamos umas cervejas e então por volta das duas eu e outro amigo saímos e achamos um lugar com happy hour com rodada dupla era meu dia de buscar as crianças minha mulher ainda não sabia sobre o caso por isso fui até a escola delas e as peguei eu estava voltando para a casa numa rua onde devo ter passado umas mil vezes e bati numa placa de pare no fim do quarteirão subi na calçada e bã dei direto com a placa Sam que é meu filho não tinha colocado o cinto de segurança por isso foi jogado contra o parabrisa e quebrou o braço tinha sangue no painel onde ele bateu o nariz o parabrisa estava rachado e eu morri de medo foi então que decidi procurar ajuda por isso me internei numa clínica e depois saí e tudo até que correu bem por um tempo durante uns 13 meses tudo estava ótimo eu sentia que estava no controle e ia a encontros a cada dois dias mas no fim comecei a pensar não sou tão perdedor a ponto de precisar sair com um monte de bêbados por isso parei de ir então minha mãe teve câncer e me ligou no trabalho quase dois anos depois de eu ficar sóbrio ela estava voltando de carro do consultório e disse ele me falou que a gente pode tratar mas já está bem avançado a primeira coisa que eu fiz depois de desligar foi procurar um bar e bebi muito durante os dois anos seguintes até que minha mulher saiu de casa e eu tinha que buscar as crianças de novo eu estava numa situação péssima àquela altura um amigo estava me ensinando a usar cocaína e toda tarde eu cheirava uma carreira dentro da minha sala cinco minutos depois eu sentia aquela fissura e cheirava outra carreira enfim era minha vez de buscar as crianças eu estava a caminho da escola e me sentia totalmente bem como se estivesse no topo do mundo virei num cruzamento quando o semáforo estava vermelho e um caminhão enorme deu uma porrada no meu carro na verdade o carro deitou de lado eu não sofri um arranhão saí e comecei a tentar empurrar meu carro de volta porque pensei se eu conseguir chegar em casa e ir embora antes que a polícia chegue vou ficar bem é claro que isso não deu certo e quando eles me prenderam por dirigir alcoolizado me mostraram que o lado do passageiro do carro estava completamente esmagado era lá que o Sam geralmente sentava então se ele estivesse ali teria morrido por isso voltei a frequentar os encontros e meu padrinho me disse que não importava se eu sentia que estava no controle sem um poder supremo na minha vida sem admitir minha impotência nada daquilo ia funcionar eu achava que isso era bobagem sou ateu mas eu sabia que se alguma coisa não mudasse eu ia matar meus filhos por isso comecei a trabalhar nisso trabalhar em acreditar em alguma coisa maior que eu e está funcionando não sei se é Deus ou outra coisa mas tem um poder que me tem ajudado a continuar sóbrio há sete anos e tenho respeito por ele não acordo sóbrio toda manhã quer dizer faz sete anos que eu não bebo mas às vezes acordo de manhã sentindo que esse é o dia em que eu vou me render nesses dias procuro o poder supremo e ligo para o meu padrinho na maior parte das vezes não falamos de bebida falamos da vida de casamento e do meu emprego e quando chega a hora de eu tomar banho minha cabeça está em ordem fecha aspas as primeiras falhas na tese de que os alcoólicos anônimos tinham êxito meramente reprogramando os hábitos dos participantes apareceram pouco mais de uma década atrás e foram causadas por histórias de alcoólatras como o Joe os pesquisadores começaram a descobrir que a substituição de hábitos funcionava bem para muitas pessoas até que os estresses da vida como descobrir que sua mãe está com câncer ou que seu casamento está indo por água abaixo ficavam grandes demais e nesse ponto os alcoólatras muitas vezes caíam do cavalo os acadêmicos se perguntaram por que se a substituição de hábitos é tão eficaz ela parecia falhar em momentos tão críticos e conforme vasculhavam as histórias dos alcoólatras para responder a essa pergunta eles descobriram que os hábitos substitutos só se tornam novos comportamentos duráveis quando são acompanhados por mais alguma coisa um grupo de pesquisadores do alcohol research group abre parênteses grupo de estudos sobre o álcool fecha parênteses na califórnia por exemplo notou um padrão nas entrevistas inúmeras vezes os alcoólatras diziam a mesma coisa identificar deixas e escolher novas rotinas é importante mas sem outro ingrediente os novos hábitos nunca se fixam de verdade o segredo diziam os alcoólatras era Deus os pesquisadores odiavam essa explicação Deus e espiritualidade não são hipóteses testáveis as igrejas estão cheias de bêbados que continuam bebendo apesar de sua fé devota em conversas com viciados no entanto a espiritualidade estava sempre reaparecendo por isso em 2005 um grupo de cientistas desta vez afiliados à Universidade da Califórnia em Berkeley a Brown University e aos institutos nacionais de saúde começou a perguntar aos alcoólatras sobre todo tipo de assuntos religiosos e espirituais então eles olharam os dados para ver se havia alguma correlação entre a fé religiosa e por quanto tempo as pessoas continuavam sóbrias um padrão surgiu os alcoólatras que praticavam as técnicas de substituição de hábito segundo os dados podiam muitas vezes ficar sóbrios até que houvesse um acontecimento estressante em suas vidas e nesse ponto um certo número começava a beber de novo não importando quantas rotinas novas eles tivessem adotado no entanto aqueles alcoólatras que acreditavam como Joe do Brooklyn ter algum poder supremo entrado em suas vidas contavam com uma chance maior de atravessar os períodos de estresse com sua sobriedade intacta não era Deus que importava descobriram os pesquisadores era a própria fé que fazia uma diferença uma vez que as pessoas aprendiam a acreditar em alguma coisa essa habilidade começava a transbordar para outras partes de suas vidas até que começavam a acreditar serem capazes de mudar a fé era o ingrediente que transformava um loop de hábito retrabalhado num comportamento permanente abre aspas eu não teria dito isso um ano atrás tão depressa está mudando nossa compreensão fecha aspas disse Tonigan o pesquisador da Universidade do Novo México abre aspas mas a fé parece crucial você não tem que acreditar em Deus mas precisa da capacidade de acreditar que as coisas vão melhorar mesmo que você dê as pessoas hábitos melhores isso não conserta o motivo que as levou a começar a beber em algum momento vão acabar tendo um dia ruim e nenhuma nova rotina vai fazer com que tudo pareça estar bem o que pode fazer uma diferença é acreditar que elas são capazes de enfrentar esse estresse sem o álcool fecha aspas colocando os alcoólatras em encontros nos quais a fé é um fato dado em que na verdade a fé é parte integrante dos 12 passos o AA treina as pessoas a acreditarem em alguma coisa até elas acreditarem no programa e em si mesmas ele permite que as pessoas pratiquem a crença de que as coisas vão melhorar em algum momento até que elas de fato melhoram abre aspas em algum ponto as pessoas no AA olham a sua volta e pensam se funcionou para esse cara acho que pode funcionar para mim fecha aspas disse Lee Ann Cascutas uma cientista do Alcohol Research Group abre aspas há algo de poderoso em grupos e experiências compartilhadas as pessoas talvez sejam céticas sobre sua capacidade de mudar se estiverem por conta própria porém um grupo pode convencê-las a suspender a descrença uma comunidade cria fé fecha aspas quando Joe estava indo embora do encontro do AA perguntei a ele por que o programa tinha funcionado agora depois de ter falhado para ele antes abre aspas quando comecei a vir aos encontros depois do acidente com o caminhão alguém pediu que voluntários ajudassem a guardar as cadeiras fecha aspas ele me disse abre aspas eu levantei a mão não foi nada demais levou uns 5 minutos mas foi uma sensação boa fazer alguma coisa que não era só para mim acho que isso me colocou num caminho diferente eu não estava pronto para me entregar ao grupo da primeira vez mas quando voltei estava pronto para começar a acreditar em alguma coisa fecha aspas 5 uma semana depois que Danji foi despedido pelos Bucks o dono dos Indianapolis Colts deixou uma mensagem entusiasmada de 15 minutos na secretária eletrônica dele os Colts apesar de possuírem um dos melhores quarterbacks da NFL Peyton Manning tinham acabado de ter uma temporada horrível o dono precisava de ajuda disse que estava cansado de perder Danji se mudou para Indianapolis e virou treinador-chefe ele imediatamente começou a implementar o mesmo plano básico de jogo transformar as rotinas dos Colts e ensinar os jogadores a usar velhas deixas para formar hábitos retrabalhados em sua primeira temporada os Colts fizeram 10-6 e se classificaram para as finais na temporada seguinte fizeram 12-4 e ficaram de fora do Super Bowl por um único jogo a fama de Danji crescia perfis de jornal e televisão apareceram no país inteiro fãs iam de avião visitar a igreja que Danji frequentava seus filhos tornaram-se figurinhas carimbadas no vestiário dos Colts e nas laterais do campo em 2005 Jamie seu filho mais velho formou-se no ensino médio e foi fazer faculdade na Flórida enquanto o sucesso de Danji crescia no entanto os mesmos padrões perturbadores surgiam os Colts jogavam uma temporada de futebol disciplinado vitorioso e depois morriam na praia sob a pressão das finais abre aspas a fé é a parte mais importante do sucesso no futebol profissional fecha aspas Danji me disse abre aspas o time queria acreditar mas quando as coisas ficavam realmente tensas voltavam para suas zonas de conforto e seus velhos hábitos fecha aspas os Colts terminaram a temporada de 2005 com 14 vitórias e duas derrotas o melhor resultado da sua história então aconteceu uma tragédia três dias antes do Natal o telefone de Tony Danji tocou no meio da noite sua mulher atendeu e lhe passou o fone achando que era um dos jogadores havia uma enfermeira na linha ela disse que Jamie o filho de Danji tinha sido levado ao hospital mais cedo naquela noite com ferimentos de compressão no pescoço sua namorada o achara pendurado em seu apartamento com um cinto em volta do pescoço os paramédicos o haviam conduzido às pressas ao hospital mas os esforços de ressuscitação não tiveram êxito ele morrera um capelão pegou um voo para passar o Natal com a família abre aspas a vida nunca mais vai ser a mesma fecha aspas o capelão lhes disse abre aspas mas vocês não vão sentir para sempre o que estão sentindo agora fecha aspas uns poucos dias depois do enterro Danji voltou para o banco de treinador ele precisava de algo para se distrair e sua mulher e seu time o incentivaram a voltar a trabalhar abre aspas fui dominado pelo amor e apoio deles fecha aspas escreveu mais tarde abre aspas como grupo sempre tínhamos nos apoiado em momentos difíceis eu precisava deles agora mais do que nunca fecha aspas o time perdeu seu primeiro jogo nas finais encerrando sua temporada mas no período logo após eles observarem Danji durante sua tragédia abre aspas alguma coisa mudou fecha aspas me disse um de seus jogadores daquela época abre aspas tínhamos visto o treinador passar por aquela coisa terrível e todos queríamos ajudá-lo de algum jeito fecha aspas é simplista ou até insolente sugerir que a morte de um rapaz possa surtir um impacto em jogos de futebol Danji sempre disse que nada é mais importante para ele do que sua família mas depois que Jamie faleceu conforme os coaches começavam a se preparar para a temporada seguinte alguma coisa mudou dizem seus jogadores o time rendeu-se a visão de Danji de como o futebol deveria ser jogado de um modo que não fizeram antes eles começaram a acreditar abre aspas eu passara várias temporadas anteriores preocupado com meu contrato e salário fecha aspas disse um jogador que como outros falou desse período sob a condição de anonimato abre aspas quando o treinador voltou depois do enterro queria lhe dar tudo o que podia acabar com a dor dele eu meio que me entreguei para o time fecha aspas abre aspas alguns homens gostam de abraçar os outros fecha aspas me disse outro jogador abre aspas eu não gosto faz uma década que não abraço meus filhos mas depois que o treinador voltou fui até ele e dei o abraço mais longo que pude porque queria que ele soubesse que eu estava ali para ele fecha aspas depois da morte do filho de Danji o time começou a jogar de um jeito diferente uma convicção sobre a força da estratégia de Danji surgiu entre os jogadores nos treinos que levaram ao começo da temporada de 2006 os coaches jogaram um futebol rigoroso preciso abre aspas a maioria dos times de futebol americano não são times de verdade só são caras que trabalham juntos fecha aspas me disse um terceiro jogador daquele período abre aspas mas nós viramos um time a sensação era incrível o treinador era a faísca mas a coisa ia além dele depois que ele voltou a sensação era de que realmente acreditávamos uns nos outros como se soubéssemos jogar juntos de um jeito que não sabíamos antes fecha aspas para os coaches uma fé no seu time na tática de danji e em sua capacidade de vencer começou a brotar a partir da tragédia mas em tantos outros casos uma fé semelhante pode surgir sem nenhum tipo de adversidade num estudo de 1994 de Harvard que examinou pessoas que tinham mudado suas vidas radicalmente por exemplo os pesquisadores descobriram que algumas delas tinham reformulado seus hábitos depois de uma tragédia pessoal como um divórcio ou uma doença com risco de morte outros mudaram depois de ver um amigo passar por algo horrível do mesmo modo que os jogadores de danji o viram lutar em tantas outras situações no entanto não houve uma tragédia que precedesse as transformações das pessoas em vez disso elas mudavam porque estavam inseridas em grupos sociais que facilitaram a mudança uma mulher disse que sua vida inteira mudou quando ela se inscreveu numa aula de psicologia e encontrou um grupo maravilhoso abre aspas aquilo abriu uma caixa de pandora fecha aspas a mulher disse aos pesquisadores abre aspas eu não podia mais tolerar o status quo tinha mudado no meu íntimo fecha aspas outro homem disse que encontrou novos amigos entre os quais podia praticar ser uma pessoa sociável abre aspas quando de fato me esforço para superar minha timidez sinto que não sou eu quem está agindo mas sim outra pessoa fecha aspas ele disse mas praticando com seu novo grupo aquilo parou de parecer um fingimento ele começou a acreditar que não era tímido e então em certo momento ele não era mais quando as pessoas se juntam a grupos em que a mudança parece possível o potencial para que ela ocorra se torna mais real para a maior parte das pessoas que conseguem pôr sua vida em ordem não há momentos cruciais de desastres que mudam tudo há apenas comunidades às vezes de uma única outra pessoa que tornam possível acreditar na mudança uma mulher disse aos pesquisadores que sua vida se transformou depois de um dia que ela passou limpando privadas e após semanas discutindo com o resto da equipe de limpeza se ela deveria largar o marido abre aspas a mudança acontece entre outras pessoas fecha aspas me disse Todd Ria Terton um dos psicólogos envolvidos no estudo abre aspas parece real quando podemos ver isso nos olhos dos outros fecha aspas os mecanismos precisos da fé ainda são pouco compreendidos ninguém sabe ao certo porque um grupo encontrado numa aula de psicologia pode convencer uma mulher de que tudo é diferente nem porque o time de Danji entrou em sintonia depois do falecimento de seu filho muitas pessoas falam com os amigos sobre casamentos infelizes e jamais deixam seus cônjuges muitos times veem seus treinadores passarem por adversidades e nunca se unem porém sabemos que para os hábitos mudarem de forma permanente as pessoas precisam acreditar que a mudança é factível o mesmo processo que torna o AA tão eficaz o poder de um grupo de ensinar indivíduos a acreditar acontece sempre que as pessoas se juntam para se ajudar mutuamente a mudar a fé é mais fácil quando acontece dentro de uma comunidade dez meses depois da morte de Jamie a temporada de 2006 começou os coaches jogaram um futebol sem igual vencendo seus primeiros nove jogos e terminando o ano com 12-4 venceram o primeiro jogo nas finais e depois derrotaram os Baltimore Heavens na disputa pelo título da divisão àquela altura eles estavam a apenas um passo do Super Bowl jogando pela semifinal o jogo que Danji perdera oito vezes antes o confronto aconteceu em 21 de janeiro de 2007 contra os New England Patriots o mesmo time que duas vezes já podaram as aspirações dos coaches ao Super Bowl os coaches tiveram um começo de jogo forte mas antes do fim do primeiro tempo começaram a vacilar os jogadores estavam com medo de cometer erros ou tão ansiosos para superar o último obstáculo rumo ao Super Bowl que perderam a noção de onde deveriam estar se focando eles pararam de confiar nos seus hábitos e começaram a pensar demais derrubadas mal feitas levavam a perda da bola um dos passes de Peyton Manning foi interceptado e voltou para um touchdown os adversários os Patriots dispararam na frente por 21 a 3 nenhum time na história do NFL jamais superaram um déficit tão grande numa semifinal o time de Danji novamente ia perder no intervalo o time entrou em fila no vestiário e Danji pediu que todo mundo se juntasse o barulho do estádio vinha filtrado pelas portas fechadas mas lá dentro todo mundo estava em silêncio Danji olhou para os jogadores disse que eles tinham que acreditar enfrentamos essa mesma situação contra esse mesmo time em 2003 Danji disse a eles naquele jogo tinham chegado a uma jarda da vitória uma única jarda preparem suas espadas porque desta vez nós vamos ganhar esse é o nosso jogo é nossa vez os coaches saíram no segundo tempo e começaram a jogar como em cada jogo anterior começaram focados em suas deixas e hábitos executaram cuidadosamente as jogadas que tinham passado os últimos cinco anos praticando até que se tornassem automáticas seu ataque na investida de abertura venceu 76 jardas ao longo de 14 jogadas e marcou um touchdown então três minutos depois de se apoderar da bola outra vez eles marcaram de novo quando o último quarto do jogo chegava ao fim os times alternavam o placar os coaches empataram mas nunca conseguiram passar na frente com 3 e 49 restantes de jogo os Patriots marcaram colocando os jogadores de Danji numa desvantagem de 3 pontos 34 a 31 os coaches agarraram a bola e começaram uma investida pelo campo adentro avançaram 70 jardas em 19 segundos e entraram na endzone pela primeira vez os coaches estavam na liderança 38 a 34 havia agora 60 segundos restantes no relógio se o time de Danji conseguisse impedir os Patriots de marcar um touchdown os coaches venceriam 60 segundos é uma eternidade no futebol americano o quarterback dos Patriots Tom Brad já tinha marcado touchdowns em muito menos tempo e de fato segundos após o começo da jogada Brad avançou com seu time até a metade do campo adversário com 17 segundos restantes os Patriots estavam próximos o bastante para atacar prontos para uma grande jogada final que daria a Danji outra derrota e acabaria mais uma vez com os sonhos do time de ir para o Super Bowl Conforme os Patriots se aproximavam da linha de Screamage a defesa dos coaches assumiu seus postos Marlon Jackson um cornerback dos coaches postou-se a 10 jardas da linha ele olhou para suas deixas a largura das frestas entre os linemen dos Patriots e a profundidade da posição do running back ambos os indícios diziam que aquela seria uma jogada de passe Tom Brady o quarterback dos Patriots pegou a bola e recuou para passar Jackson já estava em movimento Brady inclinou o braço para trás e arremessou a bola seu objetivo era passá-la para um receiver a 22 jardas de distância totalmente livre perto do meio do campo se o receiver pegasse a bola era provável que conseguisse chegar perto da endzone ou marcar um touchdown a bola voava no ar Jackson o cornerback dos coaches já estava correndo no ângulo certo seguindo seus hábitos ele passou correndo pelo ombro direito do receiver entrando na frente dele no instante em que a bola chegou Jackson colheu a bola do ar para interceptá-la correu mais uns passos e então se jogou no chão prendendo a bola junto ao peito a jogada inteira demorara menos de 5 segundos o jogo chegar ao fim Danji e os coaches tinham vencido duas semanas depois eles venceram o Super Bowl há dezenas de motivos que podem explicar porque os coaches finalmente foram campeões naquele ano quem sabe eles tiveram sorte talvez fosse simplesmente a vez deles mas os jogadores de Danji dizem que é porque eles acreditaram e porque essa fé fez tudo o que eles tinham aprendido todas as rotinas que eles tinham praticado até se tornarem automáticas se fixar mesmo nos momentos de maior estresse abre aspas estamos orgulhosos de ter vencido este campeonato para o nosso líder o treinador Danji fecha aspas Peyton Manning disse para a plateia depois segurando o troféu Lombardi Danji virou-se para sua mulher abre aspas conseguimos fecha aspas ele disse como os hábitos mudam não há infelizmente nenhuma série específica de passos que funcione de forma infalível para qualquer pessoa sabemos que um hábito não pode ser erradicado ele deve em vez disso ser substituído e sabemos que os hábitos são mais maleáveis quando a regra de ouro da mudança de hábito é aplicada se mantivermos a mesma deixa e a mesma recompensa uma nova rotina pode ser inserida mas isso não é suficiente para que um hábito continue mudado as pessoas precisam acreditar que a mudança é possível e na maior parte das vezes a fé só surge com a ajuda de um grupo se você quer parar de fumar descubra uma rotina diferente que vai satisfazer os anseios preenchidos pelo cigarro então encontre um grupo de apoio uma reunião de ex-fumantes ou uma comunidade que vai ajudar você a acreditar que pode ficar longe da nicotina e use esse grupo quando sentir que talvez você tenha uma recaída se você quer perder peso estude seus hábitos para descobrir por que você realmente sai da mesa no trabalho para fazer um lanche todo dia e então encontre outra pessoa para dar um passeio com você para bater papo na mesa dela e não na lanchonete um grupo que acompanhe junto metas de perda de peso ou alguém que também queira manter por perto um estoque de maçãs e não de batata chips a evidência é clara se você quer mudar um hábito precisa encontrar uma rotina alternativa e suas chances de sucesso aumentam drasticamente quando você se compromete a mudar como parte de um grupo a fé é essencial e cresce a partir de uma experiência comunitária mesmo que essa comunidade possua apenas duas pessoas sabemos que a mudança pode acontecer alcoólatras podem parar de beber fumantes podem largar o cigarro eternos perdedores podem virar campeões você pode parar de roer as unhas ou de fazer lanche no trabalho de gritar com seus filhos de passar a noite acordado ou de se atormentar com pequenas preocupações e como descobriram os cientistas não são apenas as vidas individuais que podem ser mudadas quando alguém dedica atenção aos hábitos são também empresas organizações e comunidades como explicam os próximos capítulos pasta 2 faixa 1 parte 2 os hábitos de organizações bem-sucedidas 4 hábitos angulares ou a balada de Paul ou Neal quais hábitos importam mais 1 num dia tumultuoso em outubro de 1987 um enxame de proeminentes investidores e analistas da bolsa de valores de Wall Street reuniu-se no salão de festas de um hotel chique em Manhattan estavam lá para conhecer o novo diretor executivo da Aluminum Company of America ou Alcoa como era conhecida uma corporação que durante quase um século vinha fabricando de tudo desde a embalagem dos Hershey's Kisses e o metal das latas de Coca-Cola até os rebites que sustentam os satélites O fundador da Alcoa inventaram o processo de fundição de alumínio um século antes e desde então a empresa se tornara uma das maiores do planeta Muitas das pessoas na plateia tinham investido milhões em ações da Alcoa e recebido um retorno constante No ano anterior porém os investidores haviam começado a resmungar Os dirigentes da Alcoa tinham dado um passo em falso atrás do outro tentando expandir insensatamente com a criação de novas linhas de produtos enquanto concorrentes roubavam seus clientes e lucros Assim houve um senso de alívio palpável quando a diretoria da Alcoa anunciou que era hora de uma nova liderança Esse alívio no entanto transformou-se em apreensão quando a escolha foi anunciada O novo diretor executivo seria um ex-burocrata do governo chamado Paul O'Neill Muita gente em Wall Street jamais tinha ouvido falar dele Quando a Alcoa marcou essa recepção no salão de festas em Manhattan todos os principais investidores pediram um convite Uns poucos minutos antes do meio-dia O'Neill subiu ao palco Ele tinha 51 anos era um homem aprumado vestindo um terno cinza de risca de giz e uma gravata vermelha Seus cabelos eram brancos e sua postura ereta lembrava a de um militar Ele subiu os degraus depressa e deu um sorriso caloroso Parecia digno sólido confiante como um executivo chefe Então ele abriu a boca Abre aspas Todo ano vários funcionários da Alcoa sofrem ferimentos tão graves que perdem um dia de trabalho Nosso histórico de segurança é melhor do que a média da mão de obra americana principalmente levando em conta que nossos empregados trabalham com metais a 1500 graus e máquinas capazes de arrancar o braço de um homem Mas ainda não é suficiente Pretendo fazer da Alcoa a empresa mais segura dos Estados Unidos Minha meta é um índice zero de acidentes Fecha aspas A plateia ficou confusa Estas reuniões geralmente seguiam um roteiro previsível Um novo diretor executivo começava se apresentando fazia uma falsa piada autodepreciativa algo sobre como ele passar o curso inteiro da Harvard Business School dormindo e depois prometia alavancar os lucros e baixar os custos Em seguida vinha uma severa crítica aos impostos às normas comerciais e às vezes com um fervor que sugeria experiência em primeira mão no tribunal de divórcio aos advogados Por fim o discurso terminava com uma enxurrada de palavras da moda abre aspas sinergia fecha aspas abre aspas proativo fecha aspas e abre aspas coopetição fecha aspas E neste momento todos podiam voltar para seus escritórios novamente confiantes de que o capitalismo estava salvo por mais um dia Ou Neio não dissera nada sobre lucros não mencionou impostos não falou de abre aspas usar alinhamento para obter uma vantagem de mercado sinérgica infalível fecha aspas Até onde as pessoas na plateia sabiam a julgar por aquele papo sobre segurança no trabalho Ou Neio talvez fosse a favor da pró-regulamentação Era uma perspectiva apavorante abre aspas Agora antes de prosseguir fecha aspas disse Ou Neio abre aspas Quero apontar as saídas de emergência deste recinto fecha aspas Ele indicou com um gesto à parte de trás do salão de festas abre aspas Há duas portas nos fundos e no caso improvável de um incêndio ou outra emergência vocês devem sair calmamente descer as escadas até o saguão e deixar o prédio fecha aspas Silêncio O único som era o zumbido do trânsito pelas janelas Segurança Saídas de incêndio Aquilo era uma piada Um certo investidor na plateia sabia que o Neio estiver em Washington DC durante os anos 1960 Esse cara deve ter tomado um monte de drogas ele pensou Por fim alguém levantou a mão e perguntou sobre inventários na divisão aeroespacial Outro perguntou sobre os coeficientes de capital da empresa Abre aspas Não tenho certeza de que vocês me ouviram Fecha aspas Disse ou Neio Abre aspas Se vocês querem entender a situação da Alcoa precisam olhar os números de segurança dos nossos locais de trabalho Se diminuirmos nossos índices de acidentes não será devido a um esforço motivacional ou as baboseiras que às vezes vocês ouvem de outros diretores executivos Será porque os indivíduos desta empresa concordaram em se tornar parte de algo importante Dedicaram-se a criar um hábito de excelência A segurança será o indicador de que estamos fazendo um avanço em mudar nossos hábitos em todo o âmbito da instituição É assim que deveríamos ser avaliados Fecha aspas Os investidores quase se atropelaram para sair do salão quando a apresentação terminou Um deles correu até o saguão achou um telefone público e ligou para seus 20 maiores clientes Abre aspas Eu disse Abre aspas A diretoria pôs um hippie maluco no comando e ele vai afundar a empresa Fecha aspas Fecha aspas Esse investidor me contou Abre aspas Mandei eles venderem as ações imediatamente antes que todos os outros no recinto começassem a ligar para seus clientes e dissessem para eles fazerem o mesmo Abre aspas Foi literalmente o pior conselho que eu dei em toda minha carreira Fecha aspas Em menos de um ano após o discurso de O'Neill os lucros da Alcoa atingiriam uma alta recorde Quando O'Neill se aposentou no ano 2000 o faturamento líquido anual da empresa era cinco vezes maior do que antes de ele chegar e sua capitalização de mercado crescer em 27 bilhões de dólares Alguém que investiu um milhão de dólares na Alcoa no dia em que O'Neill foi contratado teria ganhado outro milhão de dólares em dividendos enquanto ele liderava a empresa e o valor das suas ações seria cinco vezes maior quando ele partisse Além disso todo esse crescimento aconteceu enquanto a Alcoa se tornava uma das empresas mais seguras do mundo Antes da chegada de O'Neill quase todas as usinas da Alcoa tinham no mínimo um acidente por semana Uma vez que seu plano de segurança foi implementado algumas unidades passaram um ano sem que um único empregado perdesse um dia de trabalho devido a um acidente O índice de acidentes no trabalho caiu para um vigésimo da média dos Estados Unidos Então como O'Neill transformou uma das maiores mais antiquadas e mais potencialmente perigosas empresas do país numa máquina de lucros e um bastião da segurança atacando um único hábito e então observando as mudanças se espalharem por toda a organização Abre aspas Eu sabia que precisava transformar a Alcoa Fecha aspas O'Neill me disse Abre aspas Mas você não pode mandar as pessoas mudarem Não é assim que o cérebro funciona Por isso decidi que era melhor começar enfocando uma única coisa Se eu pudesse começar desmanchando os hábitos relacionados a uma única coisa isso se alastraria pela empresa toda Fecha aspas O'Neill acreditava que alguns hábitos tem o poder de iniciar uma reação em cadeia mudando outros hábitos conforme eles avançam através de uma organização Ou seja Alguns hábitos são mais importantes que outros na reformulação de empresas e vidas Estes são os Abre aspas Hábitos angulares Fecha aspas E eles podem influenciar o modo como as pessoas trabalham comem se divertem vivem gastam e se comunicam Os hábitos angulares dão início a um processo que ao longo do tempo transforma tudo Os hábitos angulares dizem que o sucesso não depende de acertar cada mínimo detalhe mas em vez disso baseia-se em identificar umas poucas prioridades centrais e transformá-las em poderosas alavancas A primeira sessão deste livro explicou como os hábitos funcionam como eles podem ser criados e alterados No entanto por onde um aspirante a transformador de hábitos deve começar? Entender os hábitos angulares fornece a resposta para essa pergunta Os hábitos mais importantes são os que quando começam a mudar desalojam e reformulam outros padrões Os hábitos angulares explicam como Michael Phelps tornou-se um campeão olímpico e por que alguns estudantes universitários têm um desempenho melhor que o dos colegas Eles esclarecem por que algumas pessoas após anos de tentativas de repente perdem 9 quilos enquanto se tornam mais produtivas no trabalho e ainda conseguem chegar em casa a tempo para jantar com os filhos E os hábitos angulares explicam como a Alcoa tornou-se uma das ações de melhor desempenho no índice Dow Jones enquanto também se tornava um dos lugares mais seguros da terra Na primeira vez em que a Alcoa abordou O'Neill com a proposta de tornar-se diretor executivo ele não sabia ao certo se queria um emprego Já ganhara bastante dinheiro e sua mulher gostava de Connecticut onde eles moravam Não sabiam nada sobre Pittsburgh onde ficava a sede da Alcoa Mas antes de recusar a oferta O'Neill pediu um tempo para pensar Para se ajudar a tomar a decisão começou a trabalhar numa lista de quais seriam suas maiores prioridades se aceitasse o cargo O'Neill sempre tivera muita fé em listas Elas eram seu jeito de organizar a vida Durante o ensino superior em Fresno State onde ele terminou seu curso em pouco menos de três anos enquanto ainda trabalhava 30 horas por semana O'Neill esboçara uma lista de tudo que esperava realizar ao longo de sua vida incluindo perto do topo da lista abre aspas fazer uma diferença fecha aspas Após se formar em 1960 incentivado por um amigo O'Neill pegou um formulário para se candidatar a um estágio no governo federal e junto com outras 300 mil pessoas prestou o concurso público 3 mil pessoas foram escolhidas para serem entrevistadas 300 delas receberam ofertas de emprego O'Neill foi uma dessas pessoas Ele começou como gerente de médio escalão na Veterans Administration onde lhe mandaram aprender sobre sistemas de computação O'Neill continuou fazendo suas listas o tempo todo registrando porque alguns projetos eram mais bem sucedidos que os outros quais fornecedores faziam as entregas no prazo e quais não faziam Ele era promovido todo ano E conforme galgava os escalões da Veterans Administration construiu um nome para si mesmo como alguém cujas listas sempre pareciam incluir um tópico que resolvia um problema Em meados dos anos 1960 havia uma alta demanda por esse tipo de habilidade em Washington D.C. Robert McNamara havia recentemente reestruturado o Pentágono contratando uma leva de jovens matemáticos estatísticos e programadores de computador O presidente Johnson queria ter suas próprias crianças prodígio Por isso O'Neill foi recrutado para o que acabaria sendo conhecido como o Gabinete de Administração e Orçamento um dos órgãos mais poderosos da capital Dentro de uma década aos 38 anos ele foi promovido a vice-diretor e de repente estava entre as pessoas mais influentes da cidade Foi então que a educação de O'Neill sobre hábitos organizacionais realmente começou Uma de suas primeiras tarefas foi criar uma estrutura analítica para estudar como o governo estava gastando dinheiro com serviços de saúde Ele rapidamente descobriu que os esforços do governo que deveriam estar sendo guiados por regras lógicas e prioridades deliberadas em vez disso eram orientados por processos institucionais bizarros que, de várias maneiras funcionavam como hábitos Burocratas e políticos em vez de tomar decisões estavam reagindo a deixas com rotinas automáticas para obter recompensas como promoções ou reeleições Era o lúpido hábito disseminado entre milhares de pessoas e bilhões de dólares Por exemplo depois da Segunda Guerra Mundial o Congresso criava um programa para construir hospitais comunitários Um quarto de século depois esse programa ainda estava avançando num passo arrastado e, por isso sempre que a legislação alocava novas verbas para o setor da saúde os burocratas imediatamente começavam a construir As cidades que recebiam os novos hospitais não necessariamente precisavam de mais leitos para pacientes mas isso não importava O que importava era erguer uma grande estrutura que um político pudesse mostrar enquanto pedia votos Os funcionários federais abre aspas passavam meses debatendo sobre cortinas azuis ou amarelas pensando se os quartos dos pacientes deveriam ter uma ou duas televisões projetando postos de enfermeiros coisas realmente sem sentido fecha aspas ou Naomi contou abre aspas na maior parte das vezes ninguém me perguntava se a cidade queria um hospital os burocratas tinham adquirido o hábito de resolver qualquer problema médico construindo alguma coisa para que um congressista pudesse dizer abre aspas olha o que eu fiz fecha aspas isso não fazia nenhum sentido mas todo mundo continuava fazendo sempre a mesma coisa fecha aspas os pesquisadores descobriram hábitos institucionais em quase toda organização ou empresa que examinaram abre aspas os indivíduos tem hábitos os grupos tem rotinas fecha aspas escreveu o acadêmico Geoffrey Hodgson que passou toda sua carreira examinando padrões organizacionais abre aspas as rotinas são o equivalente dos hábitos nas organizações fecha aspas para o Neil esses hábitos pareciam perigosos abre aspas estávamos basicamente cedendo a tomada de decisões para um processo que acontecia sem pensar de verdade fecha aspas disse O'Neill mas em outros órgãos nos quais a mudança começava a se mostrar bons hábitos organizacionais estavam gerando sucesso alguns departamentos da NASA por exemplo estavam fazendo uma reforma interna deliberadamente instituindo rotinas organizacionais que incentivavam os engenheiros a correr mais riscos quando foguetes não tripulados explodiam no lançamento os chefes de departamento batiam palmas para que todos soubessem que sua divisão tentara e falhara mas pelo menos tentara chegou um ponto em que o centro de controle enchia-se de aplausos toda vez que alguma coisa cara explodia aquilo tornou-se um hábito organizacional ou pensemos na Environmental Protection Agents abre parênteses EPA fecha parênteses a agência de proteção ambiental que foi criada em 1970 o primeiro administrador da EPA William Huckhaus conscientemente projetou hábitos organizacionais que incentivavam seus legisladores a serem agressivos ao fazer cumprir as normas quando advogados pediam permissão para abrir um processo ou ação de aplicação de normas isso passava por um processo de aprovação a resposta padrão era uma autorização para prosseguir a mensagem era clara na EPA a agressividade é recompensada em 1975 ela estava criando mais de 1.500 novas normas ambientais por ano abre aspas toda vez que eu olhava para uma parte diferente do governo achava esses hábitos que pareciam explicar porque as coisas estavam dando certo ou indo mal fecha aspas O'Neill me disse abre aspas os melhores órgãos entendiam a importância das rotinas os piores eram liderados por pessoas que jamais pensavam sobre isso e depois se perguntavam porque ninguém obedecia suas ordens fecha aspas em 1977 após 16 anos em Washington DC O'Neill decidiu que era hora de partir estava trabalhando 15 horas por dia 7 dias por semana e sua mulher estava cansada de criar 4 filhos sozinha O'Neill renunciou ao cargo e conseguiu um emprego na International Paper a maior empresa de celulose e papel do mundo ele acabou se tornando o presidente a aquela altura alguns de seus velhos amigos do governo estavam na diretoria da Alcoa quando a empresa precisou de um novo executivo chefe eles pensaram em O'Neill e foi assim que ele acabou fazendo uma lista de suas prioridades caso decidisse aceitar o emprego na época a Alcoa estava passando por dificuldades os críticos diziam que os funcionários da empresa não eram ágeis o bastante e que a qualidade dos produtos era precária porém no topo de sua lista O'Neill não escreveu abre aspas qualidade fecha aspas nem abre aspas eficiência fecha aspas como suas maiores prioridades numa empresa tão grande e antiga quanto a Alcoa você não pode apertar um botão e esperar que todo mundo trabalhe com mais empenho ou produza mais o diretor executivo anterior tentar impor melhorias por meio de ordens e 15 mil empregados tinham entrado em greve a situação ficou tão grave que eles traziam bonecos para os estacionamentos vestiam-nos como os diretores e os queimavam simbolicamente abre aspas a Alcoa não era uma família feliz fecha aspas me disse uma pessoa daquela época abre aspas era mais como a família Manson mas com o adicional do metal fundido fecha aspas ou Neil decidiu que sua maior prioridade caso aceitasse o emprego teria que ser algo que todo mundo tanto os sindicatos quanto os executivos pudessem concordar ser importante ele precisava de um foco capaz de unir as pessoas algo que lhe desse o poder de mudar o jeito como elas trabalhavam e se comunicavam abre aspas pensei no básico fecha aspas ele me disse abre aspas todos merecem sair do trabalho tão ilesos quanto chegaram certo ninguém deveria ter medo de morrer sustentando a família foi nisso que eu decidi me focar em mudar os hábitos de segurança de todo mundo fecha aspas no topo de sua lista O'Neill escreveu abre aspas segurança fecha aspas e traçou uma meta audaciosa índice zero de acidentes e não era zero acidentes em fábricas era zero acidentes e ponto final esse seria seu compromisso custasse o que custasse O'Neill decidiu aceitar o emprego abre aspas estou muito feliz de estar aqui fecha aspas O'Neill disse a uma sala cheia de funcionários numa fundição no Tennessee uns poucos meses após ser contratado nem tudo tinha corrido bem Wall Street estava em pânico os sindicatos estavam receosos alguns dos vice-presidentes da Alcoa estavam ofendidos por não terem sido cogitados para o cargo máximo e O'Neill continuava falando sobre segurança no trabalho abre aspas terei prazer em negociar com vocês sobre qualquer coisa fecha aspas disse O'Neill ele estava fazendo um tour pelas usinas da Alcoa nos Estados Unidos e depois visitaria as instalações da empresa em outros 31 países abre aspas mas há uma coisa que nunca vou negociar com vocês e essa coisa é a segurança não quero que vocês digam que algum dia não tomamos todas as providências para garantir que as pessoas não se machuquem se vocês quiserem discutir comigo a esse respeito vão perder fecha aspas o aspecto brilhante dessa abordagem era que ninguém é claro queria discutir com o Neill sobre segurança no trabalho os sindicatos vinham lutando por melhores normas de segurança havia anos a diretoria também não queria discutir sobre isso já que os ferimentos significavam perda de produtividade e baixa motivação o que a maioria das pessoas não percebia no entanto era que o plano de O'Neill de alcançar um índice zero de acidentes deu início ao realinhamento mais radical da história da Alcoa O'Neill acreditava que o segredo para proteger os funcionários da Alcoa era entender por que os acidentes aconteciam em primeiro lugar e para entender por que os acidentes aconteciam era preciso estudar como o processo de fabricação estava dando errado para entender como as coisas estavam dando errado era preciso contratar pessoas que pudessem educar os funcionários sobre controle de qualidade e os processos de trabalho mais eficientes para que fosse mais fácil fazer tudo do jeito certo já que um trabalho correto também é um trabalho mais seguro em outras palavras para proteger os funcionários a Alcoa precisava se tornar a melhor e mais eficiente empresa de alumínio da terra o plano de segurança de O'Neill basicamente era moldado no loop do hábito ele identificou uma deixa simples um empregado ferido então instituiu uma rotina automática toda vez que alguém se acidentasse o presidente da unidade tinha que reportar o acidente para o Neill em até 24 horas e apresentar um plano para garantir que o acidente nunca mais acontecesse e havia uma recompensa as únicas pessoas que seriam promovidas eram aquelas que adotavam o sistema Os presidentes de unidade eram pessoas ocupadas Para contatar o Neill dentro de 24 horas após um acidente precisavam ficar sabendo do acidente por intermédio de seus vice-presidentes assim que ele ocorresse Por isso os vice-presidentes precisavam estar em contato constante com os supervisores e os supervisores precisavam fazer com que os funcionários dessem avisos logo que detectassem um problema e deixassem por perto uma lista de sugestões para que quando o vice-presidente pedisse um plano já houvesse uma caixa de ideias cheia de possibilidades Para fazer tudo isso acontecer cada unidade precisava criar um novo sistema de comunicação que facilitasse ao funcionário de cargo mais inferior levar uma ideia ao executivo do mais alto escalão o mais rápido possível Quase tudo na rígida hierarquia da empresa precisou mudar para se adequar ao programa de segurança de segurança de O'Neill Ele estava formando novos hábitos corporativos Conforme os padrões de segurança da Alcoa mudaram, outros aspectos da empresa também começaram a se transformar numa velocidade surpreendente Regras Regras às quais os sindicatos vinham se opondo havia anos, como medir individualmente a produtividade dos funcionários De repente foram aceitas, pois tais medições ajudavam todo mundo a descobrir quando parte do processo de fabricação estava desandando, assim representando um risco para a segurança Políticas a que os gerentes vinham resistindo havia muito tempo, como dar aos funcionários autonomia para interromper o funcionamento de uma linha de produção quando o ritmo ficava difícil de acompanhar, agora foram bem recebidas, pois esse era o melhor jeito de impedir acidentes antes que eles acontecessem A empresa mudou tanto que alguns empregados acabaram vendo os hábitos de segurança afetarem outras partes de suas vidas Abre aspas Dois ou três anos atrás, eu estava na minha sala, olhando pela janela para a ponte da Nif Street e tinham uns caras trabalhando sem usar os procedimentos de segurança corretos Fecha aspas Disse Jeff Shockey, o atual diretor de segurança da Alcoa Um deles estava de pé em cima do parapeito da ponte, enquanto o outro segurava o cinto do primeiro Eles não estavam usando cinturões de segurança nem cordas Abre aspas Fecha aspas Os homens explicaram que seu supervisor tinha esquecido de trazer o equipamento Então, Shockey telefonou para o escritório local da administração de segurança e saúde ocupacional e denunciou o supervisor Abre aspas Outro executivo me contou que, um dia, parou numa escavação numa rua perto de sua casa porque eles não estavam usando entivação e deu a todos uma palestra sobre a importância dos procedimentos corretos Era um fim de semana e ele parou o carro com as crianças no banco de trás para ensinar aos operários sobre entivação segura Isso não é natural, mas a questão é justamente essa Agora fazemos essas coisas sem pensar Fecha aspas O'Neill nunca prometeu que seu foco na segurança dos funcionários elevaria os lucros da Alcoa No entanto, conforme suas novas rotinas foram se espalhando por toda a organização os custos baixaram, a qualidade subiu e a produtividade disparou Se o metal fundido estava ferindo funcionários quando respingava então o sistema de derramamento foi redesenhado, o que levou a menos acidentes Isso também gerou economia, pois a Alcoa perdia menos matéria-prima com respingos Se uma máquina quebrava constantemente, ela era substituída o que significava um menor risco de que uma engrenagem quebrada prendesse o braço de um funcionário Isso também significava produtos de maior qualidade pois, como a Alcoa descobriu, defeitos de equipamentos eram uma das principais causas de deficiências na qualidade do alumínio Pesquisadores também descobriram dinâmicas semelhantes em dezenas de outros cenários, inclusive vidas individuais Pensemos, por exemplo, em estudos da década passada investigando os impactos dos exercícios nas rotinas diárias Quando as pessoas começam a fazer exercícios habitualmente, mesmo com uma frequência baixa, como uma vez por semana elas começam a mudar outros padrões não relacionados em suas vidas, muitas vezes sem saber disso Tipicamente, pessoas que fazem exercícios começam a se alimentar melhor e se tornar mais produtivas no trabalho Elas fumam menos e demonstram mais paciência com colegas e familiares Usam seus cartões de crédito com menos frequência e afirmam sentir menos estresse O motivo não é totalmente claro Mas, para muitas pessoas, o exercício é um hábito angular que deflagra mudanças disseminadas Abre aspas O exercício transborda para outras áreas Fecha aspas Diz James Prochaska, um pesquisador da Universidade de Rhode Island Abre aspas Há algo nele que facilita os outros hábitos Fecha aspas Estudos documentaram que famílias com o hábito de jantar juntas parecem educar crianças com melhor aptidão para as lições de casa Melhores notas, maior controle emocional e mais confiança Arrumar a cama toda manhã é correlacionado com uma produtividade melhor Uma maior sensação de bem-estar e maior aptidão para se manter dentro do orçamento Não que uma refeição em família ou uma cama arrumada cause melhores notas ou menos despesas supérfluas Mas, de algum modo, essas mudanças iniciais deflagram reações em cadeia que ajudam outros bons hábitos a se firmarem Se você se focar em mudar ou cultivar hábitos angulares, pode gerar mudanças disseminadas No entanto, identificar hábitos angulares é uma tarefa complicada Para encontrá-los, você tem que saber onde procurar Detectar hábitos angulares significa buscar certas características Os hábitos angulares proporcionam aquilo que é conhecido na literatura acadêmica como Abre aspas, pequenas vitórias Fecha aspas Eles ajudam outros hábitos a prosperar, criando novas estruturas E estabelecem culturas onde a mudança se torna contagiosa Mas, como O'Neill e inúmeras outras pessoas descobriram Vencer o hiato entre entender esses princípios e colocá-los em uso exige uma certa engenhosidade 2. Quando o despertador de Michael Phelps tocou às 6h30 da manhã de 13 de agosto de 2008 Ele saiu de sua cama na Vila Olímpica de Pequim e caiu direto na sua rotina Vestiu uma calça de moletom e foi tomar o café da manhã Ele já ganhara três medalhas de ouro naquela mesma semana Somando nove ao todo em sua carreira E tinha duas provas naquele dia Às sete da manhã, ele estava no refeitório, comendo sua refeição normal de dias de prova Ovos, aveia e quatro milkshakes energéticos As primeiras das mais de 6 mil calorias que ele consumiria ao longo das 16 horas seguintes A primeira prova de Phelps, os 200 metros borboleta, sua prova mais forte, estava marcada para as 10 horas Duas horas antes do disparo da pistola de largada, ele deu início à sua série rotineira de alongamentos Começando com os braços, depois as costas, depois descendo até os tornozelos Que eram tão flexíveis que podiam se esticar mais de 90 graus Mais que uma bailarina nas pontas dos pés Às oito e meia, ele entrou na piscina e começou sua primeira volta de aquecimento 800 metros em estilo misto Seguidos de 600 metros de pernadas 400 metros puxando uma boia entre as pernas 200 metros de exercícios de braçadas E uma série de sprints de 25 metros para elevar o batimento cardíaco O aquecimento levou exatamente 45 minutos Às 9h15, ele saiu da piscina e começou a se espremer para entrar em seu LZR Racer Um maiô tão apertado que eram necessários 20 minutos puxando para vestí-lo Então, pôs fones de ouvido Deu play na seleção de hip-hop que ouvia antes de cada prova E ficou esperando Phelps começaram a nadar aos 7 anos para gastar parte da energia Que estava deixando sua mãe e seus professores malucos Quando um treinador de natação local chamado Bobby Bowman viu o torso comprido de Phelps As mãos grandes e pernas relativamente curtas Abre parênteses Que ofereciam menos resistência na água Fecha parênteses Percebeu que ele podia se tornar um campeão Porém, Phelps era emotivo Tinha dificuldade de se acalmar antes das provas Seus pais estavam se divorciando e não era fácil para ele lidar com o estresse Bowman comprou um livro de exercícios de relaxamento E pediu que a mãe de Phelps os lesse para ele em voz alta toda noite O livro continha um roteiro Abre aspas Feche seu punho direito bem apertado E depois solte Imagine a tensão se dissipando Fecha aspas Que tensionava e relaxava cada parte do corpo de Phelps Antes de ele cair no sono Bowman acreditava que, para um nadador O segredo da vitória era criar as rotinas certas Ele sabia que Phelps tinha o físico perfeito para a piscina Dito isso, todo mundo que acaba competindo numa Olimpíada Tem uma musculatura perfeita Bowman também percebeu que Phelps Mesmo numa idade tão precoce Tinha uma capacidade para a obsessão que fazia dele um atleta ideal Por outro lado Todos os atletas de elite são obsessivos O que Bowman podia dar a Phelps, no entanto O que o distinguiria de outros competidores Eram hábitos que fizessem dele o nadador mentalmente mais forte na piscina Ele não precisava controlar cada aspecto da vida de Phelps Só o que precisava era focar em uns poucos hábitos que não tinham nada a ver com natação E tudo a ver com criar a mentalidade correta Ele concebeu uma série de comportamentos que Phelps podia usar para ficar calmo e focado Antes de cada prova Para descobrir essas minúsculas vantagens Que num esporte em que a vitória pode vir em questões de milissegundos Fariam toda a diferença Quando Phelps era adolescente, por exemplo Ao final de cada treino Bowman lhe dizia para ir para casa e A fita de vídeo não era real Na verdade, era uma visualização mental da prova de natação perfeita Toda noite antes de dormir e toda manhã logo ao acordar Phelps se imaginava pulando dos blocos e, em câmera lenta, nadando impecavelmente Visualizava suas braçadas, as paredes da piscina Suas viradas e o momento da chegada Imaginava o rastro na água atrás de seu corpo A água pingando de seus lábios quando a boca vinha à tona Qual seria a sensação de arrancar a touca no final? Deitava na cama de olhos fechados e assistia a competição inteira Nos mínimos detalhes Inúmeras vezes Até que soubesse cada segundo de cor Durante os treinos, quando Bowman mandava Phelps nadar em velocidade de competição Gritava Abre aspas Coloque a fita Fecha aspas E Phelps se forçava a nadar com toda a força que tinha A sensação enquanto ele cruzava a água era quase de anticlímax Ele fizera aquilo tantas vezes na sua imaginação Que agora parecia uma coisa mecânica Mas funcionava Ele foi ficando cada vez mais veloz Chegou um ponto em que tudo que Bowman precisava fazer antes de uma prova era sussurrar Abre aspas Deixe a fita pronta Fecha aspas E Phelps se acalmava e aniquilava os adversários E uma vez que Bowman estabeleceu umas poucas rotinas centrais na vida de Phelps Todos os outros hábitos Sua dieta e seu treinamento As rotinas de alongamento e de sono Pareceram se ajustar por si próprios No cerne de por que esses hábitos eram tão eficazes Por que funcionavam como hábitos angulares Estava algo conhecido na literatura acadêmica como uma Abre aspas Pequena vitória Fecha aspas As pequenas vitórias são exatamente o que parecem ser E são parte de como os hábitos angulares geram mudanças disseminadas Um enorme corpus de pesquisas demonstrou que as pequenas vitórias têm um poder enorme Uma influência desproporcional às realizações das vitórias em si Abre aspas Pequenas vitórias são uma aplicação constante de uma pequena vantagem Fecha aspas Escreveu um professor de Cornell em 1984 Abre aspas Uma vez que uma pequena vitória foi conquistada Forças que favorecem outra pequena vitória são postas em movimento Fecha aspas Pequenas vitórias alimentam mudanças transformadoras Elevando vantagens minúsculas a padrões que convencem as pessoas De que conquistas maiores estão dentro de seu alcance Por exemplo, quando as organizações de defesa dos direitos dos gays Começaram a fazer campanha contra a homofobia no final dos anos 1960 Seus esforços iniciais geraram apenas uma série de fracassos Eles lutaram para revogar leis usadas para perseguir gays E foram completamente derrotados nas legislaturas estaduais Professores tentaram criar programas para orientar adolescentes gays E foram despedidos por insinuar que a homossexualidade deveria ser aceita Parecia que as maiores metas da comunidade gay Acabar com a discriminação e o assédio da polícia Convencer a Associação Psiquiátrica Americana A parar de definir a homossexualidade como um distúrbio mental Estavam fora de alcance Então, no começo dos anos 1970 A Força-Tarefa sobre Libertação Gay da Associação de Bibliotecas Americanas Decidiu focar uma única meta modesta Convencer a Biblioteca do Congresso a reclassificar os livros Sobre o movimento de libertação gay da seção HQ 71-471 Abre parênteses, abre aspas Relações sexuais anormais, incluindo crimes sexuais Fecha aspas, fecha parênteses Para outra categoria menos pejorativa Em 1972, após receber uma carta solicitando a reclassificação A Biblioteca do Congresso concordou em fazer a mudança Reclassificando os livros numa categoria recém-criada HQ 76.5 Abre parênteses, abre aspas Homossexualidade, lesbianismo, movimentos de libertação gay Movimento homófilo Fecha aspas, fecha parênteses Foi uma pequena alteração num velho hábito institucional Referente ao modo como os livros eram classificados Porém, o efeito foi eletrizante Notícias sobre a nova política se espalharam pelo país Organizações pelos direitos dos gays Mencionando a vitória Deram início a campanhas de arrecadação de verbas Dentro de uns poucos anos, políticos abertamente gays Estavam concorrendo a cargos na Califórnia, Nova York, Massachusetts e Oregon Muitos deles mencionando a decisão da Biblioteca do Congresso como inspiração Em 1973, a Associação Psiquiátrica Americana Após anos de debate interno Reescreveu a definição de homossexualidade De forma que não fosse mais um distúrbio mental Abrindo caminho para a aprovação de leis estaduais Que tornavam ilegal discriminar pessoas devido a sua orientação sexual E tudo começou com uma pequena vitória Abre aspas As pequenas vitórias não se combinam de forma clara, linear, serial Com cada passo sendo um passo demonstrável rumo a algum objetivo pré-definido Fecha aspas Escreveu Carl Wake, um proeminente psicólogo organizacional Abre aspas E foi exatamente isso que aconteceu com Michael Phelps Quando Bob Bauman começou a trabalhar com Phelps e sua mãe nos hábitos angulares De visualização e relaxamento Nem Bauman nem Phelps tinham a mínima ideia do que estavam fazendo Abre aspas Nós experimentávamos Tentávamos coisas diferentes até acharmos algo que funcionasse Fecha aspas Me contou Bauman Abre aspas Por fim Descobrimos que era melhor nos concentrarmos nesses pequenos momentos de sucesso E transformá-los em gatilhos mentais Fizemos deles uma rotina Há uma série de coisas que fazemos antes de cada prova Que são projetadas para dar ao Michael um senso de vitória crescente Abre aspas Se você perguntasse ao Michael o que está acontecendo dentro da cabeça dele antes da competição Ele diria que na verdade não está pensando em nada Só está seguindo o programa Porém, não é bem assim É mais como se seus hábitos tivessem assumido o controle Quando chega a hora da prova Ele já passou da metade do plano e foi vitorioso em cada estágio Todos os trechos aconteceram conforme planejado As voltas de aquecimento foram exatamente como ele visualizou Seus fones de ouvido estão tocando exatamente o que ele esperava A prova de verdade é só mais um passo num padrão que começou mais cedo naquele dia E não conteve nada além de vitórias Vencer é uma extensão natural Fecha aspas Voltando a Pequim Eram 9h56 Quatro minutos antes do início da prova E Felps estava de pé atrás de seu bloco de largada Dando pulinhos nas pontas dos pés Quando o locutor disse seu nome Felps subiu no bloco Como sempre fazia antes de uma prova E depois desceu como sempre fazia Balançou os braços três vezes como fizera antes de cada prova desde que tinha 12 anos Subiu nos blocos de novo Assumiu sua postura E ao ouvir o disparo da pistola pulou Felps percebeu que havia algo errado assim que caiu na água Havia umidade dentro de seus óculos Não sabia dizer se o vazamento era em cima ou embaixo Mas enquanto rompia a superfície da água e começava a nadar Ele torceu para que a infiltração não piorasse muito Já na segunda virada, no entanto Tudo estava ficando embaçado Quando ele se aproximou da terceira virada e da volta final Seus óculos estavam totalmente cheios Felps não conseguia enxergar nada Não via a linha no fundo da piscina Não via o T preto assinalando a parede que se aproximava Não via quantas braçadas restavam Para a maior parte dos nadadores Perder a visão no meio de uma final de Olimpíada seria motivo de pânico Felps estava calmo Todo o resto, naquele dia, acontecera de acordo com o plano A infiltração nos óculos era um desvio pequeno Mas para o qual ele estava preparado Balman uma vez fizera Felps nadar numa piscina do Michigan no escuro Pois achava que ele precisava estar pronto para qualquer surpresa Algumas das fitas de vídeo na mente de Felps incluíam problemas como aquele Ele já tinha ensaiado mentalmente como reagiria a um defeito nos óculos Quando começou a última volta, Felps estimou quantas braçadas a reta final exigiria 19 ou 20, talvez 21 e começou a contar Sentiu-se completamente relaxado enquanto nadava com força total Na metade da volta ele começou a aumentar seu esforço Uma erupção final que se tornara uma de suas técnicas principais para superar os adversários Após 18 braçadas, ele começou a prever a parede Ouvia a multidão berrando, mas já que estava cego Não fazia ideia se estavam torcendo para ele ou para outra pessoa 19 braçadas, depois 20 Parecia que ele precisava de mais uma Era isso que dizia a fita de vídeo em sua cabeça Ele deu uma 21ª braçada enorme Deslizou com os braços esticados e encostou na parede O timing tinha sido perfeito Quando tirou os óculos e olhou para o placar Estava escrito Depois da prova, um repórter perguntou qual for a sensação de nadar cego Foi como eu imaginei que fosse Foi uma vitória a mais numa vida inteira cheia de pequenas vitórias Seis meses depois que Paul Neill se tornou diretor executivo da Alcoa Recebeu um telefonema no meio da noite Um gerente de usina no Arizona estava na linha, em pânico Contando que uma prensa de extrusão tinha parado de funcionar E um dos operários, um jovem que entrara para a empresa umas poucas semanas antes Ansioso pelo emprego porque oferecia plano de saúde para a mulher grávida Tentara consertá-la Ele pulara por cima de uma mureta de segurança amarela Que ficava ao redor da prensa e atravessara o poço Havia um pedaço de alumínio entalado na dobradiça de um braço basculante de quase 2 metros O rapaz puxou o pedaço de alumínio e o removeu A máquina foi consertada Atrás dele, o braço reiniciou seu movimento em arco oscilando em direção à sua cabeça Quando o atingiu, o braço esmagou seu crânio Ele morreu na mesma hora 14 horas depois, O'Neill convocou todos os executivos da usina Assim como os dirigentes da Alcoa, em Pittsburgh, para uma reunião de emergência Durante a maior parte do dia, eles recriaram minuciosamente o acidente Usando diagramas e assistindo às fitas de vídeo inúmeras vezes Identificaram dezenas de erros que tinham contribuído para a morte Incluindo dois gerentes que tinham visto o homem pular por cima da barreira Mas não o impediram Um programa de treinamento que não enfatizara para o homem Que ele não seria culpado por uma quebra de equipamento Falta de instruções de que ele devia procurar um gerente Antes de tentar um conserto E a ausência de sensores que desligassem a máquina automaticamente Quando alguém entrasse no poço Abre aspas Nós matamos esse homem Fecha aspas Um O'Neill de rosto soturno disse para o grupo Abre aspas É uma falha na minha liderança Eu causei essa morte E é falha de todos vocês na cadeia de comando Fecha aspas Os executivos no recinto ficaram desconcertados Um acidente trágico acontecera, é claro Porém acidentes trágicos faziam parte da vida na Alcoa Era uma empresa enorme com empregados Que lidavam com metal incandescente e máquinas perigosas Abre aspas Paul viera de fora E havia muito ceticismo quando ele falava de segurança Fecha aspas Disse Bill Oak Oak Um executivo do alto escalão Abre aspas Achamos que aquilo ia durar umas semanas E então ele ia começar a focar outra coisa Mas aquela reunião realmente deixou todo mundo abalado Ele estava levando aquilo a sério Tão a sério que passava noites acordado Preocupado com um empregado que ele nunca tinha visto Foi então que as coisas começaram a mudar Fecha aspas Uma semana depois daquela reunião Todas as grades de segurança da Alcoa Tinham sido repintadas de amarelo brilhante E novas políticas tinham sido redigidas Os gerentes disseram aos empregados Que não tivessem receio de sugerir uma manutenção proativa E as regras foram esclarecidas Para que ninguém tentasse com certos arriscados Essa nova vigilância resultou numa notável diminuição a curto prazo Do índice de lesões A Alcoa viveu uma pequena vitória Então, O'Neill deu o bote Abre aspas Ele escreveu num memorando que passou pela empresa inteira Abre aspas Não devemos comemorar porque seguimos as regras Nem porque reduzimos um número Devemos comemorar porque estamos salvando vidas Fecha aspas Os operários fizeram cópias do texto e as grudaram em seus armários Alguém pintou um mural retratando O'Neill Numa das paredes de uma usina de fundição Com uma situação do memorando escrita embaixo Assim como as rotinas de Michael Phelps Não tinham nada a ver com natação E tudo a ver com seu sucesso Também os esforços de O'Neill começaram Como uma bola de neve A gerar mudanças que não estavam relacionadas à segurança Mas eram transformações mesmo assim Abre aspas Eu disse para os operários Abre aspas Se sua gerência não estiver atenta às questões de segurança Então liguem para minha casa Este é o meu número Fecha aspas Fecha aspas O'Neill me disse Abre aspas Os funcionários começaram a ligar Mas não queriam falar de acidentes Queriam falar sobre todas essas outras ideias ótimas Fecha aspas A usina da Alcoa que fabricava revestimento de alumínio para paredes para casas Por exemplo Vinha lutando para se manter havia anos Porque os executivos tentavam prever cores populares E inevitavelmente apostavam errado Pagavam milhões de dólares a consultores para escolherem tons de tinta E seis meses depois O depósito ficava atulhado de Abre aspas Amarelo sol Fecha aspas Enquanto o Abre aspas Verde exército Fecha aspas Que de repente entrar em demanda Estava em falta Um dia O empregado de baixo escalão Fez uma sugestão Que rapidamente chegou aos ouvidos do gerente geral Se eles agrupassem todas as máquinas de tinta Podiam trocar os pigmentos mais depressa E se tornar mais ágeis Para reagir a mudanças na demanda dos clientes Dentro de um ano Os lucros com revestimento de alumínio para paredes tinham dobrado As pequenas vitórias que começaram com o foco de Oneil na segurança Criaram um clima em que todos os tipos de novas ideias pipocavam Abre aspas Descobrimos que esse cara vinha sugerindo essa ideia da tinta fazia uma década Mas não tinha contado para ninguém da gerência Fecha aspas Me disse um executivo da Alcoa Abre aspas Então ele pensou Já que estamos sempre pedindo recomendações de segurança Por que não falar para ele sobre essa outra ideia? Foi como se ele tivesse nos dado os números que iam sair na loteria Fecha aspas Três Quando o jovem Paul e Neil estavam trabalhando para o governo E criando uma estrutura para analisar as despesas federais Em serviços de saúde Uma das questões mais prementes dos agentes era a mortalidade infantil Os Estados Unidos, na época, eram um dos países mais ricos do mundo No entanto, o índice de mortalidade infantil era mais alto que o da maior parte da Europa E o de algumas partes da América do Sul As áreas rurais, em especial, viam um número assustador de bebês morrerem antes de completar o primeiro ano de vida O Neil foi encarregado de descobrir porquê Ele pediu que outros órgãos federais começassem a analisar dados sobre a mortalidade infantil E cada vez que alguém voltava com uma resposta Ele fazia outra pergunta Tentando se aprofundar Entender as causas que eram a raiz do problema Sempre que alguém vinha à sala de O Neil com alguma descoberta Ele começava a interrogar a pessoa com novas questões Deixava as pessoas malucas com sua insistência interminável de descobrir mais De entender o que realmente estava acontecendo Algumas pesquisas, por exemplo, sugeriam que a maior causa das mortes de recém-nascidos Eram nascimentos prematuros E o motivo pelo qual os bebês nasciam cedo demais Era que as mães sofriam de desnutrição durante a gravidez Por isso, para reduzir a mortalidade infantil Era preciso melhorar a dieta das mães Simples, certo? Mas, para combater a desnutrição As mulheres tinham que melhorar sua dieta antes de engravidar O que significava que o governo tinha que começar a educar as mulheres sobre nutrição Antes que elas se tornassem sexualmente ativas O que significava que os agentes tinham que criar programas de nutrição dentro do ensino médio No entanto, quando o O'Neill começou a perguntar como deveria criar esses programas Descobriu que muitos professores do ensino médio em áreas rurais Não tinham conhecimentos básicos de biologia suficientes para ensinar nutrição Então, o governo teve que reformular a educação universitária dos professores E lhes dar uma base mais forte em biologia Para que eles, por fim, pudessem ensinar nutrição a garotas adolescentes Para que essas adolescentes se alimentassem melhor Antes de começar a fazer sexo E, por fim, estivessem suficientemente nutridas quando tivessem filhos A má formação dos professores Como finalmente descobriram os agentes que estavam trabalhando com o O'Neill Era uma causa que se encontrava na raiz da mortalidade infantil Se alguém pedisse a médicos ou oficiais da saúde pública Um plano para combater as mortes de recém-nascidos Nenhum deles teria sugerido mudar a formação dos professores Não teriam como saber que havia uma relação No entanto, ensinando biologia a alunos universitários Possibilitou-se que eles, por fim, transmitissem esse conhecimento a adolescentes Que passaram a se alimentar melhor E, anos mais tarde, geraram bebês mais fortes Hoje, a taxa de mortalidade infantil nos Estados Unidos É 68% menor do que quando o O'Neill assumiu o cargo As experiências de O'Neill com a mortalidade infantil Ilustram o segundo modo como os hábitos angulares fomentam mudanças Criando estruturas que ajudam outros hábitos a prosperar No caso das mortes prematuras Mudar o currículo universitário dos professores Deu início a uma reação em cadeia que acabou modificando O jeito como as garotas eram educadas em áreas rurais E sua condição nutricional quando elas engravidavam E o hábito de O'Neill de estar sempre forçando outros burocratas A continuar pesquisando até achar as raízes de um problema Reformou o modo como o governo pensava sobre problemas Como a mortalidade infantil A mesma coisa pode acontecer na vida das pessoas Por exemplo, até cerca de 20 anos atrás A sabedoria convencional afirmava que o melhor jeito de uma pessoa perder peso Era alterar sua vida radicalmente Os médicos prescreviam dietas rígidas aos pacientes E lhes diziam para se matricular numa academia Frequentar sessões regulares de orientação Às vezes todos os dias E mudar suas rotinas diárias subindo escadas, por exemplo Em vez de pegar o elevador Segundo este modo de pensar Era apenas virando a vida da pessoa de cabeça para baixo Que os maus hábitos podiam ser reformados Porém, quando os pesquisadores estudaram a eficácia desses métodos Durante períodos prolongados Descobriram que era um fracasso Os pacientes usavam as escadas por uma semana Mas no fim do mês, aquilo dava trabalho demais Começavam dietas e se matriculavam em academias Mas depois que o entusiasmo inicial arrefecia Eles voltavam rapidamente para seus velhos hábitos de comer mal e assistir TV Acumular tantas mudanças ao mesmo tempo Tornava impossível que qualquer uma delas se firmasse Então, em 2009 Um grupo de pesquisadores subsidiados por institutos nacionais de saúde Publicou um estudo sobre uma abordagem diferente para a perda de peso Tinham juntado um grupo de 1.600 obesos E pediram que eles se concentrassem em anotar Tudo o que comiam pelo menos um dia por semana No começo foi difícil Os sujeitos se esqueciam de carregar os caderninhos Ou comiam fora de hora e não anotavam Aos poucos, no entanto As pessoas começaram a registrar suas refeições uma vez por semana E às vezes com mais frequência Muitos participantes começaram a manter um registro diário do que comiam No fim, aquilo se tornou um hábito Então, algo inesperado aconteceu Os participantes começaram a olhar os registros E descobrir padrões que eles não sabiam que existiam Alguns notaram que sempre pareciam fazer lanches por volta das 10 da manhã Por isso, começaram a deixar uma maçã ou banana na mesa para lanchar no meio da manhã Outros começaram a usar seus diários para planejar cardápios futuros E quando chegava a hora do jantar Comiam a refeição saudável que tinham anotado Em vez de comida gordurosa da geladeira Os pesquisadores não tinham sugerido nenhum desses comportamentos Tinham simplesmente pedido que todos anotassem o que comiam uma vez por semana Mas esse hábito angular Registrar diariamente o que comiam Criou uma estrutura que ajudou outros hábitos a prosperar Seis meses após o início do estudo As pessoas que mantinham registros diários do que comiam Tinham perdido duas vezes mais peso do que todo o restante Abre aspas Depois de um tempo, o diário entrou na minha cabeça Fecha aspas Uma pessoa me disse Abre aspas Comecei a pensar nas refeições de um jeito diferente E isso me deu um sistema para pensar em comida sem ficar deprimido Fecha aspas Algo semelhante aconteceu na Alcoa Depois que O'Neill assumiu o cargo Assim como os diários forneceram uma estrutura Para que outros hábitos prosperassem Os hábitos de segurança de O'Neill criaram uma atmosfera Em que outros comportamentos surgiram Logo no começo O'Neill tomou a providência em comum De mandar que os escritórios da Alcoa do mundo inteiro Se conectassem numa rede eletrônica Isso foi no início dos anos 1980 Quando as grandes redes internacionais Geralmente não estavam ligadas aos computadores Nas mesas das pessoas O'Neill justificou essa ordem Argumentando que era essencial criar um sistema de dados De segurança em tempo real Que os gerentes pudessem usar para compartilhar sugestões Como resultado A Alcoa desenvolveu um dos primeiros sistemas de e-mail corporativo Legitimamente mundiais O'Neill logava no sistema toda manhã E mandava mensagens para conferir se todos os outros também estavam logados No começo As pessoas usavam a rede principalmente para discutir questões de segurança Então, conforme os hábitos de uso de e-mail tornaram-se mais arraigados E confortáveis Eles começaram a postar informações sobre todo tipo de assunto Tais como condições de mercados locais Cotas de vendas e problemas comerciais Exigiu-se que executivos do alto escalão Enviassem um relatório toda sexta-feira Que qualquer pessoa na empresa fosse capaz de ler Um gerente no Brasil usou a rede para mandar Para um colega em Nova Iorque Dados sobre mudanças no preço do aço O colega nova-iorquino pegou essa informação E a transformou num lucro rápido para a empresa em Wall Street Em pouco tempo Todo mundo estava usando o sistema para se comunicar sobre tudo Abre aspas Eu mandava meu relatório de acidentes e sabia que todo mundo ia ler Então pensei Por que não mandar dados de preços ou informações sobre outras empresas? Fecha aspas Um gerente me disse Abre aspas Era como se tivéssemos descoberto uma arma secreta A concorrência não conseguia imaginar como estávamos fazendo aquilo Fecha aspas Quando a internet aflorou A Alcoa estava numa posição perfeita para se beneficiar dela O hábito angular de O'Neill A segurança dos trabalhadores Havia criado uma plataforma que incentivou outra prática O e-mail Anos antes da concorrência Em 1996 Já fazia quase uma década que Paul O'Neill estava na Alcoa Sua liderança tinha sido estudada pela Harvard Business School E pela Kennedy School of Government Ele era constantemente mencionado como um possível secretário do comércio ou da defesa Tanto seus empregados quanto os sindicatos lhe davam notas altas Sob a vigilância dele, o preço das ações da Alcoa tinha subido mais de 200% Ele era, enfim, um sucesso universalmente reconhecido Em maio daquele ano, numa reunião de acionistas no centro de Pittsburgh Uma freira beneditina levantou-se durante a sessão de perguntas do público E acusou O'Neill de mentir A irmã Mary Margaret representava um grupo de defesa de direitos sociais Preocupado com os salários e as condições de trabalho dentro de uma usina da Alcoa Em Ciudad Acunan, no México Ela disse que enquanto O'Neill tecia elogios às medidas de segurança da Alcoa Trabalhadores no México estavam adoecendo devido a gases perigosos Abre aspas Isso não é verdade Fecha aspas O'Neill disse a todos no auditório Em seu laptop, ele acessou os registros de segurança da usina mexicana Abre aspas Estão vendo? Fecha aspas Ele disse Mostrando a todos os elevados índices de segurança Cumprimento de leis ambientais E pesquisas de satisfação de empregados O executivo encarregado da usina Robert Barton Era um dos gerentes mais antigos da Alcoa Estava na empresa, havia décadas E era responsável por algumas de suas maiores parcerias A freira disse que o público não devia confiar em O'Neill Ela sentou Depois da reunião, O'Neill pediu que ela viesse à sua sala A ordem religiosa da freira possuía 50 ações da Alcoa E havia meses que eles vinham solicitando uma votação de acionistas Sobre uma resolução que repensasse as operações da empresa no México O'Neill perguntou à irmã Mary se ela tinha estado pessoalmente em alguma das usinas Ela disse que não Para se certificar, O'Neill pediu que o diretor de recursos humanos e o conselho geral da empresa Fossem ao México para ver o que estava acontecendo Quando os executivos chegaram, examinaram os relatórios da usina de Acunan E descobriram registros sobre um incidente que nunca tinham sido enviados à sede Uns poucos meses antes, houveram um acúmulo de emissões de gases dentro de um prédio Foi uma ocorrência relativamente desimportante O executivo da usina, Barton, instalara ventiladores para dissipar os gases As pessoas que haviam adoecido tinham se recuperado completamente dentro de um ou dois dias Mas Barton nunca reportaram o problema Quando os executivos voltaram para Pittsburgh e apresentaram suas descobertas O'Neill tinha uma dúvida Abre aspas Bob Barton sabia que as pessoas tinham adoecido? Fecha aspas Abre aspas Nós não o encontramos Fecha aspas Eles responderam Abre aspas Mas sim, ficou bem claro que ele sabia Fecha aspas Dois dias depois, Barton foi demitido Essa saída chocou as pessoas de fora Barton tinha sido mencionado em artigos como um dos executivos mais valiosos da empresa Sua partida foi um baque para joint ventures importantes Dentro da alcoa, no entanto, ninguém ficou surpreso Aquilo foi visto como uma extensão inevitável da cultura que O'Neill criara Abre aspas Foi Barton quem demitiu a si mesmo Fecha aspas Um de seus colegas me disse Abre aspas Nesse caso não houve nem escolha Fecha aspas Este é o último modo como os hábitos angulares incentivam uma mudança disseminada Criando culturas em que novos valores se tornam arraigados Os hábitos angulares tornam escolhas difíceis Como despedir um auto-executivo Mais fáceis Porque quando essa pessoa viola a cultura Fica claro que ela precisa ir embora Às vezes essas culturas se manifestam em vocabulários especiais Cujo uso passa a ser, ele próprio, um hábito que define uma organização Na O'Alcoa, por exemplo, havia Abre aspas Programas essenciais Fecha aspas E Abre aspas Filosofias de segurança Fecha aspas Expressões que serviam como valizes contendo conversas inteiras sobre prioridades Objetivos e maneiras de pensar Abre aspas Em outra empresa, talvez tivesse sido difícil demitir alguém que estava lá havia tanto tempo Fecha aspas O'Neill me disse Abre aspas Não foi difícil para mim Era claro que os nossos valores ditavam Ele foi demitido porque não relatou o incidente E ninguém mais teve a oportunidade de aprender com ele Não compartilhar uma oportunidade de aprender é um pecado capital Fecha aspas As culturas crescem a partir dos hábitos angulares de toda organização Quer os líderes estejam cientes deles, quer não estejam Por exemplo, quando pesquisadores estudaram uma classe recém-chegada de cadetes em West Point Mediram suas pontuações médias, aptidão física, habilidades militares e autodisciplina No entanto, quando correlacionaram estes fatores com o dado de se os alunos desistiam do curso Ou se formavam Eles descobriram que nenhum dos fatores importava tanto quanto algo a que os pesquisadores se referiam como Abre aspas Abre aspas Tem tanta coisa difícil nessa escola Fecha aspas Um cadete me disse Abre aspas Eles chamam o primeiro verão de Abre aspas Caserna bestial Fecha aspas Porque querem triturar você Um monte de gente desiste antes de o ano letivo começar Mas eu achei esse grupo de caras nos primeiros dias aqui E começamos a fazer essa coisa em que, toda manhã, nos reunimos para conferir se todo mundo está se sentindo forte Vou falar com eles quando me sinto preocupado ou desanimado E sei que eles me botam para cima de novo Nós somos só nove e nos chamamos de mosqueteiros Sem eles, acho que não teria durado nenhum mês aqui Fecha aspas Os cadetes que se saem bem em West Point chegam à escola equipados com hábitos de disciplina mental e física Essas qualidades, no entanto, só podem levá-los até certo ponto Para ter sucesso, eles precisam de um hábito angular que crie uma cultura Tal como uma reunião diária de amigos com mentalidade semelhante Para lhes ajudar a encontrar a força necessária para superar obstáculos Hábitos angulares nos transformam criando culturas que deixam claros os valores Que no calor de uma decisão difícil ou de um momento de incerteza Talvez acabássemos esquecendo Em 2000, O'Neill se aposentou da Alcoa E a pedido do presidente recém-eleito, George W. Bush, tornou-se secretário da Fazenda Nota de rodapé O mandato de O'Neill na Secretaria da Fazenda não foi tão bem sucedido quanto sua carreira na Alcoa Quase imediatamente após assumir o cargo, ele começou a abordar algumas questões centrais Incluindo segurança no trabalho, criação de empregos, prestação de contas do poder executivo E o combate à fome na África, entre outras iniciativas No entanto, a política de O'Neill não estava em sintonia com a do presidente E ele deu início a uma luta interna contra as reduções tributárias propostas por Bush Foi convidado a renunciar no fim de 2002 Abre aspas O que eu achava que era certo para a política econômica era o oposto do que a Casa Branca queria Fecha aspas O'Neill me disse Abre aspas Isso não é bom para um secretário da Fazenda Então fui demitido Fecha aspas Fim da nota Deixou o cargo dois anos depois E hoje passa a maior parte do tempo ensinando hospitais a se focarem na segurança dos trabalhadores E em hábitos angulares Que possam baixar os índices de erros médicos Assim como servindo em diversas diretorias corporativas Empresas e organizações em todo o território americano, no entanto, já adotaram a ideia de usar os hábitos angulares para retransformar locais de trabalho Na IBM, por exemplo, Lou Gersner reconstruiu a empresa concentrando-se inicialmente num único hábito angular As rotinas de pesquisa e venda da IBM Na firma de consultoria McKinsey & Company, uma cultura de melhoria contínua é criada através de um hábito angular de críticas internas abrangentes Que são parte crucial de cada tarefa Na Goldman Sachs, um hábito angular de avaliação de risco serve de alicerce a cada decisão E na Alcoa, o legado de O'Neill continua vivo Mesmo na ausência dele, o índice de acidentes continua diminuindo Em 2010, 82% das usinas da Alcoa não perderam um único dia de trabalho de um empregado devido a ferimentos O que é quase um recorde histórico Em média, há mais chances de um funcionário se ferir numa empresa de software Fazendo desenhos animados para um estúdio de cinema Ou calculando impostos como contador do que lidando com alumínio fundido na Alcoa Abre aspas Quando fui promovido a gerente de usina Fecha aspas Diz Jeff Schoake, o executivo da Alcoa Abre aspas No primeiro dia em que entrei no estacionamento Vi todas essas vagas perto das portas da frente Com nomes de cargos escritos nelas O chefe disso e daquilo As pessoas importantes ficavam com as melhores vagas A primeira coisa que fiz foi mandar um gerente de manutenção a pagar todos os cargos Queria que quem chegasse ao trabalho mais cedo pegasse a melhor vaga Todo mundo entendeu a mensagem Cada pessoa importa Era uma extensão do que Paul estava fazendo pela segurança dos funcionários Isso entusiasmou a usina inteira Em pouco tempo, todos estavam chegando ao trabalho mais cedo Fecha aspas Faixa 7 5 Starbucks e o hábito do sucesso Quando a força de vontade se torna automática 1 Na primeira vez em que Travis Leach viu seu pai sofrer uma overdose Tinha 9 anos Sua família acabara de se mudar para um pequeno apartamento no fim de um beco A mais recente de uma série aparentemente interminável de deslocamentos que os obrigara Havia muito pouco tempo a abandonar sua casa anterior no meio da noite Carregando tudo o que eles possuíam em sacos pretos de lixo Após receber uma ordem de despejo Pessoas demais entrando e saindo no meio da noite Disse o proprietário Barulho demais Às vezes, em sua casa antiga, Travis voltava da casa e achava os cômodos limpos com capricho Os restos de comida meticulosamente embrulhados na geladeira E saquinhos de molho de pimenta e ketchup em recipientes de topware Sabia que isso significava que seus pais tinham temporariamente trocado a heroína pela anfetamina E passado o dia num frenesi de limpeza Aquilo costumava terminar mal Travis se sentia mais seguro quando a casa estava bagunçada E seus pais estavam no sofá De olhos entreabertos Vendo desenhos animados Não há caos no fim de um barato de heroína O pai de Travis Era um homem gentil que adorava cozinhar E a não ser por um breve período na marinha Passou a vida inteira a uns poucos quilômetros de distância de seus pais Em Lodge, Califórnia A mãe de Travis Na época em que eles todos se mudaram para o apartamento no Beco Estava presa por porte de heroína e prostituição Seus pais eram basicamente viciados funcionais E a família mantinha um verniz de normalidade Iam acampar todo verão E nas noites de sexta-feira Costumavam ir aos jogos de softball dos irmãos dele Quando Travis tinha 4 anos Foi à Disneylândia com o pai E foi fotografado pela primeira vez na vida Por um empregado da Disney A câmera da família tinha sido vendida a uma loja de penhores Alguns anos antes Na manhã da overdose Travis e seu irmão estavam brincando na sala Em cima dos cobertores Que eles estendiam no chão toda noite para dormir O pai de Travis estava se preparando para fazer panquecas Quando entrou no banheiro Levando a meia comprida que continha sua agulha Colher, isqueiro e cotonetes Uns poucos minutos depois Ele saiu, abriu a geladeira para pegar os ovos E desabou no chão Quando os meninos entraram correndo O pai estava tendo convulsões O rosto ficando azul Os irmãos de Travis já tinham visto uma overdose Antes e conheciam o esquema Seu irmão deitou o pai de lado A irmã abriu a boca dele Para garantir que ele não engasgaria com a própria língua E mandou Travis correr até a casa ao lado Pedir para usar o telefone do vizinho E ligar para 911 Abre aspas Meu nome é Travis Meu pai desmaiou E a gente não sabe o que aconteceu Ele não está respirando Fecha aspas Travis mentiu para o atendente da polícia Mesmo com 9 anos Ele sabia porque o pai estava inconsciente Não queria dizer aquilo na frente do vizinho Três anos antes Um dos amigos do seu pai morreram no porão deles Depois de se picar Quando os paramédicos chegaram para levar o corpo embora Os vizinhos ficaram olhando assustados para Travis e a irmã Enquanto seguravam a porta aberta para a maca passar Um dos vizinhos tinha um primo cujo filho estava na classe dele E logo todo mundo na escola já estava sabendo Depois de desligar o telefone Travis andou até o final do beco E ficou esperando a ambulância O pai foi tratado no hospital naquela manhã Indiciado na delegacia à tarde E já estava em casa de novo na hora do jantar Ele fez espaguete Travis completou 10 anos Umas poucas semanas depois Quando Travis tinha 16 anos Largou o ensino médio Abre aspas Eu estava cansado de ser chamado de bicha Fecha aspas Ele disse Abre aspas Cansado de as pessoas me seguirem até em casa E me jogarem coisas Parecia que tudo era mesmo demais para mim Era mais fácil largar tudo aquilo E ir para outro lugar Fecha aspas Ele mudou-se para Fresno Duas horas ao sul E conseguiu emprego num lava rápido Foi despedido por insubordinação Depois arranjou empregos no McDonald's E na Hollywood Video Mas quando os clientes eram mal educados Abre aspas Eu queria molho barbecue Seu imbecil Fecha aspas Ele perdi o controle Abre aspas Sai do meu drive-thru Fecha aspas Ele gritou para uma mulher Jogando nuggets no carro dela Antes que o gerente o puxasse para dentro Às vezes Ficava tão perturbado Que começava a chorar No meio do expediente Travis muitas vezes Chegava atrasado Ou tirava um dia de folga Sem motivo algum De manhã Gritava para sua imagem no espelho Ordenava a si mesmo Ser uma pessoa melhor Aguentar o tranco Mas ele não conseguia Se dar bem com as pessoas E não era forte o bastante Para suportar o fluxo constante De críticas e insultos Quando a fila do caixa dele Ficava longa demais E o gerente gritava com ele As mãos de Travis Começavam a tremer E ele sentia falta de ar Ele se perguntava Se era assim Que os pais dele se sentiam Tão indefesos contra a vida Quando começaram a usar drogas Um dia Um cliente habitual Da Hollywood Video Que acabara conhecendo Travis Um pouco melhor Sugeriu que ele pensasse Em trabalhar na Starbucks Abre aspas Estamos abrindo uma loja nova Em Fort Washington E eu vou ser gerente assistente Fecha aspas Disse o homem Abre aspas Você devia se candidatar Fecha aspas Um mês depois Travis estava trabalhando Como barista No turno da manhã Isso foi há seis anos Hoje Aos 25 anos Travis é gerente De duas Starbucks Onde supervisiona 40 empregados E é responsável Por um faturamento Que supera os 2 milhões De dólares ao ano Seu salário É de 44 mil Por ano Ele tem uma aposentadoria Privada E nenhuma dívida Nunca chega atrasado Não se irrita no trabalho Quando uma de suas funcionárias Começou a chorar Depois que um cliente Gritou com ela Travis a levou de lado Abre aspas Seu avental é um escudo Fecha aspas Ele disse Abre aspas Nada que uma pessoa diga Jamais vai machucar você Você sempre vai ser Tão forte Quanto quiser ser Fecha aspas Ele aprendeu aquele discurso Em um de seus cursos De treinamento Da Starbucks Um programa de ensino Que teve início No seu primeiro dia E continua Ao longo da carreira De um empregado O programa Tem estrutura suficiente Para que ele possa Ganhar créditos Na faculdade Conforme conclui Os módulos Travis diz Que o treinamento Mudou sua vida A Starbucks Lhe ensinou a viver A ter foco A chegar ao trabalho Na hora E a controlar Suas emoções E o mais crucial Lhe ensinou A ter força De vontade Abre aspas A Starbucks É a coisa mais importante Que já aconteceu comigo Fecha aspas Ele me disse Abre aspas Eu devo tudo A esta empresa Fecha aspas Para Travis E milhares de outros A Starbucks Assim como uma série De outras empresas Conseguiu ensinar O tipo de preparação Para a vida Que escolas Famílias E comunidades Não foram capazes De proporcionar Com mais de 137 mil Empregados Atualmente E mais de Um milhão De ex-alunos A Starbucks É agora Num certo sentido Uma das maiores Instituições De ensino Da nação Todos esses Empregados Só em seu Primeiro ano Passaram pelo menos 50 horas Em salas de aula Da Starbucks E outras Dezenas Em casa Com livros Didáticos Da Starbucks E conversando Com os mentores Da Starbucks Responsáveis Por eles A essência Desta aprendizagem É uma grande Ênfase Num hábito Importantíssimo A força De vontade Dezenas De estudos Mostram Que a força De vontade É o hábito Angular Mais importante De todos Para o sucesso Individual Num estudo De 2005 Por exemplo Pesquisadores Da Universidade Da Pensilvânia Analisaram 164 alunos Da oitava série Medindo Seu QI E outros fatores Inclusive Quanta força De vontade Os alunos Demonstravam Conforme medido Em testes De autodisciplina Alunos Com níveis Mais altos De força De vontade Tinham mais chances De tirar notas Maiores Nas aulas E de ser aceitos Em escolas Mais seletivas Tinham menos faltas Passavam menos tempo Assistindo televisão E mais horas Fazendo lição De casa Abre aspas Os adolescentes Com maior autodisciplina Superaram seus colegas Mais impulsivos Em todas as variáveis De desempenho acadêmico Fecha aspas Escreveram os pesquisadores Abre aspas A autodisciplina Previu o desempenho Acadêmico De forma mais consistente Que o QI A autodisciplina Também previu Quais alunos Melhorariam suas notas Ao longo do ano letivo Enquanto o QI Não previu Abre parênteses Reticências Fecha parênteses A autodisciplina Tem um efeito maior No desempenho acadêmico Do que o talento Intelectual Fecha aspas E o melhor modo De aumentar a força De vontade E dar uma vantagem Aos alunos Indicam os estudos É transformar Isso num hábito Abre aspas As vezes parece que pessoas Quando a empresa Começou a esquematizar Sua estratégia de crescimento Em massa No final dos anos 1990 Os executivos Reconheceram que Para obter sucesso Era necessário Cultivar um ambiente Que justificasse Pagar 4 dólares Por um copo De café sofisticado A empresa Precisava treinar Seus empregados Para servir Um pouco de alegria Junto com os leites E scones Por isso Logo desde o início A Starbucks Começou a pesquisar Como poderia ensinar Os funcionários A moderar Suas emoções E a aperfeiçoar Sua autodisciplina Para servir Uma dose de ânimo Com cada pedido Se os baristas Não forem treinados A deixar de lado Seus problemas pessoais As emoções De alguns funcionários Inevitavelmente Vão transbordar Para o modo Como tratam Os clientes No entanto Se o funcionário Souber se manter Focado e disciplinado Mesmo no fim De um expediente De 8 horas Ele vai proporcionar O nível mais elevado De serviço fast food Que os clientes Da Starbucks Esperam A empresa Gastou milhões De dólares Desenvolvendo programas Para treinar A autodisciplina Dos empregados Executivos Escreveram Livros didáticos Que, na prática Servem como guias Para transformar A força de vontade Num hábito Na vida dos trabalhadores Esses programas São, em parte O motivo pelo qual A Starbucks Antigamente Uma empresa letárgica De Seattle Cresceu Até virar Um colosso Com mais de 17 mil lojas E um faturamento Superior a 10 bilhões De dólares Por ano Então Como a Starbucks Faz isso? Como eles pegam Pessoas como Travis Um filho de viciados Que largou O ensino médio E não conseguia Reunir autocontrole Suficiente Para manter Um emprego No McDonald's E lhes ensinam A supervisionar Dezenas de empregados E dezenas de milhares De dólares De faturamento Mensal O que exatamente Travis aprendeu? Dois Todos que entravam Na sala Em que o experimento Estava sendo realizado Na Case Western Reserve University Concordavam Num ponto Os cookies Tinham Um cheiro delicioso Tinham acabado De sair do forno E estavam empilhados Numa tigela Cheios de pedacinhos De chocolate Na mesa Ao lado dos cookies Havia uma tigela De rabanetes Durante um dia inteiro Estudantes famintos Entraram Sentaram-se Em frente Às duas tigelas E submeteram-se Sem saber A um teste De força de vontade Que revolucionaria Nossa compreensão De como a autodisciplina Funciona Na época Havia relativamente Pouca investigação Acadêmica Sobre a força De vontade Os psicólogos Consideravam Esses tipos de tema Como aspectos De algo Que chamavam De Abre aspas Autorregulação Fecha aspas Porém não era um campo Que despertasse Grande curiosidade Havia um único Experimento famoso Realizado nos anos 1960 Em que cientistas Em que cientistas De Stanford Tinham testado A força de vontade De um grupo De crianças De quatro anos Os pesquisadores Levaram as crianças Para dentro De uma sala E lhes mostraram Uma série De guloseimas Incluindo Marshmallows Fizeram uma oferta Para elas Podiam comer Um marshmallow Imediatamente Ou Se esperassem Alguns minutos Podiam comer Dois marshmallows Então o pesquisador Saia da sala Algumas crianças Cediam a tentação E comiam Marshmallow Assim que o adulto Ia embora Cerca de 30% Delas Conseguiram Ignorar Seus impulsos E duplicar A recompensa Quando o pesquisador Voltou 15 minutos Depois Os cientistas Que estavam Observando Tudo por trás De um espelho Falso Registraram Cuidadosamente Quais crianças Tinham Autocontrole Suficiente Para ganhar O segundo Marshmallow Anos depois Localizaram Muitos Dos participantes Do estudo A essa altura Eles já estavam No ensino médio Os pesquisadores Perguntaram Sobre suas notas E pontuações No SAT Sobre sua capacidade De manter amizades E de Abre aspas Lidar com problemas Importantes Fecha aspas Nota de rodapé SAT Nos Estados Unidos Teste geral De aptidão Para o ensino superior Abre parênteses Nota do tradutor Fecha parênteses Fim da nota Descobriram Que as crianças De quatro anos Que conseguiam Adiar a recompensa Por mais tempo Acabavam tirando As melhores notas E resultados No SAT Que eram 210 pontos Mais altos Em média Do que todas As outras Eram mais populares E usavam E usavam E usavam menos drogas Tudo indicava Que se você Soubesse evitar A tentação De comer Um marshmallow Quando estava Na pré escola Também saberia Como chegar A aula Pontualmente E terminar A lição de casa Quando ficasse Mais velho E ainda Como fazer amigos E resistir A pressão Dos colegas Era como Se as crianças Que ignoravam Os marshmallows Tivessem capacidades Autorregulatórias Que lhes proporcionassem Uma vantagem Ao longo De toda a vida Cientistas Começaram A realizar Experimentos Semelhantes Tentando Descobrir Modos De ajudar As crianças A aumentar Suas capacidades Autorregulatórias Descobriram Que lhes ensinar Truques Simples Como Distrair-se Fazendo um desenho Ou imaginando Uma moldura Em volta Do marshmallow Para que Parecesse Mais uma foto E menos Uma tentação Real Ajudava-lhes A aprender O autocontrole Já nos anos 1980 Surgir uma teoria Que se tornou Aceita De um modo geral A força de vontade É uma habilidade Que se pode aprender Algo que pode ser ensinado Assim como As crianças Aprendem matemática E a dizer Abre aspas Obrigado Fecha aspas Mas as verbas Para esses estudos Eram escassas O tema Da força de vontade Não estava em voga Muitos dos cientistas De Stanford Mudaram Para outras áreas De pesquisa No entanto Quando um grupo De doutorandos Em psicologia Da Case Western Um dos quais Se chamava Mark Mouraven Descobriu Esses estudos No meio Da década De 1990 Começaram A fazer perguntas Que os pesquisadores Anteriores Pareciam ter deixado Sem resposta Para Mouraven Este modelo De força de vontade Como habilidade Não era uma explicação Satisfatória Uma habilidade Afinal É algo Que permanece Constante De um dia Para o outro Se você tem A habilidade De fazer uma omelete Na quarta-feira Ainda saberá Fazê-las Na sexta-feira Na experiência De Mouraven No entanto A sensação Era de que Ele se esquecia De exercer Sua força de vontade O tempo todo Havia noites Em que voltava Do trabalho E não tinha Dificuldade alguma De sair Para correr Em outras Não conseguia Fazer nada Além de deitar No sofá E assistir televisão Era como Se seu cérebro Ou pelo menos A parte responsável Por fazer Com que ele Se exercitasse Tivesse esquecido Como reunir A força de vontade Necessária Para que ele Saísse de casa Em alguns dias Ele comia Coisas saudáveis Em outros Quando estava cansado Saqueava As máquinas De comida E se empanturrava De doces E batata frita Se a força de vontade É uma habilidade Perguntava-se Mouraven Então por que Ela não permanece Constante De um dia Para o outro Ele suspeitava Que essa força Era mais complexa Que os experimentos Mais antigos Haviam revelado Mas como se testa Isso num laboratório? A solução De Mouraven Foi o laboratório Contendo uma tigela De cookies Recém-assados E uma tigela De rabanetes A sala Era basicamente Um closet Com um espelho falso Equipada Com uma mesa Uma cadeira De madeira Um sininho E um pequeno Forno elétrico 67 graduandos Foram recrutados E instruídos A pular uma refeição Um por um Os participantes Sentaram-se Diante das duas tigelas Abre aspas O objetivo deste experimento É testar percepções De gosto Fecha aspas Dizia uma pesquisadora Para cada estudante O que não era verdade O objetivo Era obrigar os estudantes Mas apenas Alguns estudantes A exercer Sua força de vontade Para isso Metade dos graduandos Recebeu a instrução De comer os cookies E ignorar os rabanetes A outra metade Foi instruída A comer os rabanetes E ignorar os cookies A teoria de Mouraven Era que Ignorar cookies É difícil Exige força de vontade Ignorar rabanetes Por outro lado Não exige praticamente Nenhum esforço Abre aspas Lembre Fecha aspas Dizia a pesquisadora Abre aspas Coma só a comida Que foi designada a você Fecha aspas Então saia da sala Assim que os estudantes Se viam sozinhos Começavam a comer Os comedores de cookies Estavam no paraíso Os de rabanete Sofriam uma agonia Estavam penando muito Forçando-se a ignorar Os cookies quentinhos Através do espelho falso Os pesquisadores Observaram Um dos comedores De rabanete Pegar um cookie Cheirá-lo Com um misto De desejo E tristeza Depois Colocá-lo De volta Na tigela Outro pegou Alguns cookies Devolveu E depois Lambeu Dos dedos O chocolate derretido Após cinco minutos A pesquisadora Entrava de novo Na sala Segundo a estimativa De murave A força de vontade Dos comedores De rabanete Tinha sido intensamente Posta à prova Pela instrução De comer o legume Amargo E ignorar A guloseima Os comedores De cookies Quase não tinham Exercido Sua autodisciplina Abre aspas Precisamos esperar Cerca de 15 minutos Para que a memória Sensorial do alimento Que você comeu Se dissipe Fecha aspas A pesquisadora Dizia a cada participante Para passar o tempo Ela pediu Que eles resolvessem Um quebra-cabeça Parecia relativamente simples Traçar um certo Padrão geométrico Sem tirar o lápis Do papel Nem passar pela mesma Linha duas vezes Se quiser desistir Dizia a pesquisadora Toque o sino Ela insinuava Que resolver o quebra-cabeça Não demoraria muito Na verdade O quebra-cabeça Era impossível De resolver Aquele quebra-cabeça Não era um passatempo Era a parte Mais importante Do experimento Era preciso Uma enorme Força de vontade Para continuar Tentando resolver O quebra-cabeça Principalmente Quando todas As tentativas Fracassavam Os cientistas Se perguntaram Será que os estudantes Que já tinham gastado Sua força de vontade Ignorando os cookies Iam desistir Do quebra-cabeça Mais rápido Em outras palavras Será que a força De vontade Era um recurso Finito De trás do espelho De trás do espelho falso Os pesquisadores Ficaram observando Os comedores De cookies Com seus estoques Não utilizados De autodisciplina Começavam a trabalhar No quebra-cabeça De modo geral Pareciam relaxados Um deles Tentou uma abordagem Simples Chegou a um beco Sem saída Depois começou De novo E de novo E de novo Alguns tentaram Por mais de meia hora Antes que a pesquisadora Dissesse para eles Pararem Em média Os comedores De cookies Passaram quase Dezenove minutos Cada um Tentando resolver O quebra-cabeça Antes de tocar O sino Os comedores De rabanete Com sua força De vontade Esgotada Agiram de modo Completamente Diferente Resmungavam Enquanto tentavam Resolver O quebra-cabeça Ficavam frustrados Um deles Reclamou Que o experimento Todo Era uma perda De tempo Alguns Puseram a cabeça Na mesa E fecharam Os olhos Houve um Que foi ríspido Com a pesquisadora Quando ela Voltou Em média Os comedores De rabanete Se esforçaram Durante apenas Cerca de oito Minutos 60% Menos tempo Do que os comedores De cookies Antes de desistir Quando a pesquisadora Perguntou Depois Como eles Se sentiam Um dos comedores De rabanete Disse que estava Abre aspas Cansado Dessa experiência Imbecil Fecha aspas Abre aspas Fazendo as pessoas Usarem parte De sua força De vontade Para ignorar Os cookies Nós as tínhamos Colocado Num estado Em que estavam Dispostas A desistir Muito mais rápido Fecha aspas Mura vem Me disse Abre aspas Já houve Mais de duzentos Estudos Sobre essa ideia Desde então E todos Concluíram A mesma coisa Força Força de vontade Não é só Uma habilidade É um músculo Como os músculos Dos seus braços Ou pernas E ela fica Cansada Quando faz Mais esforço Por isso Sobra menos Força Para outras Coisas Fecha aspas Os pesquisadores Se basearam Nessa descoberta Para explicar Todo tipo De fenômeno Alguns Sugeriram Que isso Ajuda a esclarecer Por que pessoas Bem sucedidas Em outros Âmbitos Sucumbem A casos Extraconjugais Abre parênteses Que tem mais chances De começar Tarde da noite Após um longo Dia Exercendo a força De vontade No trabalho Fecha parênteses Ou porque bons Médicos Cometem Erros primários Abre parênteses O que ocorre Com maior frequência Depois que um médico Terminou uma tarefa Longa e complicada Que exige Concentração intensa Fecha parênteses Abre aspas Se você quer fazer Alguma coisa Que exige Força de vontade Como sair Para correr Depois do trabalho Precisa preservar Seu músculo Da força de vontade Durante o dia Fecha aspas Mura vem Me disse Abre aspas Se você Gastá-lo cedo Demais Em tarefas Entediantes Como escrever E-mails Ou preencher Formulários De despesas Complicados E chatos Toda a força Terá se dissipado Quando você chegar Em casa Fecha aspas Mas Até onde se estende Essa analogia Será que exercitar Os músculos Da força de vontade Os torna mais fortes Do mesmo modo Como usar Alteres Fortalece os bíceps Em 2006 Em 2006 Dois pesquisadores Australianos Megan Wolten E Ken Chang Tentaram Responder Essa pergunta Criando um Programa De exercícios De força De vontade Eles Viam a academia Quanto mais tempo Passavam na academia Menos cigarros Fumavam E menos álcool Cafeína E comida gordurosa Consumiam Estavam dedicando Mais horas A lição de casa E menos A televisão Estavam menos Deprimidos Talvez Wolten E Chang Se perguntaram Esses resultados Não tivessem nada A ver Com a força De vontade E se o exercício Apenas deixar As pessoas Mais felizes E com menos Fome De fast food Então Projetaram Outro experimento Desta vez Inscreveram 29 pessoas Num programa De gerenciamento De dinheiro De quatro meses Definiram Metas De poupança E pediram Aos participantes Que se privassem De luxos Tais como Comer em restaurantes Ou ir ao cinema Pediu-se Aos participantes Que mantivessem Registros detalhados De tudo Que compravam O que foi maçante No começo Mas Por fim As pessoas Desenvolveram A autodisciplina Necessária Para anotar Cada compra As finanças Dos participantes Melhoraram Conforme eles Avançavam No programa E o mais Surpreendente Eles também Fumaram menos Cigarros E beberam Menos álcool E cafeína Em média Duas xícaras De café A menos Duas cervejas A menos E entre os fumantes Quinze cigarros A menos Por dia Comeram menos Comida industrializada E ficaram mais produtivos No trabalho E na escola Era como O estudo Dos exercícios físicos Conforme as pessoas Fortaleciam Seus músculos Da força de vontade Numa parte De sua vida Na academia Ou num programa De gerenciamento De dinheiro Essa força Transbordava Para o que eles Comiam Ou para seu Empenho No trabalho Uma vez Que a força De vontade Se tornava Mais poderosa Ela afetava Tudo Oten E Scheng Fizeram Mais um Experimento Inscreveram 45 estudantes Num programa De melhoria Acadêmica Focado Em criar Hábitos De estudo Previsivelmente A capacidade De aprendizagem Dos participantes Melhorou E os estudantes Também fumaram Menos Beberam Menos Assistiram Menos Televisão Se exercitaram Mais E se alimentaram De forma Mais saudável Embora Todas Essas coisas Jamais Tivessem sido Mencionadas No programa Acadêmico Novamente Conforme seus Músculos Da força De vontade Se desenvolveram Os bons Hábitos Pareceram Transbordar Para outras Partes De sua Vida Examinando Cuidadosamente Os folhetos A psicóloga Viu que Muitos Dos planos Tinham Algo Em comum Eram Focados Em como Os pacientes Lidariam Com um Momento Específico De dor Prevista O homem Que se Exercitava A caminho Do banheiro Por exemplo Sabia Que Cada vez Que levantava Do sofá A dor Era excruciante Por isso Escreveu Um plano Para lidar Com ela Automaticamente Dar o primeiro Passo Logo De cara Para não Sofrer A tentação De sentar Outra vez O paciente Que encontrava Mulher No ponto De ônibus Tinha medo Das tardes Porque aquele Passeio Era o mais Comprido E mais doloroso De cada dia Então Detalhava Cada obstáculo Com o qual Pudesse Se deparar E achava Uma solução Com antecedência Dizendo De outro Modo Os planos Dos pacientes Eram criados Em volta De pontos De inflexão Quando sabiam Que sua dor E com ela A tentação De desistir Atingiria Seu ponto Máximo Os pacientes Estavam dizendo A si mesmos Como passariam Por cima Do obstáculo Cada um deles Intuitivamente Pôs em prática As mesmas regras Que Claude Hopkins Usara para vender A Pepsodente Identificaram Deixas simples E recompensas Óbvias O homem Que encontrava Sua mulher No ponto De ônibus Por exemplo Identificou Uma deixa fácil São três e meia Ela está vindo Para casa E definiu Claramente Sua recompensa Querida Estou aqui Quando surgia A tentação De desistir No meio Da caminhada O paciente Era capaz De ignorá-la Pois transformara A autodisciplina Num hábito Não há motivo Para que os outros Pacientes Os que não escreveram Planos de recuperação Não pudessem Ter agido Do mesmo modo Todos os pacientes Tinham sido expostos Às mesmas advertências E avisos No hospital Todos sabiam Que os exercícios Eram essenciais Para sua recuperação Todos passaram Semanas Na reabilitação Mas os pacientes Que não escreveram Nenhum plano Estavam numa desvantagem Significativa Pois nunca pensaram Com antecedência Em como lidar Com pontos De inflexão Dolorosos Nunca criaram Deliberadamente Hábitos De força De vontade Mesmo Se pretendiam Dar uma volta No quarteirão Sua determinação Os abandonava Quando enfrentavam A agonia Dos primeiros passos Quando as tentativas Da Starbucks De impulsionar A força de vontade Dos funcionários Através de matrículas Em academias E workshops De dietas Se mostraram Ineficazes Os executivos Decidiram Que precisavam De uma nova abordagem Começaram Olhando mais de perto O que estava realmente Acontecendo Dentro de suas lojas Viram que Como os pacientes Escoceses Seus funcionários Estavam fracassando Quando se deparavam Com pontos De inflexão Aquilo De que precisavam Era de hábitos Institucionais Que tornassem Mais fácil Exercer Sua autodisciplina Os executivos Chegaram A conclusão De que Em alguns aspectos Vinham pensando Na força de vontade Por um ângulo Totalmente errado Viram que Na verdade Empregados Com lapsos De força de vontade Não tinham dificuldade De realizar Seu trabalho Na maior parte Das vezes Num dia normal Um funcionário Com uma deficiência De força de vontade Não era diferente Dos outros Mas Às vezes Principalmente Ao se deparar Com tensões Ou incertezas Inesperadas Esses empregados Eram ríspidos Com os clientes E seu autocontrole Desaparecia Um cliente Talvez Começasse a gritar Por exemplo E uma funcionária Normalmente calma Perdia a compostura Uma multidão Impaciente Talvez Sobrecarregasse Um barista E de repente Ele estava À beira Das lágrimas Aquilo De que Os funcionários Realmente Precisavam Eram Instruções Claras De como lidar Com os pontos De inflexão Algo semelhante Aos folhetos Dos pacientes Escoceses Uma rotina Para os funcionários Seguirem Quando seus músculos Da força de vontade Estivessem frouxos Por isso A empresa Desenvolveu Novos materiais De treinamento Que descreviam Rotinas Para os funcionários Usarem Quando enfrentassem Turbulências Os manuais Ensinavam Os funcionários A reagir A deixas Específicas Como um cliente Gritando Ou uma fila Comprida No caixa Os gerentes Praticavam Com os empregados Ensaiando Com eles Até que as reações Se tornassem Automáticas A empresa Identificou Recompensas Específicas Um cliente Grato Um elogio De um gerente Que os funcionários Podiam esperar Como prova De um trabalho Bem feito A Starbucks Ensinou Seus funcionários A lidar Com momentos De adversidade Proporcionando-lhes Loops De hábito De força De vontade Quando Travis Começou a trabalhar Na Starbucks Por exemplo Seu gerente Lhe apresentou Os hábitos Logo de cara Abre aspas Uma das coisas Mais difíceis Neste serviço É lidar Com um cliente Bravo Fecha aspas O gerente De Travis Lhe disse Abre aspas Quando alguém Vem e começa A gritar Com você Porque recebeu A bebida Errada Qual é a sua Primeira reação Fecha aspas Abre aspas Não sei Fecha aspas Disse Travis Abre aspas Acho que eu fico Meio assustado Ou bravo Fecha aspas Abre aspas Isso é natural Fecha aspas Disse o gerente Abre aspas Mas nosso trabalho É proporcionar O melhor atendimento Ao consumidor Mesmo quando Há pressão Fecha aspas O gerente Abriu o manual Da Starbucks E mostrou A Travis Uma página Que estava quase Toda em branco No topo Lia-se Abre aspas Quando um cliente Está descontente Meu plano é Reticências Fecha aspas Abre aspas Este livro de exercícios É para você imaginar Situações desagradáveis E anotar um plano de reação Fecha aspas Disse o gerente Abre aspas Um dos sistemas que usamos É o chamado método L-A-T-T-E Nós ouvimos o cliente Abre colchete Lesson Fecha colchetes Reconhecemos a reclamação dele Abre colchetes Acknowledge Fecha colchetes Tomamos uma atitude para resolver o problema Abre colchetes Take action Fecha colchetes Agradecemos a ele Abre colchetes Tank Fecha colchetes E então Explicamos por que o problema aconteceu Abre colchetes Explain Fecha colchetes Abre aspas Que tal você tirar alguns minutos Para traçar um plano Para lidar com um cliente irritado Use o método Late Depois podemos encenar um pouquinho Fecha aspas A Starbucks tem dezenas de rotinas Que os empregados aprendem a usar Durante pontos de inflexão estressantes Há o sistema O que O que Por que Para fazer críticas E o sistema Connect Descubra e reaja Para receber pedidos Quando as coisas ficam caóticas Há hábitos aprendidos Para ajudar os baristas A saber a diferença Entre clientes Que só querem seu café Abre parênteses Abre aspas Um cliente com pressa Fala num tom de urgência E talvez pareça impaciente Ou olhe no relógio Fecha aspas Fecha parênteses E aqueles que precisam ser paparicados Um pouco mais Abre parênteses Abre aspas Um cliente habitual Conhece outros baristas Pelo nome E geralmente pede a mesma bebida Todo dia Fecha aspas Fecha parênteses Em todo manual de treinamento Há dezenas de páginas em branco Nas quais os funcionários Podem anotar planos Que prevêem como vão superar Os pontos de inflexão Então praticam esses planos Inúmeras vezes Até que se tornem automáticos É assim que a força de vontade Se torna um hábito Escolhendo certo comportamento De antemão E seguindo uma rotina Quando um ponto de inflexão surge Quando os pacientes escoceses Preencheram seus folhetos Ou quando Travis estudou O método Leite Decidiram com antecedência Como reagiriam a uma deixa Uma dor no músculo Ou um cliente irritado Quando a deixa chegava A rotina acontecia A Starbucks não é a única empresa A usar esses métodos de treinamento Por exemplo Na Deloitte Consulting A maior empresa de serviços financeiros E tributários do mundo Os funcionários são treinados Num programa chamado Abre aspas Momentos que importam Fecha aspas Que é focado em lidar Com pontos de inflexão Como quando um cliente reclama Quando um colega é demitido Ou quando um consultor da Deloitte Cometeu um erro Para cada um desses momentos Há rotinas pré-programadas Fique curioso Diga o que os outros não querem dizer Aplique a regra 5 barra 5 barra 5 Que orientam os funcionários Sobre como eles devem reagir Na Container Store Os empregados recebem mais de 185 horas De treinamento só no primeiro ano Aprendem a reconhecer os pontos de inflexão Tais como um colega bravo Ou um cliente desnorteado E adquirem hábitos tais como rotinas Para acalmar os compradores Ou para desarmar um confronto Quando entra um cliente Que parece desnorteado Por exemplo Um funcionário imediatamente Pede que ele visualize O espaço da casa Que pretende organizar E descreva como vai se sentir Quando tudo estiver em seu lugar Abre aspas Tivemos clientes que vieram até nós E disseram Abre aspas Isso é melhor que uma consulta psiquiátrica Fecha aspas Fecha aspas O diretor executivo da empresa Disse a um repórter 4 Howard Schultz O homem que levou a Starbucks A se tornar um colosso Não é tão diferente de Travis Em alguns aspectos Ele cresceu num conjunto Habitacional público no Brooklyn Dividindo um apartamento De dois quartos Com os pais E os dois irmãos Aos sete anos O pai de Schultz Quebrou o tornozelo E perdeu o emprego De motorista De caminhão De entrega de fraldas Isso bastou Para lançar a família Numa crise Seu pai Depois que o tornozelo Ficou bom Passou por uma série De empregos Com salários mais baixos Abre aspas Meu pai nunca achou O caminho dele Fecha aspas E Schultz me disse Abre aspas Vi sua autoestima Levar várias surras Eu sentia que havia Tantas outras coisas Que ele poderia ter realizado Fecha aspas A escola de Schultz Era um lugar caótico E super lotado Com playgrounds De asfalto E crianças Jogando futebol americano Basquete Softball Jogo de soco De tapa E qualquer outra brincadeira Que conseguissem inventar Quando seu time Perdia Podia levar uma hora Até chegar sua vez De jogar de novo Então Schultz Fazia questão De que o time Sempre vencesse A qualquer custo Voltava para casa Com arranhões Sangrentos Nos cotovelos E joelhos Que a mãe limpava Cuidadosamente Com um pano molhado Abre aspas Abre aspas Você não desiste Fecha aspas Ela lhe dizia Sua competitividade Lhe rendeu Uma bolsa universitária Para jogar futebol americano Abre parênteses Quebrou o queixo E nunca disputou Nenhum jogo Fecha parênteses Um diploma Em comunicações E por fim Um emprego Como vendedor Da Xerox Em Nova York Ele acordava Toda manhã Ia para um novo prédio De escritórios Em Midtown Pegava o elevador Até o último andar E ia De porta em porta Perguntando Educadamente Se alguém Tinha interesse Em toner Ou copiadoras Então Descia um andar De elevador E começava Tudo de novo No começo Dos anos 1980 Schultz Estava trabalhando Para um fabricante De plásticos Quando notou Que um varejista Pouco conhecido Em Seattle Estava encomendando Um número Descomunal De coadores De café Schultz Foi de avião Até lá E se apaixonou Pela empresa Dois anos Dois anos Quando ficou sabendo Que a Starbucks Na época Com apenas Seis lojas Estava à venda Ele pediu Dinheiro Para todo mundo Que conhecia E a comprou Isso foi em 1987 Em três anos Havia 84 lojas Em seis anos Mais de mil Hoje Há 17 mil lojas Em mais de 50 países Por que Schultz Teve um destino Tão diferente De todas as outras Crianças Daquele Playground Alguns De seus antigos Colegas De classe Hoje são policiais E bombeiros No Brooklyn Outros estão Na prisão E Schultz Vale mais de Um bilhão De dólares Ele já foi Considerado Um dos maiores Diretores Executivos Do século XX Onde ele achou A determinação A força de vontade Para escalar De um conjunto Habitacional Para um jato Particular Abre aspas Eu não sei direito Fecha aspas Ele me disse Abre aspas Minha mãe Sempre dizia Abre aspas Você vai ser A primeira pessoa A ir para a faculdade Você vai ser Um profissional Vai deixar Todos nós Orgulhosos Fecha aspas Ela fazia Essas perguntinhas Abre aspas Como você vai estudar hoje? O que vai fazer amanhã? Como você sabe Que está pronto Para a sua prova? Fecha aspas Isso me treinou A estabelecer metas Abre aspas Na verdade Eu dei sorte Fecha aspas Ele disse Abre aspas E realmente Acredito Que se você diz Às pessoas Que elas possuem O que é necessário Para dar certo Na vida Elas provam Que você tem razão Fecha aspas O foco de Schultz No treinamento De funcionários E atendimento Ao cliente Fez da Starbucks Uma das empresas Mais bem sucedidas Do mundo Durante anos Ele esteve Pessoalmente Envolvido Em quase todos Os aspectos Da administração Da empresa Em 2000 Exausto Ele delegou As operações diárias Para outros executivos E nesse ponto A Starbucks Começou a vacilar Dentro de uns poucos anos Os clientes Estavam reclamando Da qualidade Das bebidas E do atendimento Os executivos Focados Numa expansão Frenética Muitas vezes Ignoravam As reclamações Os empregados Começaram A ficar Descontentes Pesquisas Indicavam Que as pessoas Estavam começando A pensar Na Starbucks Como sinônimo De café morno E sorrisos Vazios Então Schultz Voltou Ao cargo De executivo Chefe Em 2008 Entre suas Prioridades Estava a reestruturação Do programa De treinamento Da empresa Para renovar Seu foco Numa série De questões Incluindo O incentivo A força de vontade E autoconfiança Dos funcionários Ou Abre aspas Parceiros Fecha aspas No linguajar Da Starbucks Abre aspas Tivemos que começar A reconquistar A confiança Dos clientes E parceiros Fecha aspas E Schultz Me disse Mais ou menos Na mesma época Estava surgindo Uma nova onda De estudos Que abordavam A ciência Da força de vontade De um modo Ligeiramente diferente Pesquisadores Tinham notado Que algumas pessoas Como Travis Eram capazes De criar hábitos De força de vontade Com relativa facilidade Outras No entanto Penavam para isso Por mais treinamento E apoio Que recebessem O que estava Causando a diferença Mark Muraven Que a essa altura Já era professor Na universidade De Albany Criou Um novo experimento Colocou Graduandos Numa sala Com um prato De cookies quentes Recém assados E pediu Que os ignorassem Metade dos participantes Foi tratada Com gentileza Abre aspas Pedimos que vocês Por favor Não comam os cookies Tudo bem? Fecha aspas Dizia uma pesquisadora Então Ela discutia O propósito Do experimento Explicando Que era medir A capacidade De eles Resistirem A tentações Ela os agradecia Por contribuir Com seu tempo Abre aspas Se tiverem Se tiverem alguma sugestão Ou ideia De como podemos Melhorar este experimento Por favor Digam Queremos que vocês Nos ajudem A fazer com que Essa experiência Seja a melhor possível Fecha aspas A outra metade Dos participantes Não foi paparicada Do mesmo modo Simplesmente Receberam ordens Abre aspas Vocês não podem Comer os cookies Fecha aspas A pesquisadora Lhes dizia Ela não explicava O objetivo Do experimento Não os elogiava Nem demonstrava Nenhum interesse No feedback deles Mandava que seguissem As instruções Abre aspas Vamos começar agora Fecha aspas Ela dizia Os estudantes De ambos os grupos Tiveram que ignorar Os cookies quentes Durante cinco minutos Depois que a pesquisadora Deixava a sala Nenhum deles Cedeu a tentação Então a pesquisadora Voltou Pediu que cada estudante Olhasse para um monitor De computador Ele estava programado Para piscar números Na tela Um por vez Por 500 milissegundos Cada um Pediu-se aos participantes Que apertassem A barra de espaço Toda vez que vissem Um Abre aspas Seis Fecha aspas Seguido de um Abre aspas Quatro Fecha aspas Este se tornou Um método padrão Para medir a força De vontade Prestar atenção A uma sequência monótona De números piscando Exige um foco Parecido com o De tentar resolver Um quebra-cabeça Impossível Os estudantes Que tinham sido Tratados com gentileza Se saíram bem No teste do computador Sempre que aparecia Um Abre aspas Seis Fecha aspas Seguido de um Abre aspas Quatro Fecha aspas Eles batiam Na barra de espaço Conseguiram manter O foco Durante todos Os 12 minutos Apesar de ter Ignorado os cookies Eles tinham Força de vontade Sobrando Os estudantes Que tinham sido Tratados com Rispidez Por outro lado Foram péssimos No teste Várias vezes Esqueciam De apertar A barra de espaço Diziam que Estavam cansados E não conseguiam Se concentrar Os pesquisadores Determinaram Que seu músculo Da força de vontade Tinha sido estenuado Pelas instruções Bruscas Quando Muraven Começou a explorar Por que os estudantes Que haviam sido Tratados com gentileza Tinham mais força De vontade Descobriu Que a diferença Principal Era a sensação De controle Que possuíam Sobre sua experiência Abre aspas Encontramos isso Inúmeras vezes Fecha aspas Me disse Muraven Abre aspas Quando se pede As pessoas Que façam algo Que exija Autocontrole Se acham Que estão fazendo Isso por motivos Pessoais Se sentem Que é uma escolha Ou algo Que apreciam Porque ajuda Os outros É muito menos Cansativo Se sentem Que não tem Autonomia Se só estão Cumprindo ordens Seus músculos Da força de vontade Se cansam Muito mais rápido Em ambos os casos As pessoas Ignoraram Os cookies Mas quando os estudantes Foram tratados Como engrenagens E não como pessoas Isso exigiu Muito mais força De vontade Fecha aspas Para empresas E organizações Essa descoberta Tem implicações Enormes O simples ato De dar aos empregados Um senso De autonomia Uma sensação De que estão No controle De que tem Autoridade legítima Para tomar decisões Pode aumentar Radicalmente O grau de energia E o foco Que eles dedicam Ao emprego Um estudo De 2010 Numa fábrica De Ohio Por exemplo Examinou funcionários Da linha de montagem Que receberam Autonomia Para tomar Pequenas decisões Sobre seus horários E o ambiente De trabalho Eles desenharam Seus próprios Uniformes E tinham autoridade Sobre os turnos Nada mais mudou Todos os processos De fabricação E escalas De pagamento Continuaram iguais Dentro de dois meses A produtividade Na fábrica Cresceu Em 20% Os funcionários Estavam fazendo Intervalos Mais curtos E cometendo Menos erros Dar aos empregados Um senso De controle Melhorou O grau De autodisciplina Que dedicavam A seus empregos As mesmas lições Se aplicam A Starbucks Hoje A empresa foca Em dar aos empregados Maior senso De autoridade Eles pediram Aos funcionários Que reformulassem A disposição Das máquinas De expresso E caixas Registradoras Que decidissem Por conta própria Como os clientes Devem ser cumprimentados E onde as mercadorias Deviam ficar expostas Não é incomum Um gerente de loja Passar horas Discutindo com seus funcionários Onde um liquidificador Deve ser colocado Abre aspas Começamos a pedir Que os parceiros Usem seu intelecto E criatividade Em vez de dizer A eles Abre aspas Tire o café Da caixa Coloque o copo Aqui Siga essa regra Fecha aspas Disse Chris Engskov Um vice-presidente Da Starbucks Abre aspas As pessoas Querem estar No controle De suas vidas Fecha aspas A rotatividade Dos empregados Diminuiu A satisfação Dos clientes Aumentou Desde a volta De Schultz A Starbucks Alavancou O faturamento Em mais de 1,2 bilhão De dólares Por ano Cinco Quando Travis Tinha 16 anos Antes de abandonar A escola E começar a trabalhar Para a Starbucks Sua mãe Lhe contou Uma história Eles estavam No carro E Travis Perguntou Por que não Tinha mais Irmãos Sua mãe Sempre tentava Ser totalmente Honesta Com os filhos E por isso Ele contou Que engravidara Dois anos Antes de Travis Nascer Porém Fizeram Um aborto Explicou Que já tinham Dois filhos A aquela altura E eram Viciados Em drogas Não achavam Que podiam Sustentar Mais um bebê Então Um ano Depois Ela engravidou De Travis Pensou Em fazer Outro Aborto Mas seria Um peso Grande demais Era mais fácil Deixar Que a natureza Seguisse Seu curso Travis Nasceu Abre aspas Ela me disse Que cometera Vários erros Mas que eu Ter nascido Foi uma das melhores Coisas Que já aconteceram Com ela Fecha aspas Travis Disse Abre aspas Quando seus pais São viciados Você cresce Sabendo Que não pode Contar com ele Sempre que precisar Mas eu dei Muita sorte De encontrar Chefes Que me deram O que estava Faltando Se minha mãe Tivesse tido A mesma sorte Que eu Acho que as coisas Teriam sido Diferentes Para ela Fecha aspas Uns poucos Depois Dessa conversa O pai De Travis Telefonou Para dizer Que uma infecção Entrara na corrente Sanguínea Da mãe dele Através De um dos lugares No braço Em que ela Costumava Se picar Travis Pegou o carro E foi imediatamente Até o hospital Em Lodge Mas ela já Estava inconsciente Quando ele Chegou Ela morreu Meia hora Depois Quando retiraram O equipamento De suporte vital Uma semana Depois O pai De Travis Foi internado Com pneumonia Seu pulmão Estava arruinado Travis Foi até Lodge De novo Mas eram 20 horas E 2 minutos Quando ele Chegou Ao pronto socorro Uma enfermeira Lhe disse Bruscamente Que ele teria Que voltar No dia seguinte O horário De visita Estava encerrado Travis Já pensou Muito nesse dia Desde então Ainda não tinha Começado a trabalhar Na Starbucks Não aprender A controlar Suas emoções Não tinha Os hábitos Que desde então Passou anos Exercitando Quando pensa Em sua vida Agora Em como está Longe de um mundo Em que acontecem Overdoses Em que carros roubados Surgem na porta De casa E uma enfermeira Parece um obstáculo Intransponível Ele se pergunta Como é possível Percorrer uma distância Tão longa Em tão pouco tempo Abre aspas Se ele tivesse morrido Um ano depois Tudo teria sido Diferente Fecha aspas Ele me disse A aquela altura Travis já saberia Como insistir Calmamente Com a enfermeira Saberia reconhecer A autoridade dela E então pedir Educadamente Que abrisse Uma pequena exceção Teria conseguido Entrar no hospital Em vez disso Ele desistiu E foi embora Abre aspas Eu disse Abre aspas Só quero falar com ele Uma vez Fecha aspas E ela ficava dizendo Abre aspas Ele nem está acordado Já passou do horário De visitas Volte amanhã Fecha aspas Eu não sabia o que dizer Me senti tão pequeno Fecha aspas O pai de Travis Morreu naquela noite No aniversário Da morte do pai Todo ano Travis acorda cedo Toma um banho Mais demorado Que de costume Planeja seu dia Nos mínimos detalhes E vai de carro Para o trabalho Ele sempre chega na hora Faixa 12 6. O poder de uma crise Como os líderes criam hábitos Através do acaso E da intenção 1. O paciente já estava inconsciente Quando foi conduzido na maca Para a sala de cirurgia Do Rhode Island Hospital O queixo estava frouxo Olhos fechados E a extremidade de um tubo de entubação Despontava acima de seus lábios Quando um enfermeiro conectou A uma máquina Que impeliria ar Para dentro de seus pulmões Durante a cirurgia Um de seus braços Escorregou para fora da maca Com a pele salpicada De manchas hepáticas O homem tinha 86 anos E, três dias antes Sofreram uma queda em casa Depois disso Sentiram a dificuldade De ficar acordado E responder perguntas Então a mulher Acabara chamando uma ambulância No pronto-socorro Um médico lhe perguntou O que tinha acontecido Mas o homem Sempre cabeceava de sono No meio das frases Um mapeamento de sua cabeça Revelou o motivo O tombo fizera com que Seu cérebro se chocasse Contra o crânio Causando o que é conhecido Como hematoma subdural O sangue se acumulava Dentro da parte esquerda Do crânio Forçando as delicadas dobras De tecido no interior do osso O fluido vinha se acumulando Havia quase 72 horas E as partes do cérebro Que controlavam a respiração E o coração Começavam a falhar Se o sangue não fosse drenado O homem morreria Na época O Rhode Island Hospital Era uma das mais avançadas Instituições médicas Dos Estados Unidos O principal hospital de ensino Para a Brown University E o único centro de trauma Nível 1 No sudeste da Nova Inglaterra Naquele prédio alto De tijolos e vidro Médicos haviam aperfeiçoado Técnicas de ponta Incluindo o uso de ondas De ultrassom Para destruir tumores Dentro do corpo De um paciente Em 2002 A Coalizão Nacional De Serviços de Saúde Avaliou a UTI do hospital Como uma das melhores Do país Porém, na época Em que o paciente Idoso chegou O Rhode Island Hospital Também tinha outra reputação A de um lugar Cendido por tensões internas Havia inimizades profundas Corrosivas entre Enfermeiros e médicos Em 2000 O Sindicato dos Enfermeiros Votara por uma greve Após reclamar Que eram obrigados A cumprir turnos Perigosamente longos Mais de 300 deles Postaram-se em frente Ao hospital Com placas Que diziam Abre aspas Chega de escravidão Fecha aspas E Abre aspas Eles não podem Tirar nosso orgulho Fecha aspas Abre aspas Este lugar Pode ser horrível Fecha aspas Um enfermeiro Se lembra De ter dito A um repórter Abre aspas Os médicos Conseguem fazer você Sentir que não vale nada Que é descartável Como se devesse agradecer Por arrumar a bagunça Que eles deixam Para trás Fecha aspas Os administradores Acabaram concordando Em limitar a hora Extra obrigatória Dos enfermeiros Mas as tensões Continuaram a crescer Alguns anos depois Um cirurgião Estava se preparando Para uma cirurgia Abdominal de rotina Quando uma enfermeira Pediu que eles Fizessem um intervalo Essas pausas São um procedimento Padrão na maioria Dos hospitais Um jeito De os médicos E funcionários Garantirem Que não vão Cometer erros A equipe De enfermagem Do Road Ashland Hospital Insistia na questão Dos intervalos Principalmente Depois que um cirurgião Acidentalmente Extrair as amígdalas De uma menina Que deveria fazer Uma cirurgia Oftalmológica Os intervalos Serviam para pegar Esses erros Antes que eles Acontecessem Na cirurgia Abdominal Quando a enfermeira Da sala Pediu que a equipe Se reunisse Em volta do paciente Para fazer um intervalo E discutir o plano O médico Foi em direção A porta Abre aspas Por que você não Assume a liderança? Fecha aspas O cirurgião Disse a enfermeira Abre aspas Vou sair da sala Para dar um telefonema Bata na porta Quando estiverem prontos Fecha aspas Abre aspas Você também deveria participar Doutor Fecha aspas Ela respondeu Abre aspas Você consegue dar conta? Fecha aspas Disse o cirurgião Andando até a porta Abre aspas Doutor Eu não acho que isso Seja apropriado Fecha aspas O médico parou E olhou para ela Abre aspas Se eu quiser saber Sua opinião Eu pergunto Fecha aspas Ele disse Abre aspas Nunca mais questione Minha autoridade Se não consegue fazer Seu trabalho Saia da droga Da minha sala De cirurgia Fecha aspas A enfermeira Liderou o intervalo Chamou o médico Uns poucos minutos Depois E o procedimento Ocorreu sem complicações Ela nunca mais Contradisse um médico E nunca dizia nada Quando outras políticas De segurança Eram ignoradas Abre aspas Alguns médicos Eram ótimos Outros Uns monstros Fecha aspas Me contou Uma enfermeira Que trabalhou No Road Ashland Hospital Em meados Dos anos 2000 Abre aspas Nós o chamávamos De fábrica de vidro Porque a sensação Era de que A qualquer minuto Tudo podia se Estraçalhar Fecha aspas Para lidar Para lidar Com essas tensões A equipe Desenvolvera Regras informais Hábitos exclusivos Daquela instituição Que ajudavam A evitar Os conflitos Mais óbvios Os enfermeiros Por exemplo Sempre checavam Duas vezes Os pedidos Dos médicos Que tendiam A errar E em silêncio Garantiam Que as doses Corretas Fossem registradas Dedicavam Um tempo a mais Só para escrever De forma legível Nas fichas Dos pacientes Para evitar Que um cirurgião Com pressa Fizesse o corte Errado Uma enfermeira Me contou Que desenvolveram Um sistema de cores Para alertar Uns aos outros Abre aspas Escrevíamos Os nomes Dos médicos Em cores diferentes Nos quadros Brancos Fecha aspas Ela dizia Abre aspas Azul Significava Legal Vermelho Significava Imbecil E Preto Queria dizer Não o contradiga Em hipótese Alguma Senão ele corta Sua cabeça Fecha aspas O Road Ashland Hospital Era um lugar Tomado por uma Cultura corrosiva Diferente da Alcoa Onde hábitos Angulares Cuidadosamente Projetados Com base Na segurança Dos funcionários Haviam gerado Cada vez mais Acertos Dentro do Road Ashland Hospital Os hábitos Surgiam de improviso Entre os enfermeiros Tentando compensar A arrogância Dos médicos As rotinas Do hospital Não eram elaboradas Com cuidado Em vez disso Apareciam por acaso E se disseminavam Através de avisos Sussurrados Até que padrões Nocivos Surgissem Isso pode acontecer Dentro de qualquer Organização Em que os hábitos Não são Deliberadamente Planejados Assim como Escolher os hábitos Angulares Certos Pode gerar Mudanças Incríveis Escolher os Errados Pode gerar Desastres E quando Os hábitos Dentro do Road Ashland Hospital Implodiam Causavam Erros Terríveis Quando os funcionários Do pronto-socorro Viram as imagens Do cérebro Do homem De 86 anos Com o hematoma Subdural Imediatamente Mandaram uma mensagem Por pager Para o neurocirurgião De plantão Ele estava no meio De uma cirurgia De coluna vertebral Mas quando recebeu A mensagem Afastou-se Da mesa de operação E olhou as imagens Da cabeça Do homem idoso Numa tela De computador O cirurgião Mandou seu assistente Um enfermeiro Clínico Ir até o pronto-socorro E pedir que a esposa Do homem Assinasse um formulário De consentimento Autorizando a cirurgia Ele terminou Sua cirurgia De coluna Meia hora depois O homem idoso Foi trazido Para a mesma sala De operação Os enfermeiros Estavam correndo De um lado Para o outro O idoso Inconsciente Foi colocado Na mesa Um enfermeiro Pegou seu formulário De consentimento E sua ficha médica Abre aspas Doutor Fecha aspas Disse o enfermeiro Olhando a ficha Do paciente Abre aspas O formulário De consentimento Não diz onde é O hematoma Fecha aspas O enfermeiro Folheou os papéis Não havia uma indicação Clara De qual lado Da cabeça Devia ser operado Todo hospital Depende de papéis Para orientar As cirurgias Antes que qualquer Corte Seja feito O paciente Ou um parente Seu deve assinar Um documento Aprovando cada procedimento E verificando Os detalhes Num ambiente caótico Onde até uma dezena De médicos E enfermeiros Podem lidar Com o mesmo paciente Entre o pronto-socorro E o quarto De recuperação Os formulários De consentimento São as instruções Que mantêm O controle Do que deve acontecer Exceto em caso De emergência Ninguém deve entrar Em cirurgia Sem um formulário De consentimento Assinado E detalhado Abre aspas Eu vi os exames antes Fecha aspas Disse o cirurgião Abre aspas Era o lado direito Da cabeça Se não fizermos Isso depressa Ele vai morrer Fecha aspas Abre aspas Talvez Devêssemos Puxar as imagens De novo Fecha aspas Disse o enfermeiro Andando em direção A um computador Por motivos De segurança Os computadores Do hospital Ficavam bloqueados Após 15 minutos De inatividade Levaria pelo menos Um minuto Até que o enfermeiro Logasse no sistema E carregasse As imagens Do cérebro Do paciente Na tela Abre aspas Não dá tempo Fecha aspas Disse o cirurgião Abre aspas Me disseram Que o coração dele Está parando Temos que aliviar A pressão Fecha aspas Abre aspas E se nós acharmos a família Fecha aspas Perguntou o enfermeiro Abre aspas Se é isso que você quer Então ligue para a porta Do pronto-socorro E ache a família Enquanto isso Vou salvar a vida dele Fecha aspas O cirurgião O cirurgião muitas vezes Era escrito em preto No grande quadro branco Do corredor Sinalizando aos enfermeiros Que tomassem cuidado As regras tácitas Naquele contexto Eram claras O cirurgião Sempre vence O enfermeiro Largou a ficha E afastou-se Enquanto o médico Posicionava a cabeça Do idoso Num suporte Que fornecia acesso Ao lado direito Do crânio Raspou o cabelo E aplicou o antisséptico O plano era Abrir o crânio E aspirar o sangue Acumulado em cima Do cérebro O cirurgião Cortou um pedaço Do couro cabeludo Expôs o crânio E encostou Uma broca No osso branco Começou a empurrar Até a ponta Atravessar Com um pequeno estalo Fez mais dois furos E usou uma serra Para cortar Um pedaço triangular Do crânio do homem Embaixo Estava a dura mater A membrana translúcida Que envolve o cérebro Abre aspas Oh meu Deus Fecha aspas Alguém disse Não havia hematoma Estavam operando Do lado errado Da cabeça Abre aspas Precisamos virá-lo Fecha aspas O cirurgião Gritou O triângulo de osso Foi recolocado Com pequenas placas E parafusos de metal E o couro cabeludo Do paciente Foi suturado Sua cabeça Foi virada Para o outro lado E depois Mais uma vez Raspada Desinfetada Cortada E perfurada Até que um triângulo De crânio Pudesse ser removido Dessa vez O hematoma Estava imediatamente Visível Um volume escuro Que vazou Como um xarope grosso Quando a duramater Foi furada O cirurgião Aspirou O sangue E a pressão Dentro do crânio Do homem Baixou Imediatamente A cirurgia Que deveria Ter levado Cerca de uma hora Durara Quase o dobro Depois disso O paciente Foi levado Para a UTI Porém Jamais Recuperou A plena consciência Duas semanas Depois Morreu Uma investigação Posterior Concluiu Que era impossível Determinar Precisamente A causa Mortes Mas a família Do paciente Argumentou Que o trauma Do erro médico Sobrecarregara Seu corpo Já frágil Que o estresse De retirar Dois pedaços De crânio O tempo adicional De cirurgia E o atraso Na evacuação Do hematoma O tinham forçado Além do limite Alegavam Que Não fosse o erro O homem Talvez Ainda estivesse Vivo O hospital Pagou Um acordo Em dinheiro E o cirurgião Foi proibido De trabalhar No Road Ashland Hospital Novamente Um acidente Desse tipo Alguns enfermeiros Afirmaram Depois Era inevitável Os hábitos Institucionais Do Road Ashland Hospital Eram tão Desfuncionais Que era só Uma questão De tempo Até que Um erro grave Ocorresse Nota De rodapé Os relatos Deste capítulo São baseados Em entrevistas Com diversas Pessoas Que trabalharam No Road Ashland Hospital E estiveram Envolvidas Neste incidente Algumas Das quais Forneceram Versões Diferentes Dos fatos Para mais detalhes Das respostas Dos representantes Do hospital E do cirurgião Envolvido Favor consultar As notas Fim da nota Não são apenas Os hospitais Que alimentam Padrões perigosos É claro Hábitos Organizacionais Destrutivos Podem ser encontrados Em centenas De ramos De atividades E em milhares De empresas E quase sempre São fruto De negligência De líderes Que evitam Pensar Na cultura E portanto Deixam Que ela Se desenvolva Sem orientação Não existem Organizações Sem hábitos Organizacionais Há apenas Lugares Onde eles São concebidos Deliberadamente E lugares Onde são Criados Sem planejamento Por isso Muitas vezes Brotam De rivalidades Ou do medo Porém Há às vezes Mesmo hábitos Destrutivos Podem ser Transformados Por líderes Que sabem Aproveitar As oportunidades Certas Há às vezes No calor De uma crise Os hábitos Certos Surgem 2. Quando An Evolutionary Theory Of Economic Change Abre colchetes Uma teoria Evolucionária Da mudança Econômica Fecha colchetes Foi publicado Pela primeira vez Em 1982 Muito poucas Pessoas Fora da academia Deram atenção A esse livro Sua capa Sem graça E sua primeira Frase Desencorajadora Abre aspas Neste volume Desenvolvemos Uma teoria Evolucionária Das capacidades E comportamento De empresas Comerciais Operando Num ambiente De mercado E construímos E analisamos Uma série De modelos Consistentes Com essa teoria Fecha aspas Pareciam Quase Formuladas Para afugentar Os leitores Os autores Richard Nelson E Sidney Winter Professores De Iali Eram mais conhecidos Por uma série De artigos Intensamente Analíticos Explorando A teoria De Schumpeter Que mesmo A maioria Dos doutorandos Não fingia entender Dentro Do mundo Da estratégia Comercial E da teoria Organizacional No entanto O livro Explodiu Como uma bomba Ele logo Foi aclamado Como um dos textos Mais importantes Do século Professores De economia Começaram A falar dele Para seus Colegas Em escolas De administração De negócios Que começaram A falar dele Para diretores Executivos Em conferências Em conferências Que logo Começaram A citar Nelson E Winter Dentro De corporações Tão diferentes Como a General Electric A Pfizer E a Starwood Hotels Nelson E Winter Tinham passado Mais de uma década Examinando Como as empresas Funcionam Arrastando-se Por pântanos De dados Antes de chegar A sua conclusão Central Abre aspas Boa parte Do comportamento De uma empresa Fecha aspas Eles escreveram É melhor Abre aspas Entendida Como um reflexo De hábitos gerais E orientações Estratégicas Provenientes Do passado Da empresa Fecha aspas E não como Abre aspas Resultado De uma pesquisa Detalhada Dos ramos remotos Da árvore De decisões Fecha aspas Ou Colocando em termos Que se usam Fora da economia Teórica Pode parecer Que a maioria Das organizações Faz escolhas Racionais Com base Na tomada De decisões Deliberadas Porém não é De modo algum Assim que as Empresas Funcionam Em vez disso Elas são guiadas Por hábitos Organizacionais De longa data Padrões Que muitas vezes Surgem das decisões Independentes De milhares De empregados E esses hábitos Têm impactos Mais profundos Do que qualquer Pessoa Entendia Antes Por exemplo Pode parecer Que o executivo Chefe De uma Confecção De roupas Tomou a decisão No ano passado De mostrar Um cardigan Vermelho Na capa Do catálogo Após estudar Cuidadosamente Dados de vendas De marketing Mas na verdade O que realmente Aconteceu Foi que o vice-presidente Sempre visita Sites Dedicados A tendências Da moda japonesa Abre parênteses Onde o vermelho Esteve em alta Na primavera passada Fecha parênteses E os marqueteiros Da firma Costumam perguntar A seus amigos Quais cores Estão na moda E os executivos Da empresa Voltando De sua viagem Anual Aos desfiles De Paris Disseram Ouvir falar Que os estilistas De empresas Rivais Estavam usando Novos pigmentos Magenta Todos esses Pequenos Inputs Frutos de padrões Descoordenados Entre executivos Batendo papo Sobre concorrentes E conversando Com seus amigos Infiltraram-se Nas rotinas Mais formais De pesquisa E desenvolvimento Da empresa Até que um consenso Surgiu O vermelho Será popular Este ano Ninguém tomou Uma decisão Independente Deliberada Em vez disso Dezenas de hábitos Processos E comportamentos Convergiram Até que parecesse Que o vermelho Era a escolha Inevitável Esses hábitos Organizacionais Ou Abre aspas Rotinas Fecha aspas Como Nelson E Winter Os chamaram São de uma importância Enorme Pois sem eles A maioria das empresas Jamais conseguiria Fazer trabalho algum As rotinas Fornecem As centenas De regras Tácitas De que as empresas Precisam para funcionar Elas permitem Que os funcionários Experimentem Novas ideias Sem ter que pedir Permissão A cada passo Proporciona Uma espécie De Abre aspas Memória Organizacional Fecha aspas Para que os gerentes Não precisem Reinventar O processo De vendas A cada seis meses Nem entrar em pânico Toda vez Que um vice-presidente Sai da empresa As rotinas Reduzem A incerteza Um estudo Sobre esforços De recuperação Após terremotos No México E em Los Angeles Por exemplo Descobriu que os hábitos Dos agentes De assistência Abre parênteses Que eles carregavam De um desastre Para o outro E que incluíam Coisas como Estabelecer redes De comunicação Contratando crianças Para levar mensagens Entre bairros Fecha parênteses Eram absolutamente Cruciais Abre aspas Pois sem eles A formulação E implementação De políticas Ficaria perdida Numa selva De detalhes Fecha aspas Mas Um dos benefícios Mais importantes Das rotinas É que elas Criam tréguas Entre grupos Ou indivíduos Potencialmente Conflitantes Dentro de uma organização Os economistas Em geral Estão acostumados A tratar empresas Como lugares idílicos Onde todos Se dedicam A um objetivo comum Ganhar o máximo De dinheiro possível Nelson e Winter Ressaltaram que No mundo real Não é de modo algum Assim que as coisas Funcionam As empresas Não são grandes Famílias felizes Em que todos Cooperam gentilmente Na verdade A maioria dos locais De trabalho Compõe-se de feudos Nos quais executivos Competem por poder E crédito Muitas vezes Em escaramuças Ocultas Que fazem seu próprio Desempenho Parecer superior E o dos rivais Parecer pior Departamentos Competem por recursos E sabotam uns Aos outros Para roubar a glória Os chefes Jogam seus subordinados Uns contra os outros Para que ninguém Possa armar Um golpe de Estado As empresas Não são famílias São campos De batalha Numa guerra civil E no entanto Apesar dessa propensão A guerras internas A maioria das empresas Segue funcionando Em relativa paz Ano após ano Porque tem rotinas Hábitos Que criam tréguas Que permitem a todos Deixarem suas rivalidades De lado Por tempo suficiente Para o trabalho do dia Ser feito Hábitos organizacionais Oferecem uma promessa Básica Se você seguir Os padrões estabelecidos E respeitar a trégua Então as rivalidades Não vão destruir A empresa Os lucros vão entrar E mais cedo Ou mais tarde Todo mundo Vai ficar rico Uma vendedora Por exemplo Sabe que pode Aumentar sua comissão Dando descontos Generosos A clientes preferenciais Em troca De grandes pedidos Mas também sabe Que se todo vendedor Der descontos generosos A empresa irá A falência E não haverá Comissão nenhuma Para distribuir Então surge Uma rotina Os vendedores Se reúnem Todo mês de janeiro E concordam Em limitar Quantos descontos Vão oferecer Para proteger Os lucros Da empresa E no fim do ano Todo mundo Recebe um aumento Ou pensemos Num jovem executivo Aspirante A vice-presidente Que com um telefonema Discreto Para um cliente Importante Poderia frustrar Uma venda E sabotar O departamento De um colega Tirando-o do páreo Para a promoção O problema Da sabotagem É que Mesmo que seja Boa para você Ela geralmente É ruim para a empresa Por isso Na maioria das empresas Surge uma regra Tácita Você pode ser Ambicioso Mas se jogar Pesado demais Seus colegas Vão se unir Contra você Por outro lado Se você se concentrar Em alavancar O próprio departamento Em vez de solapar Seu rival Com o tempo Você provavelmente Receberá atenção As rotinas E tréguas Oferecem Um tipo De justiça Organizacional Rudimentar E por causa Delas Escreveram Nelson E o Inter Conflitos Dentro das empresas Geralmente Abre aspas Seguem trajetórias Em boa parte Previsíveis E mantêm-se Dentro de limites Previsíveis Que são consistentes Com a rotina Em vigor Abre parênteses Reticências Fecha parênteses A quantidade usual De trabalhos É cumprida As reprimendas E os elogios São feitos Com a frequência Usual Abre parênteses Reticências Fecha parênteses Ninguém está tentando Pilotar o navio Organizacional Para fazer uma curva Fechada Na esperança De derrubar Um rival Para fora Fecha aspas Na maior parte Do tempo As rotinas E tréguas Funcionam Perfeitamente As rivalidades Continuam existindo É claro Mas devido Aos hábitos Institucionais São mantidas Dentro dos limites E a empresa Prospera No entanto Há às vezes Mesmo uma trégua Se mostra Insuficiente Em outras Como descobriu O Road Eichelon Hospital Uma paz instável Pode ser tão destrutiva Quanto uma guerra civil Em algum lugar No seu escritório Enterrado Numa gaveta Da mesa Provavelmente Há um manual Que você recebeu No primeiro dia De trabalho Ele contém Formulários De despesas E regras Sobre férias Opções De seguro E o fluxo Organizacional Da empresa Possui gráficos Em cores vivas Descrevendo Diferentes planos De saúde Uma lista De telefones Importantes E instruções De como acessar Seu e-mail Ou inscrever-se No plano de aposentadoria 401 Abre parênteses K Fecha parênteses Agora Imagine o que você diria A um novo colega Que pedisse conselhos Sobre como se dar bem Na sua empresa Suas recomendações Provavelmente Não incluiriam nada Que constasse Do manual Da empresa Em vez disso As dicas Que você transmitiria Quem é de confiança Quais secretárias Têm mais influência Que os chefes Como manipular A burocracia Para conseguir alguma coisa São os hábitos De que depende Todo dia Para sobreviver Se pudesse De algum modo Fazer um diagrama De todos os seus hábitos No trabalho E as estruturas Informais de poder Relacionamentos Alianças E conflitos Que representam E então Sobrepor seu diagrama Aos diagramas Desenhados Pelos seus colegas Isso criaria Um mapa Da hierarquia secreta Da sua empresa Um guia De quem sabe Fazer as coisas Acontecerem E quem parece Nunca estar À frente As rotinas De Nelson E Winter E as tréguas Que elas possibilitam São cruciais Para todo tipo De empresa Um estudo Da Universidade De Utrecht Na Holanda Por exemplo Analisou rotinas Dentro do mundo Da moda Para sobreviver Todo estilista Tem que possuir Algumas habilidades Básicas Criatividade E um talento Para alta costura Em primeiro lugar Mas isso não basta Para o sucesso O que faz a diferença Entre o sucesso E o fracasso São as rotinas De um estilista Um sistema Para conseguir Casimir Italiana Antes que o estoque Dos atacadistas Se esgote Um processo Para achar Os melhores Costureiros De zíperes E botões Uma rotina Para enviar Um vestido Para uma loja Em dez dias E não Em três semanas A moda É um ramo Tão complicado Que sem os processos Certos Uma nova empresa Pode se atolar Na logística E uma vez Que isso acontece A criatividade Deixa de importar E que novos estilistas Possuem mais chances De ter os hábitos certos Aqueles que formaram As tréguas certas E acharam As alianças certas Tréguas são tão importantes Que novas marcas Geralmente dão certo A pena Se são lideradas Por pessoas Que saíram De outras empresas De moda Em bons termos Algumas pessoas Talvez pensassem Que Nelson E Winter Estavam escrevendo Um livro Sobre teoria Econômica Pura Mas o que realmente Produziram Foi um guia Para sobreviver No mundo corporativo Norte-americano Além disso As teorias De Nelson E Winter Também explicam Por que as coisas Deram tão errado No Road Eichelon Hospital O hospital Tinha rotinas Que criavam Uma paz incômoda Entre enfermeiros E médicos Os quadros Brancos Por exemplo E os avisos Que os enfermeiros Sussurravam Uns para os outros Eram hábitos Que estabeleciam Uma trégua Básica Esses pactos Delicados Permitiam Que a organização Funcionasse Na maior parte Do tempo Porém Tréguas Só são duráveis Quando criam Uma justiça real Se uma trégua É desequilibrada Se a paz Não é real Então As rotinas Muitas vezes Falham Justamente Quando são Mais necessárias A questão Crucial No Road Ashland Hospital Era que Apenas os Enfermeiros Estavam cedendo Poder Para manter Uma trégua Eram os Enfermeiros Que conferiam Duas vezes Os medicamentos Dos pacientes E faziam Um esforço A mais Para escrever Com clareza Nas fichas Eram eles Que aguentavam Os maus tratos De médicos Estressados Eram eles Que ajudavam A separar Os médicos Gentis Dos déspotas Para que o resto Dos funcionários Soubesse Quem tolerava Sugestões Na sala De operação E quem daria Um xilique Se você Abrisse a boca Os médicos Muitas vezes Nem se davam Ao trabalho De aprender Os nomes Dos enfermeiros Abre aspas Os médicos Estavam no comando E nós Éramos subalternos Fecha aspas Me disse Uma enfermeira Abre aspas Enfiávamos O rabo Entre as pernas E sobrevivíamos Fecha aspas As tréguas No Road Eicheland Hospital Eram unilaterais Então Nesses momentos Cruciais Por exemplo Quando um cirurgião Estava prestes A fazer uma incisão Precipitada E um enfermeiro Tentou intervir As rotinas Que poderiam ter evitado O acidente Vieram abaixo E o lado errado Da cabeça do homem De 86 anos Foi aberto Alguns talvez Sugiram Que a solução São tréguas Mais igualitárias Que se a administração Do hospital Cuidasse melhor Da atribuição De autoridade Talvez surgisse Um equilíbrio De poder Mais saudável E enfermeiros E médicos Seriam forçados A se respeitar Esse é um bom começo Infelizmente Não é o bastante Criar uma organização Bem sucedida Não é apenas Questão de equilibrar A autoridade Para que uma organização Funcione Os líderes precisam Cultivar hábitos Que tanto Criem uma paz Real e equilibrada Quanto Paradoxalmente Deixem absolutamente Claro Quem está no comando 3. Philip Brickell Um empregado Do metrô de Londres De 43 anos Estava dentro Do cavernoso Saguão principal Da estação Kings Cross Numa noite De novembro De 1987 Quando um passageiro Interrompeu Enquanto recebia bilhetes E disse que havia Um lenço de papel Pegando fogo Na base De uma escada Rolante Ali perto Kings Cross Era uma das maiores Mais suntuosas E mais movimentadas Estações De metrô de Londres Um labirinto De longas escadas Rolantes Corredores E túneis Alguns dos quais Tinham quase Um século De existência As escadas Rolantes Da estação Em particular Eram famosas Por seu tamanho E idade Algumas Se estendiam Por até Cinco andares Subterrâneos E eram feitas Com ripas De madeira E corrimãos De borracha Os mesmos Materiais Utilizados Para construí-las Décadas antes Mais de 250 mil Passageiros Passavam por Kings Cross Todo dia Em seis linhas De metrô Diferentes Durante a hora Do rush No fim de tarde A bilheteria Da estação Era um mar De gente Apressada Sob um teto Repintado Tantas vezes Que ninguém Lembrava Sua cor Original O lenço De papel Em chamas Disse o passageiro Estava na base De uma das escadas Rolantes Mais compridas Da estação Servindo a linha Picadilly Brickle Brickle Imediatamente Deixou Seu posto Desceu Pela escada Rolante Até a Plataforma Achou o lenço Fumegante E com uma revista Enrolada Apagou o fogo Então Voltou Ao seu posto Brickle Não investigou Mais a fundo Não tentou Descobrir Por que o lenço Estava queimando Ou se ele Talvez Tivesse voado De um incêndio Maior Em algum outro Lugar Dentro da estação Não mencionou O incidente Para outro Empregado Nem telefonou Para os bombeiros Outro departamento Era responsável Pela segurança Contra incêndios E Brickle Atento Às rígidas Divisões Que governavam O metrô Não era bobo De se meter Em território Alheio Além disso Mesmo Se ele Tivesse Investigado A possibilidade De um incêndio Não saberia O que fazer Com qualquer Informação Que descobrisse A cadeia De comando Severamente Estabelecida Do metrô De Londres Proibia Que ele Contatasse Outro departamento Sem a autorização Direta De um superior E as rotinas Do metrô Transmitidas De funcionário A funcionário Lhe diziam Que ele Não devia Jamais Em nenhuma Circunstância Se referir Em voz alta A nada Dentro de uma Estação Como Abre aspas Incêndio Fecha aspas Para evitar Que os passageiros Entrassem em pânico Não era assim Que as coisas Funcionavam O metrô Era governado Por uma espécie De regulamento Teórico Que ninguém Nunca tinha visto Nem lido E que na verdade Não existia A não ser Nas regras Tácitas Que regiam A vida De todos Os funcionários Fazia décadas Que o metrô Vinha sendo Administrado Pelos Abre aspas Quatro barões Fecha aspas Os chefes De engenharia Civil Elétrica Mecânica E de sinalização E dentro De cada um De seus departamentos Havia chefes E subchefes Que protegiam Sua autoridade Com unhas E dentes Os trens Partiam na hora Porque todos Os 19 mil Empregados Do metrô Cooperavam Num sistema Delicado Que passava Passageiros E trens Entre dezenas Às vezes Centenas De mãos O dia inteiro Mas Essa cooperação Dependia De um equilíbrio De poder Entre cada um Dos quatro departamentos E todos Os seus Subchefes Um equilíbrio Que por sua vez Dependia De milhares De hábitos Aos quais Os empregados Aderiam Esses hábitos Criavam uma trégua Entre os quatro Barões E seus representantes E dessa trégua Surgiam políticas Que diziam A Brickell Procurar incêndios Não é tarefa sua Mantenha-se Na sua área Abre aspas Mesmo No nível Mais alto Um diretor Não costumava Invadir o território Do outro Fecha aspas Um investigador Observaria Depois Abre aspas Sendo assim O diretor De engenharia Não se preocupava Se os funcionários Da operação Estavam adequadamente Treinados Em segurança Contra incêndios E procedimentos De evacuação Pois considerava Esses assuntos Como sendo Da alçada Da diretoria De operações Fecha aspas Assim Brickell Não disse nada Sobre o lenço De papel Em chamas Em outras circunstâncias Aquilo talvez Fosse um detalhe Insignificante Nesse caso O lenço Era um aviso Um pouco De combustível Que escapara De um incêndio Maior Escondido Mostrando Que mesmo As tréguas Perfeitamente Equilibradas Podem se tornar Perigosas Se não forem Projetadas Da maneira Correta Quinze minutos Depois de Brickell Voltar A sua cabine Outro passageiro Notou um fio De fumaça Enquanto subia Pela escada Rolante Da linha Piccadilly Ele o mencionou A um funcionário Do metrô O inspetor De segurança Da estação Kings Cross Christopher Reis Por fim Foi chamado Para investigar Um terceiro Passageiro Vendo fumaça E um clarão Vindo debaixo Da escada Apertou um botão De parada De emergência E começou a gritar Para os passageiros Que saíssem Da escada Rolante Um policial Viu uma leve Névoa esfumaçada Dentro do túnel Cumprido Da escada Rolante E na metade De baixo Chamas Começando a despontar Acima dos degraus E no entanto Raiz O inspetor De segurança Não chamou A brigada De incêndio De Londres Ele próprio Não tinha visto Fumaça alguma E outra Das regras Tácitas Do metrô Era que os bombeiros Jamais deviam ser acionados A não ser que fosse Absolutamente necessário O policial Que percebera a névoa No entanto Achou que devia Contatar a delegacia Seu rádio Não funcionava No subterrâneo Então subiu Uma longa escada Até o lado De fora da estação E ligou Para seus superiores Que por fim Transmitiram a mensagem Ao corpo de bombeiros Às 19h36 22 minutos Após Brickle Ter sido alertado Sobre o lenço De papel Em chamas A brigada De incêndio Recebeu um chamado Abre aspas Pequeno incêndio Em King's Cross Fecha aspas Os passageiros Passavam pelo policial Do lado de fora Falando no rádio Estavam entrando Com pressa Na estação Descendo pelos túneis Tentando chegar Em casa Para o jantar Em questão de minutos Muitos deles Estariam mortos Às 19h36 Um funcionário Do metrô Interditou com cordas A entrada Da escada rolante Da linha Piccadilly E outro Começou a direcionar As pessoas Para outra escada Havia novos trens Chegando em intervalos De poucos minutos As plataformas Pelas quais Os passageiros Saíam dos vagões Do metrô Estavam apinhadas Um engarrafamento Começou a se formar Na base De uma escadaria Aberta Hayes O inspetor De segurança Entrou numa passagem Que levava À sala de máquinas Da escada rolante Da linha Piccadilly No escuro Havia um conjunto De controles Para um sistema De sprinklers Projetado especificamente Para combater incêndios Em escadas rolantes Ele foi instalado Alguns anos antes Depois que um incêndio Em outra estação Levaram a uma série De relatórios Preocupantes Sobre os riscos De um incêndio repentino Mais de 20 estudos E advertências Tinham dito Que o metrô Estava despreparado Para incêndios E que os funcionários Precisavam ser treinados No uso de sprinklers E extintores Que ficavam posicionados Em todas as plataformas De trem Dois anos antes O vice-chefe Assistente da Brigada De Incêndio de Londres Escrevera ao diretor De operações ferroviárias Reclamando dos hábitos De segurança Dos funcionários Do metrô Abre aspas Estou seriamente preocupado Fecha aspas Dizia a carta Abre aspas Insisto Com toda a ênfase Possível Para que Abre parênteses Reticências Fecha parênteses Sejam dadas Instruções claras De que A qualquer suspeita De incêndio A Brigada De Incêndio Seja contatada Sem demora Isso pode salvar vidas Fecha aspas No entanto Hayes Um inspetor De segurança Nunca viu Essa carta Pois ela foi enviada Para uma divisão Diferente Daquela em que ele Trabalhava E as políticas Do metrô Jamais foram Reescritas De modo A incorporar O aviso Ninguém Dentro de Kings Cross Entendia como Usar o sistema De sprinklers Das escadas Rolantes Nem estava autorizado A usar Os extintores Pois eles eram Controlados Por outro Departamento Hayes esqueceu Completamente Que o sistema De sprinklers Existia As tréguas Que governavam O metrô Garantiam Que cada pessoa Soubesse O seu lugar Mas não deixavam Espaço Para descobrir Nada Além do que Ela tinha Obrigação De saber Hayes passou Correndo pelos Controles Dos sprinklers Sem ao menos Olhar de relance Para eles Quando chegou À sala das máquinas Foi quase vencido Pelo calor O incêndio Já era grande demais Para ser combatido Ele correu De volta Para o saguão Principal Havia uma fila De gente parada Nas máquinas De bilhetes E centenas De pessoas Circulando Pelo recinto Indo para as plataformas Ou saindo Da estação Hayes achou Um policial Abre aspas Temos que parar Os trens E tirar todo mundo Daqui Fecha aspas Ele disse O incêndio Está fora de controle Está se espalhando Por tudo Fecha aspas Às 19h42 Quase meia hora Depois do lenço De papel em chamas O primeiro bombeiro Chegou A King's Cross Ao entrar Na bilheteria Viu uma fumaça Preta e densa Começando a serpentear Rente ao teto Os corrimãos De borracha Das escadas Rolantes Tinham começado A queimar Conforme o cheiro Ardido De borracha Queimada Se espalhava Os passageiros Na bilheteria Foram percebendo Que havia algo errado Andavam em direção Às saídas Enquanto bombeiros Abriam caminho Entre a multidão Lutando para avançar No contra-fluxo Lá embaixo O incêndio Estava se alastrando A escada Rolante Inteira Agora Estava em chamas Gerando um gás Superaquecido Que subiu Até o topo Do poço Envolvendo A própria escada Onde ele ficou Preso Contra o teto Do túnel Que estava Coberto Com cerca De 20 Camadas De tinta Antiga Alguns anos Antes O diretor De operações Do metrô Sugerira Que toda aquela Tinta Talvez Representasse Um risco De incêndio Quem sabe Ele disse As camadas Antigas Devessem ser Removidas Antes que Uma nova Fosse aplicada Os protocolos De pintura Não eram Da sua alçada No entanto A responsabilidade Pela pintura Pertencia Ao departamento De manutenção Cujo chefe Educadamente Agradeceu A recomendação Ao colega E então Observou Que se ele Quisesse Interferir Em outros Departamentos O favor Rapidamente Seria retribuído O diretor De operações Retirou Sua recomendação Conforme Os gases Superaquecidos Se acumulavam Junto ao teto Do poço Da escada Rolante Todas Aquelas Velhas Camadas De tinta Começaram A absorver O calor Cada novo Trem Que chegava Impelia Um novo Jorro De oxigênio Para dentro Da estação Alimentando fogo Como um fole As 19h43 Um trem Chegou E um vendedor Chamado Mark Silver Desceu Ele percebeu Imediatamente Que havia Algo Errado O ar Estava Turvo A plataforma Abarrotada De gente A fumaça Vinha Soprada Para onde Ele Estava Encrespando-se Em volta Dos vagões De trem Parados Nos trilhos Virou Para entrar De volta No trem Porém As portas Tinham Fechado Ele Esmurrou As janelas Mas havia Uma política Não oficial Para evitar Atrasos Uma vez Que as portas Estavam Fechadas Não abriam Novamente De uma ponta A outra Da plataforma Silver E outros Passageiros Gritavam Ao motorista Para que ele Abrisse As portas O sinal Mudou Para verde E o trem Partiu Uma mulher Pulou Nos trilhos Correndo Atrás Do trem Enquanto Ele Avançava Para dentro Do túnel Abre Aspas Me deixem Entrar Fecha Aspas Ela Gritava Silver Andou Pela Plata Forma Até onde Um policial Estava Direcionando Todo mundo Para longe Da escada Rolante Da linha Picadilly E rumo A outra Escadaria Havia Uma multidão De pessoas Em pânico Esperando Para subir Todas Sentiam O cheiro Da fumaça E todas Estavam Amontoadas O lugar Estava quente Por causa Do fogo E por causa Da quantidade De pessoas Silver Não tinha Certeza Ele finalmente Chegou A base De uma escada Rolante Que tinha Sido Desligada Enquanto Subia Na direção Da bilheteria Sentiu As pernas Arderem Com o calor De uma parede De cinco metros Que o separava Do poço Da escada Da linha Picadilly Abre aspas Olhei Olhei para cima E vi bolha Se formando Na parede E no teto Fecha aspas Ele disse Depois Às dezenove E quarenta e cinco Um trem Que chegava Empurrou Uma grande Lufada De ar Para dentro Da estação Conforme O oxigênio Alimentava O fogo As labaredas Na escada Da linha Picadilly Rugiam Os gases Superaquecidos Junto ao teto Do poço Alimentados Pelo fogo Embaixo E pela tinta Borbulhante Em cima Atingiram Uma temperatura De combustão O que é conhecido Como Abre aspas Ponto de Inflamação Generalizada Fecha aspas Nesse momento Tudo dentro Do poço A tinta Os degraus De madeira Da escada Rolante E qualquer outro Combustível Que estivesse presente Se incendiou Numa rajada De fogo A força Da incineração Repentina Funcionou Do mesmo modo Que a explosão De pólvora Na base De um cano De rifle Começou A empurrar O fogo Para cima Através Do poço Comprido Absorvendo Mais calor E velocidade Conforme O incêndio Se expandia Até ser Disparado Para fora Do túnel E para dentro Da bilheteria Numa muralha De chamas Que incendiou Metais Ladrilhos E carne Humana A temperatura Dentro do saguão Subiu 150 graus Em meio Segundo Um policial Que subia Por uma Das escadas Rolantes Laterais Disse aos Investigadores Que viu Um jato De fogo Ser disparado Para cima E então Formar Uma espécie De bola Fecha Fecha aspas Havia Quase Cinquenta Pessoas Dentro Do saguão Naquele Momento Acima Do chão Na rua Um transeunte Sentiu o calor Explodir De uma Das saídas Do metrô Viu Um passageiro Sair Cambaleando E correu Para ajudar Abre Aspas Simplesmente Derretendo Fecha Aspas Ele Foi Uma Das Últimas Pessoas Que saíram Com vida Do saguão Pouco Depois Da explosão Dezenas De caminhões De bombeiros Chegaram Mas Porque O regulamento Do corpo De bombeiros Os instruia A conectar Suas mangueiras Aos hidrantes Da rua E não A aqueles Instalados Pelo metrô Dentro Da estação E porque Nenhum Dos funcionários Do metrô Tinha plantas Mostrando o layout Da estação Todos os mapas Ficavam Num escritório Que estava Trancado E nenhum Dos bilheteiros Nem o gerente Da estação Tinha as chaves Os bombeiros Levaram horas Para apagar As chamas Quando o incêndio Finalmente Foi apagado À 1h46 Da manhã Seis horas Depois Que o lenço Em chamas Foi percebido A contagem Estava em 31 mortos E dezenas De feridos Abre aspas Por que me Mandaram direto Para dentro Do incêndio Fecha aspas Perguntou Um professor De música De 20 anos No dia seguinte De uma cama De hospital Abre aspas Eu vi as pessoas Queimando Ouvia seus gritos Por que ninguém Assumiu o comando Fecha aspas Para responder A essas perguntas Pensemos Em algumas Das tréguas Das quais O funcionamento Do metrô De Londres Dependia Os bilheteiros Foram advertidos De que sua Jurisdição Era estritamente Limitada A vender bilhetes Por isso Se viam Um lenço De papel Queimando Não avisavam A ninguém Por medo De invadir Território Alheio Os funcionários Da estação Não eram Treinados Para usar O sistema De sprinklers Nem os extintores Pois esse equipamento Era supervisionado Por um departamento Diferente O inspetor De segurança Da estação Nunca viu Uma carta Da Brigada De Incêndio De Londres Advertindo Sobre riscos De incêndio Pois ela Foi enviada Para o diretor De operações E informações Como essa Não eram Compartilhadas Entre os departamentos Os funcionários Eram instruídos A contatar A Brigada De Incêndio Apenas Como último Recurso Para não Gerar um Pânico Desnecessário Entre os Passageiros A Brigada De Incêndio Insistia Em usar Seus próprios Hidrantes De rua Ignorando Canos Na bilheteria Que poderiam Ter fornecido Água Pois tinham Recebido A ordem De não Usar Equipamento Instalado Por outros Órgãos Em alguns Aspectos Cada uma Dessas Regras Informais Por si Só Faz um Certo Sentido Por exemplo Os hábitos Que mantêm Os bilheteiros Focados Em vender Bilhetes Em vez De fazer Qualquer Outra Coisa Inclusive Ficar Atentos A indícios De incêndio Existiam Porque Anos Antes O metrô Tivera Problemas De falta De funcionários Nas cabines Os bilheteiros Constantemente Deixavam Seus poços Para recolher Lixo Ou indicar A direção Dos trens Para turistas E Como resultado Longas filas Se formavam Por isso Os bilheteiros Receberam A ordem De ficar Em suas cabines Vender bilhetes E não se preocupar Com mais nada Isso funcionou As filas Acabaram Se os bilheteiros Viam Alguma coisa Errada Fora De suas cabines Além De seu Escopo De responsabilidade Simplesmente Não se intrometiam E o hábito De a brigada De incêndio Insistir Em usar Seu próprio Equipamento Isso Era resultado De um incidente Uma década Antes Quando Um incêndio Se alastrar Em outra Estação Enquanto Os bombeiros Gastavam Preciosos Minutos Tentando Conectar Suas mangueiras A canos Que não conheciam Depois disso Todo mundo Decidiu Que era melhor Se ater Ao que Eles já Sabiam Ou seja Nenhuma Dessas outras Rotinas Era arbitrária Cada uma Foi criada Por um motivo O metrô Era tão vasto E complicado Que só podia Funcionar Sem percalços Se as tréguas Eliminassem Possíveis Obstáculos Diferente Do que acontecia No Road Island Hospital Cada trégua Gerava um legítimo Equilíbrio De poder Nenhum Departamento Estava acima Dos outros E no entanto 31 pessoas Morreram As rotinas E tréguas Do metrô De Londres Pareciam Todas lógicas Até que Brotou Um incêndio Nesse ponto Uma verdade Terrível Veio à tona Não havia Uma pessoa Departamento Ou barão Que fosse Responsável Em última instância Pela segurança Dos passageiros Às vezes Uma única prioridade Ou um único Departamento Ou pessoa Ou meta Precisa se sobrepor A todo o resto Por mais que isso Seja desagradável Ou ameace O equilíbrio De poder Que mantém Os trens Passando na hora Certa Às vezes Uma trégua Pode gerar Perigos Que pesam Mais que qualquer Paz Há um paradoxo Nesta observação É claro Como Uma organização Pode implementar Hábitos Que equilibrem Autoridade E ao mesmo tempo Escolher uma pessoa Ou meta Que esteja acima De todas as outras Como os enfermeiros E médicos Podem compartilhar Autoridade Sem que deixe De ficar claro Quem está no comando Como um sistema Metroviário Evita tornar-se Atolado Em disputas De territórios Sem deixar De garantir Que a segurança Continue sendo Uma prioridade Mesmo que isso Signifique Que as linhas De autoridade Precisem ser Retraçadas A resposta É aproveitar A mesma vantagem Que Tony Dange Encontrou Quando assumiu Os lamentosos Bucks E que Paul O'Neill Descobriu Ao tornar-se Diretor executivo De uma Ocoa Desgovernada É a mesma Oportunidade Que Howard Schultz Explorou Quando voltou Para uma Starbucks Vacilante Em 2007 Todos esses Líderes Aproveitaram As possibilidades Criadas Por uma crise Durante uma Turbulência Os hábitos Organizacionais Se tornam Maleáveis O bastante Tanto para Alocar responsabilidade Quanto para Criar um equilíbrio De poder Mais imparcial Na verdade As crises São tão valiosas Que às vezes Vale a pena Avivar um senso De catástrofe Iminente Em vez de Deixar a coisa Assentar 4 Quatro meses Depois que o idoso Com a cirurgia De crânio Malfeita Morreu no Road Eichland Hospital Outro cirurgião No hospital Cometeu um erro Parecido Operando o lugar Errado da cabeça De outro paciente O departamento Estadual de saúde Deu uma advertência Ao hospital Ele aplicou Uma multa De 50 mil dólares Dezoito meses Depois Um cirurgião Operou a parte Errada da boca De uma criança Durante uma operação De palato Fendido Cinco meses Depois desse fato Um cirurgião Operou o dedo Errado de um paciente Dez meses Depois A ponta De uma broca Foi deixada Dentro da cabeça De um homem Por essas infrações O hospital Foi multado Em outros 450 mil dólares O Road Eichland Hospital Não é a única Instituição médica Em que tais Acidentes Acontecem É claro Mas eles tiveram O azar De se tornar O exemplo Típico Desses erros Jornais locais Publicaram Relatos detalhados De cada incidente Emissoras de TV Acamparam Em frente Ao hospital A mídia nacional Também aderiu Abre aspas O problema Não vai sumir Fecha aspas Disse um vice-presidente Da Organização Nacional De Credenciamento De Hospitais A um repórter Da Associated Press As autoridades Médicas Estaduais Declararam Que o Road Eichland Hospital Era uma instituição Caótica Abre aspas Era como trabalhar Numa zona de guerra Fecha aspas Me disse um enfermeiro Abre aspas Havia repórteres De TV Emboscando médicos Quando estavam A caminho De seus carros Um garotinho Me pediu Para garantir Que o médico Acidentalmente Não cortasse Seu braço Fora Durante a cirurgia Parecia Que tudo Estava fora De controle Fecha aspas Com a pressão Das críticas E da mídia Um senso De crise Surgiu Dentro do hospital Alguns Administradores Começaram A recear Que a instituição Fosse perder Sua credencial Outros Assumiram Uma posição Defensiva Atacando As emissoras De TV Por transformá-los Em alvos Abre aspas Achei um Bóton Dizendo Abre aspas Bode Expiatório Fecha aspas Que eu ia usar No trabalho Fecha aspas Me disse Um dos médicos Abre aspas Minha mulher Disse que era Uma má ideia Fecha aspas Então Uma administradora A doutora Mary Reich Cooper Que se tornara Agente-chefe De qualidade Poucas semanas Antes da morte Do homem De 86 anos Se pronunciou Em reuniões Com os administradores E funcionários Do hospital Cooper disse Que eles estavam Encarando a situação De um jeito Totalmente errado Todas essas críticas Não eram uma coisa Ruim Ela disse Na verdade O hospital Tinha em mãos Uma oportunidade Que poucas Organizações Recebiam Abre aspas Eu vi aquilo Como uma abertura Fecha aspas Me disse A doutora Cooper Abre aspas Há um longo Histórico De hospitais Que tentaram Atacar esses Problemas E fracassaram Às vezes As pessoas Precisam De uma sacudida E toda essa Publicidade negativa Foi uma sacudida Séria Isso nos deu Uma chance De reexaminar Tudo Fecha aspas O Road Island Hospital Fechou todas As unidades De cirurgia Eletiva Durante um Dia inteiro Uma despesa Enorme E submeteu Todos os funcionários A um programa De treinamento Intensivo Que enfatizava O trabalho Em equipe E realçava A importância De dar autonomia Aos enfermeiros E a equipe médica O chefe De neurocirurgia Renunciou E um novo líder Foi escolhido O hospital Convidou O centro De transformação De serviços De saúde Uma coalizão De instituições Médicas De liderança Para ajudar A reformular Suas medidas De segurança Cirúrgica Os administradores Instalaram Câmeras de vídeo Nas salas De operação Para garantir Que os intervalos Ocorressem E as checklists Tornaram-se Obrigatórias Em toda a cirurgia Um sistema Computadorizado Permitia Que qualquer Empregado Do hospital Relatasse Anonimamente Problemas Que pusessem Em risco A saúde Dos pacientes Algumas Algumas Dessas Iniciativas Tinham Sido Propostas No Road Island Hospital Em anos Anteriores Mas Sempre Tinham Sido Derrubadas Os médicos E enfermeiros Não queriam Que ninguém Filmasse Suas cirurgias Nem que Outros Hospitais Dissessem A eles Como fazer Seu trabalho Porém Uma vez Que o Road Island Hospital Foi tomado Por um Censo De crise Todo mundo Tornou-se Mais aberto A mudança Outros Hospitais Fizeram Alterações Semelhantes Após A ocorrência De erros E reduziram Índices De erros Que Uns poucos Anos Antes Tinham Parecido Impossíveis De melhorar Assim Como Road Island Hospital Essas Instituições Descobriram Que uma Reforma Geralmente Só é Possível Uma vez Que um Censo De crise Se instala Por exemplo Um dos Hospitais De ensino Da Harvard University O Beth Israel Deaconess Medical Center Passou por uma avalanche de erros e batalhas internas no fim dos anos 1990 que vazou para artigos de jornais e discussões entre enfermeiros e administradores em reuniões públicas Alguns oficiais do estado chegaram a falar em obrigar o hospital a fechar departamentos até que eles pudessem provar que os erros teriam fim Então o hospital sob ataque uniu-se na busca de soluções para mudar sua cultura Parte da resposta Parte da resposta foram as Abre aspas Rondas de segurança Fecha aspas Em que a cada três meses um médico experiente discutiu uma cirurgia ou diagnóstico específico e descrevia nos mínimos detalhes um erro ou situação de risco para uma plateia de centenas de colegas Abre aspas Abre aspas Bons líderes aproveitam crises para reformular hábitos organizacionais Os administradores da NASA, por exemplo, tentaram durante anos melhorar os hábitos de segurança da agência Mas esses esforços foram em vão até que o ônibus espacial Challenger explodiu em 1986 Depois dessa tragédia, a organização conseguiu reformular o modo como fazia cumprir os padrões de qualidade Pilotos de companhias aéreas também passaram anos tentando convencer os fabricantes de aviões e controladores de tráfego aéreo a redesenhar o layout dos cockpits e a comunicação dos controladores de tráfego Então, um erro na pista de decolagem na ilha de Tenerife, na Espanha, matou 583 pessoas em 1977 E em menos de cinco anos, o layout do cockpit, os procedimentos de decolagem e as rotinas de comunicação dos controladores de tráfego foram reformulados Na verdade, uma crise é uma oportunidade tão preciosa que um líder sábio muitas vezes prolonga de propósito um senso de emergência Isso foi exatamente o que aconteceu depois do incêndio na estação Kings Cross Cinco dias depois do ocorrido, o secretário de Estado britânico designou um investigador especial, Desmond Fennell, para estudar o incidente Fennell começou entrevistando os administradores do metrô de Londres e rapidamente descobriu o que todos já sabiam Havia anos Que a segurança contra incêndios era um problema sério e, no entanto, nada mudara Alguns administradores tinham proposto novas hierarquias que teriam deixado clara a responsabilidade pela prevenção a incêndios Outros haviam sugerido dar mais poder aos gerentes de estação para que eles pudessem fazer a ponte entre os diversos departamentos Nenhuma dessas reformas tinha sido implementada Quando o próprio Fennell começou a sugerir mudanças, viu os mesmos tipos de obstáculo Chefes de departamento recusando-se a assumir responsabilidade ou sabotando-o com ameaças sussurradas contra seus subordinados Começarem a surgir Então ele decidiu transformar sua investigação num circo midiático Convocou audiências públicas que duraram 91 dias e revelou uma organização que havia ignorado diversos avisos de riscos Insinuou para repórteres de jornal que os passageiros estavam correndo um grave perigo sempre que andavam de metrô Comparou depoimentos de dezenas de testemunhas que descreviam uma organização na qual Brigas por território importavam mais que a segurança dos passageiros Seu relatório final, entregue quase um ano após o incêndio, era uma denúncia feroz contra o metrô Um documento de 250 páginas retratando uma organização debilitada pela incompetência burocrática Abre aspas Originalmente uma investigação sobre os eventos de uma única noite Fecha aspas Escreveu Fennell, o escopo do relatório Abre aspas Precisou ser ampliado para o exame de um sistema Fecha aspas Ele concluiu com páginas e mais páginas de críticas, mordazes e recomendações Que, basicamente, sugeriam que boa parte da organização era incompetente ou corrupta A reação foi instantânea e esmagadora Passageiros fizeram piquete nos escritórios do metrô Os administradores da organização foram demitidos Aprovou-se uma série de novas leis e a cultura do metrô foi reformulada Hoje, cada estação tem um gerente cuja responsabilidade primária é a segurança dos passageiros E cada funcionário tem a obrigação de informar mesmo o menor indício de risco Todos os trens ainda passam na hora Mas os hábitos e as tréguas do metrô ajustaram-se apenas o suficiente para deixar claro Quem é o responsável, em última instância, pela prevenção a incêndios E todos têm autonomia para agir, por mais que possam estar invadindo o território alheio Os mesmos tipos de alterações são possíveis em qualquer empresa Uma empresa na qual os hábitos institucionais, por ignorância ou negligência, tenham criado tréguas nocivas Uma empresa com hábitos disfuncionais não pode mudar de um dia para o outro simplesmente porque um líder manda Em vez disso, os executivos sábios procuram momentos de crise ou criam a percepção de uma crise E cultivam a sensação de que algo precisa mudar Até que todos finalmente estejam prontos para reformular os padrões com os quais convivem todos os dias Abre aspas Nunca se deve desperdiçar uma crise séria Fecha aspas Disse Ham Emanuel em uma conferência de executivos-chefes na sequência do colapso financeiro global de 2008 Logo após ter sido designado como chefe de gabinete do presidente Obama Abre aspas Esta crise oferece a oportunidade de fazermos coisas que não era possível fazer antes Fecha aspas Logo em seguida, a administração Obama convenceu um congresso antes relutante A aprovar seu plano de incentivo de 787 bilhões de dólares O congresso também sancionou a lei de reforma do sistema de saúde Reformulou as leis de proteção ao consumidor E aprovou dezenas de outros estatutos Desde expandir a cobertura de saúde infantil Até proporcionar às mulheres novas oportunidades de processar empregadores Por discriminação salarial Foi uma das maiores reformas políticas desde a Great Society e o New Deal E isso aconteceu porque, no rastro deixado por uma catástrofe financeira, os legisladores enxergaram oportunidades Algo semelhante aconteceu no Road Eichland Hospital após a morte do homem de 86 anos e os outros erros cirúrgicos Desde que os novos procedimentos de segurança do hospital foram totalmente implementados em 2009 Nunca mais fizeram uma cirurgia no lugar errado O hospital recentemente ganhou um Biacon Award O mais prestigiado prêmio de enfermagem de tratamento intensivo E menções honrosas do Colégio Americano de Cirurgiões pela qualidade do tratamento contra o câncer O mais importante, dizem os enfermeiros e médicos que trabalham lá É que o Road Eichland Hospital parece um lugar totalmente diferente Em 2010, uma jovem enfermeira chamada Alison Ward Entrou numa sala de operação para dar assistência numa cirurgia de rotina Ela tinha começado a trabalhar na sala de operação fazia um ano Era a pessoa mais nova e menos experiente do recinto Antes de a cirurgia começar, toda a equipe cirúrgica reuniu-se em volta do paciente desacordado para fazer um intervalo O cirurgião foi lendo uma checklist pregada na parede que detalhava cada passo da operação Abre aspas Ok Último passo Fecha aspas Ele disse antes de pegar o bisturi Abre aspas Alguém tem alguma dúvida antes de começarmos? Fecha aspas O médico já realizara centenas de cirurgias como aquela Tinha uma sala cheia de diplomas e prêmios Abre aspas Doutor Fecha aspas Disse o Ward com seus 27 anos Abre aspas Quero lembrar a todos que temos que fazer uma pausa entre o primeiro e o segundo procedimento Você não mencionou isso e eu só queria garantir que lembrássemos Fecha aspas Era o tipo de comentário que, uns poucos anos antes, talvez tivesse lhe valido uma reprimenda Ou acabado com a carreira dela Abre aspas Obrigado por acrescentar isso Fecha aspas Disse o cirurgião Abre aspas Vou lembrar de mencionar isso da próxima vez Certo Ele disse Vamos começar Fecha aspas Abre aspas Sei que esse hospital passou por períodos difíceis Fecha aspas Ward me disse depois Abre aspas Mas agora é um lugar realmente cooperativo Nosso treinamento Todos os modelos de comportamento Todos os modelos de comportamento A cultura inteira do hospital é focada no trabalho em equipe Sinto que posso falar qualquer coisa É um lugar excelente de se trabalhar Fecha aspas Fecha aspas Fecha 17 Hábitos Era estatístico Sua vida inteira girava em torno de usar dados para entender pessoas Ele cresceram Ele crescera numa pequena cidade de Dakota do Norte E enquanto os amigos estavam frequentando a 4H ou montando foguetes de brinquedo Paul estava brincando com computadores Nota de rodapé 4H Organização americana de incentivo ao desenvolvimento de crianças e adolescentes Abre parênteses Nota do tradutor Fecha parênteses Fim da nota Depois da faculdade Tirou um diploma em estatística E depois outro em economia E enquanto a maioria de seus colegas do curso de economia da Universidade do Missouri Rumavam para empresas de seguros ou órgãos burocráticos do governo Paul seguiu um caminho diferente Ficar obcecado pelos modos como os economistas estavam usando a análise de padrões Para explicar o comportamento humano O próprio Paul, na verdade, tentara a sorte em alguns experimentos informais Uma vez em uma festa e entrevistou todo mundo perguntando quais eram suas piadas favoritas Então tentou criar um modelo matemático da piada perfeita Fez um cálculo aproximado da quantidade exata de cerveja que precisava beber Para ganhar confiança para falar com mulheres em festas Mas não tanta a ponto de ele fazer papel de idiota Abre parênteses Esse estudo, em especial, pareceu nunca dar certo Fecha parênteses Mas ele sabia que aqueles experimentos eram brincadeira de criança Comparados com o modo como as corporações americanas estavam usando dados para investigar a vida das pessoas Paul queria participar daquilo Então, quando se formou e ficou sabendo que a Hallmark, a empresa de cartões comemorativos Estava contratando estatísticos em Kansas City Se candidatou E em breve estava passando os dias esmiuçando dados de vendas Para descobrir se imagens de pandas ou de elefantes vendiam mais cartões de aniversário E se, abre aspas, o que acontece na casa da vovó não sai da casa da vovó Fecha aspas É mais engraçado em tinta vermelha ou azul Era o paraíso Seis anos depois, em 2002 Quando Paul ficou sabendo que a Target estava procurando analistas de números Ele deu o salto Sabia que a Target era uma outra ordem de magnitude em termos de coleta de dados A cada ano, milhões de consumidores entravam nas 1.147 lojas da Target E forneciam terabytes de informações sobre si mesmos A maioria deles não fazia ideia de que estava fazendo isso Usavam seus cartões de fidelidade Trocavam cupons que tinham recebido pelo correio Ou usavam um cartão de crédito Sem saber que a Target podia, então, relacionar suas compras A um perfil demográfico individual Para um estatístico, esses dados eram uma janela mágica para espiar a preferência dos consumidores A Target vendia de tudo Desde alimentos até roupas Eletroeletrônicos e móveis para jardim E rastreando de perto os hábitos de compra das pessoas Os analistas da empresa eram capazes de prever o que estava acontecendo dentro de suas casas Alguém está comprando toalhas, lençóis, talheres, panelas e comida congelada? Essa pessoa provavelmente acaba de comprar uma casa nova Ou está se divorciando Um carrinho cheio de repelente, roupa de baixo infantil, uma lanterna, muitas pilhas, a revista Real Simple e uma garrafa de Chandornet? O acampamento de verão está chegando e a mamãe mal pode esperar Trabalhar na Target ofereceu a Pauli uma chance de estudar a mais complexa das criaturas O consumidor americano em seu habitat natural Seu trabalho era construir modelos matemáticos capazes de peneirar os dados E descobrir quais casas continham crianças e quais eram de solteirões convictos Quais consumidores gostavam da vida ao ar livre E quem estava mais interessado em sorvete e romances água com açúcar A função de Pauli era tornar-se um leitor de mentes matemático Decifrando os hábitos dos consumidores para convencê-los a gastar mais Então, certa tarde, alguns dos colegas de Pauli do departamento de marketing pararam ao lado de sua mesa Disseram que estavam tentando descobrir quais clientes da Target estavam grávidas Com base em seus padrões de compras Afinal, mulheres grávidas e novos pais são o santo graal dos varejistas Praticamente não existe um grupo mais rentável Mais faminto por produtos e indiferente aos preços Não são apenas fraldas e lencinhos umedecidos Pessoas com crianças pequenas ficam tão cansadas Que compram tudo aquilo de que precisam Suco e papel higiênico, meias e revistas Onde quer que comprem mamadeiras e papinha Além disso, se um novo pai ou mãe começa a fazer compras na Target Vai continuar comprando ali durante anos Ou seja, descobrir quais clientes estavam grávidas poderia render milhões de dólares para a Target Pauli ficou intrigado Quer melhor desafio para um adivinho estatístico Do que penetrar não só nas mentes dos consumidores, mas também em seus quartos? Até o fim do projeto, Pauli aprenderia algumas lições importantes Sobre os perigos de espionar os hábitos mais íntimos das pessoas Ele descobriria, por exemplo, que esconder aquilo que se sabe Às vezes é tão importante quanto sabê-lo E que não é toda mulher que se empolga com a ideia De haver um programa de computadores miuçando seus planos reprodutivos Pelo jeito, nem todo mundo acha que usar a matemática para ler as mentes dos outros é uma coisa legal Abre aspas Acho que as pessoas de fora talvez digam que isso é meio como um Big Brother Fecha aspas Pauli me disse Abre aspas Isso deixa algumas pessoas incomodadas Fecha aspas Houve um tempo em que uma empresa como a Target nunca teria contratado um sujeito como Andrew Pauli Há 20 anos, os varejistas não realizavam esse tipo de análise intensamente baseada em dados Em vez disso, a Target, assim como supermercados, shopping centers, vendedores de cartões comemorativos, lojas de roupas e outras empresas Tentava espiar dentro da cabeça dos clientes à maneira antiga Contratando psicólogos que forneciam táticas vagamente científicas que eles alegavam fazer os consumidores gastarem mais Alguns desses métodos ainda são usados hoje em dia Se você entrar num Walmart, Home Depot ou no shopping center perto da sua casa e prestar atenção Vai ver truques de revendedores que existem há décadas Todos projetados para explorar seu subconsciente de consumidor Pense, por exemplo, em como você compra comida É provável que as primeiras coisas que você vê quando entra no mercado São as frutas e os legumes dispostos em pilhas fartas, atraentes Pensando bem, colocar produtos frescos na frente de uma loja não faz muito sentido Pois frutas e legumes se danificam facilmente no fundo de um carrinho de compras Logicamente, deveriam ficar situados perto dos caixas para serem comprados por último Mas, como os marqueteiros e psicólogos descobriram muito tempo atrás Se começarmos nossas compras enchendo o carrinho de alimentos saudáveis Somos muito mais suscetíveis a comprar Doritos, Oreos e pizza congelada Quando nos depararmos com eles mais adiante A sensação subconsciente de virtude que vem de comprar abóbora primeiro Torna mais fácil colocar um pote de sorvete no carrinho depois Ou pense no modo como a maioria de nós vira à direita após entrar numa loja Abre parênteses Você sabia que vira à direita? É quase certeza que sim Há milhares de horas de fitas de vídeo mostrando consumidores virando à direita Quando passam pelas portas da frente Fecha parênteses Como resultado dessa tendência, os revendedores enchem o lado direito das lojas com os produtos mais lucrativos Que esperam que você compre logo de cara Ou pense em cereais matinais e sopas Quando eles estão nas prateleiras em ordem não alfabética Mas aparentemente aleatória Nosso instinto é demorar um pouco mais e olhar uma seleção maior Por isso você raramente encontrará Raising Brain perto de Rice Checks Em vez disso, vai ter que procurar o cereal que quer na prateleira E talvez fique tentado a pegar uma caixa a mais de outra marca O problema dessas táticas, no entanto, é que elas tratam cada comprador exatamente do mesmo modo São soluções um tanto primitivas Tamanho único para deflagrar hábitos de consumo Nas últimas duas décadas, no entanto, conforme o mercado varejista tornou-se mais competitivo Cadeias como a Target começaram a entender que não podiam confiar nos mesmos velhos truques O único jeito de aumentar os lucros era descobrir os hábitos de cada comprador individual E fazer o marketing para as pessoas, uma por uma Com abordagens personalizadas, projetadas para ter apelo às preferências de compra específicas de cada consumidor Em parte, essa constatação veio de uma consciência crescente de como é poderosa a influência dos hábitos Em quase qualquer decisão de compra Uma série de experimentos convenceu os marqueteiros de que se eles conseguissem entender os hábitos de um comprador específico Poderiam fazê-lo comprar quase qualquer coisa Um estudo registrou consumidores em vídeo enquanto andavam por lojas de alimentos Os pesquisadores queriam saber como as pessoas tomavam decisões de compras Especificamente, procuravam compradores que tivessem vindo com listas de compras Que, em tese, já tivessem decidido de antemão o que queriam O que descobriram foi que, apesar das listas, mais de 50% das decisões de compra ocorriam no momento em que um cliente via um produto na prateleira Pois, apesar das melhores intenções dos compradores, seus hábitos eram mais fortes que suas intenções escritas Abre aspas Vejamos Fecha aspas Um comprador murmurou para si mesmo enquanto percorria uma loja Abre aspas Aqui estão as batatas chips Vou pular dessa vez Peraí Ah, a batata Lays está em promoção Fecha aspas Ele pôs um pacote no carrinho Alguns compradores compravam as mesmas marcas mês após mês, embora admitissem que não gostavam muito do produto Abre parênteses Abre aspas Não amo o Folgers, mas é esse café que eu compro, sabe? Que outra marca existe? Fecha aspas Disse uma mulher parada em frente a uma prateleira contendo dezenas de outras marcas de café Fecha parênteses Os consumidores compravam mais ou menos a mesma quantidade de comida cada vez que iam às compras Mesmo que tivessem prometido fazer cortes Abre aspas Os consumidores às vezes agem como criaturas de hábito Repetindo automaticamente comportamentos passados com pouca atenção às metas atuais Fecha aspas Escreveram dois psicólogos da Universidade do Sul da Califórnia em 2009 O aspecto surpreendente desses estudos, no entanto, era que, embora todos confiassem em hábitos para orientar suas compras Os hábitos de cada pessoa eram diferentes O sujeito que gostava de batatas chips comprava um pacote toda vez Mas a mulher que comprava Folgers nunca ia ao corredor dos salgadinhos Havia pessoas que compravam leite sempre que iam às compras Mesmo que já tivessem o bastante em casa E havia pessoas que sempre compravam sobremesas quando diziam que estavam tentando perder peso Mas os compradores de leite e os viciados em sobremesa geralmente não eram os mesmos Os hábitos eram únicos para cada pessoa A Target queria tirar vantagem desses traços individuais Mas, quando milhões de pessoas passam pelas suas portas todo dia Como manter controle de preferências e padrões de compras? Você coleta dados Quantidades enormes, quase inconcebíveis de dados Há pouco mais de uma década A Target começou a construir um vasto armazém de dados Que atribuía a cada comprador um código de identificação Conhecido internamente como Abre aspas Número do visitante Fecha aspas Que mantém um registro de como cada pessoa comprava Quando um cliente usava um cartão de crédito emitido pela Target Entregava uma etiqueta de fidelidade no caixa Trocava um cupom recebido em casa pelo correio Preenchia uma pesquisa Devolvia um produto para reembolso Telefonava para o atendimento ao cliente Abria um e-mail da Target Visitava a Target.com Ou comprava qualquer coisa online E os computadores da empresa registravam Um registro de cada compra era ligado ao número do visitante desse comprador Junto com informações sobre todas as outras coisas Que ele já tinha comprado até hoje Também ligadas a esse número do visitante Havia informações demográficas Que a Target coletava ou comprava de outras empresas Incluindo a idade do comprador Se ele era casado e tinha filhos Em que região da cidade morava Quanto demorava para chegar de carro à loja Uma estimativa de quanto ganhava Se tinha mudado recentemente Quais sites visitava Os cartões de crédito que carregava na carteira E seus números de telefone fixo e celular A Target pode comprar dados que indicam a etnia de um comprador Seu histórico profissional Que revistas lê Se já declarou falência O ano em que comprou Abre parênteses Ou perdeu Fecha parênteses Sua casa Em qual faculdade ou colégio estudou E se prefere certas marcas de café Papel higiênico Cereal matinal Ou molho de maçã Há vendedores de dados Como a Infinigraf Que Abre aspas Ouvem Fecha aspas As conversas online de consumidores Em fóruns de discussão da internet E mantém controle de quais produtos Esses consumidores mencionam favoravelmente Uma firma chamada Hapleaf Vende informações sobre as tendências políticas Dos consumidores Seus hábitos de leitura Contribuições para obras de caridade A quantidade de carros que eles possuem E se preferem notícias religiosas Ou descontos em cigarros Outras empresas analisam fotos Que os consumidores postam online Catalogando se são obesos ou muito magros Altos ou baixos Cabeludos ou carecas E que tipos de produtos Talvez queiram comprar devido a isso Abre parênteses A Target numa declaração Recusou-se a indicar Com quais empresas demográficas lida E quais tipos de informação estuda Fecha parênteses Abre aspas Antigamente as empresas só sabiam O que seus clientes queriam Que elas soubessem Fecha aspas Disse Tom Davenport Um dos maiores pesquisadores De como as empresas utilizam dados E análises Abre aspas Esse mundo ficou muito para trás Você ficaria chocado se soubesse Quanta informação corre por aí E toda empresa as compra Pois é o único jeito de sobreviver Fecha aspas Se você usa seu cartão de crédito Da Target Para comprar uma caixa de picolés Uma vez por semana Geralmente por volta das seis e meia da noite E sacos de lixo gigantes Nos meses de julho e outubro Os estatísticos da Target E programas de computador Determinam que você tem crianças em casa Tende a parar para comprar comida No caminho de volta do trabalho E tem um gramado Que precisa ser aparado no verão Além de árvores que soltam folhas no outono Vão examinar seus outros padrões de compra E notar que às vezes você compra cereal matinal Mas nunca leite O que significa que deve estar comprando leite Em algum outro lugar Por isso A Target vai lhe enviar cupons de desconto No leite desnatado E também no chocolate granulado No material escolar Em móveis para jardim Rastelos e Já que é provável que você queira relaxar Após um longo dia de trabalho Cerveja A empresa vai adivinhar O que você costuma comprar E então tentar convencê-lo A comprar isso na Target Ela tem a capacidade De personalizar os anúncios E cupons que envia para cada cliente Embora você talvez Nunca perceba que recebeu pelo correio Um folheto diferente Do de seus vizinhos Abre aspas Com o número do cliente Temos seu nome Endereço E forma de pagamento Sabemos que você tem um cartão Visa Target Um cartão de débito E podemos relacionar isso As suas compras na loja Fecha aspas Paul disse a uma plateia De estatísticos de varejo Numa conferência em 2010 A empresa pode ligar A uma pessoa específica Cerca de metade das vendas Feitas na loja Quase todas as vendas online E cerca de um quarto Das visitas ao site Nessa conferência Paul mostrou um slide Com uma amostra dos dados Que a Target coleta Um diagrama que fez Alguém na plateia Assobiar de espanto Quando ele apareceu na tela Leitura de quadro Juntando tudo O número do cliente Links acessados Em e-mail Padrão de navegação Na internet Cooke de acesso Chega ao número do cliente Cupons por SMS Identificação de celular Histórico de contato Resposta de canal por visitante Número do cliente Modelos de previsão Número do cliente Compra online Demográficos Concorrência do ramo Distância até a loja Compra na loja Troca de cupom Lista de registros Nome, endereço E forma de pagamento Número do cliente Todos os dados São finalmente relacionados Ao número do visitante Fim da leitura de quadro O problema de todos esses dados No entanto É que eles não fazem sentido Sem estatísticos Que saibam interpretá-los Para um leigo Dois consumidores Que compram suco de laranja Parecem iguais É preciso um tipo especial De matemático Para se dar conta De que um deles É uma mulher de 34 anos Comprando suco Para os filhos Abre parênteses E por isso Talvez goste De receber um cupom Para um DVD infantil Fecha parênteses E o outro É um homem solteiro De 28 anos Que bebe suco Depois de sair Para correr Abre parênteses E assim talvez Esteja interessado Em descontos Em tênis Fecha parênteses Paul e os 50 outros membros Do departamento De dados De clientes E serviços analíticos Da Target Eram os únicos Que encontravam Os hábitos Escondidos Nos fatos Abre aspas Chamamos isso De Abre aspas Retrato do cliente Fecha aspas Fecha aspas Paul me disse Abre aspas Quanto mais eu sei Sobre alguém Melhor posso adivinhar Seus padrões de compra Não vou adivinhar Tudo sobre você Toda vez Mas vou acertar Mais do que errar Fecha aspas Quando Paul entrou Para a Target Em 2002 O departamento De análise Já tinha criado Programas de computador Para identificar Lares com crianças E a cada mês De novembro Mandava aos pais Catálogos de bicicletas E patinetes Que ficariam perfeitos Embaixo da árvore De natal Assim como Cupons de material Escolar No início do ano letivo E anúncios De brinquedos Para a piscina No verão Os computadores Procuravam pessoas Que compravam Biquinis em abril E mandavam Cupons de filtro solar Em julho E livros De dieta Em dezembro Se a Target Quisesse Poderia enviar A cada cliente Um livro de cupons Cheio de descontos Em produtos Que eles têm quase certeza De que os consumidores Comprariam Pois já compraram Os mesmos itens antes A Target Não é a única empresa Que deseja prever Os hábitos Dos consumidores Quase todos Os grandes Varejistas Incluindo empresas Como Amazon.com Best Buy Supermercados Kroger 1-800 Flowers Olive Garden Anghauser-Busch Os Correios Dos Estados Unidos Fidelity Investments Hewlett-Packard Bank of America Capital One E centenas de outras Têm departamentos de Abre aspas Análise previsiva Fecha aspas Dedicados a descobrir As preferências Dos consumidores Abre aspas Mas a Target Sempre foi uma das Mais espertas nisso Fecha aspas Disse Eric Siegel Que organiza Uma conferência Chamada Predictive Analytics World Abre aspas Os dados Não significam Nada por conta Própria A Target É boa Em desvendar As perguntas Realmente inteligentes Fecha aspas Não é preciso Um gênio Para saber Que alguém Que está comprando Cereal matinal Provavelmente Também precisa De leite Mas há outras Questões Muito mais Difíceis E mais lucrativas A serem Respondidas E é por isso Que Umas poucas Semanas Depois que Pauli Foi contratado Seus colegas Perguntaram Se era possível Determinar Quem estava Grávida Mesmo essa Mulher Não querendo Que ninguém Soubesse Em 1984 Um professor Convidado Na UCLA Chamado Alan Andressen Publicou Um artigo Que tentava Responder Uma pergunta Básica Por que Algumas pessoas De repente Mudam Suas rotinas De compras A equipe De Andressen Passara O ano Anterior Realizando Pesquisas Telefônicas Com consumidores Da região De Los Angeles Interrogando-os Sobre suas compras Recentes Sempre Que alguém Atendia Ao telefone Os cientistas O metralhavam Com perguntas Sobre quais Marcas De pastas De dente E sabão Tinham Adquirido E se Suas preferências Tinham Mudado Ao todo Entrevistaram Quase Trezentas Pessoas Como Outros Pesquisadores Descobriram Que a maioria Das pessoas Compra as mesmas Marcas De cereal Matinal E desodorante Semana Após semana Os hábitos Eram soberanos Exceto Quando não Eram Por exemplo Dez e meio Por cento Das pessoas Que Andreasen Entrevistou Tinham Mudado De marca De pasta De dente Nos últimos Seis Meses Mais de Quinze Por cento Haviam Começado A comprar Um novo Tipo De sabão Em pó Andreasen Queria saber Por que Essas pessoas Tinham Desviado De seus Padrões Habituais O que Ele descobriu Se tornou Um pilar Da teoria Do marketing Moderno Os hábitos De compra Das pessoas Tendem A mudar Mais Quando elas Passam Por um Grande Acontecimento Na vida Quando uma Pessoa Se casa Por exemplo Tem mais Chances De começar A comprar Um novo Tipo De café Quando se Muda Para uma Casa Nova Está mais Está mais Propensa A comprar Um tipo Diferente De cereal Matinal Quando se Divorcia Há uma Probabilidade Maior De que Comece A comprar Marcas Diferentes De cerveja Os Consumidores Que estão Passando Por grandes Acontecimentos Na vida Muitas Vezes Não percebem Ou Não se Importam Que seus Padrões De compra Mudaram No entanto Os Varejistas Percebem E se Importam Bastante Abre Aspas Mudar De casa Casar Se Ou Divorciar Se Perder Ou Mudar De emprego Ter Alguém Chegando Ou Indo Embora De casa Fecha Aspas Escreveu Andressen São Mudanças De vida Que Tornam Os Consumidores Mais Abre Aspas Vulneráveis A intervenções De Marqueteiros Fecha Aspas E Qual É O Maior Acontecimento Na Vida Da Maioria Das Pessoas O Que Causa Maior Reviravolta E Abre Aspas Vulnerabilidade A intervenções Do Marketing Fecha Aspas Ter Um Bebê Praticamente Não Existe Uma Mudança Maior Para Um Cliente Do Que A Chegada De Um Filho Como Resultado Os Hábitos Dos Novos Pais São Mais Flexíveis Nesse Momento Do Que Em Qualquer Outro Período Na Novos Do Iceberg Porque É Fácil Para Um Novo Pai Facilidade É O Mais Importante De Tudo Abre Aspas Assim Que Conseguimos Fazer Com Que Eles Comprem Fraldas De Nós Começam A Comprar Todo O Resto Também Fecha Aspas Pauly Me Disse Abre Aspas Se Você Está Cruzando A Loja Com Pressa Procurando Uma Madeiras E Passa Pelo Suco De Laranja Vai Pegar Uma Caixa Oh E Olha Aqui Esse Novo DVD Que Eu Quero Em Pouco Tempo Você Estará Comprando Cereal Matinal E Toalhas De Papel De Nós E Vai Continuar Voltando Fecha Os Novos Pais São Consumidores Tão Valiosos Que Os Grandes Varejistas Estão Dispostos A Fazer Qualquer Coisa Para Encontrá-los Inclusive Entrar Em Alas De Maternidade Mesmo Que Seus Produtos Não Tenham Nada A Ver Com Crianças Pequenas Um Hospital De Nova York Por Exemplo Oferece A Cada Nova Mãe Uma Bolsa De Presentes Contendo Amostras De Gel Para Cabelo Loção Facial Espuma De Barbear Uma Barra De Cereais Shampoo E Uma Camiseta De Algodão Dentro Dessa Bolsa Há Cupons Para Um Serviço Online De Revelação De Fotos Sabão Para As Mãos E Uma Academia Local Também Há Amostras De Fraldas E Loções Para Bebê Mas Elas Se Perdem Entre Os Produtos Para Adultos Em 580 Hospitais De Diversas Partes Dos Estados Unidos Novas Mães Ganham Presentes Da Walt Disney Company Que Em 2010 Inaugurou Uma Divisão Com O Objetivo Específico De Fazer Marketing Para Pais De Crianças Pequenas A Procter & Gumball A Fisher Price E Outras Empresas Têm Programas De Brindes Semelhantes A Disney Estima Que O Mercado Dos Recém Nascidos Dos Estados Unidos Vale 36,3 Bilhões De Dólares Por Ano Mas Para Empresas Como A Target Abordar Novas Mães Na Ala De Maternidade É Em Alguns Sentidos Tarde Demais A Essa Altura Elas Já Estão Na Tela Do Radar De Todas As Outras A Target Não Queria Competir Com A Disney E Procter & Gumball Queria Super A O Objetivo Da Target Era Começar A Fazer Marketing Para Os Pais Antes De O Bebê Chegar E É Por Isso Que Os Colegas De Andrew Poll O Abordaram Naquele Dia Para Perguntar Sobre A Criação De Um Algoritmo De Previsão De Gravidez Se Eles Conseguissem Identificar Futuras Mães Ainda Em Seu Segundo Trimestre Poderiam Capturá-las Antes De Qualquer Outra Empresa O Único Problema Era Target Tinha Um Registro De Chás De Bebê E Isso Ajudava A Identificar Algumas Mulheres Grávidas E Além Do Mais Todas Essas Futuras Mães Forneciam De Bom Grado Informações Valiosas Como A data Prevista Do Parto Que Permitiam A Empresa Saber Quando Lhes Enviar Os Cupons Para Vitaminas Pré-natais Ou Fraudas Mas Só Uma Pequena Parcela Das Clientes Grávidas Da Target Usava O Registro Havia Também Outras Clientes Que Os Executivos Suspeitavam Que Estivessem Grávidas Porque Compravam Roupas Para Grávidas Móveis Para O Quarto Do Bebê E Pacotes De Fraldas Suspeitar E Saber No Entanto São Coisas Diferentes Como Você Sabe Se Alguém Que Está Comprando Fraldas Está Grávida Ou Está Comprando Um Presente Para Uma Amiga Grávida Além Disso O Timing É Importante Um Cupom Que É Útil Um Mês Antes Do Parto Pode Ser Jogado No Lixo Umas Poucas Semanas Depois Que O Bebê Chega Paul Começou A Trabalhar No Problema Esmiuçando As Informações Do Registro De Chás De Bebê Da Target Que O Permitiu Observar Como Os Hábitos De Compras Da Mulher Típica Mudavam Conforme A Data Do Parto Se Aproximava O Registro Era Como Um Laboratório Onde Ele Podia Testar Palpites Cada Futura Mãe Fornecia Seu Nome O Nome Do Cônjuge E A Data Prevista Para O Nascimento O Banco De Dados Da Target Conseguia Ligar Essas Informações Aos Números De Clientes Da Família Sendo Assim Sempre Que Uma Dessas Mulheres Comprava Alguma Coisa Numa Loja Ou Pela Internet Paul Usando A data Prevista Que A Mulher Fornecera Podia Identificar O Trimestre Em Que A Compra Ocorrera Em Pouco Tempo Ele Já Estava Detectando Padrões As Futuras Mães Ele Descobriu Faziam Compras De Maneiras Um Tanto Previsíveis Pensemos Por Exemplo Em Loções Muitas Pessoas Compram Loção Mas Um Analista De Dados Da Target Notou Que As Mulheres Do Registro De Bebês Estavam Comprando Quantidades Atipicamente Grandes De Loção Sem Perfume Perto Do Início De Seu Segundo Trimestre Outro Analista Notou Que Em Algum Momento Das Primeiras 20 Semanas Muitas Grávidas Faziam Estoque De Vitaminas Assim Como Cálcio Magnésio E Zinco Várias Pessoas Compram Sabão E Bolas De Algodão Todo Mês Mas Quando Alguém De Repente Começa A Comprar Muito Sabão Sem Perfume E Bolas De Algodão Além De Desinfetantes Para As Mãos E Um Número Impressionante De Toalhas De Mão Tudo De Uma Vez Uns Poucos Meses Após Comprar Loções Magnésio E Zinco Isso Indica Que A Data Do Parto Está Se Aproximando Conforme O Programa De Computador De Pouli Foi Peneirando Os Dados Ele Conseguiu Identificar Cerca De 25 Produtos Diferentes Que Analisados Em Conjunto Permitiam Que Ele Em Certo Sentido Espiasse Dentro Do Útero De Uma Mulher E O Mais Importante Podia Adivinhar Em Que Trimestre Estava E Estimar A Data Do Parto Para Que A Target Pudesse Lhe Mandar Cupons Quando Estivesse Prestes A Fazer Compras Novas Quando Paul Terminou O Projeto Seu Programa Podia Atribuir A Qualquer Cliente Regular Uma Pontuação De Abre Aspas Previsão De Gravidez Fecha Aspas Jane Ward Uma Mulher De 23 Anos De Atlanta Que Comprou Loção De Manteiga De Cacau Uma Bolsa Grande O Para Servir Como Porta Fraudas Zinco Magnésio E Um Tapete Azul Há Uma Chance De 87% De Que Ela Esteja Grávida E Que Seu Parto Esteja Previsto Para O Final De Agosto Liz Alter Do Brooklyn 35 Anos Que Comprou Cinco Pacotes De Toalhas De Mão Um Frasco De Sabão Em Pó Para Abre Aspas Pele Sensível Fecha Aspas De Dins Folgados Vitaminas Contendo DHA E Um Monte De Hidratantes Ela Tem Uma Chance De 96% De Estar Grávida E Provavelmente Vai Dar A Luz No Começo De Maio Kathleen Pike Uma Mulher De 39 Anos De São Francisco Que Comprou Um Carrinho De Bebê De 250 Dólares Mas Nada Além Disso Provavelmente Está Comprando Para O Chá De Bebê De Uma Amiga Além Disso Seus Dados Demográficos Mostram Que Ela Se Divorciou A Dois Anos Paul Aplicou Seu Programa A Todas As Consumidoras Da Base De Dados Da Target No Fim Ele Tinha Uma Lista Com De Com Estavam Especialmente Flexíveis Se Ao Menos Uma Fração Dessas Mulheres Ou Seus Maridos Começasse A Fazer Suas Compras Na Target Isso Somaria Milhões De Dólares Ao Faturamento Da Empresa Então Quando Essa Avalanche De Propaganda Estava Prestes A Começar Alguém Dentro Do Departamento De Marketing Fez Uma Pergunta Como As Mulheres Vão Reagir Quando Perceberem O Quanto A Target Sabe Abre Aspas Se Mandarmos A Alguém Um Catálogo E Dissermos Abre Aspas Parabéns Pelo Seu Primeiro Filho Fecha Aspas E A Pessoa Nunca Nos Contou Que Está Grávida Isso Vai Deixar Algumas Pessoas Incomodadas Fecha Aspas Paul Me Disse Abre Aspas Somos Muito Conservadores No Que Diz Respeito A Acatar Todas As Leis De Privacidade Mas Mesmo Se Você Está Cumprindo A Lei Pode Fazer Coisas Que Provocam Mal Estar Fecha Aspas Há Um Bom Motivo Para Esses Receios Cerca De Um Ano Depois Que Paul Criou Seu Modelo De Previsão De Gravidez Um Homem Entrou Numa Target Do Minnesota E Exigiu Falar Com O Gerente Trazia Um Anúncio Na Mão Estava Muito Irritado Abre Aspas Minha Filha Recebeu Isso Pelo Correio Fecha Aspas Ele Disse Abre Aspas Ela Ainda Está No Ensino Médio E Vocês Estão Mandando Para Ela Cupons De Roupas De Bebê E Bersos Estão Tentando Incentivar Minha Filha Engravidar Fecha Aspas O Gerente Não Fazia Ideia Do Que Reio De Fato Estava Endereçado A Filha Do Homem E Continha Propagandas De Roupas Para Grávidas Móveis Para Bersário E Fotos De Criancinhas Sorridentes Olhando Nos Olhos Das Mães O Gerente Se Desculpou Profusamente E Então Telefonou Alguns Dias Depois Para Se Desculpar De Novo O Pai Estava Meio Atônito Abre Aspas Tive Uma Conversa Com Abre Aspas Pelo Jeito Estão Acontecendo Coisas Nesta Casa Das Quais Eu Não Estava Totalmente Ciente Fecha Aspas Ele Respirou O Fundo Abre Aspas Ela Vai Ter O Filho Em Agosto Eu Lhe Devo Um Pedido De Desculpas Fecha Aspas A Target Não É A Única Empresa Que Gerou Receios Entre Os Consumidores Outras Empresas Já Foram Atacadas Por Usar Dados De Maneira Muito Menos Intrusivas Em 2011 Por Exemplo Uma Moradora De Nova York Processou McDonald's A CBS A Mazda E A Microsoft Alegando Que A Agência De Publicidade Dessas Empresas Monitorava A Atividade Das Pessoas Na Internet Para Traçar Perfis De Seus Hábitos De Compra Na Califórnia Há Ações Coletivas Em E Outras Redes De Varejistas Por Pedir Aos Clientes Que Forneçam Seus Códigos Postais Ao Usar Cartões De Crédito E Então Usar Essas Informações Para Descobrir Seus Endereços Paul E Seus Colegas Sabiam Que Usar Dados Para Prever A Gravidez De Uma Mulher Era Um Possível Desastre De Relações Públicas Então Como Podiam Fazer Com Que Seus Anúncios Chegassem Às Mãos Das Futuras Mães Sem Parecer Que Estavam Espionando Essas Mulheres Como Você Se Aproveita Dos Hábitos De Uma Pessoa Sem Deixar Que Ela Saiba Que Você Está Estudando Cada Detalhe De Sua Vida Nota De Rodapé As Informações Deste Capítulo São Baseadas Em Entrevistas Com Mais De Dez Funcionários Atuais E Antigos Da Desligamento Da Empresa Ou Outras Represálias Foi Oferecida A Target Uma Oportunidade De Examinar E Responder As Informações Deste Capítulo E Pediu-se Que A Empresa Disponibilizasse Executivos Envolvidos No Departamento De Análise De Visitantes Para Entrevistas Oficiais A Empresa Recusou-se A Fazer Isso E A Responder Perguntas De Checagem De Fatos Exceto Em Dois E-mails O Primeiro Dizia Abre Aspas Na Target Nossa Missão É Fazer Da Target O Estabelecimento De Compras Preferencial Para Nossos Visitantes Fornecendo Um Excelente Custo Benefício Uma Inovação Contínua E Uma Excepcional Experiência De Compra Cumprindo De Forma Consistente Promessa Da Marca Abre Aspas Receba Mais Pague Menos Fecha Aspas Por Estarmos Tão Intensamente Focados Nessa Missão Fizemos Investimentos Consideráveis Para Entender As Preferências De Nossos Clientes Para Auxiliar Nesse Esforço Desenvolvemos Uma Série De Ferramentas De Pesquisa Que Nos Permite Obter Revelações Sobre Tendências E Preferências Dentro De Diversos Segmentos Demográficos De Nossa População De Clientes Usamos Dados Provenientes Dessas Ferramentas Para Orientar O Layout De Nossas Lojas A Seleção De Produtos Promoções E Cupons Essa Análise Permite Que A Target Proporciona Experiência De Compras Mais Relevante Possível Para Nossos Visitantes Por Exemplo Durante Uma Transação Na Loja Nossa Ferramenta De Pesquisa Pode Prever Ofertas Relevantes Para Um Visitante Específico Com Base Em Suas Compras Que Podem Ser Fornecidas Junto Com Sua Nota Fiscal Além Disso Programas Opcionais Como Nosso Registro De Bebês Ajudam A Target A Entender Como As Necessidades Dos Visitantes Evoluem Ao Longo Do Tempo Permitindo Nos Oferecer Cupons De Desconto Para As Novas Mães Acreditamos Que Esses Esforços Beneficiam Diretamente Nossos Clientes Oferecendo Mais Daquilo Que Eles Precisam E Querem Na Target E Beneficiaram A Target Porte Por Parte Dos Clientes Levando A Uma Maior Frequência De Compras E Gerando Um Aumento Nas Vendas E Lucratividade Fecha Aspas Um Segundo E-mail Dizia Abre Aspas Quase Todas As Suas Afirmações Contém Informações Imprecisas E Publicá-las Seria Enganoso Para O Público Não Pretendemos Abordar Cada Afirmação Ponto Por Ponto A Target Leva Suas Obrigações Legais A Sério E Cumpre Todas As Leis Federais E Estaduais Aplicáveis Incluindo Aquelas Referentes A Informações De Saúde Protegidas Fecha Aspas Fim Fim Nota 2 No Verão De 2003 Um Executivo De Divulgação Da Gravadora Arista Records Chamado Steve Bartels Começou A Telefonar Para DJs De Rádio E Lhes Falar Sobre Uma Nova Música Que Tinha Certeza De Que Eles Iam Adorar O Nome Da Faixa Era Hey Ya Do Grupo Hip Hop Outcast Hey Ya Era Uma Fusão Animada De Funk Rock E Hip Hop Com Uma Pegada De Big Band De Uma Das Bandas Mais Populares Do Mundo Era Diferente De Tudo Que Havia No Rádio Abre Aspas Sentiu Um Arrepio Nos Braços Da Primeira Vez Que Ouvi Fecha Aspas Bartels Me Disse Abre Aspas Aquilo Soava Como Um Hit Como Tipo De Música Que Você Ouviria Em Bnei Mitzvah Em Escritórios Da Arista Os Executivos Cantavam O Refrão Abre Aspas Shake It Like A Polaroid Picture Fecha Aspas Abre Colchetes Balance Como Uma Foto De Polaroid Fecha Colchetes Uns Para Os Outros Nos Corredores Esta Música Todos Eles Concordavam Vai Ser Um Estouro Essa Certeza Não Era Apenas Baseada Numa Intuição Na Época A Indústria Fonográfica Passava Por Uma Transformação Semelhante Às Mudanças Baseadas Em Dados Que Aconteciam Na Target E Em Outras Empresas Assim Como Os Varejistas Usavam Algoritmos De Computador Para Prever Os Hábitos Dos Consumidores Executivos Da Música E Do Rádio Utilizavam Programas De Computador Para Prever Os Hábitos Dos Ouvintes Uma Empresa Chamada Polifônik Aid Me Ai Um Grupo De Estatísticos E Especialistas Em Inteligência Artificial Sediado Na Espanha Criaram Um Programa Chamado Hit Song Science Que Analisava As Características Matemáticas De Uma Música E Previa Sua Popularidade Comparando O Andamento O Tom A Melodia A Progressão Harmônica E Outros Fatores De Uma Música Específica Com Os Milhares De Hits Armazenados Na Base De Dados Na Polifônica Aid Me Ai O Programa Hit Song Science Era capaz De Fornecer Uma Pontuação Que Previa Se Uma Música Tinha Chances De Fazer Sucesso O Programa Havia Previsto Por Exemplo Que Come Away With Me De Programa Previra Que Why Don't You And I De Santana Seria Popular Apesar Das Dúvidas Dos DJs Abre Parênteses A Música Atingiu O Terceiro Lugar Na Lista Top 40 Da Revista Billboard Fecha Parênteses Quando Executivos De Altas Que Qualquer Pessoa Já Tinha Visto Hey Ya De Acordo Com O Algoritmo Seria Um Hit Monstruoso No Dia 4 De Setembro De 2003 No Precioso Horário Das 7 15 Da Noite A Estação Top 40 W I O Que Da Filadélfia Começou A Tocar Hey Ya No Rádio Ela Tocou A Música Outras Sete Vezes Naquela Semana E Um Total De 37 Vezes Ao Longo Do Mês Na Época Uma Empresa Chamada Arbitron Estava Testando Uma Nova Tecnologia Que Tornava Possível Descobrir Quantas Pessoas Estavam Ouvindo Uma Certa Estação De Rádio Num Dado Momento E Quantas Mudavam De Estação Durante Uma Música Específica A W I O Que Era Uma Das Estações Incluídas No Teste Os Executivos Da Estação Tinham Certeza De Que Rê I A Manteria Os Ouvintes Grudados Aos Seus Rádios Então Os Dados Chegaram Os Ouvintes Não Só Não Gostavam De Rê I A De Acordo Com Os Dados Eles Odiavam A Música Odiavam Tanto Que Quase Um Terço Deles Mudava De Estação Antes Dos Primeiros Trinta Segundos E Também Não Era Só Na W I O Que Em Todo O País Em Rádios De Chicago Los Angeles Phoenix E Seattle Sempre Que Rei E A Tocava Enormes Quantidades De Ouvintes Mudavam De Estação Abre Aspas Achei Que Fosse Uma Faixa Ótima Da Primeira Vez Que Ouvi Fecha Aspas Disse Joe Garabedian Apresentador De Abre Aspas Mas Não Era Parecida Com Outras Músicas E Por Isso Algumas Pessoas Entravam Em Parafuso Quando Ela Tocava Um Cara Me Disse Que Era A Pior Coisa Que Já Tinha Ouvido As Pessoas Ouvem O Top 40 Porque Querem Ouvir Suas Músicas Favoritas Ou Músicas Com Um Som Bem Parecido Como O Das Suas Favoritas Quando Toca Alguma Coisa Diferente Ficam Ofendidas Não Querem Nada Desconhecido Fecha Aspas A Arista Gastara Muito Dinheiro Promovendo Rei As Indústrias Da Música E Do Rádio Precisavam Que Ela Fosse Um Sucesso Os Hits Valem Uma Fortuna Não Só Porque As Pessoas Compram A Música Em Si Mas Também Porque Um Hit Pode Convencer Ouvintes A Trocar Os Videogames E A Internet Pelo Rádio Um Hit Pode Vender Carros Esportivos Na Televisão E Roupas Dentro De Lojas Da Moda Os Hits São A Base De Dezenas De Hábitos De Compra De Que Anunciantes Emissoras De TV Bares Casas Noturnas E Mesmo Empresas De Tecnologia Como A Apple Dependem Ora Uma Faixa Apontada Como Uma Das Mais Promissoras Uma Música Que Os Estava Se Revelando Um Desastre Os Executivos Do Rádio Estavam Desesperados Para Achar Alguma Coisa Que Transformasse Rei E A Num Sucesso A Pergunta Como Você Transforma Uma Música Num Hit Vem Quebrando A Cabeça Da Indústria Fonográfica Desde Seus Primórdios Mas Foi Só Nas Últimas Décadas Que As Pessoas Tentaram Chegar A Respostas Científicas Um Dos Pioneiros Foi Um Ex Diretor De Estação Chamado Rick Mayer Que Em 1985 Abriu Uma Empresa Chamada Media Base Junto Com Sua Mulher Nancy No Porão De Sua Casa Em Chicago Eles Acordavam Toda Manhã Pegavam Um Pacote De Fitas De Estações Que Tinham Sido Gravadas No Dia Anterior Em Diversas Cidades E Contavam E Analisavam Cada Faixa Que Tinha Sido Tocada Mayer Então Publicava Um Informativo Semanal Que Monitorava Quais Músicas Estavam Crescendo Ou Diminuindo Em Popularidade Em Seus Primeiros Anos O Informativo Só Tinha Cerca De 100 Assinantes E Mayer E Sua Mulher Lutavam Para Que A Empresa Não Afundasse No Entanto À Medida Que Mais Estações Começaram A Usar As Descobertas De Mayer Para Aumentar Sua Ele Criou Para Explicar As Tendências Dos Ouvintes Seu Informativo Os Dados Vendidos Pela Media Base E Depois Serviços Similares Fornecidos Por Uma Indústria Crescente De Consultores Focados Em Dados Mudaram Totalmente O Modo Como As Estações De Rádio Eram Administradas Uma Das Charadas Que Mayer Mais Adorava Resolver Era Descobrir Por Que Durante Algumas Músicas Os Ouvintes Pareciam Jamais Mudar De Estação Entre Os DJs Estas Músicas São Conhecidas Como Abre Aspas Grudentas Fecha Aspas Mayer Tinha Monitorado Centenas De Músicas Grudentas Ao Longo Dos Anos Tentando Desvendar Os Princípios Que As Tornavam Populares Sua Sala Estava Cheia De Tabelas E Gráficos Realçando As Características De Diversas Músicas Grudentas Mayer Estava Sempre Buscando Novos Jeitos De Medir O Fator Abre Aspas Grude Fecha Aspas E Na Época Em que Rei Ia Foi Lançada Ele Começou A Experimentar Com Dados Dos Testes Que Arbitron Estava Realizando Para Ver Se Forneciam Alguma Nova Revelação Algumas Das Músicas Mais Grudentas Da Época Eram Grudentas Por Motivos Óbvios Crazy In Love De Beyoncé E Cenorita De Justin Timberlake Por Exemplo Tinham Acabado De Ser Lançadas E Já Eram Imensamente Populares Mas Eram Músicas Ótimas De Artistas Consagrados Por Isso Fazia Sentido Que Fossem Grudentas Outras Músicas No Entanto Eram Grudentas Por Motivos Que Ninguém Conseguia Entender Direito Por Exemplo Quando As Rádios Tocavam Brett De Blue Cantrell Durante O Verão De 2003 Quase Ninguém Encostava No Dial É Uma Música Altamente Esquecível Centrada Numa Única Batida Que Os DJs Achavam Tão Sem Graça Que A Maioria Dele Só Tocava Com Relutância Como Diziam As Publicações Musicais Mas Por Algum Motivo Sempre Que Ela Tocava No Rádio As Pessoas Ouviam Muito Embora Como Pesquisas Vieram A Descobrir Depois Estes Mesmos Ouvintes Dissessem Que Não Gostavam Muito Da Faixa Ou Pensemos Em Here Without You Do Three Dowers Down Ou Qualquer Música Do Grupo Marron Five Essas Bandas São Tão Desprovidas De Personalidade Que Os Críticos E Os Ouvintes Criaram Uma Nova Categoria De Música Abre Aspas Bat Rock Fecha Aspas Abre Parênteses Rock De Chuveiro Fecha Parênteses Para Descrever Suas Melodias Em Sossas E No Entanto Sempre Que Elas Tocavam No Rádio Quase Ninguém Mudava De Estação E Havia Também Músicas De Que Os Ouvintes Diziam Não Gostar Ativamente Mas Que Eram Grudentas Assim Mesmo Pensemos Em Cristina Aguilera Ou Celine Dion Em Pesquisa Após Pesquisa Os Ouvintes Masculinos Diziam Que Odiavam Celine Dion E Não Suportavam Suas Músicas Mas Sempre Que Uma Música Dela Tocava No Rádio Os Homens Continuavam Sintonizados Dentro Do Mercado De Los Angeles As Estações Que Tocavam Celine Dion Regularmente No Fim De Cada Hora Momento Em Que Arbitron Media Os Ouvintes Podiam Confiavelmente Alavancar Sua Audiência Em Até 3% Os Ouvintes Masculinos Talvez Achassem Que Não Gostavam De Celine Dion Mas Quando Suas Músicas Tocavam Continuavam Sintonizados Uma Noite Meyer Sentou-se E Passou A Ouvir Uma Série De Músicas Grudentas Uma Após A Outra Inúmeras Vezes Enquanto Fazia Isso Começou A Notar Uma Semelhança Entre Elas Não Era Que As Músicas Fossem Parecidas Algumas Eram Baladas Outras Música Pop No entanto Todas Eram Semelhantes No sentido De que Cada Uma Suava Exatamente Como Aquilo Que Meyer Esperava Ouvir Daquele Gênero Específico Elas Suavam Familiares Como Todo O Resto Que Havia No Rádio Mas Um Pouco Mais Bem Acabadas Um Pouco Mais Próximas Da Medida Áurea Da Música Perfeita Abre As As Vezes As Rádios Fazem Pesquisa Ligando Para Os Ouvintes E Tocando Um Trecho De Uma Música E Os Ouvintes Dizem Abre Aspas Ouvi Isso Um Milhão De Vezes Estou Totalmente Cansado Disso Fecha Aspas Fecha Aspas Me Disse Meyer Abre Aspas Mas Quando A música Toca No Rádio Seu Subconsciente Diz Abre Aspas Eu Conheço Essa Música Ouvi Um Denta São O Que Você Espera Ouvir No Rádio Seu Cérebro Secretamente Quer Essa Música Porque É Muito Familiar Em Relação A Todo O Resto Que Você Já Ouviu E Gostou Ela Tem O Som Certo Fecha Aspas Há Evidências De Que Uma Preferência Por Coisas Que Soam Abre Aspas Familiares Fecha Aspas É Um Produto Da Nossa Neurologia Cientistas Identificaram Quais Regiões Neurais Estão Envolvidas Na Compreensão De Estímulos Auditivos Ouvir Música Ativa Diversas Áreas Do Cérebro Incluindo O Córtex Auditivo O Tálamo E O Córtex Parietal Superior Estas Mesmas Áreas Também Estão Associadas Ao Reconhecimento De Padrões E Ajudam O Cérebro A Decidir A Quais Estímulos Ele Deve Prestar Atenção Processam Música São Projetadas Para Procurar Padrões E Buscar Familiaridade Isso Faz Sentido Música Afinal É Algo Complicado Os Diversos Tons Alturas Melodias Sobrepostas E Sons Concorrentes Dentro De Quase Todas As Canções Ou Qualquer Pessoa Falando Numa Rua Movimentada Aliás São Uma Quantidade De Informação Tão Avassaladora Que Sem A Habilidade Do Nosso Cérebro De Focar Alguns Sons E Ignorar Outros Tudo Pareceria Uma Cacofonia De Ruídos Nossos Cérebros Anseiam Por Familiaridade Na Música Porque É Através Dela Que Conseguimos Ouvir Sem Nos Distrair Com A Quantidade De Sons Assim Como Os Cientistas Do MIT Descobriram Que Os Hábitos Comportamentais Evitam Que Fiquemos Sobrecarregados Com As Inúmeras Decisões Que De Outro Modo Precisaríamos Tomar Todo Dia Os Hábitos Auditivos Existem Porque Sem Eles Seria Impossível Determinar Se Devemos Nos Concentrar Na Voz Do Nosso Filho No Apito Do Treinador Ou No Barulho De Uma Rua Movimentada Durante Uma Partida De Futebol De Sábado Os Hábitos Auditivos Permitem Que Separemos Inconscientemente Os Barulhos Importantes Daqueles Que Podem Ser Ignorados É Por Isso Que Músicas Que Soam Abre Aspas Familiares Fecha Aspas Mesmo Se Você Nunca As Ouviu Antes São Grudentas Nossos Cérebros São Projetados Para Preferir Padrões Auditivos Que Parecem Semelhantes A Aquilo Que Já Ouvimos Quando Celine Dion Lança Uma Música Nova E Essa Música Soa Parecida Com Todas As Outras Músicas Que Ela Já Cantou Nossos Cérebros Inconscientemente Anseiam Pelo Reconhecimento E A Música Se Torna Grudenta Você Talvez Nunca Vá A Um Show De Celine Dion Mas Vai Ouvir As Músicas Dela No Rádio Pois É Isso Que Você Espera Ouvir No Carro A Caminho Do Trabalho Essas Músicas Correspondem Perfeitamente A Seus Hábitos Esta Descoberta Ajudou A Explicar Por que Hei Iá Estava Indo Mal No Rádio Apesar De O Hit Song Science E Os Executivos De Música Terem Certeza De Que Seria Um Hit O Problema Não Era Que Hei Iá Fosse Ruim O Problema Era Que Hei Iá Não Era Familiar Os Ouvintes De Rádio Não Queriam Tomar Uma Decisão Consciente Cada Vez Que Uma Nova Música Isso exigiria Muito Esforço Mental Em vez Disso Reagimos As Deixas Abre Parênteses Abre Aspas Isso Soa Como Todas As Outras Músicas De Que Eu Já Gostei Fecha Aspas Fecha Parênteses E Recompensas Abre Parênteses Abre Aspas É Divertido Cantarolar Junto Fecha Aspas Fecha Parênteses E Sem Pensar Ou Começamos A Cantar Ou Estendemos O Braço E Mudamos De Estação Em Certo Sentido A Arista E Os DJs De Rádio Se Depararam Com Uma Variação Do Problema Que Andrew Paul Estava Enfrentando Na Target Os Ouvintes Ouvem De Bom Grado Uma Música Inteira Mesmo Talvez Dizendo Que Não Gostam Dela Contanto Que Ela Se Pareça Com Algo Que Ouviram Antes As Mulheres Grávidas Ficam Felizes De Usar Cupons Que Recebem Pelo Correio A Não Ser Que Estes Cupons Deixem Óbvio Que A Target Está Espiando Dentro De Seus Úteros O Que É Inusitado E Meio Sinistro Receber Um Cupom Que Deixa Claro Que Então Como Como DJs Convencem Os Ouvintes A Continuar Ouvindo Músicas Como Rei E A Por Tempo Suficiente Para Que Elas Se Tornem Familiares Como A Target Convence Mulheres Grávidas A Usar Cupons De Fraldas Sem Deixá-las Assustadas Vestindo Uma Coisa Nova Numa Embalagem Velha E Fazendo Com Que O Desconhecido Pareça Familiar 3 No Começo Da Década De 1940 O Governo Norte Americano Começou A Enviar Boa Parte Do Suprimento Doméstico De Carne Do País Para Europa E O Front Do Pacífico Para Apoiar Tropas Que Lutavam Na Segunda Guerra Mundial Em Território Nacional A Disponibilidade De Bifes E Costeletas De Porco Começou A Minguar Quando Os Estados Unidos Entraram Na Estavam Usando Carne De Cavalo Para Fazer Hambúrgueres E Um Mercado Negro De Aves Surgira Agentes Federais Começaram A Reciar Que Um Esforço De Guerra Prolongado Deixaria A Nação Faminta De Proteínas Este Abre Aspas Problema Vai Ameaçar Os Estados Unidos De Forma Crescente Se A Guerra Continuar Fecha Aspas Escreveu O Ex-Presidente Herbert Hoover Para Os Americanos Num Panfleto Do Governo Em 1943 Abre Aspas Nossas Fazendas Estão Carentes De Mão De Obra Para Cuidar Do Gado E Além De Tudo Precisamos Fornecer Suprimentos Para Os Britânicos E Russos Carnes E Gorduras São Munição Nesta Guerra Tanto Quanto Tanques E Aviões Fecha Aspas Preocupado O Departamento De Defesa Abordou Dezenas Dos Maiores Sociólogos Psicólogos E Antropólogos Do País Incluindo Margaret Mead E Kurt Lewin Que Depois Se Tornariam Celebridades Acadêmicas E Lhes Deu Uma Tarefa Descobrir Como Convencer Os Americanos A Comer Miúdos Fazer Com Que As Donas De Casa Servissem A Seus Maridos E Filhos As Proteínas Como Fígados Corações Rins Miolos Estômagos E Intestinos Que Sobravam Depois Que A Costeleta E Alcatra Eram Enviadas Para O Outro Lado Do Oceano Na Época Os Miúdos Não Eram Populares Nos Estados Unidos Uma Mulher De Cientistas Cientistas Recrutados Para O Comitê De Hábitos Alimentares Se Reuniram Pela Primeira Vez Em 1941 Estabeleceram Para Si Mesmos A Meta De Sistematicamente Identificar As Barreiras Culturais Que Desencorajavam Os Americanos De Comer Miúdos Ao Todo Mais De 200 Estudos Acabaram Sendo Publicados E Em Sua Essência Todos Continham Uma Descoberta Parecida Para Mudar A Dieta Das Pessoas Era Preciso Tornar O Exótico Familiar E Para Fazer Isso Era Preciso Camuflá-lo No Aspecto Do Dia A Dia Para Convencer Os Americanos A Comer Fígados E Rins As Donas De Casa Precisavam Saber Como Dar A Comida Uma Aparência Sabor E Aroma O Mais Semelhante Possível A Aquilo Que Suas Famílias Esperavam Ver Na Mesa Do Jantar Toda Noite Concluíram Os Cientistas Por Exemplo Quando A Divisão De Subsistência Do Corpo De Quartéis Mestres As Pessoas Encarregadas De Alimentar Os Soldados Começou A Servir Repolho Fresco Para As Topas Em 1943 Ele Foi Rejeitado Então Os Refeitórios Picaram E Cozinharam Repolho Até Ele Ficar Parecido Com Qualquer Outro Legume Na Bandeja De Um Soldado E As Tropas Comeram Sem Reclamar Abre Aspas Os Soldados Tendiam Mais A Comer A Comida Fosse Conhecida Ou Estranha Quando Ela Era Preparada De Um Modo Parecido Com Suas Experiências Anteriores E Servida De Um Jeito Familiar Fecha Aspas Escreveu Um Pesquisador De Hoje Avaliando Estes Estudos O Segredo Para Mudar A Dieta Americana Concluiu O Comitê De Hábitos Alimentares Era A Familiar Idade Em Pouco Tempo As Donas De Casa Estavam Recebendo Pelo Correio Panfletos Do Governo Afirmando Que Abre Aspas Todo Marido Vai Adorar Açougueiros Começaram A Distribuir Receitas Que Explicavam Como Introduzir Fígado Num Bolo De Carne Uns Poucos Anos Após O Fim Da Segunda Guerra Mundial O Comitê De Hábitos Alimentares Foi Dissolvido A Aquela Altura No Entanto Os Miúdos Tinham Sido Totalmente Integrados A Dieta Americana Um Estudo Indicou Que O Consumo De Miúdos Aumentar Em 33% Ele Crescera Em 50% O Rhin Tornara-se Um Alimento Básico No Jantar Fígado Era Para Ocasiões Especiais Os Padrões Alimentícios Americanos Tinham Mudado De Tal Modo Que Os Miúdos Haviam Se Tornado Emblemas De Conforto Desde Então O Governo Americano Já Lançou Dezenas De Outros Esforços Para Melhorar Nossa Dieta Por Exemplo Houve A Campanha Abre Aspas Cinco Por Dia Fecha Aspas Destinada A Incentivar As Pessoas A Comer Cinco Frutas Verduras Ou Legumes Houve A Pirâmide Alimentar Do Departamento Da Agricultura Dos Estados Unidos Abre Parênteses USDA Na Sigla Em Inglês Fecha Parênteses E Uma Campanha Por Queijos E Leites Com Baixo Teor De Gordura Nenhuma Delas Aderiu Às Descobertas Recomendações Em Hábitos Já Existentes E Como Consequência Todas As Campanhas Fracassaram Até Hoje O Único Programa Do Governo Que Gerou Uma Mudança Duradoura Na Dieta Americana Foi A Campanha Pelos Miúdos Da Década De 1940 No Entanto As Estações De Rádio E As Empresas De Grande Porte Incluindo A Target São Um Pouco Mais Espertas Os DJs Hei E Hanun Hit Eles Precisavam Fazer Com Que A Música Se Tornasse Familiar E Para Fazer Isso Era Necessário Algo Especial O Problema Era Que Programas De Computador Como Hit Song Science Eram Muito Bons Para Prever Os Hábitos Das Pessoas Mas Às Vezes Esses Algoritmos Descobriam Hábitos Que Na Verdade Ainda Não Tinham Surgido E Quando Uma Empresa Comercializa Hábitos Que Ainda Não Adotamos Ou Ainda Pior Que Relutamos Em Admitir Para Nós Mesmos Como Nosso Apreço Secreto Por Baladas Piegas Ela Corre O Risco De Ir A Falência Se O Mercado Anuncia Temos Uma Enorme Variedade De Cereais Açucarados E Sorvetes Os Consumidores Passam Longe Se Um Açougueiro Diz Eis Aqui Um Pedaço De Intestino Para O Se Jantar Fecha Aspas Uma Dona De Casa Dos Anos 1940 Prefere Servir Um Ensopado De Atum Quando Uma Estação De Rádio Promete Abre Aspas Selene Dion A Cada Meia Hora Fecha Aspas Ninguém Sintoniza Portanto Em vez Disso Os Donos De Supermercados Ostentam Suas Maçãs E Tomates Abre Parênteses Enquanto Se E Hagen Das No Caminho Até O Caixa Fecha Parênteses Os açougueiros Dos Anos 1940 Chamam Fígado De O Novo Bife Fecha Aspas E Os DJs Discretamente Inserem Na Sua Playlist A Música Tema De Titanic Re Heia Precisava Virar Parte De Um Hábito De Audição Estabelecido Para Se Tornar Um Hit E Para Virar Parte De Um Hábito No Começo A Música Precisava Ser Levemente Camuflada Assim Como As Donas De Casa Camuflavam O Fígado Escondendo Num Bolo De Carne Por Isso Na W O Quê Da Filadélfia Assim Como Em Outras Estações De Todo O País Os DJs Começaram A Garantir Que Sempre Que Heia Era Executada Ela Ficasse Em Sanduichada Entre Músicas Que Já Eram Populares É Um Princípio Básico Das Playlists Fecha Aspas Disse Tom Webster Um Consultor De Rádio Toque Uma Música Nova Entre Dois Hits Populares Que Jays No Entanto Não Tocavam Hey Ya Junto Com Qualquer Tipo De Hit Colocavam Entre Os Tipos De Músicas Que Hitmeyer Descobrira Que Eram Especialmente Grudentas De Artistas Como Blue Cantrell Three Doors Down Maroons Five E Cristina Aguilera Abre Parênteses Algumas Estações Na Verdade Estavam Tão Impacientes Que Usavam A Mesma Música Duas Vezes Fecha Parênteses Vejamos Por Exemplo A Playlist Da W O Que De 19 De Setembro De 2003 11 43 Here Without You The Three Hours Down 11 54 Breath The Blue Cantrell 11 58 Hey Ya The Outcast 12 1 Breath The Blue Cantrell Ou A Playlist De 16 Outubro 9 41 Harder To Breath De Maroon Five 9 45 Hey Ya The Outcast 9 49 Can't Hold Us Down De Cristina Aguilera 10 Frontins De Farrell 12 De Novembro 9 58 Here Without You The Three Down 10 1 Hey Ya The Outcast 10 5 Like I Love You De Justin Timberlake 10 9 Baby Boy De Beyoncé Abre aspas Gerenciar Gerenciar uma playlist tem tudo a ver com contenção de riscos Fecha aspas Disse Webster Abre aspas As estações precisam correr riscos com músicas novas, senão as pessoas param de ouvir. Mas o que os ouvintes realmente querem são músicas de que já gostam, por isso você tem que fazer com que as músicas novas pareçam familiares o mais rápido possível, fecha aspas. Quando a W.I.O.Q. começou a tocar Heia no começo de setembro, antes que a, abre aspas, Operação Sanduíche, fecha aspas, começasse, 26,6% dos ouvintes mudavam de estação sempre que a música surgia. Em outubro, após ela ter sido tocada junto com hits grudentos, esse, abre aspas, fator rejeição, fecha aspas, baixou para 13,7%. Em dezembro, estava em 5,7%. Outras grandes estações de rádio de todo o país usaram a mesma técnica do sanduíche e o índice de rejeição seguiu o mesmo padrão. E conforme os ouvintes escutavam Heia repetidas vezes, a música foi virando familiar. Uma vez que ela se tornara popular, a W.I.O.Q. estava tocando Heia até 15 vezes por dia. Os hábitos de audição das pessoas haviam mudado de um modo que elas passaram a esperar, ou até ansiar, por Heia. Um hábito de Heia surgiu. A música viria a ganhar um Grammy, vender mais de 5,5 milhões de álbuns e render milhões de dólares para as estações de rádio. Abre aspas, este álbum consolidou o Outcast no panteão dos Superstars. Fecha aspas, me disse Bartels, o executivo de divulgação. Abre aspas, foi isso que os apresentou às audiências de fora do hip-hop. Hoje, é uma satisfação muito grande quando um novo artista toca seu single Para Mim e diz Esse vai ser o próximo Heia. Fecha aspas. Depois que Andrew Paul criou sua máquina de previsão de gravidez, depois que ele identificou centenas de milhares de consumidoras que provavelmente estavam grávidas, depois que alguém observou que algumas, na verdade a maioria dessas mulheres, talvez ficassem meio incomodadas se recebessem uma propaganda deixando óbvio que a Target estava ciente de seu estado reprodutivo, Todo mundo decidiu dar um passo atrás e ponderar as opções. O departamento de marketing achou que talvez fosse sensato realizar alguns pequenos experimentos antes de lançar uma campanha nacional. Eles tinham a possibilidade de enviar mala direta criada especialmente para pequenos grupos de clientes. Por isso, escolheram aleatoriamente algumas mulheres da lista de gravidez de Paul e começaram a testar combinações de anúncios para ver como as consumidoras reagiam. Abre aspas. Temos a capacidade de mandar para cada cliente um livreto de anúncios, especificamente projetado para ele, que diz Abre aspas. Eis aqui todas as coisas que você comprou na semana passada e um cupom para elas. Fecha aspas. Fecha aspas. Me disse um executivo da Target com conhecimento em primeira mão do previsor de gravidez de Paul. Abre aspas. Fazemos isso com produtos alimentícios o tempo todo. Com os produtos para grávidas, no entanto, descobrimos que algumas mulheres reagem mal. Então, começamos a misturar este monte de anúncios de coisas que sabíamos que uma mulher grávida nunca compraria para que os anúncios de coisas para bebê parecessem aleatórios. Colocávamos um anúncio de cortador de grama ao lado de um anúncio de fraldas. Punhamos um cupom para taças de vinho ao lado de uma para roupa infantil. Assim, parecia que todos os produtos eram escolhidos ao acaso. E descobrimos que, contanto que uma grávida ache que não foi espionada, ela vai usar os cupons. Ela simplesmente assume que todas as outras pessoas do quarteirão receberam as mesmas propagandas de fraldas e berços. Contanto que não assustemos a consumidora, isso funciona. A resposta para a pergunta da Target e de Pauly, como fazer propaganda para uma mulher grávida sem revelar que você sabe que ela está grávida, era essencialmente a mesma que os DJs usaram para deixar os ouvintes ligados em reiá. A Target começou a ensanduichar os cupons para fraldas entre produtos não relacionados à gravidez, que faziam os anúncios parecerem anônimos, familiares, confortáveis. Eles camuflaram o que sabiam. Em pouco tempo, as vendas da sessão, abre aspas, mamãe e bebê, fecha aspas, da Target dispararam. A empresa não separa os números de vendas por departamento específico, mas entre 2002, quando Pauly foi contratado, e 2009, o faturamento da Target cresceu de 44 bilhões para 65 bilhões de dólares. Em 2005, o presidente da empresa, Greg Steenhafel, gabou-se para uma sala cheia de investidores do, abre aspas, foco acentuado da empresa em produtos e categorias com apelo para segmentos específicos de visitantes, tais como mamãe e bebê. Conforme nossas ferramentas de base de dados ficam cada vez mais sofisticadas, o Target Mail adquiriu importância própria como uma ferramenta útil para promover valor e conveniência para segmentos específicos de visitantes, tais como novas mães ou adolescentes, fecha aspas, ele disse. Abre aspas. Por exemplo, o Target Baby é capaz de acompanhar estágios de vida, desde os cuidados pré-natais até assentos para automóveis e carrinhos de bebê. Em 2004, o programa de mala direta do Target Baby gerou aumentos consideráveis nas visitas à loja e vendas, fecha aspas. Seja vendendo uma nova música, uma nova comida ou um novo berço, a lição é a mesma. Se você veste alguma coisa nova em hábitos antigos, fica mais fácil para o público aceitá-la. 4. A utilidade desta lição não se restringe a grandes corporações, órgãos do governo ou empresas de rádio tentando manipular nossos gostos. Estas mesmas descobertas podem ser usadas para mudar o modo como vivemos. Em 2000, por exemplo, dois estatísticos foram contratados pela ACM, uma das maiores organizações sem fins lucrativos do país, para usar os poderes da clarividência baseada em dados para fazer do mundo um lugar mais saudável. A ACM possui mais de 2.600 filiais nos Estados Unidos, a maioria delas academias e centros comunitários. Há cerca de uma década, os diretores da instituição começaram a se preocupar com o modo de se manterem competitivos. Pediram ajuda a um cientista social e um matemático, Bill Lazarus e Dean Abbott. Os dois reuniram dados de mais de 150 mil pesquisas de satisfação da ACM que tinham sido coletados ao longo dos anos e começaram a procurar padrões. Naquele momento, a noção aceita entre os executivos da ACM era de que as pessoas queriam equipamentos esportivos chiques e instalações modernas, brilhando de novas. A ACM gastara milhões de dólares construindo salas de musculação e estúdios de yoga. Quando as pesquisas foram analisadas, no entanto, revelou-se que, embora a atratividade das instalações e a disponibilidade do equipamento esportivo talvez tivessem levado as pessoas a se matricular no começo, o que as fazia continuar na academia era outra coisa. A retenção, diziam os dados, era motivada por fatores emocionais, tais como se os funcionários sabiam os nomes dos membros ou diziam oi quando eles entravam. Na verdade, as pessoas muitas vezes vão à academia procurando um contato humano e não uma esteira ergométrica. Se um membro fazia um amigo na ACM, era muito mais provável que ele aparecesse para as sessões de treino. Ou seja, as pessoas que se matriculam na ACM têm certos hábitos sociais. Se a ACM satisfazia esses hábitos, os membros ficavam felizes. Por isso, se a ACM queria incentivar as pessoas a fazer exercícios, precisava aproveitar padrões que já existiam e ensinar os funcionários a lembrar os nomes dos frequentadores. É uma variante da lição aprendida pela Target e pelos DJs de rádio. Para vender um novo hábito, neste caso, os exercícios, é preciso embrulhá-lo em algo que as pessoas já conhecem e apreciam, tal como o instinto de ir a lugares onde é fácil fazer amigos. Abre aspas. Estamos decifrando o código de como manter as pessoas na academia. Fecha aspas. Me disse Lazarus. Abre aspas. As pessoas querem frequentar lugares que satisfaçam suas necessidades sociais. Fazer com que as pessoas se exercitem em grupos torna mais provável que elas continuem treinando. É possível mudar a saúde do país assim. Fecha aspas. Num futuro próximo, dizem os expert em análise previsiva, as empresas poderão conhecer nossos gostos e prever nossos hábitos melhor do que nós mesmos nos conhecemos. No entanto, saber que alguém talvez prefira uma certa marca de manteiga e de amendoim não é suficiente para levá-lo a agir com base nessa preferência. Para comercializar um novo hábito, seja ele um alimento ou um exercício aeróbico, é preciso entender como fazer com que o novo pareça familiar. Da última vez em que falei com Andrew Paul, mencionei que minha mulher estava grávida de sete meses esperando o nosso segundo filho. Paul também tem filhos e, portanto, conversamos um pouco sobre crianças. Minha mulher e eu compramos na Target de vez em quando, eu disse, e cerca de um ano antes, tínhamos dado nosso endereço para a empresa para que pudéssemos começar a receber cupons pelo correio. Recentemente, com o avanço da gravidez da minha mulher, eu vim anotando um sutil aumento no número de anúncios de fraldas, loções e roupas de bebê que chegavam na nossa casa. Eu disse a ele que planejava usar alguns desses cupons naquele mesmo fim de semana. Também estava pensando em comprar um berço e umas cortinas para o berçário e talvez alguns brinquedos do Bob the Builder para o meu filho maior. Era muito conveniente que a Target estivesse me mandando exatamente os cupons certos para aquilo que eu precisava comprar. Abre aspas, espere só até o bebê chegar, fecha aspas, disse Paul. Abre aspas, vamos lhe mandar cupons para coisas que você quer antes que você sequer saiba que quer essas coisas, fecha aspas. Pasta 3 Faixa 1 Parte 3 Os hábitos de sociedades 8 A Saddleback Church e o boicote aos ônibus de Montgomery Como os movimentos acontecem 1 O ônibus Cleveland Avenue das 6 da tarde encostou no meio fio e a pequena mulher afro-americana de 42 anos, de óculos sem aro e casaco marrom austero, subiu no veículo, pôs a mão na bolsa e jogou uma moeda de 10 centavos na bandeja para pagar a passagem. Era uma quinta-feira, 1º de dezembro de 1955, em Montgomery, Alabama, e ela acabara de cumprir um longo expediente na Montgomery Fair, a loja de departamentos em que trabalhava como costureira. O ônibus estava lotado e, por lei, as primeiras quatro fileiras de assentos eram reservadas para passageiros brancos. A área na qual os negros tinham permissão de sentar, no fundo, já estava cheia e, por isso, a mulher, Rosa Parks, sentou-se numa fileira do meio, bem atrás da seção dos brancos, onde passageiros de qualquer raça podiam ocupar os assentos. Conforme o ônibus continuou seu trajeto, mais pessoas embarcaram. Em pouco tempo, todas as fileiras estavam cheias e algumas pessoas, incluindo um passageiro branco, estavam em pé no corredor, segurando-se numa barra. O motorista do ônibus, James F. Blake, vendo o homem branco em pé, gritou para que os passageiros negros na área em que Parks estava liberassem os assentos. Mas ninguém se mexeu. Havia barulho dentro do ônibus. Eles talvez não tivessem ouvido. Blake encostou o veículo num ponto em frente ao Empire Theater, na Montgomery Street, e andou até lá atrás. Abre aspas. Melhor vocês facilitarem as coisas e liberarem esses assentos. Fecha aspas. Ele disse. Três dos passageiros negros se levantaram e foram para o fundo, porém Parks não saiu do lugar. Disse ao motorista que não estava na seção dos brancos, e além disso, só havia um único passageiro branco em pé. Abre aspas. Se você não levantar... Fecha aspas. Disse Blake. Abre aspas. Vou chamar a polícia e mandar prender você. Fecha aspas. Abre aspas. Pode fazer isso. Fecha aspas. Disse Parks. O motorista saiu e achou dois policiais. Abre aspas. Por que você não levanta? Fecha aspas. Um deles perguntou a Parks depois que eles subiram no ônibus. Abre aspas. Por que vocês nos tratam assim? Fecha aspas. Ela disse. Abre aspas. Não sei. Fecha aspas. Respondeu o policial. Abre aspas. Mas a lei é a lei e você está presa. Fecha aspas. Naquele momento, embora ninguém naquele ônibus soubesse disso, o movimento pelos direitos civis deu uma guinada. Essa pequena recusa foi a primeira de uma série de ações que transformaram a batalha das relações raciais, antes uma luta travada por ativistas em tribunais e assembleias legislativas, num embate cujo a força viria de comunidades inteiras e de protestos em massa. Ao longo do ano seguinte, a população negra de Montgomery iria erguer-se e boicotar os ônibus da cidade, terminando seu protesto apenas quando a lei de segregação de raças nos transportes públicos fosse revogada. O boicote aleijaria financeiramente a empresa de ônibus, atrairia dezenas de milhares de protestantes para manifestações, apresentaria ao país um jovem líder carismático chamado Martin Luther King Jr., e deflagraria um movimento que se propagaria para Little Rock, Gransburg, Halleit, Birmingham e, por fim, para o Congresso. Parkes se tornaria uma heroína, agraciada com a medalha presidencial da liberdade e um brilhante exemplo de como um único ato de desafio pode mudar o mundo. Mas isso é só parte da história. Rosa Parkes e o boicote aos ônibus de Montgomery tornaram-se o epicentro da campanha pelos direitos civis, não só devido a um ato individual de desafio, mas também a padrões sociais. As experiências de Parkes são uma lição sobre o poder dos hábitos sociais, os comportamentos que ocorrem, sem pensar, entre dezenas, centenas ou milhares de pessoas, que muitas vezes são difíceis de enxergar quando surgem, mas que contêm um poder capaz de mudar o mundo. São os hábitos sociais que enchem as ruas de manifestantes, que talvez não se conheçam, que talvez estejam marchando por motivos diferentes, mas que estão todos avançando na mesma direção. É por causa dos hábitos sociais que algumas iniciativas se tornam movimentos que mudam o mundo, enquanto outras não conseguem vingar. E motivo de os hábitos sociais terem tanta influência é porque, na raiz de muitos movimentos, sejam eles revoluções em grande escala ou simples flutuações nas igrejas que as pessoas frequentam, há um processo em três estágios que historiadores e sociólogos dizem que sempre reaparece. Um movimento começa devido aos hábitos sociais de amizade e aos laços fortes entre conhecidos próximos. Ele cresce devido aos hábitos de uma comunidade e aos laços fracos que unem vizinhanças e clãs. E ele perdura porque os líderes de um movimento dão aos participantes novos hábitos que criam um novo senso de identidade e um sentimento de propriedade. Geralmente, apenas quando todas as três partes desse processo são preenchidas, é que um movimento pode se tornar autopropulsor e atingir uma massa crítica. Há outras receitas para a mudança social bem-sucedida e centenas de detalhes que diferem entre uma época e outra e entre uma luta e outra. Mas entender como os hábitos sociais funcionam pode ajudar a explicar por que Rosa Parks e a cidade de Montgomery tornaram-se catalisadores de uma cruzada pelos direitos civis. Não era inevitável que o ato de rebeldia de Parks naquele dia de inverno resultasse em qualquer outra coisa além de sua prisão. Então, os hábitos intervieram e algo incrível aconteceu. Rosa Parks não foi a primeira passageira negra a ser encarcerada por infringir as leis de segregação dos ônibus de Montgomery. Não foi nem a primeira naquele ano. Em 1946, Genevieve Johnson tinha sido presa por retrucar com um motorista de ônibus de Montgomery sobre os assentos. Em 1949, Viola White, Kate Wingfield e duas crianças negras foram presas por sentarem na seção dos brancos e recusarem-se a mudar de lugar. Nesse mesmo ano, dois adolescentes negros de Nova Jersey, abre parênteses, onde os ônibus eram integrados, fecha parênteses, que estavam ali de visita, foram detidos e encarcerados após infringir a lei, sentando-se ao lado de um homem e um menino brancos. Em 1952, um policial de Montgomery matou com um tiro um homem negro quando este discutiu com um motorista de ônibus. Em 1955, meses antes de Parkes ser levada para a prisão, Claudette Colvin e Mary Louise Smith foram presas em incidentes diferentes por se recusarem a dar lugar a passageiros brancos. No entanto, nenhuma dessas prisões resultou em boicotes ou protestos. Abre aspas. Não havia muitos ativistas de verdade em Montgomery na época. Fecha aspas. Por exemplo, quando o jovem Martin Luther King Jr. chegou a Montgomery em 1954, um ano antes da prisão de Parkes, ele descobriu que a maioria dos negros da cidade aceitava a segregação, abre aspas, sem nenhum protesto aparente. Não só eles pareciam resignados à segregação em si, também aceitavam os maus tratos e humilhações que vinham junto com ela. Fecha aspas. Então, por que, quando Parkes foi presa, as coisas mudaram? Uma explicação é que o clima político estava mudando. No ano anterior, a Suprema Corte dos Estados Unidos tinha pronunciado o veredito do caso Brown versus Conselho de Educação, decretando que a segregação era ilegal dentro de escolas públicas. Seis meses antes da prisão de Parkes, a corte tinha promulgado o que viria a ser conhecido como Brown 2. Uma decisão ordenando que a integração das escolas deveria avançar, abre aspas, numa velocidade deliberada. Fecha aspas. Havia, em todo o país, uma forte noção de que a mudança estava no ar. Mas isso não é suficiente para explicar por que Montgomery se tornou o epicentro da luta pelos direitos civis. Claudette Colvin e Mary Louise Smith tinham sido presas logo depois do caso Brown versus o Conselho, e no entanto, isso não deflagrou um protesto. O caso Brown, para muitos moradores de Montgomery, era uma abstração vinda de um tribunal distante e não estava claro como, ou se, seu impacto seria sentido localmente. Montgomery não era Atlanta ou Austin, ou uma das outras cidades onde o progresso parecia possível. Abre aspas. Montgomery era um lugar bem cruel. Fecha aspas. Disse Brent. Abre aspas. O racismo estava bem assentado ali. Fecha aspas. Quando Parks foi presa, no entanto, isso deflagrou algo incomum dentro da cidade. Rosa Parks, diferente de outras pessoas que tinham sido encarceradas por violar a lei da segregação nos ônibus, era profundamente respeitada e inserida em sua comunidade. Portanto, quando foi presa, isso pôs em movimento uma série de hábitos locais. Os hábitos de amizade, que incitaram o protesto inicial. A participação de parques em dezenas de redes sociais em toda a cidade de Montgomery permitiu que seus amigos empreendessem uma reação antes que a apatia normal da comunidade pudesse se instalar. A vida civil de Montgomery, na época, era dominada por centenas de pequenos grupos que formavam o tecido social da cidade. O catálogo de organizações civis e sociais da cidade era quase tão grosso quanto a lista telefônica. Ao que parecia, todo adulto, em especial todo adulto negro, pertencia a algum tipo de clube, igreja, grupo social, centro comunitário ou organização de bairro e muitas vezes há mais de um. E dentro dessas redes sociais, Rosa Parks era especialmente conhecida e estimada. Abre aspas. Rosa Parks era uma dessas raras pessoas sobre quem todos concordavam que dava mais do que recebia. Fecha aspas. Brent escreveu em sua história do movimento pelos direitos civis. Parting the waters. Abre colchete dividindo as águas. Fecha colchetes. Abre aspas. Seu caráter representava um dos picos isolados no gráfico da natureza humana, compensando uma dezena ou mais de sociopatas. Fecha aspas. As muitas amizades e afiliações de Parks atravessavam as fronteiras raciais e econômicas da cidade. Ela era secretária da divisão local do NAACP. Frequentava a igreja metodista e ajudava a supervisionar uma organização de jovens na igreja luterana perto de sua casa. Nota de rodapé. NAACP. National Association for the Advancement of Colored People ou Associação Nacional pelo Progresso das Pessoas Negras. Abre parênteses. Nota do tradutor. Fecha parênteses. Fim da nota. Passava alguns fins de semana fazendo trabalho voluntário num abrigo, outros num clube de botânica e, nas noites de quarta-feira, muitas vezes juntava-se a um grupo de mulheres que tricotavam cobertores para um hospital local. Fazia serviços voluntários de costureira para famílias pobres e oferecia alterações de vestido de última hora para debutantes brancas ricas. Na verdade, ela era tão profundamente inserida na comunidade que seu marido reclamava que ela comia mais em jantares comunitários do que em casa. De modo geral, dizem os sociólogos, a maioria de nós tem amigos que são parecidos conosco. Talvez tenhamos uns poucos conhecidos próximos que são mais ricos, uns poucos que são mais pobres e uns poucos de raças diferentes. Mas, no total, nossos relacionamentos mais profundos tendem a ser com pessoas de aparência semelhante à nossa, que ganham mais ou menos o mesmo que nós e vêm de contextos similares. Os amigos de Parkes, no entanto, espalhavam-se pelas hierarquias sociais e econômicas de Montgomery. Ela tinha o que os sociólogos chamam de, abre aspas, laços fortes, fecha aspas, relacionamentos em primeira mão, com dezenas de grupos de toda a cidade que geralmente não entravam em contato uns com os outros. Abre aspas, isso foi absolutamente crucial, fecha aspas, disse Branch. Abre aspas, Rosa Parkes transcendia as estratificações sociais da comunidade negra e de Montgomery como um todo. Ela era amiga de lavradores e de professores universitários, fecha aspas. E o poder dessas amizades tornou-se visível assim que Parkes foi parar na cadeia. Rosa Parkes telefonou da delegacia para a casa dos pais. Ela estava em pânico e sua mãe, que não tinha ideia do que fazer, começou a folhear um catálogo mental dos amigos de Parkes, tentando pensar em alguém que talvez pudesse ajudar. A mãe ligou para a mulher de E.D. Nixon, o antigo diretor da NAA CP de Montgomery, que por sua vez ligou para seu marido e lhe disse que Parkes precisava ser libertada sob fiança. Ele imediatamente concordou em ajudar e telefonou para um proeminente advogado branco chamado Clifford Durr, que conhecia Parkes porque ela fizera bainha de vestidos para suas três filhas. Nixon e Durr foram até a prisão, pagaram a fiança de Parkes e a levaram para casa. Eles vinham procurando o caso perfeito para desafiar as leis de segregação dos ônibus de Montgomery e, sentindo uma oportunidade, perguntaram a Parkes se ela estaria disposta a deixar que eles contestassem sua prisão judicialmente. O marido de Parkes foi contra a ideia. Abre aspas. Os brancos vão te matar, Rosa. Fecha aspas. Ele disse a ela. Mas Parkes passara anos trabalhando com Nixon na NAACP, frequentara a casa de Durr e ajudara suas filhas a se preparar para bairros de debutantes. Seus amigos agora estavam lhe pedindo um favor. Abre aspas. Se vocês acham que isso vai significar alguma coisa para Montgomery e fazer algum bem, fecha aspas, ela disse a eles. Abre aspas. Fico feliz em colaborar. Fecha aspas. Naquela noite, umas poucas horas após ela ser detida, a notícia da prisão de Parkes começou a se espalhar pela comunidade negra. Joanne Robinson, presidente de um poderoso grupo político de professores e amiga de Parkes de diversas organizações, ficou sabendo do ocorrido, assim como muitos dos professores do grupo de Robinson e muitos dos pais de seus alunos. Por volta da meia-noite, Robinson convocou uma reunião extraordinária e sugeriu que todos boicotassem os ônibus da cidade na segunda-feira, dali a quatro dias, quando Parkes deveria comparecer ao tribunal. Depois disso, Robinson entrou discretamente na sala do mimeógrafo de seu escritório e fez as cópias de um panfleto. Abre aspas. Outra mulher negra foi detida e jogada na cadeia por se recusar a levantar de seu assento no ônibus para que uma pessoa branca sentasse. Fecha aspas. Dizia o panfleto. Abre aspas. O caso dessa mulher será julgado na segunda-feira. Estamos, portanto, pedindo que todos os negros deixem de pegar ônibus na segunda-feira, em protesto contra a prisão e o julgamento. Fecha aspas. Logo na manhã seguinte, Robinson deu pilhas dos panfletos a alguns professores e pediu que eles os distribuíssem aos pais e colegas. Menos de 24 horas após Parques ser detida, a notícia de sua prisão e do boicote já se espalhara para algumas das comunidades mais influentes da cidade. A NAA CP Local, um grande grupo político, uma série de professores negros e os pais de seus alunos. Muitas das pessoas que receberam um panfleto conheciam Rosa Parques pessoalmente. Tinham sentado ao lado dela na igreja ou numa reunião de voluntários. e a consideravam uma amiga. Há um instinto natural embutido na amizade, uma simpatia que nos torna dispostos a lutar por alguém de quem gostamos, quando esse alguém é tratado injustamente. Estudos mostram que as pessoas não têm dificuldade de ignorar ofensas feitas a estranhos. Porém, quando um amigo é insultado, nosso senso de revolta é suficiente para superar a inércia que geralmente dificulta a organização de protestos. Quando os amigos de Parques ficaram sabendo de sua prisão e do boicote, os hábitos sociais de amizade, a inclinação natural de ajudar alguém que respeitamos, entraram em ação. O primeiro movimento em massa da era moderna dos direitos civis poderia ter sido deflagrado por inúmeras prisões anteriores. Mas ele começou com Rosa Parques porque ela possuía um grupo grande, diversificado e conectado de amigos, que quando ela foi presa, reagiram como os amigos naturalmente reagem, seguindo os hábitos sociais de amizade e concordando em demonstrar seu apoio. Ainda assim, muitos esperavam que o protesto não seria nada mais que um evento de um único dia. Pequenos protestos surgem todo dia no mundo inteiro e quase todos esmorecem rapidamente. Ninguém tem amigos suficientes para mudar o mundo. E é por isso que o segundo aspecto dos hábitos sociais dos movimentos é tão importante. O boicote aos ônibus de Montgomery tornou-se uma ação disseminada na sociedade porque um senso de obrigação que mantinha a comunidade negra unida foi ativado logo após os amigos de Parques começarem a espalhar a notícia. Pessoas que mal conheciam Rosa Parques decidiram participar devido à pura pressão social dos conhecidos, uma influência conhecida como, abre aspas, o poder dos laços fracos, fecha aspas, que tornava difícil deixar de colaborar. Dois, imagine por um momento que você é um executivo de médio escalão já estabelecido numa empresa próspera. Você é bem sucedido e prestigiado. Passou anos construindo uma reputação dentro da sua empresa e cultivando uma rede de amigos que você pode acionar para obter clientes, conselhos e fofocas do ramo. Você faz parte de uma igreja, uma academia e um country club, bem como da divisão local da associação de ex-alunos da sua faculdade. Você é respeitado e muitas vezes convidado a participar de diversos comitês. Quando as pessoas dentro da sua comunidade ficam sabendo de uma oportunidade de negócios, muitas vezes a encaminham para você. Agora, imagine que você recebe um telefonema. É um executivo de médio escalão de outra empresa procurando um novo emprego. Ele pergunta se você pode ajudá-lo fazendo uma recomendação para o seu chefe. Se a pessoa no telefone é um completo desconhecido, a decisão é fácil. Por que arriscar sua reputação dentro da empresa ajudando alguém que você não conhece? Por outro lado, se a pessoa no telefone é um amigo próximo, a escolha também é fácil. É claro que você pode ajudar. É isso que os amigos fazem. Porém, e se a pessoa no telefone não for nem um grande amigo, nem um estranho, mas sim algo intermediário? E se vocês têm amigos em comum, mas não se conhecem muito bem? Você apoia a pessoa quando seu chefe pergunta se ela vale uma entrevista? Em outras palavras, até que ponto você está disposto a empenhar sua própria reputação e energia para ajudar o amigo de um amigo a arranjar um emprego? No fim dos anos 1960, um doutorando de Harvard chamado Mark Granovetter propôs-se a responder a essa pergunta estudando como 282 homens tinham achado seu emprego atual. Ele rastreou como esses homens haviam ficado sabendo das vagas abertas, para quem eles tinham ligado pedindo indicações, os métodos que tinham usado para conseguir entrevistas e, o mais importante, quem havia fornecido ajuda. Como esperado, ele descobriu que quando as pessoas em busca de emprego abordavam estranhos para pedir assistência, elas eram rejeitadas. Quando recorriam a amigos, a ajuda era fornecida. O mais surpreendente, no entanto, era a frequência com que as pessoas em busca de empregos também recebiam ajuda de conhecidos casuais, amigos de amigos, pessoas que não eram nem estranhos nem amigos próximos. Granovetter chamou essas conexões de, abre aspas, laços fracos, fecha aspas, pois elas representavam os elos que ligam pessoas que têm conhecidos em comum, que participam simultaneamente de redes sociais, mas que não estão diretamente ligadas pelos laços fortes da amizade em si. Granovetter descobriu que, na verdade, para conseguir um emprego, os conhecidos por laços fracos eram muitas vezes mais importantes que os amigos com laços fortes, pois os laços fracos nos dão acesso a redes sociais às quais, de outro modo, nós não pertencemos. Muitas das pessoas que Granovetter estudou tinham ficado sabendo de novas oportunidades de emprego através de laços fracos e não de amigos próximos, o que faz sentido, pois falamos com nossos amigos mais próximos o tempo todo, ou trabalhamos ao lado deles ou lemos os mesmos blogs. Quando eles ficam sabendo de uma nova oportunidade, nós provavelmente já estamos sabendo também. Por outro lado, nossos conhecidos por laços fracos, as pessoas com quem esbarramos a cada seis meses, são aqueles que nos falam de empregos dos quais, de outro modo, nunca ficaríamos sabendo. Quando os sociólogos investigaram como as opiniões se espalham pelas comunidades, como as fofocas se alastram ou os movimentos políticos têm início, eles descobriram um padrão comum. Nossos conhecidos por laços fracos muitas vezes são tão influentes quanto, se não mais que, nossos amigos com laços estreitos. Como escreveu Granovetter, abre aspas, indivíduos com poucos laços fracos serão privados de informações de partes distantes do sistema social e ficarão confinados às notícias e visões localizadas de seus amigos próximos. Essa privação não só irá isolá-los das ideias e modas mais recentes, como também pode colocá-los numa posição desvantajosa no mercado de trabalho, onde a ascensão talvez dependa, abre parênteses, reticências, fecha parênteses, de ficar sabendo de vagas apropriadas no momento certo. Abre aspas. Além disso, tais indivíduos podem ter dificuldade de se organizar ou se integrar a movimentos políticos de qualquer espécie. Abre parênteses, reticências, fecha parênteses. Embora membros de um ou dois pequenos grupos possam ser recrutados de forma eficiente, o problema é que, sem os laços fracos, qualquer impulso gerado dessa maneira não se espalha para além do grupo. Consequentemente, a maior parte da população continuará intacta. O poder dos laços fracos ajuda a explicar como um protesto pode se expandir de um grupo de amigos para um vasto movimento social. É difícil convencer milhares de pessoas a buscar o mesmo objetivo, principalmente quando essa busca implica dificuldades reais, tais como ir a pé para o trabalho em vez de pegar o ônibus, ou ser encarcerado, ou mesmo deixar de tomar uma xícara de café de manhã porque a empresa que o vende não apoia a produção orgânica. A maioria das pessoas não se importa o bastante com o mais recente ultraje a ponto de abrir mão de seu meio de transporte ou de sua cafeína, a não ser que tenha sido um amigo próximo que foi insultado ou preso. Por isso, há uma ferramenta com a qual os ativistas vêm contando há muito tempo para fomentar protestos, mesmo quando um grupo de pessoas não quer necessariamente participar. É uma forma de persuasão que tem sido notavelmente eficaz há centenas de anos. É o senso de obrigação que as vizinhanças ou comunidades colocam sobre si mesmas. Em outras palavras, a pressão social. A pressão social e os hábitos sociais que incentivam pessoas a se conformarem às expectativas de um grupo é difícil de descrever, pois muitas vezes diferem em forma e expressão de uma pessoa para a outra. Esses hábitos sociais não são tanto um único padrão consistente, mas sim dezenas de hábitos individuais que acabam fazendo com que todos se movam na mesma direção. Os hábitos da pressão social, no entanto, têm algo em comum. Eles, muitas vezes, se espalham através dos laços fracos e ganham sua autoridade através de expectativas comunitárias. Se você ignora as obrigações sociais da sua vizinhança, se despreza os padrões esperados da sua comunidade, você corre o risco de perder sua posição social. Põe em perigo seu acesso a muitos dos benefícios sociais que obteve ao entrar para o Country Club, a associação de ex-alunos ou a igreja. Em outras palavras, se você não dá uma mãozinha para o cara que ligou procurando um emprego, ele talvez reclame para o parceiro de tênis dele, que talvez mencione essa queixa no vestiário para alguém que você estava tentando atrair como cliente, que agora está menos propenso a retornar sua ligação porque você tem a reputação de pessoa que não colabora. Num playground, a pressão social é perigosa. Na vida adulta, é assim que os negócios são feitos e as comunidades organizam a si mesmas. Essa pressão social, por si só, não é suficiente para sustentar um movimento. Mas, quando os laços fortes de amizade e os laços fracos da pressão social se fundem, eles criam um impulso incrível. É nesse momento que a mudança social disseminada pode começar. Para ver como a combinação de laços fortes e fracos pode impulsionar um movimento, vamos avançar o filme até nove anos depois da prisão de Rosa Parks, quando centenas de jovens se expuseram voluntariamente a riscos de vida em nome da Cruzada pelos Direitos Civis. Em 1964, estudantes de todo o país, muitos deles alunos brancos de Harvard, Yale e outras universidades do norte, se inscreveram em algo chamado Mississippi Summer Project. Era um programa de dez semanas com o objetivo de registrar eleitores negros no sul. O projeto veio a ser conhecido como Freedom Summer, e muitos dos que se inscreveram estavam cientes de que seria perigoso. Nos meses anteriores ao início do programa, os jornais e as revistas estavam cheios de artigos prevendo violência. Abre parênteses, o que tragicamente provou ser verdade quando, logo uma semana depois que o programa começou, justiceiros brancos mataram três voluntários perto de Longdale, Mississippi. Fecha parênteses. A ameaça de agressões impediu que muitos estudantes participassem do Mississippi Summer Project, mesmo depois que eles já tinham se inscrito. Mais de mil candidatos foram aceitos no Freedom Summer, mas, quando chegou a hora de partir para o sul em junho, mais de 300 dos convidados a participar decidiram ficar em casa. Nos anos 1980, um sociólogo da Universidade do Arizona chamado Doug McAdam começou a se perguntar se era possível descobrir por que algumas pessoas tinham participado do Freedom Summer e outras tinham desistido. Ele começou lendo 720 das inscrições que os estudantes tinham enviado décadas antes. Cada uma possuía cinco páginas de cumprimento. Perguntava-se aos inscritos sobre seu histórico de vida, por que eles queriam ir ao Mississippi e que experiência eles tinham com o registro de eleitores. Pedia-se que fornecessem uma lista de pessoas que os organizadores deveriam contatar caso eles fossem presos. Houve ensaios, referências e, para alguns, entrevistas. Candidatar-se ao programa não era uma tarefa simples. A hipótese inicial de McAdam era de que os estudantes que acabaram indo ao Mississippi provavelmente tinham motivações diferentes daqueles que ficaram em casa, o que explica a divergência na participação. Para testar sua ideia, ele dividiu os candidatos em dois grupos. A primeira pilha eram pessoas que diziam que queriam ir ao Mississippi por motivos de abre aspas, interesse próprio, fecha aspas, tais como para, abre aspas, me testar, fecha aspas, para, abre aspas, estar onde a ação está, fecha aspas, ou para, abre aspas, aprender sobre o modo de vida sulista, fecha aspas, o segundo grupo eram aqueles com motivos, abre aspas, voltados para os outros, fecha aspas, tais como para, abre aspas, melhorar as condições dos negros, fecha aspas, para, abre aspas, ajudar na realização completa da democracia, fecha aspas, ou para, abre aspas, demonstrar o poder da não violência como veículo para a mudança social, fecha aspas, os autos centrados, segundo a hipótese de McAdam, estariam mais propensos a ficar em casa uma vez que se deram conta dos riscos do Freedom Summer, os, abre aspas, voltados para os outros, fecha aspas, estariam mais propensos a entrar no ônibus. A hipótese estava errada. Os egoístas e os altruístas, de acordo com os dados, foram para o sul em quantidades iguais. As diferenças de motivação não explicavam nenhuma distinção significativa entre participantes e desistentes, escreveu McAdam. Em seguida, McAdam comparou os custos da oportunidade para os participantes. Quem sabe aqueles que ficaram em casa tinham maridos ou namoradas que os detivessem de ir ao Mississippi? Talvez tivessem arranjado empregos e não podiam tirar uma folga de dois meses sem salário? Outra vez, ele estava errado. Abre aspas, Ser casado ou possuir um emprego em período integral, na verdade, aumentava as chances de o candidato ir ao sul, fecha aspas, concluiu McAdam. Ele tinha uma última hipótese. Pedia-se que cada candidato listasse as organizações estudantis e políticas de que era membro e, pelo menos, dez pessoas que ele queria manter informadas de suas atividades naquele verão. Por isso, McAdam pegou essas listas e as usou para mapear a rede social de cada candidato. Comparando as participações em clubes, ele conseguiu determinar quais candidatos tinham amigos que também se candidataram ao Freedom Summer. Ao terminar de fazer isso, ele finalmente tinha uma resposta de por que alguns estudantes foram ao Mississippi e outros ficaram em casa, por causa de hábitos sociais, ou, mais especificamente, devido ao poder de laços fortes e fracos agindo em conjunto. Os estudantes que participaram do Freedom Summer estavam envolvidos nos tipos de comunidade em que tanto seus amigos próximos quanto seus conhecidos casuais esperavam que eles entrassem no ônibus. Aqueles que desistiram também estavam envolvidos em comunidades, porém, de um tipo diferente. O tipo no qual as pressões e os hábitos sociais não os impeliam a ir ao Mississippi. Abre aspas. Imagine que você é um dos estudantes que se candidataram. Fecha aspas. McAdam me disse. Abre aspas. No dia em que se inscreveu no Freedom Summer, você preencheu o formulário junto com cinco de seus amigos mais próximos e vocês todos estavam se sentindo muito motivados. Agora, passaram-se seis meses e o dia da partida está chegando. Todas as revistas estão prevendo violência no Mississippi. Você ligou para os seus pais e eles disseram para você ficar em casa. Seria estranho nesse ponto se você não estivesse tendo receios. Então, você está andando pelo campus e vê algumas pessoas do seu grupo de igreja e elas dizem. Abre aspas. Estamos coordenando as caronas. A que horas você quer que a gente te busque? Fecha aspas. Estas pessoas não são seus amigos mais próximos, mas você as vê em reuniões de clubes e namoradias estudantil e elas são importantes dentro da sua comunidade social. Todas sabem que você foi aceito para o Freedom Summer e que você disse que quer ir. Boa sorte se você quiser dar para trás a essa altura. Você teria uma enorme perda na sua posição social. Mesmo se estiver receoso, há consequências reais se você desistir. Você perderá o respeito de pessoas cujas opiniões importam para você. Fecha aspas. Quando Mac Adam examinou os candidatos com orientações religiosas, estudantes que mencionavam um, abre aspas, dever cristão de ajudar os necessitados, fecha aspas, como motivação para se candidatar, por exemplo, ele encontrou níveis mistos de participação. No entanto, entre os candidatos que mencionaram uma orientação religiosa e, também, pertenciam a uma organização religiosa, Mac Adam descobriu que todos eles, sem exceção, fizeram a viagem ao Mississippi. Uma vez que suas comunidades sabiam que eles tinham sido aceitos para o Freedom Summer, era impossível desistir. Por outro lado, pensemos nas redes sociais de candidatos que foram aceitos no programa, porém, deixaram de ir ao Mississippi. Eles também estavam envolvidos em organizações no campus. Também pertenciam a clubes e se importavam com sua reputação dentro dessas comunidades. Porém, as organizações às quais eles pertenciam, o jornal e o Grêmio Estudantil, grupos acadêmicos e fraternidades, tinham expectativas diferentes. Dentro destas comunidades, alguém podia desistir do Freedom Summer e sofrer pouco ou nenhum declínio na hierarquia social prevalecente. Quando confrontados com a perspectiva de ser presos, abre parênteses, ou algo pior, fecha parênteses, no Mississippi, a maioria dos estudantes provavelmente teve receios. No entanto, alguns estavam envolvidos em comunidades nas quais os hábitos sociais, as expectativas de seus amigos e a pressão social de seus conhecidos, instigavam à participação e, por isso, a despeito de suas hesitações, eles compraram uma passagem de ônibus. Outros, que também se importavam com os direitos civis, pertenciam a comunidades nas quais os hábitos sociais apontavam numa direção levemente diferente, por isso pensaram consigo mesmos. Quem sabe é melhor eu ficar em casa? Na manhã seguinte, após ter pago a fiança para que Rosa Parks saísse da prisão, E.D. Nixon deu um telefonema para o novo pastor da Dexter Avenue Batiste Church, Martin Luther King Jr. Eram cinco e pouco da manhã, mas Nixon não disse olá, nem perguntou se tinha acordado a filha de dois anos de King quando o pastor atendeu. Ele simplesmente desembestou num relato da prisão de Parks, de como ela tinha sido arrastada até a cadeia por se recusar a ceder o assento e os planos deles para lutar judicialmente pelo caso dela e boicotar os ônibus da cidade na segunda-feira. Na época, King tinha 26 anos de idade. Morava em Montgomery, havia apenas um ano e ainda estava tentando entender qual era seu papel dentro da comunidade. Nixon estava pedindo o endosso de King, além da permissão de usar sua igreja para fazer uma reunião sobre o boicote naquela noite. King estava receoso de se envolver demais. Abre aspas. Irmão Nixon. Fecha aspas. Ele disse. Abre aspas. Me deixe pensar a respeito e me ligue de volta. Fecha aspas. Mas Nixon não parou por aí. Ele contatou um dos amigos mais próximos de King, um dos mais fortes dentre os laços fortes de King, chamado Ralph D. Albernette, e pediu que ele o ajudasse a convencer o jovem pastor a participar. Poucas horas depois, Nixon ligou para King de novo. Abre aspas. Vou colaborar. Fecha aspas. King lhe disse. Abre aspas. Fico feliz de ouvir você dizer isso. Fecha aspas. Respondeu Nixon. Abre aspas. Porque já falei com outras 18 pessoas e disse para elas se reunirem na sua igreja hoje à noite. Seria meio ruim fazer uma reunião ali sem você. Fecha aspas. King logo foi recrutado para atuar como presidente da organização que surgira para coordenar o boicote. No domingo, três dias após a prisão de Parks, os pastores negros da cidade, depois de falar com King e com outros membros da nova organização, explicaram para suas congregações que todas as igrejas de negros da cidade tinham concordado em fazer um protesto de um dia. A mensagem era clara. Ficar olhando de fora seria constrangedor para qualquer congregado. Naquele mesmo dia, o jornal da cidade, o Advertiser, trazia um artigo sobre, abre aspas, uma reunião, abre aspas, outra confidencial, fecha aspas, de negros de Monte Gomeri que planejam um boicote aos ônibus da cidade na segunda-feira, fecha aspas. O repórter conseguira cópias de panfletos que mulheres brancas tinham recebido de suas empregadas domésticas. As partes negras da cidade estavam, abre aspas, cobertas de milhares de cópias, fecha aspas, dos panfletos, explicava o artigo e previa-se que todos os cidadãos negros iam participar. Quando o artigo foi escrito, só os amigos de Parks, os pastores e os organizadores do boicote tinham se comprometido publicamente com o protesto, mas depois que os moradores negros da cidade leram o jornal, eles assumiram, assim como os leitores brancos, que todos os outros já estavam participando. Muitos dos que estavam nos bancos de igreja ou lendo os jornais conheciam Rosa Parks pessoalmente e estavam dispostos a participar do boicote porque eram amigos dela. Outros não conheciam Parks, porém perceberam que a comunidade estava se unindo em prol da causa dela e que se fossem vistos andando de ônibus na segunda-feira, isso pegaria mal. Abre aspas, se você trabalha, fecha aspas, dizia um panfleto distribuído nas igrejas. Abre aspas, pegue um táxi ou peça uma carona ou vá a pé, fecha aspas. Então todo mundo ouviu dizer que os líderes do boicote tinham convencido ou intimidado à força todos os motoristas de táxi negros a concordar em levar passageiros negros na segunda-feira por 10 centavos a viagem, o preço de uma passagem de ônibus. Os laços fracos da comunidade estavam aproximando todo mundo. Naquele ponto, ou você estava no boicote ou era contra ele. Na manhã da segunda-feira do boicote, King acordou antes de o sol nascer e tomou seu café. Sua mulher, Coreta, ficou sentada na janela da frente e esperou o primeiro ônibus passar. Ela gritou quando viu os faróis do ônibus da linha South Jackson, normalmente cheio de empregadas domésticas, a caminho do trabalho, passando sem nenhum passageiro. O ônibus seguinte também estava vazio. E o seguinte também. King pegou seu carro e começou a dirigir pela cidade conferindo outros itinerários. Em uma hora, ele contou oito passageiros negros. Uma semana antes teria visto centenas. Abre aspas. Eu fiquei extasiado. Fecha aspas. Ele escreveu depois. Abre aspas. Um milagre tinha acontecido. Abre parênteses. Reticências. Fecha parênteses. Viram-se homens indo trabalhar montados em mulas e havia mais de uma carroça puxada por cavalos percorrendo as ruas de Monte Gomeri. Abre parênteses. Reticências. Fecha parênteses. Espectadores tinham se juntado nos pontos de ônibus para ver o que estava acontecendo. No começo, ficaram quietos. Mas, conforme o dia foi passando, eles começaram a comemorar os ônibus vazios, dar risadas e fazer piadas. Ouviam-se jovens barulhentos fazendo um coro de Abre aspas. Hoje não tem passageiros. Fecha aspas. Fecha aspas. Naquela tarde, num tribunal da Church Street, Rosa Parks foi condenada por violar as leis estaduais de segregação. Havia mais de 500 negros apinhados nos corredores e parados na frente do prédio, aguardando o veredito. O boicote e a concentração improvisada no tribunal foram um evento de ativismo político negro mais significativo da história de Montgomery. E tudo aquilo se armar em cinco dias. O movimento começara entre os amigos próximos de Parks, mas ganhou força, como King e outros participantes disseram depois, devido a um senso de obrigação entre a comunidade. Os hábitos sociais dos laços fracos. A comunidade foi pressionada a manter-se unida pelo medo de que qualquer pessoa que não participasse não seria mais digna de amizade. Há muitas pessoas que teriam participado do boicote mesmo sem este incentivo. King, os taxistas e as congregações talvez tivessem feito as mesmas escolhas sem a influência dos laços fortes e fracos. Porém, dezenas de milhares de pessoas da cidade inteira não teriam decidido deixar de pegar ônibus sem o incentivo dos hábitos sociais. Abre aspas. A comunidade negra, antes dormente e resignada, agora estava totalmente desperta. Fecha aspas. King escreveu depois. Estes hábitos sociais, no entanto, não eram fortes o bastante por si sós para estender um boicote de um único dia num movimento de um ano inteiro. Dentro de poucas semanas, King estaria abertamente receoso de que a perseverança das pessoas estava enfraquecendo. Que, abre aspas, a capacidade da comunidade negra de continuar lutando, fecha aspas, estava em cheque. E então, estes receios se dissipariam. King, como milhares de outros líderes de movimento, transferiria o comando da luta de suas próprias mãos para os ombros de seus seguidores, em grande parte conferindo-lhes novos hábitos. Ele ativaria a terceira parte da fórmula do movimento e o boicote se formaria numa força autopropulsora. 3. No verão de 1979, um jovem seminarista branco que tinha um ano de idade quando Rosa Parks foi presa e estava atualmente focado, acima de tudo, num jeito de sustentar sua família em expansão, pregou um mapa na parede de sua casa no Texas e começou a desenhar círculos em volta de grandes cidades dos Estados Unidos, de Seattle a Miami. Rick Warren era um pastor batista com uma mulher grávida em menos de 2 mil dólares no banco. Ele queria fundar uma nova congregação entre pessoas que ainda não frequentavam a igreja, mas não fazia ideia de onde ela deveria ser situada. Abre aspas. Pensei em ir para algum lugar onde todos os meus amigos seminaristas não queriam ir. Fecha aspas. Ele me disse. Ele passou o verão em bibliotecas estudando registros de censo, listas telefônicas, artigos de jornais e mapas. Sua mulher estava no nono mês de gravidez e, por isso, a cada poucas horas, Warren dava uma corrida até um telefone público, ligava para a casa para conferir se ela ainda não tinha entrado em trabalho de parto e depois voltava para as pilhas de livros. Uma tarde, Warren se deparou com uma descrição de um lugar chamado Sudleback Valley, em Orange Country, Califórnia. O livro que Warren estava lendo dizia que a região de mais rápido crescimento no condado de mais rápido crescimento num dos estados em mais rápido crescimento nos Estados Unidos. Havia uma série de igrejas na área, mas nenhuma delas grande o bastante para acomodar a população em veloz expansão. Intrigado, Warren entrou em contato com líderes religiosos da Califórnia do Sul que lhe disseram que muitos moradores locais se identificavam como cristãos, mas não frequentavam o culto. Abre aspas. No porão empoeirado, mal iluminado daquela biblioteca de universidade, ouvi Deus falar comigo. Abre aspas. É aqui que eu quero que você plante uma igreja. Fecha aspas. Fecha aspas. Warren escreveu depois. Abre aspas. Daquele momento em diante, nosso local de destino era uma questão resolvida. Fecha aspas. A intenção de Warren de construir uma congregação entre os que não frequentavam a igreja surgira cinco anos antes, quando, atuando como missionário no Japão, ele descobriu uma velha cópia de uma revista cristã com um artigo cuja manchete era Abre aspas. Por que este homem é perigoso? Fecha aspas. Era sobre Donald McGatherham, um controverso autor focado em construir igrejas em países onde a maioria das pessoas não tinha aceitado o Cristo. No centro da filosofia de McGatherham estava uma advertência de que os missionários deviam imitar as táticas de outros movimentos bem-sucedidos, incluindo a campanha pelos direitos civis, apelando para os hábitos sociais das pessoas. Abre aspas. A estratégia constante deve ser a cristianização de todo o tecido que é o povo ou partes dele, grandes, o bastante para que a vida social do indivíduo não seja destruída. Fecha aspas. McGatherham, escrever em um dos seus livros. Apenas o evangelista que ajuda as pessoas, abre aspas, a tornarem-se seguidores de Cristo em sua relação social normal, tem alguma chance de libertar multidões. Fecha aspas. Esse artigo, e mais tarde, os livros de McGatherham foram uma revelação para Rick Warren. Aqui, finalmente, estava alguém aplicando uma lógica racional para um tema que geralmente era tratado na linguagem dos milagres. Aqui estava alguém que entendia que a religião precisava, na falta de uma palavra melhor, de marketing. McGatherham esboçou uma estratégia que instruía os fundadores de igrejas a falar com as pessoas, abre aspas, na linguagem delas, fecha aspas, a criar locais de culto onde os congregados viam seus amigos, escutavam os tipos de música que eles já ouviam e vivenciassem as lições da Bíblia em metáforas digeríveis. O mais importante, disse McGatherham, era que os ministros precisavam converter grupos de pessoas e não indivíduos, de modo que os hábitos sociais de uma comunidade incentivassem a participação religiosa em vez de afastar as pessoas. Em dezembro, após se formar no seminário e ter o filho, Warren carregou sua família e seus pertences num caminhão da U-Haul, dirigiu até Orange Country e alugou um pequeno apartamento num conjunto residencial. Seu primeiro grupo de orações atraiu ao todo sete pessoas e aconteceu em sua sala de estar. Hoje, 30 anos depois, a Sutherland Back Church é uma das maiores instituições religiosas do mundo, com mais de 20 mil paroquianos visitando seu centro de 120 acres e oito centros satélite toda semana. Um dos livros de Warren, The Purpose Driving Life, abre colchetes A vida voltada para um propósito fecha colchetes vendeu 30 milhões de cópias entrando para a lista dos maiores best-sellers da história. Há milhares de outras igrejas modeladas em seus métodos. Warren foi escolhido para realizar a invocação na posse do presidente Obama e é considerado um dos líderes religiosos mais influentes do mundo. E a essência do crescimento de sua igreja e de seu sucesso é uma crença fundamental no poder dos hábitos sociais. Abre aspas Pensamos com muito empenho em como habitualizar a fé decompô-la em pedaços. Fecha aspas Warren me disse Abre aspas Se você tenta assustar as pessoas para que elas sigam o exemplo de Cristo isso não vai funcionar por muito tempo. O único jeito de fazer com que as pessoas assumam o compromisso por sua maturidade espiritual é lhes ensinar hábitos de fé. Uma vez que isso acontece elas passam a se autoalimentar. As pessoas seguem Cristo não porque você as conduziu para isso mas porque isso é quem elas são. Fecha aspas Quando Warren chegou a Soderback Valley pela primeira vez passou semanas batendo de porta em porta se apresentando e perguntando a desconhecidos por que eles não iam à igreja. Muitas das respostas eram práticas. As pessoas diziam que era entediante a música era ruim os sermões não pareciam se aplicar as suas vidas. Eles precisavam de alguém para cuidar das crianças odiavam vestir roupas formais os bancos eram desconfortáveis. A igreja de Warren abordaria cada uma destas reclamações. Ele disse às pessoas que usassem shorts e camisas havaianas se preferissem. Foi adquirida uma guitarra elétrica. Os sermões de Warren desde o começo eram focados em temas práticos com títulos como como lidar com a desmotivação como se sentir bem consigo mesmo como criar uma família saudável e como sobreviver ao estresse suas lições eram fáceis de entender focadas em problemas reais diários e podiam ser aplicadas assim que os paroquianos saiam da igreja. Aquilo começou a dar certo. Warren alugou auditórios de escolas para os cultos e salas em prédios comerciais para os encontros de oração. A congregação atingiu 50 membros depois 100 depois 200 em menos de um ano. Warren estava trabalhando 18 horas por dia sete dias por semana atendendo telefonemas de congregados dando aulas indo às casas deles para prestar aconselhamento matrimonial e em seu tempo livre sempre procurando lugares novos para acomodar o tamanho crescente da igreja. Um domingo no meio de dezembro Warren levantou-se para pregar durante o culto das 11 horas. Sentiu-se fraco tonto ele se agarrou no pódio e começou a falar porém as palavras na página estavam embaçadas ele começou a cair se segurou e fez um gesto para que o pastor assistente seu único ajudante assumisse o átrio abre aspas sinto muito gente fecha aspas Warren disse aos espectadores abre aspas vou ter que sentar fecha aspas havia anos que ele vinha sofrendo de ataques de ansiedade e ocasionais surtos de melancolia que amigos lhe diziam parecer depressões leves mas nunca tinha sido tão grave antes no dia seguinte Warren e sua família partiram de carro para o Arizona onde a família de sua mulher tinha uma casa lentamente ele se recuperou havia dias em que ele dormia durante 12 horas e depois fazia uma caminhada pelo deserto rezando tentando entender porque aqueles ataques de pânico estavam ameaçando desmanchar tudo o que ele construíra com tanto esforço ele passou quase um mês afastado da igreja sua melancolia tornou-se uma depressão de pleno porte algo mais sombrio do que qualquer outra coisa que ele já tivesse vivido antes ele não tinha certeza de que algum dia estaria curado bastante para voltar Warren como cabe a um pastor é um homem dado a epifanias elas tinham acontecido quando ele achou o artigo da revista sobre McGovern e na biblioteca no Texas caminhando pelo deserto ele foi acometido por outra abre aspas você se concentra em construir pessoas fecha aspas o senhor lhe disse abre aspas e eu vou construir a igreja fecha aspas no entanto diferente de algumas de suas revelações anteriores aquela não tornou o caminho claro de repente Warren continuaria a lutar com a depressão durante meses e depois durante períodos ao longo de toda sua vida naquele dia porém ele tomou duas decisões voltaria a Saddleback e descobriria um jeito de fazer com que administrar a igreja não desse tanto trabalho quando Warren voltou a Saddleback decidiu expandir um pequeno experimento iniciado uns poucos meses antes que ele esperava facilitar a administração da igreja ele nunca tinha certeza de que teria salas de aulas suficientes para acomodar todo mundo que aparecia para os estudos bíblicos por isso pedira que alguns membros da igreja sediassem aulas dentro de suas casas ele receou que as pessoas talvez reclamassem de ter que ir à casa de alguém e não a uma sala de aula de igreja decente porém os congregados diziam adorar aquilo os pequenos grupos lhes davam uma oportunidade de encontrar seus vizinhos por isso ao voltar para casa após sua licença Warren designou cada membro da Sutherland Church a um pequeno grupo que se reunia toda semana foi uma das decisões mais importantes que ele já tomou na vida pois isso transformou a decisão de participar da igreja num hábito que extraia forças de punções e padrões sociais já existentes abre aspas agora quando as pessoas veem a Sadler Beck e veem as multidões enormes nos fins de semana elas acham que esse é o nosso sucesso fecha aspas Warren me disse abre aspas mas essa é só a ponta do iceberg 95% desta igreja é o que acontece durante a semana dentro desses pequenos grupos a congregação e os pequenos grupos são como um golpe duplo você tem essa grande multidão para lhe lembrar porque você está fazendo isso afinal e o pequeno grupo de amigos próximos para ajudar você a focar em como ser fiel juntos eles funcionam como cola temos mais de 5 mil pequenos grupos agora é a única coisa que faz com que uma igreja deste tamanho seja administrável se não fosse assim eu ia morrer de trabalhar e 95% da congregação jamais receberia a atenção que veio buscar aqui fecha aspas sem se dar conta disso Warren em alguns aspectos replicou a estrutura que impulsionou o boicote aos ônibus de Montgomery embora tenha feito isso no sentido contrário aquele boicote começou entre pessoas que conheciam Rosa Parks e tornou-se um protesto de massa quando os laços fracos da comunidade compeliam a participação na Sutherland Back Church a coisa funciona do jeito oposto as pessoas são atraídas por um senso de comunidade pelos laços fracos que uma congregação oferece então uma vez que já estão dentro são levadas para um pequeno grupo de vizinhos uma placa de petre digamos para cultivar laços íntimos onde sua fé se torna um aspecto de sua experiência social e de sua vida diária criar pequenos grupos no entanto não é suficiente quando Warren perguntava as pessoas o que elas discutiam nas salas de estar da casa das outras descobria que falavam sobre a bíblia e rezavam juntas durante dez minutos e depois passavam o resto do tempo discutindo filhos ou fofocando o objetivo de Warren no entanto não era apenas ajudar as pessoas a fazer novos amigos era construir uma comunidade de fiéis incentivar pessoas a aceitar as lições de Cristo e fazer da fé o foco de suas vidas seus pequenos grupos tinham criado laços estreitos mas sem liderança não eram muito mais que um círculo de pessoas tomando café não estavam satisfazendo suas expectativas religiosas Warren pensou outra vez em McGavern o autor a filosofia de McGavern dizia que se você ensina as pessoas a viverem com hábitos cristãos elas vão agir como cristãos sem precisar de orientação e supervisão constantes Warren não podia liderar pessoalmente cada um dos pequenos grupos não podia estar ali para garantir que a conversa fosse centrada em Cristo e não nos programas mais recentes de TV porém imaginou que se desse novos hábitos a as pessoas não precisaria fazer isso quando as pessoas se reunissem seus instintos seriam discutir a Bíblia rezar juntas dar corpo a sua fé por isso Warren criou uma série de currículos usados em aulas na igreja e em discussões em pequenos grupos que eram explicitamente projetados para ensinar novos hábitos aos paroquianos abre aspas se você quer ter um caráter parecido com o de Cristo então basta desenvolver os hábitos que Cristo tinha fecha aspas afirma o manual de um dos cursos de Söderbeck abre aspas todos nós somos simplesmente um aglomerado de hábitos abre parênteses reticências fecha parênteses nossa meta é ajudar você a substituir alguns hábitos ruins por alguns bons hábitos que vão lhe ajudar a crescer na semelhança com Cristo fecha aspas pede-se que todo membro da Söderbeck Church assine um abre aspas cartão de pacto de maturidade fecha aspas prometendo aderir a três hábitos ter um tempo de silêncio todo dia para refletir e rezar pagar um dízimo de 10% de sua renda e participar de um pequeno grupo dar novos hábitos a todo mundo tornou-se um foco da igreja uma vez que fazemos isso a responsabilidade pelo crescimento espiritual não está mais comigo está com você nós lhe demos uma receita fecha aspas Warren me disse abre aspas não temos que guiar você porque você está guiando a si mesmo esses hábitos se tornam uma nova identidade própria e nesse ponto só precisamos apoiar você e não atrapalhar seu avanço fecha aspas a descoberta de Warren foi que ele podia expandir sua igreja do mesmo modo que Martin Luther King fez o boicote crescer apoiando-se na combinação de laços fortes e fracos transformar sua igreja num movimento no entanto dimensioná-la de modo a acolher 20 mil paroquianos e milhares de outros pastores exigia algo mais algo que a tornasse auto-perpetuante Warren precisava ensinar as pessoas hábitos que as levassem a viver com fé não por causa de seus laços mas porque isso é quem elas são este é o terceiro aspecto de como os hábitos sociais impelem movimentos para que uma ideia cresça para além de uma comunidade ela deve ser autopropulsora e o jeito mais garantido de atingir isso é dar às pessoas novos hábitos que as ajudem a descobrir sozinhas aonde ir conforme o boicote aos ônibus expandiu-se de uns poucos dias para uma semana depois um mês e depois dois meses o compromisso da comunidade negra de Monte Gómeri começou a minguar o comissário de polícia citando um decreto que exigia que os táxis cobrassem uma tarifa mínima ameaçou prender os taxistas que levassem negros para o trabalho com desconto os líderes do boicote reagiram alistando 200 voluntários para participar de um esquema de caronas a polícia começou a aplicar multas e assediar pessoas nos pontos de encontro das caronas os motoristas começaram a desistir abre aspas foi ficando cada vez mais difícil pegar uma carona fecha aspas King escreveu depois abre aspas as reclamações começaram a aumentar desde manhã cedo até tarde da noite meu telefone tocava e minha campainha raramente ficava em silêncio comecei a ter dúvidas sobre a capacidade da comunidade negra de continuar a luta fecha aspas uma noite enquanto King estava pregando em sua igreja um usher chegou correndo com uma mensagem urgente nota de rodapé usher nas igrejas protestantes espécie de abre aspas assistente fecha aspas do pastor responsável por receber e acomodar os congregados durante o culto abre parênteses nota do tradutor fecha parênteses fim da nota uma bomba explodira na casa de King enquanto a mulher e a filha pequena estavam dentro King correu para casa e foi recebido por uma multidão de várias centenas de negros assim como o prefeito e o chefe de polícia sua família não tinha se machucado porém as janelas da frente da casa estavam estilhaçadas e havia uma cratera na sua varanda se alguém estivesse nos cômodos da frente quando a bomba explodiu essa pessoa poderia ter morrido enquanto King avaliava os estragos cada vez mais negros chegaram os policiais começaram a mandar a multidão se dispersar alguém empurrou um policial uma garrafa voou pelo ar um dos policiais brandiu um cacetete o chefe de polícia que meses antes declarara publicamente seu apoio ao conselho dos cidadãos brancos uma organização racista puxou o King de lado e pediu que ele fizesse alguma coisa qualquer coisa para impedir que eclodisse um tumulto King andou até a varanda abre aspas não façam nada por pânico fecha aspas ele gritou para a multidão abre aspas não saquem suas armas aquele que vive pela espada irá perecer pela espada fecha aspas a multidão acalmou-se abre aspas devemos amar nossos irmãos brancos a despeito do que eles façam conosco fecha aspas disse King abre aspas devemos fazer com que eles saibam que nós os amamos Jesus ainda brada em palavras que ecoam através dos séculos abre aspas amai vossos inimigos abençoai os que vos amaldiçoam orai por aqueles que vos tratam com desprezo fecha aspas fecha aspas era a mensagem de não violência que King vinha pregando cada vez mais havia semanas seu tema baseado nas palavras de sermões de Gandhi e de Jesus era em vários aspectos um argumento que os fiéis não tinham ouvido naquele contexto antes uma invocação ao ativismo pacífico ao amor triunfante e ao perdão de seus agressores e uma promessa de que aquilo traria vitória durante anos o movimento pelos direitos civis vinha se mantendo vivo apoiando-se em termos que remetiam a batalhas e conflitos havia contendas e reveses vitórias e derrotas que exigiam que todos renovassem seu compromisso com a luta King deu as pessoas uma nova lente aquilo não era uma guerra ele disse aquilo era um abraço e o que foi igualmente importante King lançou uma luz nova e diferente sobre o boicote a questão não era apenas a igualdade nos ônibus disse King aquilo era parte do plano de Deus o mesmo destino que tinha dado fim ao colonialismo britânico na Índia e a escravidão nos Estados Unidos e que levará Cristo a morrer na cruz para expulgar nossos pecados era um mais novo estágio no movimento que tivera início séculos antes e como tal exigia novas reações estratégias e comportamentos diferentes e era preciso que os participantes dessem a outra face as pessoas podiam demonstrar sua lealdade adotando os novos hábitos sobre os quais King estava evangelizando abre aspas precisamos retribuir o ódio com amor fecha aspas King disse a multidão na noite do atentado abre aspas se eu for detido nosso trabalho não vai se deter pois o que estamos fazendo é certo o que estamos fazendo é justo e Deus está conosco fecha aspas quando King terminou de falar a multidão andou de volta em silêncio para casa abre aspas se não fosse aquele pastor preto fecha aspas disse um policial branco depois abre aspas estaríamos todos mortos fecha aspas na semana seguinte mais de 20 novos motoristas se inscreveram no esquema de caronas os telefonemas para a casa de King diminuíram as pessoas começaram a se organizar sozinhas assumindo a liderança do boicote tocando o movimento quando mais bombas explodiram nos gramados de outros organizadores do boicote o mesmo padrão se repetiu os negros de Montgomery apareciam em massa testemunhavam sem violência nem confronto e depois voltavam para casa não era apenas em resposta à violência que essa unidade autodirigida se tornava visível as igrejas começaram a sediar assembleias toda semana às vezes toda noite abre aspas elas eram mais ou menos como o discurso do doutor King depois do atentado com a bomba pegavam ensinamentos cristãos e os tornavam políticos fecha aspas Taylor Brent me disse abre aspas um movimento é uma saga para que ele funcione a identidade de todo mundo tem que mudar as pessoas de Montgomery tinham que aprender um novo jeito de agir fecha aspas em boa parte como os alcoólicos anônimos que tira sua força de reuniões de grupos em que os viciados aprendem novos hábitos e começam a acreditar observando os outros demonstrarem sua fé também os cidadãos de Montgomery aprenderam nessas assembleias novos comportamentos que se expandiram no movimento abre aspas as pessoas iam para ver como as outras estavam lidando com aquilo fecha aspas disse Brent abre aspas você começa a se ver como parte de uma vasta empreitada social e depois de um tempo você realmente acredita que é fecha aspas quando a polícia de Montgomery recorreu a prisões em massa para deter o boicote três meses após ele ter começado a comunidade aceitou a opressão quando 90 pessoas foram indiciadas por um tribunal superior quase todas correram até o fórum e se apresentaram para ser presas algumas pessoas iam à delegacia para ver se seus nomes estavam na lista e ficavam abre aspas decepcionadas quando não estavam fecha aspas King escreveu depois abre aspas um povo antigamente dominado pelo medo tinha sido transformado fecha aspas nos anos seguintes conforme o movimento se espalhou e houve ondas de assassinatos e ataques prisões e espancamentos os protestantes em vez de revidar o golpe recuar ou usar táticas que nos anos antes de Montgomery tinham sido o esteio dos ativistas simplesmente fincavam o pé no chão e diziam aos justiceiros brancos que estavam prontos para perdoá-los quando o ódio deles tivesse acabado abre aspas em vez de deter o movimento a tática da oposição apenas servira para lidar mais impulso e para aproximar todos nós fecha aspas escreveu King abre aspas eles achavam que estavam lidando com um grupo que podia ser coagido ou forçado a fazer qualquer coisa que o homem branco quisesse não estavam cientes de que estavam lidando com negros que tinham sido libertados do medo fecha aspas há é claro numerosos e complexos motivos para que o boicote aos ônibus de Montgomery tenha dado certo e se tornado o estopim de um movimento que se espalharia por todo o sul dos Estados Unidos mas um fator essencial é esse terceiro aspecto dos hábitos sociais embutido na filosofia de King estava um conjunto de novos comportamentos que converteram os participantes de seguidores em líderes autogovernados esses não são hábitos do modo como costumamos pensar neles no entanto quando King reformulou a luta de Montgomery dando aos protestantes um novo senso de identidade própria o protesto tornou-se um movimento alimentado por pessoas que estavam agindo porque tinham assumido a posse de um acontecimento histórico e esse padrão social ao longo do tempo tornou-se automático e expandiu-se para outros lugares e grupos de estudantes e protestantes que King jamais conheceu mas que podiam assumir a liderança do movimento simplesmente observando como seus participantes se comportavam habitualmente em 5 de junho de 1956 um corpo de juízes determinou que a lei de segregação dos ônibus de Montgomery violava a constituição a cidade apelou para a suprema corte dos Estados Unidos e em 17 de dezembro mais de um ano após a prisão de Parques a corte rejeitou o apelo final três dias depois os oficiais da cidade receberam a ordem os ônibus tinham que ser integrados na manhã seguinte às 5h55 King E.D. Nixon Ralph Albernart e outros subiram num ônibus municipal pela primeira vez em mais de 12 meses e sentaram-se na frente Abre aspas Imagino que o senhor seja o reverendo King não é? Fecha aspas Perguntou o motorista branco Abre aspas Sim sou eu Fecha aspas Abre aspas Estamos muito contentes de ter o senhor esta manhã Fecha aspas Disse o motorista Mais tarde Turgut Marshall advogado da NAACP e futuro juiz da Suprema Corte alegaria que o boicote tivera pouco a ver com o fim da segregação nos ônibus de Montgomery Tinha sido a Suprema Corte não a capitulação de alguns dos lados que mudara a lei Abre aspas Toda essa gente andando a pé a troco de nada Fecha aspas Disse Marshall Abre aspas Eles podiam muito bem ter esperado enquanto o caso dos ônibus passava pelos tribunais sem todo o esforço e transtorno do boicote Fecha aspas Marshall no entanto estava errado em um aspecto importante O boicote aos ônibus de Montgomery ajudou a gerar um novo conjunto de hábitos sociais que se espalharam rapidamente para Greensboro na Carolina do Norte Selma no Alabama e Little Rock no Arkansas O movimento pelos direitos civis tornou-se uma onda de ocupações e protestos pacíficos mesmo quando os participantes eram agredidos violentamente No começo da década de 1960 ele alcançara a Flórida a Califórnia o Washington D.C. e os salões do Congresso Quando o presidente Lyndon Johnson assinou a Lei dos Direitos Civis de 1964 que tornava ilegais todas as formas de segregação assim como a discriminação contra minorias e mulheres ele equiparou os ativistas pelos direitos civis aos fundadores da nação uma comparação que uma década antes teria sido um suicídio político Abre aspas Esta semana faz 188 anos que um pequeno bando de homens valentes deu início a uma longa luta pela liberdade Fecha aspas Ele disse às câmeras de TV Abre aspas Agora nossa geração de americanos foi conclamada a continuar a busca interminável por justiça dentro de nossas próprias fronteiras Fecha aspas Os movimentos não surgem porque todo mundo de repente decide olhar na mesma direção ao mesmo tempo Eles dependem de padrões sociais que começam com os hábitos de amizade crescem através dos hábitos comunitários e são sustentados por novos hábitos que mudam a noção de identidade dos participantes King viu o poder desses hábitos já no caso de Montgomery Abre aspas Não posso encerrar sem dizer apenas uma palavra de cautela Fecha aspas Ele disse a uma igreja abarrotada na noite em que anunciou o fim do boicote Ainda havia quase uma década de protestos pela frente mas ele tinha o desfecho em vista Abre aspas Quando voltarmos para os ônibus Tenhamos amor o bastante para transformar um inimigo num amigo Agora devemos avançar do protesto para a reconciliação Abre parênteses reticências Fecha parênteses Com essa dedicação conseguiremos Conta de que tinha Tinha problemas Muitas vezes sozinha de olhar para ele Pôs um vestido parecia uma excentricidade como se ela estivesse cabulando aula Ela andou até uma mesa de blackjack onde um carteador pacientemente explicou as regras Quando seus 40 dólares de fichas acabaram ela olhou para o relógio e viu que duas horas haviam passado voando e ela precisava correr para casa para buscar sua filha mais nova Naquela noite no jantar pela primeira vez em um mês ela tinha algum assunto para conversar além de adivinhar os preços dos produtos antes dos participantes no programa The Price is Right O pai de Andy Beckman era um caminhoneiro que refizera sua vida na meia-idade e tornara-se um compositor semifamoso Seu irmão virara compositor também e ganhara prêmios Beckman por outro lado era muitas vezes apresentada por seus pais como abre aspas aquela que virou mãe fecha aspas abre aspas eu sempre me senti a pessoa sem talento da família fecha aspas ela me disse abre aspas acho que sou inteligente e sei que fui uma boa mãe mas não havia muita coisa que eu pudesse apontar e dizer é por isso que eu sou especial fecha aspas depois dessa primeira ida ao cassino flutuante Beckman começou a frequentá-lo uma vez por semana nas tardes de sexta-feira era uma recompensa por ter suportado dias vazios mantendo a casa limpa mantendo sua própria sanidade ela sabia que jogar a dinheiro podia gerar problemas por isso estabeleceu regras rígidas para si mesma não mais que uma hora na mesa de Black Jack para cada ida ao cassino e ela só apostava o que tinha na carteira abre aspas eu considerava aquilo uma espécie de emprego fecha aspas ela me disse abre aspas nunca saia de casa antes do meio dia e sempre voltava a tempo de buscar minha filha eu era muito disciplinada fecha aspas e ela ficou boa no começo mal conseguia fazer com que o dinheiro durasse uma hora após seis meses no entanto tinha aprendido tantos truques que modificou suas regras para que permitissem turnos de duas ou três horas e ainda tinha dinheiro no bolso quando ia embora do cassino certa tarde ela sentou-se à mesa de Black Jack com 80 dólares na bolsa e saiu com 530 o bastante para comprar comida pagar a conta de telefone e guardar um pouco para o fundo de emergências àquela altura a empresa proprietária do cassino Arras Entertainment estava lhe enviando cupons para bufês grátis ela levava a família para jantar nas noites de sábado o estado onde Beckman estava jogando o Iowa legalizar os jogos de apostas havia apenas alguns anos antes de 1989 os legisladores do estado receavam que as tentações das cartas e dados talvez fossem difíceis de resistir para alguns cidadãos era um receio tão antigo quanto o próprio país o jogo de azar é abre aspas filho da avareza irmão da iniquidade e pai da perversidade fecha aspas escreveu George Washington em 1783 abre aspas este é um vício que gera todos os males possíveis abre parênteses reticências fecha parênteses resumindo poucos ganham com esta prática abominável enquanto milhares são prejudicados fecha aspas proteger as pessoas de seus maus hábitos na verdade definir quais hábitos devem ser considerados abre aspas maus fecha aspas para começo de conversa é uma prerrogativa que os legisladores sempre tomaram avidamente para si prostituição jogos de azar venda de bebidas alcoólicas no dia de repouso pornografia empréstimos usurários relações sexuais fora do casamento abre parênteses ou se seus gostos forem incomuns dentro do casamento fecha parênteses são todos hábitos que diversas legislaturas já regularam proibiram ou tentaram desincentivar com leis rígidas abre parênteses e muitas vezes ineficazes fecha parênteses quando o Iowa legalizou os cassinos os legisladores estavam receosos a ponto de restringir a atividade aos barcos fluviais e determinar que ninguém podia arriscar mais de 5 dólares por aposta com uma perda máxima de 200 dólares por pessoa por visita dentro de uns poucos anos no entanto depois que alguns dos cassinos do estado mudaram-se para o Mississippi onde não havia limites para as apostas a Assembleia Legislativa do Iowa revogou essas restrições em 2010 os cofres do estado incharam com mais de 269 milhões de dólares de impostos sobre jogos de azar em 2000 os pais de Andy Beckman ambos fumantes de longa data começaram a revelar indícios de doenças pulmonares ela passou a ir de avião ao Tennessee para visitá-los a cada duas semanas comprando mantimentos e ajudando a preparar o jantar quando voltava para encontrar o marido e as filhas em casa esses períodos agora pareciam ainda mais solitários às vezes a casa ficava vazia o dia inteiro era como se na ausência dela seus amigos tivessem se esquecido de convidá-la para fazer coisas e sua família tivesse aprendido a se virar sozinha Beckman estava preocupada com os pais chateada porque o marido parecia mais interessado no seu trabalho do que nas ansiedades dela e ressentida com as filhas que não percebiam que ela precisava delas agora depois de todos os sacrifícios que fizera quando eram pequenas mas sempre que ela chegava ao cassino essas tensões evaporavam ela começou a ir duas vezes por semana quando não estava visitando os pais e depois toda segunda quarta e sexta ela ainda tinha regras mas agora jogava havia anos e conhecia os axiomas que regem a vida dos jogadores sérios nunca apostava menos de 25 dólares por mão e sempre jogava duas mãos ao mesmo tempo abre aspas você tem mais chances numa mesa com limite maior do que numa com limite menor fecha aspas ela me disse abre aspas você precisa ser capaz de atravessar os trechos difíceis até que sua sorte mude eu já vi pessoas entrarem com 150 dólares e ganharem 10 mil sabia que podia fazer isso se seguisse minhas regras eu estava no controle fecha aspas nota de rodapé pode parecer irracional uma pessoa acreditar que pode vencer a banca num cassino no entanto como os jogadores habituais sabem é possível vencer de forma consistente principalmente em jogos como o blackjack Don Johnson de Ben Salen Pensilvânia por exemplo alegou ter ganhado 15,1 milhões de dólares no blackjack ao longo de um período de seis meses a partir de 2010 a banca sempre ganha na soma total pois muitos jogadores apostam de um modo que não maximiza suas chances e a maioria das pessoas não tem dinheiro suficiente para continuar apostando e recuperar o prejuízo no entanto um jogador pode vencer consistentemente ao longo do tempo se tiver memorizado as fórmulas e estatísticas complexas que orientam como cada mão deve ser jogada a maioria dos jogadores porém não possui disciplina ou habilidade matemática suficiente para vencer a banca fim da nota àquela altura ela não tinha que pensar se ia pedir outra carta ou dobrar a aposta agia automaticamente assim como Eugene Pauli o amnésico acabara aprendendo a sempre escolher o retângulo de cartolina certo um dia em 2000 Beckman saiu do cassino com 6 mil dólares o bastante para pagar dois meses de aluguel e todas as contas de cartão de crédito que estavam se acumulando na porta de sua casa em outra ocasião foi embora com 2 mil dólares às vezes ela perdia mas aquilo era parte do jogo um jogador esperto sabia que é preciso descer para subir por fim a Haras acabou lhe oferecendo uma linha de crédito para que ela não precisasse carregar tanto dinheiro vivo outros jogadores a procuravam e sentavam à sua mesa porque ela sabia o que estava fazendo no buffet os funcionários a deixavam passar na frente da fila abre aspas eu sei jogar fecha aspas ela me disse abre aspas sei que isso parece a fala de alguém que tem um problema e não admite mas o único erro que eu cometia era não parar não havia nada de errado no jeito como eu jogava fecha aspas as regras de Beckman tornaram-se mais flexíveis aos poucos conforme aumentava o porte de seus ganhos e perdas houve um dia em que ela perdeu 800 dólares em uma hora depois ganhou 1.200 em 40 minutos então sua sorte mudou de novo e ela foi embora com 4 mil dólares de prejuízo em outra ocasião perdeu 3.500 dólares de manhã ganhou 5 mil antes de uma da tarde e perdeu mais 3 mil ao longo da tarde o cassino mantinha registros do quanto ela devia e do quanto ganhara ela própria parara de controlar isso então certo mês ela não tinha dinheiro suficiente no banco para pagar a conta de eletricidade ela pediu um pequeno empréstimo aos pais e depois outro pegou 2 mil emprestados no mês 2.500 no mês seguinte não era nada demais eles tinham o dinheiro Beckman nunca teve problemas com bebida drogas ou comida em excesso era uma mãe normal com os mesmos altos e baixos que todo mundo por isso a compulsão pelo jogo que ela sentia a atração insistente que a deixava distraída ou irritadiça nos dias em que não ia ao cassino o modo como ela se via pensando naquilo o tempo todo a adrenalina que sentia quando estava ganhando a pegou completamente desprevenida era uma sensação nova tão inesperada que ela mal percebeu ser um problema enquanto aquilo não se apoderou completamente da sua vida pensando em retrospecto parecia que não houver uma linha divisória um dia era divertido e no dia seguinte era incontrolável em 2001 ela estava indo ao cassino todos os dias ia sempre que brigava com o marido ou sentia que suas filhas não lhe davam valor nas mesas ela ficava ao mesmo tempo entorpecida e excitada e suas ansiedades atenuavam-se de um modo que ela não podia mais ouvi-las o êxtase de vencer era imediato a dor de perder passava depressa abre aspas você quer dar uma de importante fecha aspas sua mãe lhe dizia quando Beckman ligava para pedir mais dinheiro emprestado abre aspas continua jogando porque quer chamar a atenção fecha aspas porém não era aquilo abre aspas eu só queria me sentir boa em alguma coisa fecha aspas ela me disse abre aspas aquilo era a única coisa que eu já fizera na vida onde parecia que eu tinha uma habilidade fecha aspas no verão de 2001 a dívida de Beckman com a Haras chegou a 20 mil dólares ela vinha mantendo as perdas em segredo do marido mas quando sua mãe finalmente cortou os empréstimos ela não aguentou mais e confessou eles contrataram um advogado especializado em falências cortaram seus cartões de crédito e sentaram-se à mesa da cozinha para traçar um plano para uma vida mais austera e responsável ela levou seus vestidos para uma loja de roupas usadas e aguentou a humilhação de ver uma menina de 19 anos recusar quase todos dizendo que estavam fora de moda por fim começou a parecer que a pior parte tinha passado ela pensou que a compulsão finalmente acabara mas é claro que aquilo ainda não estava nem perto do fim anos depois após ter perdido tudo e arruinado sua vida e a do marido após ter jogado fora centenas de milhares de dólares e seu advogado ter alegado diante do Supremo Tribunal do Estado que Andy Beckman jogava não por escolha mas por hábito e portanto não devia ser culpabilizada por suas perdas após ela se tornar objeto de escárnio na internet onde as pessoas a comparavam com Jeffrey Dahmer e com pais que maltratam os filhos ela se perguntaria até que ponto eu sou realmente responsável abre aspas sinceramente acredito que qualquer pessoa no meu lugar teria feito as mesmas coisas fecha aspas Beckman me disse 2 numa manhã de julho de 2008 um homem desesperado que estava passando as férias na costa oeste do país de Gales pegou o telefone e ligou para a emergência abre aspas acho que matei minha mulher fecha aspas e lhe disse abre aspas ai meu Deus achei que alguém tinha invadido a van eu estava brigando com aqueles meninos mas era a Christine eu devia estar sonhando alguma coisa assim o que foi que eu fiz o que foi que eu fiz fecha aspas 10 minutos depois os policiais chegaram e encontraram Brian Thomas chorando ao lado de sua van de acampamento ele explicou que na noite anterior ele e sua mulher estavam dormindo dentro da van quando foram acordados por garotos apostando corrida no estacionamento eles mudaram a van de lugar para a ponta do estacionamento e voltaram a dormir então algumas horas depois Thomas acordou e viu um homem de calça jeans e blusa de lã preta um dos que estavam apostando corrida ele pensou deitado em cima de sua mulher ele gritou com o homem agarrou-o pelo pescoço e tentou tirá-lo dali era como se estivesse reagindo automaticamente ele disse à polícia quanto mais o homem lutava mais forte Thomas apertava sua garganta o homem arranhou o braço de Thomas e tentou revidar porém Thomas o estrangulava cada vez mais e por fim o homem parou de se mexer então Thomas percebeu que não era um homem que ele tinha nas mãos mas sim sua mulher ele soltou o corpo dela e começou a cutucar seu ombro de leve tentando acordá-la perguntando se ela estava bem era tarde demais abre aspas achei que alguém tivesse invadido a van e eu a estrangulei fecha aspas Thomas disse à polícia aos prantos abre aspas ela é o meu mundo fecha aspas ao longo dos dez meses seguintes enquanto Thomas aguardava o julgamento na prisão um retrato do assassino surgiu quando criança Thomas começara a ter acessos de sonambulismo às vezes vários por noite ele saia da cama andava pela casa e brincava com brinquedos ou pegava alguma coisa para comer e na manhã seguinte não lembrava de nada do que tinha feito aquilo virou uma piada na família aparentemente uma vez por semana ele perambulava até o quintal ou até o quarto de outra pessoa sempre dormindo era um hábito sua mãe explicava quando os vizinhos perguntavam porque o filho dela estava cruzando o gramado deles descalço e de pijama quando já era mais velho ele acordava com cortes nos pés sem lembrar de onde tinham vindo ele uma vez nadou num canal sem acordar quando se casou sua mulher ficou tão preocupada com a possibilidade dele sair de casa e entrar no meio do trânsito que passou a trancar a porta e dormir com as chaves embaixo do travesseiro toda noite o casal ia para a cama e abre aspas dava um beijo e um carinho fecha aspas Thomas disse depois e ele então ia para o seu próprio quarto e dormia na sua própria cama não fosse assim suas mexidas e viradas inquietas os gritos gemidos e ocasionais passeios mantinham Cristina acordada a noite inteira abre aspas o sonambulismo é um lembrete de que a vigília e o sono não são mutualmente exclusivos fecha aspas me disse Mark Marrowald professor de Neurologia da Universidade do Minnesota um pioneiro na compreensão dos padrões do sono abre aspas a parte do cérebro que monitora seu comportamento está dormindo mas as partes capazes de atividades muito complexas estão acordadas o problema é que não há nada guiando o cérebro além de padrões básicos seus hábitos mais básicos você segue o que já existe na sua cabeça pois não é capaz de fazer uma escolha fecha aspas por lei a polícia tinha que indiciar Thomas pelo assassinato mas todas as evidências pareciam indicar que ele e a mulher tinham um casamento feliz antes daquela noite terrível não havia nenhum histórico de maus tratos eles tinham duas filhas adultas e recentemente haviam reservado um cruzeiro pelo Mediterrâneo para comemorar seu 40º aniversário de casamento os procuradores pediram que um especialista em sono o doutor Chris Idzikovsky do Edinburgh Sleep Center examinasse Thomas e avaliasse uma teoria que ele estava inconsciente quando matou a mulher em duas sessões separadas uma no laboratório de Idzikovsky e outra dentro da prisão o pesquisador instalou sensores em todo o corpo de Thomas e mediu suas ondas cerebrais seu movimento ocular os músculos do queixo e das pernas seu fluxo nasal de ar seu esforço respiratório e seus níveis de oxigênio enquanto ele dormia Thomas não era a primeira pessoa a alegar que cometeram um crime enquanto estava dormindo e consequentemente não devia ser considerado responsável por seu ato há um longo histórico de réus afirmando que não são culpados devido ao abre aspas automatismo fecha aspas como são conhecidos o sonambulismo e outros comportamentos inconscientes e na década passada conforme nossa compreensão da neurologia dos hábitos e do livre arbítrio tornou-se mais sofisticada essas defesas ficaram mais convincentes a sociedade como representada por nossos tribunais e júris concordou que alguns hábitos são tão poderosos que sobrepujam nossa capacidade de fazer escolhas e portanto não somos responsáveis pelo que fazemos o sonambulismo é um subproduto estranho de um aspecto normal do funcionamento do nosso cérebro durante o sono na maior parte do tempo conforme o nosso corpo entra e sai das diferentes fases de repouso nossa estrutura neurológica mais primitiva o tronco encefálico paralisa os membros e o sistema nervoso permitindo que o cérebro vivencie sonhos sem que nosso corpo se mexa geralmente as pessoas podem transitar da mobilidade à paralisia e vice-versa várias vezes por noite sem nenhum problema dentro da neurologia isso é conhecido como abre aspas a troca o cérebro de algumas pessoas no entanto sofre de erros de troca elas entram numa paralisia incompleta enquanto dormem e seus corpos continuam ativos enquanto elas sonham ou passam de uma fase do sono a outra essa é a causa central do sonambulismo e para a maioria dos que padecem desse distúrbio é um problema incômodo porém benigno alguém talvez sonhe que está comendo um bolo por exemplo e na manhã seguinte encontra uma caixa de donuts saqueada na cozinha alguém sonha que está indo ao banheiro e depois descobre uma poça no corredor os sonâmbulos podem agir de maneiras complexas por exemplo podem abrir os olhos enxergar se movimentar dirigir um carro ou preparar uma refeição tudo isso enquanto estão essencialmente inconscientes pois as partes de seu cérebro associadas aos atos de enxergar caminhar dirigir e cozinhar podem funcionar enquanto eles estão dormindo sem receber estímulos das partes mais avançadas do cérebro como o córtex pré-frontal sabe-se de sonâmbulos que fervem água e fazem chá houve um que pilotou uma lancha outro ligou uma serra elétrica e começou a alimentá-la com pedaços de madeira antes de voltar para a cama mas em geral os sonâmbulos não fazem coisas perigosas para si mesmos ou para os outros mesmo dormindo há um instinto de evitar o perigo no entanto ao examinar o cérebro de sonâmbulos os cientistas encontraram uma distinção entre o sonambulismo em que as pessoas podem sair da cama e começar a agir de acordo com seus sonhos ou outros impulsos leves e algo chamado terrores noturnos quando um terror noturno ocorre a atividade dentro do cérebro da pessoa é marcadamente diferente de quando ela está acordada semiconsciente ou mesmo sofrendo de sonambulismo as pessoas em meio a terrores noturnos parecem ser tomadas por ansiedades terríveis mas não estão sonhando no sentido normal da palavra seu cérebro fica inativo a não ser pelas regiões neurológicas mais primitivas o que inclui os chamados abre aspas geradores de padrões centrais fecha aspas essas áreas do cérebro são as mesmas estudadas pelo doutor Larry Squire e os cientistas do MIT que descobriram o mecanismo neurológico do lúpido hábito para um neurologista na verdade um cérebro vivenciando um terror noturno é muito parecido com um cérebro seguindo um hábito os comportamentos de pessoas tomadas por terrores noturnos são hábitos embora do tipo mais primitivo os abre aspas geradores de padrões centrais fecha aspas que funcionam durante um terror noturno são o lugar do qual vem padrões comportamentais como andar respirar esquivar-se de um barulho alto ou lutar contra um agressor geralmente não pensamos nesses comportamentos como hábitos mas é isso que eles são comportamentos automáticos tão arraigados na nossa neurologia que como mostram os estudos podem acontecer quase sem receber estímulos das regiões superiores do cérebro porém esses hábitos quando ocorrem durante terrores noturnos são diferentes num aspecto crucial já que o sono desativa o córtex pré-frontal e outras áreas superiores de cognição quando um hábito de terror noturno é deflagrado não há possibilidade de intervenção consciente se o hábito de lutar ou correr é ativado por um terror noturno não há chance de alguém poder suplantá-lo com lógica ou razão abre aspas pessoas com terrores noturnos não estão sonhando no sentido normal fecha aspas disse Marrowald o neurologista abre aspas não há enredos complexos como você e eu lembramos de um pesadelo se elas lembram de alguma coisa depois é apenas uma imagem ou emoções uma fatalidade iminente um medo terrível a necessidade de defender a si mesmas ou outra pessoa essas emoções são muito poderosas no entanto estão entre as deixas mais básicas para todos os tipos de comportamento que aprendemos ao longo de nossas vidas reagir a uma ameaça fugindo ou nos defendendo é algo que todos praticamos desde que éramos bebês e quando essas emoções acontecem e não há chance de o cérebro mais elevado situar as coisas num contexto nós reagimos do modo como nossos hábitos mais profundos nos mandam reagir corremos lutamos ou seguimos qualquer que seja o padrão comportamental onde for mais fácil o cérebro se agarrar fecha aspas quando uma pessoa em meio a um terror noturno começa a se sentir ameaçada ou sexualmente excitada duas das experiências de terror noturno mais comuns ela reage de acordo com os hábitos associados a esses estímulos já houve pessoas durante terrores noturnos que pularam de telhados altos porque acreditavam estar fugindo de agressores já houve as que mataram seus próprios bebês porque acreditavam estar lutando com animais selvagens já houve as que estupraram seus cônjuges mesmo enquanto a vítima implorava que elas parassem pois uma vez que a pessoa dormindo ficou excitada ela seguiu o hábito arraigado de satisfazer o impulso o sonambulismo parece permitir alguma escolha alguma participação de nosso cérebro mais elevado que nos manda ficar longe da beira do telhado alguém em meio a um terror noturno no entanto simplesmente segue o loop do hábito até onde quer que ele leve alguns cientistas suspeitam que os terrores noturnos talvez sejam genéticos outros dizem que doenças como o mal de parkinson os tornam mais prováveis suas causas não são bem compreendidas mas para várias pessoas os terrores noturnos envolvem impulsos violentos abre aspas a violência relacionada aos terrores noturnos parece ser uma reação a uma imagem concreta e assustadora que o indivíduo é capaz de descrever depois fecha aspas escreveu um grupo de pesquisadores suíços em 2009 entre pessoas sofrendo de um certo tipo de distúrbio do sono abre aspas registrou-se a ocorrência de tentativa de agressão do parceiro de cama em 64% dos casos com ferimentos em 3% fecha aspas tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido há um histórico de assassinos alegando que terrores noturnos os levaram a cometer crimes que eles jamais teriam perpetrado conscientemente quatro anos antes de Thomas ser preso por exemplo um homem chamado Julius Lowey foi absolvido da acusação de assassinar seu pai de 83 anos após alegar que o ataque ocorreu durante um terror noturno os promotores argumentaram que era abre aspas extremamente implausível fecha aspas acreditar que Lowey estava dormindo enquanto socou chutou e pisoteou seu pai durante mais de 20 minutos deixando-o com mais de 90 ferimentos o júri discordou e o absolveu em setembro de 2008 dona Shepard Saunders de 33 anos quase asfixiou sua mãe segurando um travesseiro contra o seu rosto durante 30 segundos ela depois foi absolvida da tentativa de assassinato alegando que agira enquanto estava dormindo em 2009 um soldado britânico admitiu ter estuprado uma adolescente mas disse que estava dormindo e inconsciente enquanto se despia baixava as calças dela e começava a fazer sexo quando ele acordou no meio do estupro pediu desculpas e chamou a polícia abre aspas eu meio que acabei de cometer um crime fecha aspas ele disse ao atendente do serviço de emergência abre aspas sinceramente não sei o que aconteceu eu acordei em cima dela fecha aspas ele tinha um histórico de terrores noturnos e foi declarado inocente no século passado mais de 150 assassinos e estupradores já escaparam a punição usando a defesa do automatismo juízes e júris agindo em nome da sociedade disseram que já que os criminosos não escolheram cometer seus crimes visto que não participaram conscientemente da violência eles não deveriam arcar com a culpa para Brian Thomas também parecia uma situação em que um distúrbio do sono e não um impulso assassino era o responsável abre aspas eu nunca vou me perdoar jamais fecha aspas ele disse a um dos promotores abre aspas porque eu fiz isso fecha aspas depois que o doutor Idzikovski o especialista em distúrbios do sono observou Thomas em seu laboratório ele apresentou suas descobertas Thomas estava dormindo quando matou a esposa não tinha conscientemente cometido um crime quando o julgamento começou os promotores apresentaram suas provas ao júri disseram aos jurados que Thomas admitira ter assassinado sua esposa ele sabia que tinha um histórico de sonambulismo o fato de ele ter deixado de tomar precauções enquanto estava de férias afirmaram eles o tornara responsável por seu crime mas conforme as discussões avançaram ficou claro que os promotores estavam lutando por uma causa perdida o advogado de Thomas argumentou que seu cliente não tivera a intenção de matar sua esposa na verdade ele nem estava no controle de suas próprias ações naquela noite estava sim reagindo automaticamente a uma percepção de ameaça estava obedecendo a um hábito quase tão antigo quanto nossa espécie o instinto de lutar contra um agressor e proteger uma pessoa amada uma vez que as partes mais primitivas de seu cérebro foram expostas a uma deixa alguém estrangulando sua mulher seu hábito assumiu o controle e ele revidou sem chances de sua cognição superior intervir Thomas não era culpado de nada além de ser um humano argumentou o advogado e de reagir do modo como sua neurologia e seus hábitos mais primitivos o obrigava a se comportar mesmo as próprias testemunhas da promotoria pareciam sustentar a defesa embora Thomas soubesse que podia sofrer de sonambulismo afirmaram os psicólogos da própria promotoria não havia nada que lhe sugerisse portanto ser previsível que ele talvez matasse alguém ele nunca atacara ninguém durante o sono nunca tinha machucado sua esposa antes quando o chefe dos psiquiatras da promotoria depois o advogado de Thomas deu início a seu interrogatório parecia justo que Thomas fosse condenado por um ato que não tinha como saber que ia acontecer a doutora Caroline Jacob disse que na sua opinião Thomas não podia ter previsto razoavelmente seu crime e se fosse considerado culpado e sentenciado ao Broadmoor Hospital onde residiam alguns dos criminosos mais perigosos e perturbados da Inglaterra bem abre aspas o lugar dele simplesmente não é ali fecha aspas na manhã seguinte o chefe da promotoria dirigiu-se ao júri abre aspas no momento do assassinato o réu estava dormindo e sua mente não tinha controle do que seu corpo estava fazendo fecha aspas ele disse abre aspas chegamos a conclusão de que não mais seria benéfico ao interesse público continuar pleiteando por um veredito especial dos senhores portanto não oferecemos mais nenhuma evidência e os convidamos a pronunciar um veredito de inocente fecha aspas e foi o que o júri fez antes de Thomas ser posto em liberdade o juiz lhe disse abre aspas você é um homem decente um marido devoto suspeito fortemente que você possa estar vivenciando uma sensação de culpa aos olhos da lei você não carrega nenhuma responsabilidade está dispensado fecha aspas parece um resultado justo afinal Thomas obviamente ficou devastado com seu crime não tinha ideia do que estava fazendo quando agiu simplesmente seguia um hábito e sua capacidade de tomar decisões se encontrava efetivamente incapacitada Thomas é o assassino mais digno de compaixão que se pode conceber alguém tão perto de ser ele próprio uma vítima que quando o julgamento terminou o juiz tentou consolá-lo no entanto muitas dessas mesmas desculpas podem ser aplicadas ao caso de Eng Beckman a viciada em jogo ela também ficava devastada com as coisas que fazia ela diria depois que carrega uma sensação profunda de culpa e como ficou provado também estava seguindo hábitos profundamente arraigados que tornavam cada vez mais difícil a intervenção de uma decisão consciente porém aos olhos da lei Beckman é responsável por seus hábitos e Thomas não é é certo dizer que Beckman uma viciada em jogo é mais culpada do que Thomas um assassino o que isso nos diz sobre a ética do hábito e da escolha 3 3 3 anos depois de Eng Beckman declarar falência seu pai faleceu ela passara os 5 anos anteriores viajando de avião entre sua casa e a dos pais cuidando deles enquanto ficavam cada vez mais doentes a morte dele foi um golpe então dois meses depois a mãe de Eng morreu abre aspas meu mundo inteiro se desintegrou fecha aspas ela disse abre aspas eu acordava toda manhã e por um segundo esquecia que eles tinham falecido então me assaltava o fato de que eles estavam mortos e eu sentia como se alguém estivesse pisando em cima do meu peito eu não conseguia pensar em mais nada não sabia o que fazer quando saia da cama fecha aspas quando os testamentos deles foram lidos Beckman descobriu que tinha herdado quase um milhão de dólares ela usou 275 mil para comprar uma casa nova para sua família no Tennessee perto de onde sua mãe e seu pai haviam morado e gastou um pouco mais para fazer com que suas filhas crescidas se mudassem para perto para que todos ficassem próximos o jogo em cassinos era ilegal no Tennessee e abre aspas eu não queria cair de novo em padrões ruins fecha aspas ela disse abre aspas queria viver longe de qualquer coisa que me lembrasse de quando eu me sentia fora do controle fecha aspas ela mudou seus números de telefone e não deu seu novo endereço aos cassinos assim parecia mais seguro então certa noite passeando de carro por sua antiga cidade natal com o marido recolhendo os últimos móveis de sua casa anterior Andy começou a pensar nos seus pais como ela conseguiria viver sem eles porque não tinha sido uma filha melhor ela começou a hiperventilar parecia o começo de uma crise de pânico fazia anos desde a última vez que jogara mas naquele momento ela sentiu que precisava achar alguma coisa que distraísse sua mente da dor ela olhou para o marido estava desesperada aquilo era coisa de uma vez só abre aspas vamos ao cassino fecha aspas ela disse quando eles entraram um dos gerentes a reconheceu de quando ela era frequentadora habitual e os convidou para o lunch dos jogadores ele perguntou como ela tinha andado e tudo saiu numa enxurrada a morte dos pais e como aquilo tinha sido duro para ela como estava exausta o tempo inteiro como sentia que estava à beira de um colapso o gerente soube escutar bem era uma sensação muito boa finalmente dizer tudo aquilo em que ela estava pensando e ouvir que era normal se sentir desse jeito então sentou-se numa mesa de blackjack e jogou durante três horas pela primeira vez em meses a ansiedade dissipou-se e virou um ruído de fundo ela sabia como fazer aquilo sua mente ficou em branco ela perdeu alguns milhares de dólares a Arras Entertainment empresa proprietária do cassino era conhecida no ramo dos jogos de apostas pela sofisticação de seus sistemas de acompanhamento de clientes a base desse sistema eram programas de computador bastante parecidos com os que Andrew Paul criou na Target algoritmos previsivos que estudavam os hábitos dos jogadores e tentavam descobrir formas de convencê-los a gastar mais a companhia atribuía aos jogadores um abre aspas valor previsto de vida fecha aspas e os programas geravam calendários que previam a frequência com que eles frequentariam o cassino e o quanto gastariam a empresa rastreava os clientes através de cartões de fidelidade cupons para refeições grátis e vales dinheiro enviados pelo correio atendentes de telemarketing ligavam para a casa das pessoas para perguntar por onde elas tinham andado os funcionários do cassino eram treinados para incentivar os visitantes a discutir suas vidas na esperança de que eles revelassem informações que pudessem ser usadas para prever quanto dinheiro eles tinham para apostar um executivo da Raras chamava essa abordagem de abre aspas market paviloviano fecha aspas a empresa realizava milhares de testes todo ano para aperfeiçoar seus métodos o acompanhamento de clientes elevava os lucros da empresa em bilhões de dólares e era tão preciso que eles podiam rastrear os gastos de um jogador até cada centavo e cada minuto nota de rodapé a Raras agora conhecida como Kaisers Entertainment desmente algumas das alegações de Beckman seus comentários podem ser lidos nas notas fim da nota a Raras é claro estava muito ciente de que Beckham declarara a falência uns poucos anos antes e se livrara de ter que pagar 20 mil dólares em dívidas de jogo mas logo após sua conversa com o gerente do cassino ela começou a receber telefonemas com ofertas de limusines grátis que a levariam para cassinos no Mississippi eles se ofereceram para levá-la de avião com seu marido para Lake Tahoe colocá-los numa suíte e lhes dar ingressos para um show dos Eagles abre aspas eu falei que minha filha tinha que ir e queria levar um amigo fecha aspas disse Beckman não havia problema algum respondeu a empresa as passagens aéreas e a hospedagem de todos eram grátis no show ela sentou na primeira fila a Harris lhe deu 10 mil para jogar como oferta da casa as ofertas continuaram vindo toda semana outro cassino telefonava perguntando se ela queria uma limusine ingressos para shows passagens de avião Beckman resistiu no início mas por fim começou a dizer sim toda vez que chegava um convite quando uma amiga da família mencionou que queria se casar em Las Vegas Beckman deu um telefonema e no fim de semana seguinte eles estavam no palácio abre aspas há pessoas que nem sequer sabem que esse hotel existe fecha aspas ela me disse abre aspas eu telefonei e perguntei e o atendente disse que o hotel é exclusivo demais para passar informações por telefone o quarto era algo saído de um filme tinha seis camas um mezanino e uma banheira aquecida particular para cada quarto eu tinha um mordomo fecha aspas quando ela chegava aos cassinos seus hábitos de jogo assumiam o controle assim que entrava ela muitas vezes jogava durante horas seguidas primeiro começava com apostas pequenas usando só o dinheiro do cassino depois as quantias ficavam maiores e ela reabastecia suas fichas com saques do caixa automático não lhe parecia que havia um problema no fim estava jogando 200 a 300 dólares por mão duas mãos por vez às vezes durante 12 horas sem parar certa noite ganhou 60 mil dólares duas vezes ela saiu com 40 mil dólares de lucro uma vez foi a las vegas com 100 mil dólares na bolsa e voltou para casa sem nada aquilo não mudava realmente seu estilo de vida sua conta bancária ainda era tão grande que ela nunca precisava pensar em dinheiro afinal era para isso que seus pais haviam lhe deixado a herança para que ela pudesse desfrutar ela tentou ir mais devagar porém os apelos dos cassinos tornaram-se mais insistentes abre aspas um gerente me falou que seria demitido se eu não aparecesse naquele fim de semana fecha aspas ela disse abre aspas eles diziam abre aspas nós mandamos você para esse show e lhe demos esse quarto bom e você não tem jogado muito ultimamente fecha aspas bom eles de fato faziam essas coisas legais para mim fecha aspas em 2005 o avô de seu marido morreu e a família voltou a sua antiga cidade natal para comparecer ao velório ela foi ao cassino na noite anterior à cerimônia para limpar a mente e se preparar psicologicamente para toda a atividade do dia seguinte no decorrer de 12 horas ela perdeu 250 mil dólares naquele momento era quase como se sua mente não registrasse a escala do prejuízo quando ela pensava naquilo depois um quarto de um milhão de dólares evaporado não parecia real ela já mentira para si mesma a respeito de tanta coisa de que seu casamento era feliz enquanto ela e o marido às vezes passavam dias sem conversar de verdade de que seus amigos eram próximos enquanto ela sabia que eles apareciam para viagens a Las Vegas e sumiam quando a viagem terminava de que ela era uma boa mãe enquanto via suas filhas cometendo os mesmos erros que cometera engravidando cedo demais de que seus pais teriam ficado contentes de ver seu dinheiro ser jogado no lixo daquele jeito parecia que havia apenas duas escolhas continuar mentindo para si mesma ou admitir que desonrara tudo o que sua mãe e seu pai tinham trabalhado tão duro para conquistar um quarto de um milhão de dólares ela não contou para o marido abre aspas eu me concentrava em alguma coisa nova sempre que aquela noite surgia na minha mente fecha aspas disse no entanto as perdas logo ficaram grandes demais para serem ignoradas em algumas noites depois que seu marido adormecia Beckman saia da cama sentava-se à mesa da cozinha e fazia contas tentando entender quanto dinheiro ela tinha perdido a depressão que começara depois da morte de seus pais parecia estar ficando mais profunda ela sentia-se muito cansada o tempo todo e a raras continuava telefonando abre aspas este desespero começa quando você se dá conta do quanto perdeu e então sente que não pode parar porque precisa recuperar o dinheiro fecha aspas ela disse abre aspas às vezes eu começava a me sentir agitada como se não conseguisse pensar direito e sabia que se fingisse que ia talvez fazer outra viagem em breve isso me acalmaria então eles ligavam e eu dizia que sim pois era tão fácil ceder eu realmente acreditava que podia recuperar o dinheiro já tinha recuperado antes se não fosse possível vencer o jogo não seria permitido por lei certo? fecha aspas em 2010 um neurocientista cognitivo chamado Reza Abib pediu que 22 pessoas deitassem dentro de uma câmara de ressonância magnética e observassem um caça-níqueis girando metade dos participantes era de abre aspas jogadores patológicos fecha aspas pessoas que tinham mentido para a família sobre seu vício no jogo que tinham faltado ao trabalho para jogar ou passar do cheque sem fundo para um cassino enquanto a outra metade era de pessoas que jogavam socialmente mas não demonstravam nenhum comportamento problemático todos foram deitados de costas dentro de um tubo estreito e receberam a instrução de observar rodas com o número 7 maçãs e barras de ouro girarem numa tela de vídeo o caça-níqueis estava programado para gerar três resultados uma combinação vitoriosa uma perdedora e uma abre aspas quase vitória fecha aspas em que as figuras quase combinavam mas no último segundo deixavam de se alinhar nenhum dos participantes ganhava nem perdia dinheiro algum só o que eles tinham que fazer era observar a tela enquanto o equipamento de ressonância magnética registrava sua atividade neurológica abre aspas estávamos especialmente interessados em investigar os sistemas cerebrais envolvidos nos hábitos e vícios fecha aspas a Bibi me disse abre aspas o que descobrimos foi que neurologicamente falando os jogadores patológicos ficavam mais entusiasmados com a vitória quando os símbolos se alinhavam mesmo que eles não chegassem a ganhar nenhum dinheiro de verdade as áreas em seu cérebro relacionadas a emoção e recompensa eram muito mais ativas do que em jogadores não patológicos mas o realmente interessante foram as quase vitórias para os jogadores patológicos perder por pouco era um resultado parecido com uma vitória seu cérebro reagia quase do mesmo jeito mas para um jogador não patológico uma quase vitória parecia uma derrota pessoas sem problemas com jogos eram mais capazes de reconhecer que perder por pouco continua querendo dizer que você perdeu fecha aspas os dois grupos viam exatamente o mesmo acontecimento mas de uma perspectiva neurológica eles o viam de jeitos diferentes pessoas com problemas com jogo obtinham uma dose de prazer mental com as quase vitórias o que segundo a hipótese de Abib é provavelmente o motivo de elas jogarem por muito mais tempo do que as outras pessoas porque a quase vitória deflagra esses hábitos que os instigam a fazer outra aposta os jogadores não compulsivos ao ver uma quase vitória recebiam uma dose de apreensão que deflagrava um hábito diferente aquele que diz eu deveria parar antes que fique pior não está claro se os cérebros dos jogadores compulsivos são diferentes porque eles nasceram assim ou se a exposição prolongada a caça níqueis poker online e cassinos pode alterar o funcionamento do cérebro o que está claro é que diferenças neurológicas reais influenciam o modo como os jogadores patológicos processam informações o que ajuda a explicar porque Ang Beckman perdia o controle toda vez que entrava num cassino as empresas de jogos estão muito cientes dessa tendência é claro e é por isso que nas últimas décadas os caça níqueis têm sido reprogramados para gerar uma quantidade mais constante de quase vitórias nota de rodapé no final dos anos 1990 um dos maiores fabricantes de caça níqueis contratou um antigo executivo do ramo dos videogames para ajudar a projetar novas máquinas a inovação desse executivo foi programar as máquinas para gerar mais combinações quase vitoriosas agora quase todo o caça níqueis contém diversas sofisticações como rodadas de bônus e sons que tocam quando os símbolos quase se alinham assim como pequenas recompensas que fazem os jogadores sentirem que estão ganhando quando na verdade estão gastando mais dinheiro do que recebem de volta abre aspas nenhum outro jogo de aposta manipula a mente humana de forma tão bela quanto essas máquinas fecha aspas um pesquisador de distúrbios compulsivos da faculdade de medicina da universidade do Connecticut disse a um repórter do The New York Times em 2004 fim da nota os jogadores que continuam apostando depois de quase vencer são aquilo que torna os cassinos pistas de corrida e loterias estaduais tão lucrativos abre aspas acrescentar uma quase vitória a uma loteria é como jogar gasolina numa fogueira fecha aspas disse um consultor da loteria estadual que falou comigo sobre a condução de anonimato abre aspas quer saber porque as vendas dispararam? um em cada dois bilhetes de raspadinha é programado para fazer você sentir que quase ganhou fecha aspas as áreas do cérebro que a Bibi examinou em seu experimento os gânglios basais e o tronco cerebral são as mesmas regiões em que os hábitos residem abre parênteses e também em que os comportamentos relacionados a terrores noturnos começam fecha parênteses na última década conforme surgiram novas classes de medicamentos que afetam essa região tais como remédios para o mal de Parkinson aprendemos muita coisa sobre o quanto alguns hábitos podem ser sensíveis a estímulos externos ações judiciais coletivas nos Estados Unidos na Austrália e no Canadá foram movidas contra fabricantes de medicamentos alegando que os remédios levavam os pacientes a apostar comer comprar e se masturbar compulsivamente afetando os circuitos envolvidos no loop do hábito em 2008 um júri federal do Minnesota concedeu 8,2 milhões de dólares a um paciente num processo contra uma empresa farmacêutica após o homem ter alegado que seu medicamento o fizera perder mais de 250 mil dólares em jogos de azar há centenas de casos similares pendentes abre aspas nesses casos podemos seguramente dizer que os pacientes não têm controle sobre suas obsessões pois podemos apontar uma droga que afeta sua neuroquímica fecha aspas disse a Bibi abre aspas porém quando examinamos os cérebros de jogadores obsessivos a aparência é muito semelhante tirando o fato de que eles não podem pôr a culpa no medicamento eles dizem aos pesquisadores que não querem jogar mas não conseguem resistir ao anseio então por que dizemos que esses jogadores estão no controle de suas ações e os pacientes de Parkinson não estão fecha aspas em 18 de março de 2006 Eng Beckman viajou de avião para um cassino a convite de Haras aquela altura sua conta bancária estava quase zerada quando tentou calcular o quanto tinha perdido ao longo de sua vida inteira chegou ao valor aproximado de 900 mil dólares ela dissera a Haras que estava praticamente sem dinheiro mas o homem ao telefone lhe disse para ir a si mesmo disse que eles abririam uma linha de crédito para ela abre aspas era como se eu não pudesse dizer não como se sempre que eles balançavam a mínima tentação na minha frente meu cérebro desligasse eu sei que isso parece uma desculpa mas eles sempre prometiam que seria diferente dessa vez e eu sabia que por mais que lutasse contra aquilo no fim ia acabar cedendo fecha aspas ela levou consigo todo o dinheiro que lhe restava começou apostando 400 dólares por mão duas mãos por vez dizia a si mesma que se conseguisse se erguer um pouquinho apenas 100 mil dólares ela podia parar e ter algo para dar às filhas seu marido jogou junto com ela por um tempo mas a meia-noite foi dormir por volta das duas da manhã o dinheiro que ela trouxera tinha acabado um funcionário da Haras lhe deu uma nota promissória para assinar seis vezes ela assinou para receber mais dinheiro num total de 125 mil dólares por volta das seis da manhã ela teve uma maré de sorte e suas pilhas de fichas começaram a crescer um punhado de gente se reuniu em volta ela fez uma conta rápida não era o suficiente para pagar as promissórias que assinara mas se continuasse jogando com inteligência sairia no lucro e depois pararia para sempre ela venceu cinco vezes seguidas só precisava ganhar mais 20 mil dólares para zerar a dívida então o carteador fez 21 nota de rodapé 21 o que no blackjack significa que ele venceu abre parênteses nota do tradutor fecha parênteses fim da nota depois fez 21 de novo umas poucas mãos depois ele fez 21 uma terceira vez às 10 da manhã todas as fichas de Beckman tinham acabado ela pediu mais crédito mas o cassino recusou Beckman saiu da mesa atordoada e andou até sua suíte era como se o chão estivesse tremendo ela caminhava com a mão na parede para ter onde se apoiar se caísse quando chegou ao quarto seu marido estava esperando abre aspas acabou fecha aspas ela disse para ele abre aspas porque você não toma um banho e vai para a cama fecha aspas ele disse abre aspas está tudo bem não é a primeira vez que você perde fecha aspas abre aspas acabou tudo fecha aspas ela disse abre aspas como assim fecha aspas abre aspas o dinheiro acabou fecha aspas ela disse abre aspas o dinheiro todo fecha aspas abre aspas pelo menos ainda temos a casa fecha aspas ele disse ela não contou a ele que hipotecar a casa por uma linha de crédito alguns meses antes e perdera tudo no jogo 4 Brian Thomas assassinou sua esposa Eng Beckman desperdiçou sua herança resposta há uma diferença em como a sociedade deveria atribuir responsabilidade o advogado de Thomas argumentou que seu cliente não era culpado da morte da esposa porque agir inconscientemente automaticamente porque sua reação fora deflagrada por acreditar que o intruso a estava atacando ele nunca escolheu matar disse seu advogado e portanto não deveria ser considerado responsável pela morte dela por essa mesma lógica Beckman como sabemos pela pesquisa de Reza Habib sobre o cérebro dos jogadores compulsivos também foi movida por anseios poderosos ela talvez tenha feito uma escolha naquele primeiro dia em que se vestiu bem e decidiu passar a tarde num cassino e quem sabe nas semanas ou meses seguintes porém anos depois quando estava perdendo 250 mil dólares numa única noite quando estava tão desesperada para enfrentar o impulso que se mudou para um estado onde o jogo era ilegal ela não estava mais tomando decisões conscientes abre aspas historicamente na neurociência vem-se dizendo que pessoas com lesões cerebrais perdem parte de seu livre arbítrio fecha aspas disse a Bibi abre aspas mas quando um jogador patológico vê um cassino o caso parece muito semelhante parece que ele está agindo sem escolha fecha aspas o advogado de Thomas argumentou de um modo que todos acreditaram que seu cliente cometer um engano terrível e carregaria a culpa pelo resto da vida no entanto não está claro que Beckman sente quase a mesma coisa abre aspas me sinto tão culpada tão envergonhada pelo que fiz fecha aspas ela me disse abre aspas sinto que decepcionei todo mundo sei que jamais vou conseguir compensar isso não importa o que eu faça fecha aspas dito isso há uma distinção fundamental entre o caso de Thomas e o de Beckman Thomas assassinou uma pessoa inocente cometeu o que sempre foi o mais grave dos crimes Ang Beckman perdeu dinheiro as únicas vítimas foram ela mesma sua família e uma empresa de 27 bilhões de dólares que lhe emprestou 125 mil dólares Thomas foi libertado pela sociedade Beckman foi considerada responsável por seus atos dez meses depois que Beckman perdeu tudo a Raras tentou receber o dinheiro do seu banco as notas promissórias que ela assinou voltaram e por isso a Raras a processou exigindo que Beckman pagasse suas dívidas com um adicional de 375 mil dólares de multa efetivamente uma punição civil por ter cometido um crime ela os processou de volta alegando que ao estender seu crédito as suítes grátis e a bebida a Raras se aproveitara de alguém que eles sabiam que não tinha controle sobre seus hábitos seu caso percorreu todas as instâncias até a Suprema Corte Estadual o advogado de Beckman usando argumentos parecidos com os que o de Thomas usaram em defesa do assassino disse que ela não deveria ser considerada culpada porque estava reagindo automaticamente a tentações que a Raras pôs na frente dela ele argumentou que uma vez que as ofertas começavam a vir quando ela entrava no cassino seus hábitos assumiam o comando e era impossível controlar seu comportamento os juízes agindo em nome da sociedade disseram que Beckman estava errada abre aspas não há nenhum dever legal comum que obrigue um operador de cassino a abster-se de tentar atrair ou contatar jogadores que ele sabe ou deveria saber que são compulsivos fecha aspas escreveu a Corte o Estado tinha um abre aspas programa de exclusão voluntária fecha aspas no qual qualquer pessoa podia pedir que seu nome fosse incluído numa lista que exigia que os cassinos a proibissem de jogar e abre aspas a existência do programa de exclusão voluntária sugere que o legislativo pretendia que os jogadores patológicos assumam pessoalmente a responsabilidade por evitar a compulsão pelo jogo e se proteger contra ela fecha aspas escreveu o juiz Robert Hooker talvez a diferença entre o resultado do caso de Thomas e o de Beckman seja justa afinal é mais fácil se compadecer de um viúvo arrasado que de uma dona de casa que jogou tudo fora mas por que é mais fácil porque parece que o marido de luto é uma vítima enquanto a jogadora falida recebeu a punição que merecia porque alguns hábitos parecem que deveriam ser tão fáceis de controlar enquanto outros parecem estar fora de alcance e o mais importante é correto se quer fazer uma distinção abre aspas alguns pensadores fecha aspas escreveu Aristóteles na ética a Nicômaco abre aspas afirmam que é por natureza que as pessoas se tornam boas outros que é por hábito e outros que é por instrução fecha aspas para Aristóteles os hábitos eram soberanos os comportamentos que acontecem sem pensar são a evidência da nossa natureza mais verdadeira ele disse portanto abre aspas assim como um terreno precisa ser preparado de antemão se deve nutrir a semente também a mente do aluno tem que ser preparada em seus hábitos a fim de gostar e desgostar das coisas certas fecha aspas os hábitos não são tão simples quanto parecem como tentei demonstrar ao longo deste livro os hábitos mesmo depois que estão arraigados em nossas mentes não são um destino inevitável podemos escolhê-los uma vez que sabemos como fazer isso tudo o que sabemos sobre os hábitos através de neurologistas estudando pacientes de amnésia e expertes organizacionais reestruturando empresas é que qualquer um deles pode ser alterado se entendermos como funcionam centenas de hábitos influenciam nossos dias eles orientam o modo como nos vestimos de manhã como falamos com nossos filhos e adormecemos à noite eles afetam o que comemos no almoço como realizamos negócios e se vamos fazer exercícios ou tomar uma cerveja depois do trabalho cada um deles tem uma deixa diferente e oferece uma recompensa única alguns são simples e outros são complexos apoiando-se em gatilhos emocionais e oferecendo prêmios neuroquímicos sutis porém todo hábito por maior que seja sua complexidade é maleável os alcoólatras mais viciados podem ficar sóbrios as empresas mais desfuncionais podem se transformar um menino que largou o ensino médio pode se tornar um gerente bem sucedido no entanto para modificar um hábito você precisa decidir mudá-lo deve aceitar conscientemente a dura tarefa de identificar as deixas e recompensas que impulsionam as rotinas do hábito e encontrar alternativas você precisa saber que possui o controle e ser autoconsciente o bastante para usá-lo e cada capítulo deste livro é dedicado a ilustrar um aspecto diferente de por que esse controle é real por isso embora tanto Andy Beckman quanto Brian Thomas tenham feito variações da mesma alegação de que eles haviam agido por hábito de que não tinham controle sobre suas ações porque esses comportamentos aconteciam automaticamente parece justo que eles devam ser tratados de modo diferente Andy Beckman só deve ser considerada responsável e Brian Thomas libertado porque Thomas nunca soube que os padrões que o levaram a matar sequer existiam muito menos que ele podia dominá-los e uma vez que sabe que um hábito existe você tem a responsabilidade de mudá-lo e se ela tivesse tentado com um pouco mais de empenho talvez conseguisse ter tomado as rédeas de suas compulsões outras pessoas já fizeram isso mesmo diante de tentações maiores isso em alguns aspectos é o que este livro procura mostrar talvez um assassino sonâmbulo possa argumentar de forma plausível que não estava ciente de seu hábito e que portanto não é responsável por seu crime mas quase todos os padrões que existem na vida da maioria das pessoas o modo como comemos dormimos e falamos com nossos filhos como gastamos sem pensar o nosso tempo atenção e dinheiro são hábitos que sabemos que existem e uma vez que você entende que os hábitos podem mudar você tem a liberdade e a responsabilidade de transformá-los quando você entende que os hábitos podem ser reconstruídos o poder do hábito torna-se mais fácil de controlar e a única opção que resta é pôr as mãos à obra abre aspas toda a nossa vida fecha aspas nos disse William James no prólogo abre aspas na medida em que tem forma definida não passa de uma massa de hábitos práticos emocionais e intelectuais sistematicamente organizados para nossa felicidade ou nosso sofrimento e nos conduzindo irresistivelmente rumo a nosso destino qualquer que seja ele fecha aspas James que morreu em 1910 vinha de uma família cheia de realizações seu pai era um teólogo rico e prestigiado seu irmão Henry era um escritor brilhante e bem sucedido cujos romances ainda são estudados hoje em dia William já com mais de 30 anos era a pessoa não realizada da família ele foi doente quando criança quis tornar-se pintor depois se inscreveu na faculdade de medicina e mais tarde partiu para juntar-se a uma expedição pelo rio Amazonas então abandonou isso também ele se torturava em seu diário por não ser bom em nada e além disso não tinha certeza se podia melhorar na faculdade de medicina visitaram um hospital para doentes mentais e viram um homem se jogando contra uma parede um médico explicou que o paciente sofria de alucinações James não disse que muitas vezes sentia como se tivesse mais em comum com os pacientes do que com seus colegas médicos abre aspas hoje cheguei mais ou menos ao fundo e percebo claramente que preciso enfrentar a escolha de olhos abertos fecha aspas James escreveu em seu diário em 1870 aos 28 anos abre aspas devo francamente deitar fora toda a questão moral como se fosse inadequado para minhas aptidões inatas fecha aspas em outras palavras será que o suicídio é uma opção melhor dois meses depois James tomou uma decisão antes de cometer qualquer ato precipitado faria um experimento de um ano passaria 12 meses acreditando que tinha controle sobre si mesmo e seu destino que podia melhorar que possuía livre arbítrio para mudar não havia prova de que isso era verdade mas ele se libertaria para acreditar apesar de todas as evidências contrárias que a mudança era possível abre aspas acho que ontem foi uma crise na minha vida fecha aspas ele escreveu em seu diário no que dizia respeito a sua capacidade de mudar abre aspas vou assumir por enquanto até o ano que vem que não é uma ilusão meu primeiro ato de livre arbítrio será acreditar no livre arbítrio fecha aspas ao longo do ano seguinte ele praticou todo dia em seu diário escrevia como se nunca houvesse dúvida de seu controle sobre si mesmo e suas escolhas ele se casou começou a lecionar em Harvard começou a conviver com Oliver Wendell Holmes Jr que mais tarde se tornaria juiz da Suprema Corte e Charles Sanders Pierce um pioneiro no estudo da semiótica num grupo de discussão chamado por eles de clube metafísico dois anos após escrever aquele registro no diário James mandou uma carta para o filósofo Charles Renaud Vier que teorizara extensamente sobre o livre arbítrio abre aspas não posso perder essa oportunidade de lhe falar da admiração e gratidão que foram inspiradas em mim pela leitura dos seus excess fecha aspas escreveu James abre aspas graças ao senhor possuo pela primeira vez um conceito inteligível e razoável de liberdade abre parênteses reticências fecha parênteses posso dizer que através dessa filosofia estou começando a vivenciar um renascimento da vida moral e posso lhe garantir senhor que isso não é pouca coisa fecha aspas mais tarde ele escreveria a famosa afirmação de que a vontade de ter fé é o ingrediente mais importante para criar fé na mudança e que um dos métodos mais importantes para criar essa crença eram os hábitos os hábitos ele notou são o que nos permite abre aspas fazer uma coisa com dificuldade da primeira vez mas logo fazê-la de modo cada vez mais fácil e por fim com prática suficiente fazê-la de modo semi-mecânico ou com praticamente nenhuma consciência fecha aspas uma vez que escolhem quem querem ser as pessoas crescem abre aspas na maneira como foram exercitadas assim como uma folha de papel ou um casaco quando vincado ou dobrado tende a depois cair sempre nas mesmas dobras idênticas fecha aspas se você acredita que pode mudar se faz disso um hábito a mudança se torna real este é o verdadeiro poder do hábito a revelação de que seus hábitos são o que você escolhe que eles sejam uma vez que essa escolha ocorre e torna-se automática ela não apenas é real como começa a parecer inevitável a coisa como escreveu James que nos conduz abre aspas irresistivelmente rumo ao nosso destino qualquer que seja ele fecha aspas o modo como habitualmente pensamos em nosso ambiente e em nós mesmos cria os mundos onde cada um de nós habita abre aspas tem dois peixes jovens nadando juntos e eles por acaso encontram um peixe mais velho nadando no outro sentido que acena para eles e diz abre aspas bom dia meninos como vai a água fecha aspas fecha aspas disse o escritor David Foster Wallace a uma classe de graduandos em 2005 abre aspas e os dois peixes jovens continuam nadando um pouco então uma hora um deles olha para o outro e diz abre aspas água o que é água fecha aspas fecha aspas a água são os hábitos as escolhas impensadas e decisões invisíveis que nos cercam todos os dias e que pelo simples ato de olharmos para elas se tornam visíveis de novo ao longo de toda sua vida William James escreveu sobre os hábitos e seu papel central em gerar felicidade e sucesso ele acabou dedicando um capítulo inteiro de sua obra-prima The Principles of Psychology abre colchetes os princípios da psicologia fecha colchetes a esse assunto a água disse ele é a analogia mais apropriada para como um hábito funciona a água abre aspas escava um canal para si mesma que vai ficando mais largo e mais profundo e após ter deixado de fluir ela retoma ao fluir novamente o caminho antes traçado por ela própria fecha aspas você agora sabe como redirecionar esse caminho você agora tem o poder de nadar fim do CD MP3 1 um guia para o leitor de como usar estas ideias a parte difícil de estudar a ciência dos hábitos é que a maioria das pessoas quando ouvem falar nesse campo de pesquisa querem saber a fórmula secreta para mudar rapidamente qualquer hábito se os cientistas descobriram como esses padrões funcionam então é razoável pensar que eles também devem ter achado uma receita para a mudança rápida certo? se ao menos fosse assim tão fácil não é que fórmulas não existam o problema é que não há uma única fórmula para mudar hábitos há milhares os indivíduos e os hábitos são todos diferentes e por isso as maneiras específicas de diagnosticar e mudar os padrões em nossas vidas diferem de uma pessoa para a outra e de um comportamento para o outro parar de fumar é diferente de deixar de comer compulsivamente que é diferente de mudar o modo como você se comunica com seu cônjuge que é diferente de como você prioriza as tarefas no trabalho além disso os hábitos de cada pessoa são guiados por anseios diferentes consequentemente este livro não contém uma única prescrição em vez disso esperei ter proporcionado algo diferente um modelo para entender como os hábitos funcionam e um guia para experimentar com o modo como eles podem mudar alguns hábitos prestam-se facilmente a análise e influência outros são mais complexos e persistentes e exigem estudo prolongado e para outros a mudança é um processo que jamais se conclui totalmente mas isso não significa que ela não pode acontecer cada capítulo deste livro explica um aspecto diferente de porque os hábitos existem e como funcionam o modelo descrito neste apêndice é uma tentativa de sintetizar de um modo muito básico as táticas que os pesquisadores descobriram para diagnosticar e moldar hábitos dentro de nossas próprias vidas não pretendo que esse esquema seja abrangente isto é apenas um guia prático um ponto de partida e acompanhado de lições mais profundas dos capítulos deste livro é um manual de como tomar o próximo passo a mudança pode não ser rápida e nem sempre é fácil mas com tempo e esforço qualquer hábito pode ser remodelado o modelo identifique a rotina experimente com recompensas isole e a deixa tenha um plano primeiro passo identifique a rotina os pesquisadores do MIT no capítulo 1 descobriram um loop neurológico simples no cerne de todo o hábito que consiste em três partes uma deixa uma rotina e uma recompensa para entender seus próprios hábitos você precisa identificar os componentes dos seus loops uma vez que você diagnosticou o loop do hábito de um comportamento específico pode procurar formas de suplantar velhos atos nocivos com novas rotinas por exemplo digamos que você tem um mau hábito como eu tinha quando comecei a fazer a pesquisa para este livro de ir até a cafeteria e comprar um cookie com chocolate toda tarde digamos que esse hábito fez com que você ganhasse alguns quilos a mais na verdade digamos que esse hábito fez você engordar exatamente quatro quilos e que a sua mulher fez alguns comentários bem diretos você tentou se forçar a parar até chegou a colar um post-it no computador dizendo chega de cookies mas toda tarde você dá um jeito de ignorar esse bilhete andar até a cafeteria comprar um cookie e enquanto conversa com colegas perto do caixa comer o cookie você se sente bem e depois se sente mal promete a si mesmo que amanhã vai se obrigar a ter força de vontade para resistir amanhã vai ser diferente mas amanhã o hábito se instaura de novo como você começa a diagnosticar e depois mudar esse comportamento descobrindo qual é o loop do hábito e o primeiro passo é identificar a rotina nesse exemplo dos cookies como com a maioria dos hábitos a rotina é o aspecto mais óbvio é o comportamento que você quer mudar sua rotina é que você levanta da mesa durante a tarde anda até a cafeteria compra um cookie de chocolate e come enquanto conversa com amigos então é isso que você coloca no loop agora algumas perguntas menos óbvias qual é a deixa para essa rotina é a fome o tédio pouco açúcar no sangue é que você precisa de uma pausa antes de mergulhar em outra tarefa e qual é a recompensa o cookie em si a mudança de cenário a distração temporária socializar com colegas ou o surto de energia que vem dessa explosão de açúcar para descobrir isso você precisará fazer um pequeno experimento segundo passo experimente com recompensas as recompensas são poderosas porque satisfazem anseios mas muitas vezes não estamos cientes dos anseios que impelem nossos comportamentos quando a equipe de marketing do Febreze descobriu que os consumidores desejavam um aroma de frescor no fim de um ritual de limpeza por exemplo eles tinham descoberto um anseio que ninguém nem sabia que existia estava escondido em plena vista de todos os anseios na maioria são assim óbvios quando pensamos neles depois mas incrivelmente difíceis de ver quando estamos sob seu domínio para descobrir quais anseios estão movendo hábitos específicos é útil experimentar com recompensas diferentes isso talvez leve alguns dias ou uma semana ou mais durante esse período você não deve sentir nenhuma pressão para fazer uma mudança real pense que você é um cientista no estágio de coleta de dados no primeiro dia do seu experimento quando sentir o impulso de ir à cafeteria e comprar um cookie ajuste sua rotina de modo que ela proporcione uma recompensa diferente por exemplo em vez de andar até a cafeteria saia do prédio dê uma volta no quarteirão e então volte para sua mesa sem comer nada no dia seguinte vá à cafeteria e compre um donut uma barra de chocolate e coma na sua mesa no dia seguinte vá à cafeteria compre uma maçã e coma enquanto conversa com seus amigos então tente uma xícara de café em vez de ir à cafeteria ande até a sala do seu amigo bata papo por alguns minutos e volte para sua mesa você entendeu a ideia o que você escolhe fazer em vez de comprar um cookie não é importante o objetivo é testar hipóteses diferentes para determinar qual anseio está impulsionando sua rotina a sua vontade é do cookie em si ou de fazer uma pausa no trabalho se é o cookie é só porque você está com fome abre parênteses e nesse caso a maçã deveria servir tão bem quanto fecha parênteses ou é porque você quer a dose de energia que o cookie proporciona abre parênteses e então o café deveria bastar fecha parênteses ou você está indo à cafeteria como desculpa para socializar e o cookie é só uma desculpa conveniente abre parênteses se for andar até a mesa de alguém e bater papo por alguns minutos deve satisfazer o impulso fecha parênteses enquanto testa quatro ou cinco recompensas diferentes você pode usar um velho truque para procurar padrões depois de cada atividade anote num pedaço de papel as primeiras três coisas que vierem à sua mente quando você voltar para sua mesa podem ser emoções pensamentos aleatórios reflexões sobre como você está se sentindo ou apenas as primeiras três palavras que surgirem na sua cabeça relaxado vi flores sem fome então programe um alarme no seu relógio ou computador para 15 minutos quando ele tocar pergunte a si mesmo você ainda sente o impulso de comer aquele cookie escrever três coisas mesmo se forem palavras sem sentido é importante por dois motivos primeiro isso força uma consciência momentânea do que você está pensando ou sentindo assim como Mandy a roedora de unhas do capítulo 3 carregava uma ficha cheia de marquinhas para forçá-la a estar ciente de seus impulsos habituais escrever três palavras obriga você a ter um momento de atenção além disso estudos indicam que anotar umas poucas palavras ajuda você a lembrar depois do que estava pensando naquele momento ao fim do experimento quando você reler suas anotações será muito mais fácil lembrar o que estava pensando e sentindo naquele exato instante pois as palavras que você escreveu vão despertar uma onda de memória e por que o alarme de 15 minutos porque a ideia desses testes é determinar qual é a recompensa pela qual você está ansiando se 15 minutos depois de comer um donut você ainda sentir um impulso de levantar e ir à cafeteria então seu hábito não é motivado pelo desejo de açúcar se depois de bater papo na mesa de um colega você ainda quiser um cookie então a ansiedade de contato humano não é o que está movendo seu comportamento por outro lado se 15 minutos após conversar com um amigo você achar fácil voltar ao trabalho então você identificou a recompensa distração temporária e socialização que seu hábito procurava satisfazer experimentando diferentes recompensas você pode isolar qual é realmente o seu anseio algo essencial para reestruturar o hábito uma vez que você descobriu a rotina e a recompensa só falta identificar a deixa terceiro passo isole a deixa há cerca de uma década uma psicóloga da University of Western Ontario tentou responder uma pergunta que vinha deixando os cientistas sociais perplexos havia anos porque algumas testemunhas oculares de crimes se enganam ao se lembrar do que viram enquanto outras lembram corretamente dos acontecimentos as lembranças de testemunhas oculares é claro são importantíssimas no entanto estudos indicam que testemunhas oculares muitas vezes lembram equivocadamente do que observaram insistem que o ladrão era um homem por exemplo quando na verdade era uma mulher de saia ou que o crime ocorreu quando estava escurecendo embora os boletins da polícia digam que foi às duas da tarde outras testemunhas oculares por outro lado conseguem se lembrar de crimes que viram com uma memória quase perfeita dezenas de estudos investigaram esse fenômeno tentando descobrir por que algumas pessoas são melhores testemunhas oculares do que outras pesquisadores especularam que algumas pessoas simplesmente tem memórias melhores ou que um crime que ocorre num lugar bem conhecido é mais fácil de lembrar mas essas teorias não se provaram verdadeiras pessoas com memórias fortes e fracas ou mais e menos familiaridade com a cena de um crime estavam igualmente sujeitas a lembrar incorretamente o que aconteceu a psicóloga da University of Western Ontario tentou uma abordagem diferente imaginou que talvez os pesquisadores estivessem cometendo um engano ao focar naquilo que os interrogadores e as testemunhas tinham dito e não em como eles estavam dizendo isso ela suspeitava haver deixas sutis que estavam influenciando o processo do interrogatório mas quando assistiu a fitas e mais fitas de entrevistas com testemunhas procurando essas deixas ela não conseguiu ver nada havia tanta atividade em cada entrevista todas as expressões faciais os jeitos diferentes como as perguntas eram feitas as emoções flutuantes que ela não conseguiu detectar nenhum padrão então ela teve uma ideia fez uma lista com os poucos elementos nos quais ia se concentrar o tom de voz dos interrogadores as expressões faciais da testemunha e quão perto um do outro a testemunha e o interrogador estavam sentados então ela retirou quaisquer informações que fossem distraí-la desses elementos baixou o volume da televisão para que em vez de ouvir as palavras só conseguisse detectar o tom de voz do interrogador colou uma folha de papel no rosto do interrogador para que só pudesse ver as expressões das testemunhas pôs uma fita métrica na tela para medir a distância entre um e outro e depois que ela começou a estudar esses elementos específicos os padrões saltaram aos seus olhos ela viu que testemunhas que se lembravam de fatos incorretos geralmente eram interrogadas por policiais com um tom de voz gentil amistoso quando as testemunhas sorriam mais ou sentavam mais perto da pessoa que estava fazendo as perguntas elas tinham mais chances de se enganar ao lembrar em outras palavras quando as deixas da situação dizia abre aspas somos amigos fecha aspas um tom gentil um rosto sorridente as testemunhas tinham mais chances de lembrar incorretamente do que acontecera talvez fosse porque inconscientemente essas deixas de amizade deflagrassem um hábito de agradar o interrogador mas a importância desse experimento é que as mesmas fitas tinham sido assistidas por dezenas de outros pesquisadores várias pessoas inteligentes tinham visto os mesmos padrões mas ninguém os reconhecera antes porque havia informações demais em cada fita para que alguém visse uma deixa sutil uma vez que a psicóloga decidiu focar apenas três categorias de comportamento no entanto e eliminar as informações que não fossem relevantes a elas os padrões saltaram aos olhos nossas vidas são assim também o motivo para que seja tão difícil identificar as deixas que deflagram nossos hábitos é porque há informações demais nos bombardeando enquanto nossos comportamentos se manifestam pergunte a você mesmo você toma café da manhã num certo horário todo dia porque está com fome ou porque o relógio diz que são sete e meia ou porque seus filhos começaram a comer ou porque você está vestido e é nesse momento que o hábito do café da manhã entra em ação quando você automaticamente vira seu carro à esquerda no caminho para o trabalho o que desencadeia seu comportamento uma placa de rua uma árvore específica saber que esta é de fato a rota certa todos esses fatores juntos quando você está levando seu filho para a escola e descobre que por distração começou a fazer o caminho para o trabalho e não para a escola o que provocou o erro qual foi a deixa que fez com que o hábito abre aspas dirigir para o trabalho fecha aspas entrasse em ação em vez do padrão abre aspas dirigir para a escola fecha aspas para identificar uma deixa em meio ao ruído podemos usar o mesmo sistema que a psicóloga identificar de antemão categorias de comportamento para examiná-los e enxergar os padrões por sorte a ciência nos oferece alguma ajuda nesse sentido experimentos mostraram que quase todas as deixas habituais se encaixam em uma entre cinco categorias lugar hora estado emocional outras pessoas ação imediatamente anterior por isso se está tentando descobrir a deixa para o hábito abre aspas ir à cafeteria e comprar um cookie de chocolate fecha aspas você anota cinco coisas no instante em que o impulso surge abre parênteses estas são minhas notas reais de quando eu estava tentando diagnosticar meu hábito fecha parênteses onde você está abre parênteses sentado na minha mesa fecha parênteses que horas são abre parênteses 3 e 36 da tarde fecha parênteses qual é seu estado emocional abre parênteses entediado fecha parênteses quem mais está por perto abre parênteses ninguém fecha parênteses qual foi a ação anterior ao impulso abre parênteses respondi um e-mail fecha parênteses no dia seguinte onde você está abre parênteses voltando da copiadora fecha parênteses que horas são abre parênteses 3 e 18 da tarde fecha parênteses qual é seu estado emocional abre parênteses feliz fecha parênteses quem mais está por perto abre parênteses o Jim da sessão de esportes fecha parênteses qual foi a ação anterior ao impulso abre parênteses tirei uma cópia fecha parênteses no terceiro dia onde você está abre parênteses sala de reuniões fecha parênteses que horas são abre parênteses 3 e 41 da tarde fecha parênteses qual é seu estado emocional abre parênteses cansado empolgado com o projeto no qual estou trabalhando fecha parênteses quem mais está por perto abre parênteses editores que estão vindo para esta reunião fecha parênteses qual foi a ação anterior ao impulso abre parênteses sentei porque a reunião está prestes a começar fecha parênteses depois de três dias ficou bastante claro qual era a deixa que estava deflagrando meu hábito de comer cookies eu sentia um impulso de fazer um lanche numa certa hora do dia eu já tinha descoberto no segundo passo que não era a fome que estava movendo meu comportamento a recompensa que eu estava buscando era uma distração temporária do tipo que alguém obtém batendo papo com um amigo e o hábito eu agora sabia era despertado entre três e quatro horas quarto passo tenha um plano uma vez que descobriu qual é o loop do seu hábito você identificou a recompensa que está movendo o seu comportamento a deixa que o deflagra e a rotina em si você pode começar a alterar o comportamento pode mudar para uma rotina melhor planejando-se para a deixa e escolhendo um comportamento que ofereça a recompensa pela qual você está ansiando é de um plano que você precisa no prólogo aprendemos que um hábito é uma escolha que em algum momento tomamos deliberadamente e depois paramos de pensar a respeito porém continuamos fazendo às vezes todo dia dito de outro modo um hábito é uma fórmula que nosso cérebro segue automaticamente quando eu vejo deixa vou fazer rotina para obter recompensa para reprogramar essa fórmula precisamos começar a fazer escolhas outra vez e o jeito mais fácil de fazer isso de acordo com inúmeros estudos é ter um plano dentro da psicologia esses planos são conhecidos como abre aspas intenções de implementação fecha aspas pensemos por exemplo no meu hábito de comer um cookie à tarde usando este modelo descobri que minha deixa era por volta das três e meia eu sabia que minha rotina era ir à cafeteria comprar um cookie e conversar com amigos e fazendo experimentos descobri que na verdade não era pelo cookie que eu ansiava mas sim por um momento de distração e uma oportunidade de socializar então eu tracei um plano às três e meia todo dia vou andar até a mesa de um amigo e conversar por dez minutos para garantir que me lembraria de fazer isso programei o alarme do meu relógio para as três e meia o plano não funcionou imediatamente havia dias em que eu estava ocupado demais e ignorava o alarme e então caía do cavalo outras vezes parecia ser trabalhoso demais encontrar um amigo disposto a bater papo era mais fácil comprar um cookie e por isso eu cedia ao impulso porém nos dias em que seguia meu plano quando meu alarme tocava eu me forçava andar até a mesa de um amigo e conversar por dez minutos eu descobria que terminava o expediente me sentindo melhor eu não tinha ido à cafeteria não tinha comido um cookie e me sentia bem por fim passou a ser automático quando o alarme tocava eu achava um amigo e terminava o dia com uma pequena porém real sensação de conquista após umas poucas semanas eu quase nem pensava mais na rotina e quando não achava ninguém para bater papo ia à cafeteria comprava um chá e o bebia com amigos isso tudo aconteceu há cerca de seis meses já não tenho mais esse relógio eu o perdi em algum momento mas todo dia por volta das três e meia eu distraídamente levanto da mesa procuro na sala da redação alguém para conversar passo dez minutos batendo papo sobre as notícias e então volto para minha mesa isso acontece quase sem que eu pense a respeito tornou-se um hábito obviamente alguns hábitos podem ser mais difíceis de mudar mas esse modelo é um ponto de partida às vezes a mudança leva um bom tempo às vezes exige uma série de experimentos e fracassos mas uma vez que você entende como um hábito funciona que diagnostica a deixa a rotina e a recompensa você ganha poder sobre ele e